Livro 1 Robert Graves, I'd Love to Be a Ferris Child. Levantou o punho para bater. Dentro da casa, Jude estava sentada no tapete da sala de estar comendo palitinhos de peixe empanado murchos por causa do microondas e mergulhados em uma poça de ketchup. Sua irmã gêmea, Tarine, cochilava no sofá, encolhida sob um cobertor. O polegar enfiado na boca manchada de ponche de frutas. E do outro lado do sofá, a irmã mais velha delas, Vivienne, encarava a tela da televisão, o olhar esquisito de pupilas partidas grudado no desenho do rato que fugia do gato. Ela riu quando pareceu que o rato seria comido. Vivienne não era feito às outras irmãs mais velhas, mas como Jude. E Tarine, de sete anos, eram idênticas com os mesmos cabelos. Castanhos ondulados e rostos de queixo fino, elas também se tornavam diferentes. Para Jude, os olhos de Vivienne e as pontinhas levemente peludas de suas orelhas não eram muito mais estranhos do que ser a imagem espelhada de outra pessoa. E se Jude reparava no modo como as crianças do bairro evitavam Vivienne, ou em como os pais cochichavam de maneira. Preocupada a respeito da garota, ela não achava que fosse algo realmente importante. Adultos viviam preocupados, sempre. Sussurrando. Tarine bocejou e se espreguiçou, apertando a bochecha no joelho de Vivi. O sol brilhava lá fora, queimando o asfalto da entrada das casas. Motores de cortadores de grama zumbiam, e crianças. Brincavam em piscinas de quintal. O pai das garotas estava no barracão do jardim, onde havia uma pequena oficina. A mãe estava na cozinha, fazendo hambúrguer. Tudo estava um tédio. Tudo estava bem. Quando a batida soou, Jude pulou para atender. Esperava que fosse uma das garotas da casa da frente, querendo jogar. Videogame ou convidando-a para nadar depois do jantar. O homem alto estava sobre o capacho, olhando para ela. Usava um casaco marrom de couro, apesar do calor. Os sapatos. Tinham solado de prata e fizeram um som seco quando ele pesou. Na entrada. Jude olhou para o rosto mal babeado e tremeu. Mãe gritou. Mãe! Tem uma pessoa aqui. A mãe veio da cozinha, secando as mãos na calça jeans. Quando viu o homem, ficou pálida. Vá para o seu quarto ordenou a Jude com uma voz. Assustadora! Agora! De quem é essa menina filha? Perguntou o homem. Apontando para ela. A voz tinha um sotaque estranho. Sua! Dele! De ninguém! A mãe nem olhou na direção de Jude. Ela não é filha de ninguém. Isso não era verdade. Jude e Tarina eram idênticas ao pai. Todo! Mundo falava isso. Ela deu alguns passos na direção da escada. Mas não queria ficar sozinha no quarto. Vivi! Pensou Jude. Vivi! Vai saber quem é o homem alto. Vivi vai saber o que fazer. Mas Jude não conseguiu se obrigar a dar mais um passo. Eu já vi muitas coisas impossíveis, disse o homem. Já! Vi a bolota antes do carvalho. Já vi a fagulha antes da chama. Mas nunca vi uma mulher morta a viver. Uma criança nascida do... Nada! A mãe pareceu não ter palavras. Seu corpo estava vibrando de... Tensão! Jude queria segurar a mão dela e apertar, mas não... Ousava! Duvidei de balequim quando ele me contou que eu... Encontraria você aqui, disse o homem, a voz mais suave. Agora! Os ossos da mulher mundana e da criança na ti morta. Nos restos queimados de minha propriedade foram convincentes. Tem ideia do que é voltar da batalha e encontrar sua esposa? Morta! Seu único herdeiro com ela? Encontrar sua vida reduzida. As cinzas! A mãe balançou a cabeça, não como se estivesse... Respondendo, mas como se estivesse tentando afastar as... Palavras! Ele deu um passo em sua direção, e ela deu um passo para... Trás! Havia algum problema na perna do homem alto. Ele se... Movimentava com rigidez, como se estivesse sentindo dor. A luz... Era diferente no saguão de entrada, e Jude conseguia notar o... Tom esverdeado esquisito da pele dele, o jeito como os dentes... Inferiores pareciam grandes demais para a boca. Ela também notou que os olhos do homem eram iguais aos de... Vivi! Eu nunca seria feliz com você, disse a mãe. Seu... Mundo não é para pessoas como eu. O homem alto a olhou por um longo momento. Você fez um voto, disse ele por fim. Ela empinou o queixo. E renunciei a ele. O olhar do homem foi até Jude, e sua expressão ficou mais... Dura. O que vale a promessa de uma esposa mortal? Acho que... Tenho minha resposta. A mãe se virou. E, ao perceber o olhar dela, Jude correu para... A sala. Tarina ainda estava dormindo. A televisão ainda estava ligada. Vivi energueu o rosto, os olhos felinos semicerrados. Quem está na porta? Perguntou ela. Ouvi rumo. Discussão. Um homem assustador respondeu Jude, sem fôlego. Embora mal tivesse corrido. Seu coração estava em disparada. Temos que subir. Ela não ligava que a mãe só tivesse dito para ela subir. Não. Subiria sozinha. Com um suspiro, Vivi saiu do sofá e acordou. Tarine. Sonolenta. A gêmea de Jude a seguiu pelo corredor. Quando correram em direção aos degraus acarpetados, Jude. Viu seu pai entrando, vindo do jardim. Segurava um machado. Feito para ser uma réplica quase exata de outro que ele estudara. Num museu da Islândia. Não era incomum vê-lo com um... Machado. Ele e os amigos gostavam de armas antigas. Passavam bastante tempo falando sobre cultura material. Projetando lâminas fantásticas. Na verdade, o que parecia. Estranho era o jeito como ele segurava a arma. Como se fosse. O pai lançou o machado na direção do homem alto. Ele nunca havia nem levantado a mão para Jude as irmãs. Nem mesmo quando elas se metiam em encrencas grandes. Ele. Não machucava ninguém. Era incapaz disso. E ainda assim. E ainda assim. O machado passou pelo homem alto e acertou a soleira da... Porta. Tarim deu um gritinho e tapou a boca com as mãos. O homem alto sacou uma lâmina curva que estava escondida. Sob o casaco de couro. Uma espada, tipo aquelas das histórias. De aventura. Seu pai estava tentando soltar o machado da... Moldura da porta quando o sujeito lhe cravou a lâmina na barriga. Empurrando para cima. O som foi de palitos se quebrando e um... Urro animalesco. O pai caiu no tapete da entrada, sobre o qual a... Mãe sempre reclamava quando as meninas sujavam de lama. O tapete estava ficando vermelho. A mãe gritou. Jude gritou. Tarim e Vivi gritaram. Todo mundo. Parecia estar gritando, menos o homem alto. Vem aqui, disse ele, olhando diretamente para Vivi. Esse seu monstro gritou a mãe, correndo para a cozinha. Ele está morto. Não fuja de mim, disse o homem para ela. Não depois. Do que você fez? Se fugir de novo, eu juro que... Mas ela fugiu. E estava quase virando no corredor quando a... Espada acertou nas costas, derrubando-a no lenóleo, os braços. Jogando os ímãs da geladeira no chão. O cheiro de sangue fresco estava denso no ar, feito metal. Úmido e quente. Como as esponjas que a mãe usava para limpar. A frigideira quando alguma coisa agrudava. Jude avançou para o homem e começou a socar seu peito. Ah! Chutar suas pernas. Ela sequer conseguia sentir medo. Aliás, não. Sabia dizer nem se estava sentindo alguma coisa. O homem não deu atenção a Jude. Por um longo momento. Simplesmente ficou ali parado, como se não conseguisse. Acreditar no que tinha feito. Como se desejasse poder voltar. Atrás cinco minutos. Em seguida, se apoiou em um dos joelhos Zé. Segurou os ombros da menina. Ele prendeu os braços de Jude. Junto ao corpo para que ela parasse com os golpes. Mas sequer. Olhou em sua direção enquanto fazia isso. O olhar dele estava grudado em Viviane. Você foi roubada de mim, disse o homem. Vim levá-la. Para seu verdadeiro lar, em Eufame, embaixo da colina. Lá, você. Será rica de maneira inimaginável. Lá, vai estar com sua espécie. Não respondeu Vivi, a vozinha melancólica. Eu não. Vou a lugar nenhum com você. Eu sou seu pai, revelou ele. A voz dura, subindo como o... Estala de um chicote. Você é minha herdeira e sangue do meu. Sangue. E vai me obedecer quanto a isso. Assim como me. Obedecerá quanto a qualquer outro assunto. Ela não se mexeu. Mas contraiu o maxilar. Você não é o pai dela. Gritou Jude para o homem. Ainda. Que ele vive e tivessem os mesmos olhos. Ela não se permitiria. Acreditar. Ele apertou mais os ombros da garota. Que emitiu um som. Constrito e agudo. Mas permaneceu encarando com expressão. Desafiadora. Já tinha vencido muitas competições de encarar. O homem afastou o olhar primeiro. Ele encarava uma tariandia. Joelhos. Chorando e sacudindo a mãe como se tentasse acordar lá. A mulher não se mexia. Sua mãe e seu pai estavam mortos. Eles nunca mais se mexeriam de novo. Eu odeio você. Proclamou Vivi para o homem alto com. Uma ferocidade que orgulhou Jude. Vou odiar você para. Sempre. Juro que vou. A expressão pétrea do homem não mudou. Ainda assim. Você vem comigo. Prepare essas pequenas. Humanas. Pegue poucas coisas. Vamos partir antes de. Escurecer. Vivi em empinou o queixo. Não mexa com elas. Se tiver que me levar. Tudo bem. Mas. Não mexa com elas. Ele encarou Vivi e riu com o deboche. Você protegeria suas irmãs de mim. É? Diga-me. Então. Para onde você as levaria? Vivi não respondeu. Elas não tinham a voz. Nenhum familiar. Vivo. Não que soubessem. Pelo menos. Ele olhou para Jude mais uma vez. Soltou seus ombros e ficou. De pé. Elas são prole da minha esposa e, assim, minha. Responsabilidade. Posso ser cruel. Um monstro e um assassino. Mas não fujo das minhas responsabilidades. E você também não. Deveria fugir das suas. Não como irmã mais velha. Anos depois. Quando Jude repassava os acontecimentos. Ela. Não conseguia se lembrar da parte em que a fizeram as malas. O. Choque parecia ter apagado aquela hora completamente. De. Algum modo. Vivi deve ter encontrado bolsas. Guardado os livros. E brinquedos favoritos das três. Junto com fotografias e pijamas. Casacos e camisas. Ou talvez Jude tivesse feito a própria mala. Vive e nunca soube. Dizer com certeza. Não conseguia imaginar como fizeram as malas com os corpos. Dos pais esfriando no andar de baixo. Não conseguia se lembrar. De como se sentiram e, conforme os anos foram passando, não. Conseguia se obrigar a sentir de novo. O horror daqueles. Assassinatos foi se apagando com o tempo. Suas lembranças do. Dia ficaram indistintas. Um cavalo negro pastava no gramado quando elas saíram. Os. Olhos do bicho eram grandes e suaves. Jude teve vontade de. Abraçar-lhe e de encostar o rosto na crina sedosa. Mas antes que. Pudesse fazê-lo. O homem auto a posicionou na cela com Tarim. Manuseando-as feito bagagem e não como crianças. Colocou. Vivi sentada atrás dele. Segurem se ordenou. Jude e suas irmãs choraram durante todo o caminho até o. Reino das Fadas. Capítulo 1. No Reino das Fadas. Não há palitinhos de peixe empanado. Ketchup ou televisão. Capítulo 2. Estou sentada em uma mofada enquanto uma diabrete trança meu cabelo para tirá-lo do rosto. Os dedos da criatura são longos. E as unhas. Afiadas. Faço uma careta. Seus olhos negros encontram os meus no espelho com pés de garras que fica sobre minha penteadeira. O torneio é só daqui a quatro noites dizi diabrete. Seu nome é Taterfeu. E ela é serva no lar de Madok. Presa que até conseguir pagar sua dívida com ele. Ela cuida de mim desde criança. Foi Taterfeu quem passou um guento feérico em meus olhos para me dar a visão verdadeira e eu poder ver através da maioria dos feitiços. E era ela quem tirava lama das minhas botas e trançava sorvas secas para usar no pescoço e resistir aos encantamentos. Ela limpava meu nariz molhado e me lembrava de usar as meias do lado avesso para nunca me perder na floresta. E por mais ansiosa que esteja, você não pode fazer a luz e por ou nascer mais rápido. Agora, tente trazer glória para a casa do general ficando tão linda quanto eu conseguir deixar você. Dou um suspiro. Ela nunca teve muita paciência com minha rabugice. É uma honra dançar com a corte do grande rei debaixo da colina e constata Taterfeu. Os criados adoram me dizer quanto sou sortuda. Uma filha legítima de uma esposa infiel. Uma humana sem uma gota de sangue de fada. Sendo tratada como a filha verdadeira de um feérico. Eles dizem as mesmas coisas para Tarin. Eu sei que é uma honra ser criada junto aos filhos dos nobres. Uma honra terrível, da qual nunca serei digna. Seria difícil me esquecer, considerando todos os lembretes que me dão. Sim digo, afinal ela está tentando ser gentil. É ótimo. As fadas não são capazes de mentir, então costumam se concentrar nas palavras e ignoram o tom, principalmente se nunca viveram entre humanos. Taterfeu assente com aprovação, os olhos iguais a duas bolas de azeviche, nem as pupilas e nem as ilhas visíveis. Talvez alguém peça sua mão e você se torne uma integrante permanente da alta corte. Quero conquistar meu próprio lugar informo. A diabrete faz uma pausa, um grampo entre os dedos, provavelmente pensando em me espetar com ele. Não seja tola. Não adianta discutir. Não adianta lembrá-la do casamento desastroso da minha mãe. Há duas maneiras de mortais se tornarem parte da corte, se casando ou desenvolvendo uma grande habilidade, que pode ser em metalurgia ou tocando alaúde ou qualquer outra coisa assim. Não estando interessada na primeira, tenho que torcer para ter talento suficiente para a segunda. Ela termina de trançar meu cabelo em um penteado elaborado que faz parecer que tenho chifres. Cobre meu corpo com veludo safira. Mas nada disso disfarça o que realmente sou, humana. Dei três nós para trazer sorte diz a fadinha, gentil. Solto um suspiro enquanto ela corre até a porta. Então me levanto da frente da penteadeira e desabo de cara na cama coberta por uma colcha. Estou acostumada a ter servos ao meu redor. Diabretes e duendes, goblins e elfos. Asas transparentes e unhas verdes, chifres e presas. Já estou no reino das fadas há dez anos. Nada mais me parece estranho. Aqui, a estranha sou eu, com meus dedos gordos, orelhas redondas e vida efêmera. Dez anos é muito tempo para um humano. Depois que Madok nos sequestrou do mundo humano, ele nos levou para suas propriedades em Smir, a ilha do poder, onde o grande rei de Elfame também mantém sua fortaleza. Lá, Madok nos criou Viviene, Tarin e eu por uma obrigação de honra. Embora eu e Tarin sejamos prova da traição de minha mãe, somos filhos da esposa dele e, pelos costumes do reino das fadas, somos também problema dele. Como general do grande rei, Madok viajava com frequência para lutar pela coroa. Mas fomos bem cuidadas mesmo assim. Dormíamos em colchões feitos das sementes macias de dentes de leão. Madok nos instruiu pessoalmente na arte de lutar com alfanja e adaga, com a cimitarra e nossos punhos. Ele jogava trilha, fichel e raposa e gansos conosco diante da lareira. Deixava que sentássemos em seu joelho e comêssemos de seu prato. Em muitas noites, eu adormecia com sua voz grave lendo um livro de estratégias de batalha. E, apesar de tudo, apesar do que fizera conosco e do que era, eu passei a amá-lo. Eu o amo. Só não é um tipo muito confortável de amor. Belas tranças de Tarin, entrando de repente no meu quarto. Ela está vestida de veludo carmesim. O cabelo está solto, com cachos castanhos e compridos que voam atrás dela como um véu. Algumas mechas trançadas com fios prateados brilhantes. Ela pula na cama a meu lado, desarrumando minha pequena pilha de bichos de pelúcia apuídos. Um coala, uma cobra e um gato preto. Todos amados pelo meu e dos sete anos. Não suporto a ideia de me desfazer de nenhuma de minhas relíquias. Eu me sento e me olho atentamente no espelho. Gostei delas. Estou tendo uma premonição, declara Tarin, me surpreendendo. Nós vamos nos divertir hoje. Nos divertir? Estava me imaginando em nosso cantinho de sempre, franzindo a testa para as pessoas e me perguntando se eu conseguiria me sair bem no torneio a ponto de impressionar alguém da família real e ganhar o título de cavaleira. Fico agitada só de imaginar, mas mesmo assim penso nisso constantemente. Meu polegar passa pela ponta ausente do meu anelar, meu tique nervoso. Sim diz ela, me cutucando nas costelas. Ei! Aí! Eu me afasto. O que exatamente esse plano envolve? Em geral, quando vamos a corte, nós nos escondemos. Já vimos algumas coisas bem interessantes, mas de longe. Ela joga as mãos para o alto. Como assim? O que diversão envolve? É divertido, horas. Solta uma gargalhada nervosa. Você também não faz ideia. Faz? Tudo bem. Vamos ver se você tem o dom da profecia. Nós estamos ficando mais velhas e as coisas estão mudando. Nós estamos mudando. E por mais ansiosa que eu esteja com isso, também estou com medo. Tarine sai da minha cama e estica o braço, como se fosse minha acompanhante em uma dança. Eu me permito ser guiada quarto afora, a mão verificando automaticamente se a faca ainda está presa no meu quadril. O interior da casa de Madoka é de gesso branco com vigas enormes e rudimentares de madeira. As vidraças nas janelas são tingidas de cinza, como se contivessem fumaça encurralada, o que deixa a iluminação meio estranha. Quando Tarine e eu chegamos ao fim da escadaria em espiral, flagro vive escondida em uma pequena sacada, franzindo a testa para uma revista em quadrinhos roubada do mundo humano. Vive sorri para mim. Está usando calcidins e uma blusa leve, então vive a mente não pretende ir ao baile. Sendo filha legítima de Madoka, ela não sente qualquer tipo de pressão para agradá-lo. Simplesmente faz o que quer. Inclusive ler revistas que podem ter grampos de ferro em vez de cola segurando as páginas, sem se importar se seus dedos vão se queimar. Vão a algum lugar? Pergunta ela das sombras, assustando o Tarine. Vivi sabe perfeitamente bem para onde vamos. Quando chegamos aqui, Tarine, Vivi e eu costumávamos nos aconchegar na cama espaçosa de Vivi e conversar sobre o que lembrávamos de nossa casa. Falávamos sobre as comidas que mamãe queimava e sobre a pipoca que papai fazia. Sobre os nomes de nossos vizinhos, o cheiro da casa, de como era a escola, as férias, o gosto da cobertura dos bolos de aniversário. Conversávamos sobre os programas aos quais assistíamos, relembrávamos das histórias e repetíamos os diálogos até nossas lembranças ficarem fracas e irreais. Agora não fazemos mais isso. Nada de aconchegos na cama, nem de recordações. Todas as nossas novas lembranças são daqui, e Vivi só tem um leve interesse por elas. Ela jurou de armado o que para sempre, e se manteve fiel à promessa. Quando não estava ocupada pensando em nossa casa, ela era um terror. Quebrava coisas. Gritava, berrava e nos beliscava quando estávamos contentes. Chegou uma hora em que parou com isso, mas acredito que haja um pedacinho dela que nos odeia por termos nos adaptado. Por enxergar o lado bom das coisas. Por transformar esta casa em nosso lar. Você devia vir falho para ela. Tarina está com um humor estranho. Vivi lança um olhar especulativo na direção de nossa irmã e balança a cabeça. Tem outros planos. O que pode significar que vai fugir para o mundo mortal esta noite ou que vai ficar na sacada lendo. Seja como for, se irritar Madok, vai agradar a Vivi. Ele está nos esperando no salão, junto a sua segunda esposa, Oriana. Ela tem a pele num tom azulado de leite desnatado, e os cabelos são brancos como neve recém caída. É linda, mas incômoda de olhar, como um espectro. Esta noite, está usando verde e dourado. Um vestido de textura musgosa com uma gola brilhante elaborada que destaca o rosado da boca, das orelhas e de seus olhos. Madok também está usando verde, a cor das florestas. A espada em seu quadril não é um mero ornamento. Lá fora, para além das portas duplas, um duende espera, segurando as rédeas prateadas de cinco garanhões feéricos malhados, as crinas trançadas em nós intrincados e provavelmente mágicos. Penso nos nós em meu cabelo e me pergunto quantos são parecidos. Vocês duas estão bonitas, diz Madok para a Tarina e para mim, o calor no tom fazendo das palavras um elogio raro. O olhar dele segue até a escada. A irmã de vocês está vindo. Não sei onde vivi e está minto. Mentir é tão fácil aqui. Posso mentir o dia todo e jamais ser pega. Ela deve ter se esquecido. O rosto de Madok exibe decepção, mas não surpresa. Ele segue para fora para dar instruções ao duende que segura as rédeas. Ali perto, vejo um de seus espiões. Uma criatura enrugada de nariz semelhante a um nabo e corcunda mais alta do que a própria cabeça. Ela coloca um bilhete na mão do Madok e sai correndo com agilidade surpreendente. Oriana nos examina com atenção, como se esperassem encontrar alguma falha. Tomem cuidado hoje, diz. Prometam que não vão comer, beber ou dançar. Já estivemos na corte antes. Lembro a ela. Uma não resposta feérica como qualquer outra. Talvez vocês achem que sal é proteção suficiente. Mas vocês crianças são esquecidas. É melhor ficar sem. Quanto a dançar, quando começam, humanos dançam até a morte se não os impedirmos. Olho para meus pés e não digo nada. Nós, crianças, não somos esquecidas. Madok se casou com Oriana há sete anos atrás e, logo depois, ela deu a ele um filho. Um garoto frágil chamado Aki, com chifres pequenininhos e adoráveis. Sempre ficou claro que Oriana tolera a mim e a Tarim só por Madok. Ela parece nos ver como os cachorros favoritos do marido, mal treinados e com grandes chances de nos virarmos contra nosso dono a qualquer momento. O Aki nos vê como irmãs. O que, percebo, deixa Oriana nervosa, muito embora eu seja incapaz de infligir qualquer mal a ele. Vocês estão sob a proteção de Madok, e ele é estimado pelo grande rei, diz Oriana. Não quero vê-lo fazendo papel de bobo por causa dos erros das duas. Ao fim de seu breve sermão, ela sai andando em direção aos cavalos. Um deles relincha e bate o casco no chão. Tarim e eu trocamos um olhar e vamos atrás dela. Madok já está sentado no maior garanhão, uma criatura impressionante com uma cicatriz abaixo de um dos olhos. As narinas se dilatam com impaciência. O bicho joga a crina com inquietação. Subem um cavalo verde claro com dentes afiados e o dor de pântano. Tarim escolhe uma égua mais velha e bate os calcanhares no flanco do animal, que dispara com tudo. Sigo em seu encalço, mergulhando na noite. Capítulo 3 As fadas são criaturas do crepúsculo, e eu também me tornei uma. Nós acordamos quando as sombras se alongam e vamos para a cama antes de o sol nascer. Já passa da meia-noite quando chegamos na grande colina do palácio de Elfame. Para entrar, precisamos passar por entre duas árvores, um carvalho e um espinheiro, e depois seguir diretamente para o que parece ser uma parede de pedra de um pavilhão abandonado. Já fiz isso centenas de vezes, mas me encolho mesmo assim. Meu corpo todo se prepara, eu seguro as redes com força e fecho bem os olhos. Quando volto a abri-los, estou dentro da colina. Seguimos cavalgando por uma caverna, depois por pilares de raízes e então por terra batida. Há dezenas de féricos aqui, todos amontoados em volta da entrada da ampla sala do trono, onde a corte está acontecendo. São piches de nariz comprido e asas esfarrapadas, damas elegantes de pele verde com vestidos longos, todas com goblins segurando as caudas. Gnomos bogã traiçoeiros, vulpinos risonhos e um garoto com máscara de coruja enfeite dourado na cabeça. Uma idosa com corvos nos ombros, um grupo de garotas com rosas selvagens nos cabelos, um garoto de pele de casca de árvore com penas no pescoço e um grupo de cavaleiros de amadura verde escaravelho. Muitos eu já tinha visto antes, com alguns, já tinha falado. São muitas criaturas para que meus olhos consigam absorver todos, mas sou incapaz de parar de olhar. Eu nunca me canso disso, do espetáculo, da pompa. Talvez Oriana não esteja completamente errada ao se preocupar de um dia acabarmos nos envolvendo demais, nos deixando levar e esquecendo de tomar cuidado. Consigo entender por que os humanos sucumbem ao belo pesadelo da corte, porque se afogam nele por vontade própria. Sei que eu não deveria amar essas coisas na proporção em que amo, principalmente depois de ter sido sequestrada do mundo imortal, de ter testemunhado o assassinato de meus pais. Mas amo mesmo assim. Madok desce do cavalo. Oriana e Tarin já desmontaram e entregaram os animais aos cuidadores. É por mim que estão esperando. Madok estica os dedos como se fosse me ajudar, mas salto da cela sozinha. Meus sapatinhos de couro batem no chão com um estampido. Espero estar parecendo uma cavaleira aos olhos dele. Oriana se adianta, provavelmente para lembrar a Tarin e a mim de todas as coisas que ela não quer que a gente faça. Mas não dou chance a ela. Em vez disso, passo o braço pelo de Tarin e caminho rapidamente. A sala está cheirando a alecrem queimado e ervas moídas. Atrás de nós, ouça os passos pesados de Madok, mas eu sei aonde ir. A primeira coisa a se fazer quando chegamos na corte é cumprimentar o rei. O grande rei Eldred está sentado no trono com seu manto cinza, uma coroa pesada de folhas de carvalho de ouro sobre o cabelo fino e dourado. Quando nos curvamos, ele toca de leve em nossas cabeças com as mãos ossudas e cheias de anéis, e então nos levantamos. A avó do rei foi a rainha Mab, da casa Grembriar. Ela viveu como uma das fadas solitárias antes de começar a conquistar o reino das fadas com seu consorte chifrudo e os cavaleiros servos dele. Por causa dele, dizem que cada um dos seis herdeiros de Eldred possui uma característica animal, o que não é incomum no reino das fadas, mas um tanto inusitado entre os nobres da corte. O príncipe mais velho, Balequim, e seu irmão mais novo, Dain, estão ali perto, bebericando vinho em cálices de madeira decorados com as prata. Dain usa uma calça que termina nos joelhos, exibindo os cascos e as patas de servo. Balequim usa seu sobretudo favorito, o congola de pele de urso. Seus dedos têm um espinho em cada junta, e espinhos também decoram seu braço, subindo pelos punhos da camisa, visíveis quando ele dá e nasceram para Madok. Oriana faz uma reverência para os príncipes. Embora Dain e Balequim estejam juntos, eles costumam se desentender entre si com a irmã, Elohim, com tanta frequência que a corte é considerada dividida em três círculos rivais de influência. O príncipe Balequim, o primogênito, e seu grupo são conhecidos como o Círculo dos Quíscalos, aqueles que gostam de diversão e desprezam qualquer coisa que atrapalhe. Eles bebem até passar mal e se anestesiam com pós-venenosos e prazerosos. É o círculo mais festeiro, embora o próprio Balequim sempre esteja perfeitamente composto e sóbrio quando fala comigo. Acho que eu poderia me rebelar e torcer para impressioná-lo. Mas prefiro não fazer isso. A princesa Elohim, a segunda a nascer, tem o Círculo das Cotovias. Eles valorizam a arte acima de tudo. Vários mortais já caíram nas graças de seu círculo, mas como não tenho muita habilidade com o alaúde nem na declamação de poesias, não tenho chances de me tornar um deles. O príncipe Dain, o terceiro deles, lidera o que é conhecido como o Círculo dos Falcões. Cavaleiros, guerreiros e estrategistas estão entre eles. Madok, obviamente, pertence a este círculo. Eles falam sobre honra, mas se importam mesmo é com o poder. Sou boa o suficiente com uma lâmina e entendo de estratégia. Só preciso de uma oportunidade para provar meu valor. Vão se divertir diz Madok para nós. Com um olhar para os príncipes, Tarin e eu seguimos para o meio da multidão. O Palácio do Rei de Elfame tem muitas alcovas secretas e corredores escondidos, perfeitos para encontros amorosos e esconderijos de assassinos, ou para se isolar e ignorar a diversão nas festas. Quando Tarin e eu éramos pequenas, nós nos escondíamos embaixo das longas mesas de banquete. Mas desde que ela determinou que somos damas elegantes, grandinhas demais para sujarmos nossos vestidos engatinhando no chão, tivemos que encontrar um lugar melhor. Depois do segundo patamar de degraus de pedra, tem uma área na qual uma ampla laje de rochas cintilantes se projeta, criando um beiral. Normalmente, é lá que nos acomodamos para ouvir música e observar toda a diversão que não foi feita para a gente. Mas hoje Tarin tem outra ideia. Ela passa pela escada e pega comida de uma bandeja de prata, uma maçã verde e uma fatia de queijo com manchas azuis. Sem se dar ao trabalho de usar sal, dá uma mordida em cada um, estendendo a maçã para eu morder também. Oriana acha que não conseguimos perceber a diferença entre frutas normais e frutas fadas, que florescem em dourado. A carne é vermelha e densa, e o cheiro enjoativo empesteia as florestas na época da colheita. Sinto a maçã crocante e fria na boca. Revezamos as mordidas até chegar no miolo, o qual devoramos em duas dentadas. Perto de onde estou, uma fadinha de cabelos brancos esvoaçantes que mais parecem sementes de dente de leão saca uma faquinha e corta a tira do cinto de um ogro. É um trabalho sorrateiro. Um momento depois, a espada e a bolsa dele somem. A fadinha se enfia na multidão e quase acredito que não aconteceu. Até ela olhar para trás, para mim. E pisca. Um instante depois, o ogro percebe que foi roubado. Sinto o cheiro de ladrão. Grita, então olha ao redor, derrubando uma caneca de cerveja marrom escura, o nariz verruguento farejando no ar. Há uma comoção ali perto. Uma das velas se acende em chamas azuis crepitantes, faiscando ruidosamente e distraindo até o ogro. Quando volta ao normal, a lada de cabelos brancos sumiu. Com um meio sorriso, eu me viro para Tarine, que está admirando os dançarinos com anseio, alheia aos arredores. Nós podíamos nos revezar, propõe ela. Se você não conseguir parar, eu puxo você. Depois, você faz o mesmo por mim. Meus batimentos aceleram com a ideia. Olho para as pessoas da festa, tentando reunir a mesma ousadia de alguém capaz de furtar um ogro bem debaixo do nariz dele. A princesa Heloine rodopia no centro de uma roda de cotovias. Sua pele é de um dourado cintilante, o cabelo do verde profundo das eras. Ao lado dela, um garoto humano toca uma rabeca. Mas dois mortais o acompanham com menos destreza, porém com mais alegria, em ukuleles. A irmã mais nova de Heloine, Kaelia, gira ali perto, com cabelos de seda de milho como os do pai e uma coroa de flores na cabeça. Uma nova balada começa, e a letra A chega a mim. De todos os filhos que o rei Heloine teve, o príncipe Jami era o mais desordeiro, cantavam. E o que tornou a dor ainda maior foi que o príncipe Heloine foi o primeiro. Eu nunca gostei muito dessa música porque me lembra outra pessoa. Alguém que, assim como a princesa Heloine, não parece estar aqui hoje. Mas... Ah, não. Agora eu o vejo. O príncipe Kaidan, sexto filho do grande rei Heloine, o pior de todos. Atravessa o salão em nossa direção. Valerian, Nikasia e Locke e seus três amigos mais cruéis, mais sofisticados e mais leais o acompanham. A multidão se abre e faz silêncio, se curvando conforme eles passam. Kaidan ostenta a expressão de desprezo de sempre, ressaltada pelo lápis preto na linha d'água dos olhos e pelo aro dourado no cabelo escuro. Usa um casaco preto comprido com gola alta e elaborada, a peça toda bordada com uma estampa de constelações. Valerian está usando o vermelho escuro, dois rubis cintilando nos punhos, cada um como uma gota de sangue congelado. O cabelo de Nikasia é azul esverdeado feito mar, coroado com um diadema de pérolas. Uma rede cintilante cobre suas tranças. Locke vem atrás, parecendo entediado, o cabelo da cor exata da pelagem de uma raposa. Eles são ridículos digo para Tarin, que acompanha meu olhar. Não posso negar que também são bonitos. Lordes e damas feéricos, assim como nas músicas. Se não tivéssemos aulas com eles, se eu não soubesse por experiência própria praga que são para quem os desagrada, eu provavelmente seria tão apaixonada por eles quanto todo mundo. Vivi diz que Cardan tem um rabo sussurra a Tarin. Ela viu quando estava nadando no lago com ele e com a princesa Ria na última noite de lua cheia. Não consigo imaginar Cardan nadando em um lago, pulando na água, molhando pessoas, rindo de qualquer coisa que não seja o sofrimento delas. Rabo. Repito, dando um sorriso incrédulo que desaparece quando me lembro de que Vivi não se deu o trabalho de me contar a história, muito embora tenha acontecido há vários dias. Três é uma configuração estranha de irmãs. Sempre tem uma que fica de fora. Com um tufo de pelo na ponta. O rabo fica escondido embaixo das roupas dele e se desenrola feito um chicote. Ela ri, e mal consigo entender suas próximas palavras. Vivi disse que queria ter um. Ainda bem que ela não tem respondo com firmeza, o que é bobeira. Eu não tenho nada contra rabos. Cardan e seus companheiros agora estão perto demais para falarmos a respeito deles. Encaro meus pés. Apesar de odiar o gesto, apoio um joelho no chão, abaixando a cabeça e trincando os dentes. Ao meu lado, Tarin faz algo parecido. Ao nosso redor, todos estão fazendo reverência. Não olhem para nós, penso. Não olhem. Quando o Valerian passa, ele segura um dos meus chifres trançados. Os outros seguem pela multidão enquanto o rapaz me olha com desprezo. Achou que eu não veria você aí? Você e sua irmã se destacam em qualquer multidão, diz ele, se inclinando mais para o perto. Seu hálito está carregado com o cheiro de vinho de mel. Cerro a mão junto ao corpo e fico ciente da proximidade da minha faca. Mesmo assim, não o encaro. Não há nenhuma outra cabeça aqui com um cabelo tão sem graça, nem outro rosto tão comum. Valerian chama o príncipe Cardan. Ele já está de cara feia e, quando me vê, se me cerra ainda mais os olhos. Valerian dá um puxão na minha trança. Faço uma careta, uma fúria inútil crescendo na minha barriga. Ele gargalha e segue em frente. Minha fúria logo se transforma em vergonha. Eu queria ter dado um tapa na mão dele, mesmo que isso piorasse tudo. Tarin vê alguma coisa no meu rosto. O que ele disse? Só balança a cabeça. Cardan parou ao lado de um garoto com cabelo comprido cor de cobre e um par de pequenas asas de mariposa, uma que não está se curvando para saudá-los. O garoto ri, e Cardan avança nele. Num piscar de olhos, os punhos do príncipe acertam o maxilar do garoto, jogando-o longe. Quando ele cai, Cardan agarra uma de suas asas, que se rasga como papel. O grito do garoto é agudo e estridente. Ele se encolhe no chão, o sofrimento evidente em seu rosto. Eu me pergunto se asas de feéricos voltam a crescer. Sei que borboletas que se machucam nunca mais voam. Os cortesãos ao redor olham boquiabertos e dão risadinhas, mas só por um momento. Logo voltam a atenção para as danças e as músicas, e a festa continua. Eles são assim. Qualquer um que entre no caminho de Cardan é punido violento imediatamente. E são proibidos de assistir às aulas ministradas no palácio, às vezes na corte toda. Feridos. Quebrados. Quando Cardan passa pelo garoto, aparentemente já tendo lhe dado a lição, eu fico grata por ele ter mais cinco irmãos e irmãs dignos. É praticamente garantido que Cardan nunca se sente no trono. Não quero pensar nele com mais poder do que já tem. Atene casia e Valerian trocam um olhar controlado. Mas Valerian dá de ombros e segue Cardan. Loki, porém, para o lado do garoto e se inclina para ajudá-lo a se levantar. Os amigos do garoto se aproximam para levá-lo embora. E naquele momento, num gesto um tanto improvável, Loki ergue o olhar. Os olhos castanhos de raposa encontram os meus e se arregalam de surpresa. Estou imobilizada, meu coração disparado. Preparo-me para mais desprezo. Mas então ele sorri. E dá uma piscadela, como se reconhecendo que foi pego no flagra. Como se estivéssemos compartilhando um segredo. Como se ele não me considerasse um ser desprezível. Como se não achasse minha mortalidade contagiosa. Pare de olhar para ele e exige Tarine. Você não viu. Começo a explicar, mas ela me interrompe. Segura minha mão e me puxa na direção da escadaria. Para nosso patamar de rocha cintilante. Onde podemos nos esconder. Ela crava as unhas na minha pele. Não dê a eles ainda mais motivos para perturbar você. A intensidade de seu aperto me leva a acariciar as costas da minha mão. As unhas de Tarine ficaram marcadas na minha pele. Eu olho para onde Loki estava. Mas a multidão já o engoliu. Capítulo 4 Quando amanhece, abro as janelas do meu quarto e deixo o restinho de ar fresco noturno entrar enquanto tiro meu vestido da corte. Sinto-me totalmente acalorada. Minha pele parece me apertar e meu coração não quer desacelerar. Eu já estive na corte muitas vezes. Já testemunhei coisas muito piores do que asas sendo rasgadas ou insultos direcionados a mim. As fadas geralmente compensam sua incapacidade de mentir com uma panóplia de enganações e crueldades. Palavras distorcidas, pegadinhas, omissões, charadas, escândalos. Isso sem mencionar as vinganças por lapsos antigos e mal lembrados. Tempestades são menos instáveis do que o povo fada, oceanos, menos inconstantes. Como um militar, Madok, por exemplo, necessita de derramamento de sangue assim como uma sereia precisa do jor de água do mar. Depois de cada batalha, ele mergulha ritualmente seu capuz no sangue de seus inimigos. Eu já vi o tal capuz, guardado numa redoma de vidro no arsenal. O tecido está rígido e manchado de um marrom tão escuro que é quase preto, exceto por manchinhas verdes aqui e ali. Às vezes eu desço e fico olhando para ele, tentando enxergar meus pais nas linhas de sangue seco. Quero sentir alguma coisa, algo além de um leve enjoo. Quero sentir mais, mas toda vez que olho, eu sinto menos. Penso em ir ao arsenal agora, mas desisto. Em vez disso, fico parada na frente da janela, imaginando que sou uma cavaleira destemida, uma bruxa que escondeu o coração no dedo e o cortou fora. Estou tão cansada, digo em voz alta. Tão cansada. Fico sentada ali por um bom tempo, admirando o sol nascente e dourar o céu, ouvindo as ondas baterem com a maré que desce, até que uma criatura voe e pousa na beirada de minha janela. À primeira vista, parece uma coruja, mas tem os olhos de um duende. Cansada do que, docinho? Pergunta a criatura. Dou um suspiro e respondo com sinceridade pela primeira vez, de ser impotente. O duende observa meu rosto e sai voando na noite. Durmo o dia inteiro e acordo desorientada, abrindo o caminho pelas cortinas longas e bordadas em volta da minha cama. Tem babaceca em uma das minhas bochechas. Encontro a tina de banho à minha espera, mas a água já está fria. Os cervos devem ter vindo e ido embora. Eu entro e lavo o rosto mesmo assim. Quando se mora no reino das fadas, é impossível não reparar que todo mundo tem cheiro de verbena ou agulha de pinheiro esmagada. Sangue secou as lepias. Eu fico com cheiro de suor e bafo azedo se não me lavar e me esfregar. Quando Taterfeu vem acender os lampiões, ela me encontra me vestindo para a aula, que começa ao final da tarde e vai até a altas horas da noite. Calço botas de couro cinza e visto uma túnica com o brasão de madoc, uma daga, uma lua crescente virada de lado, parecendo uma tigela, e uma única gota de sangue caindo de um canto, bordada em fio de seda. No andar de baixo, encontro Tari na mesa de banquete, sozinha, com uma xícara de chá de urtigo e beliscando um pão-panouk. Hoje ela não sugere nenhum tipo de diversão. Madoc insiste, talvez por culpa ou vergonha, que sejamos tratadas como filhos de vééricos. Que tenhamos as mesmas aulas, que recebamos as mesmas coisas que eles. Crianças humanas já foram enviadas para grande corte antes, mas nenhuma foi criada como nobre. Ele não entende como isso faz com que nos abominem. Não que eu não seja grata. Eu gosto das aulas. Responder tudo certo é uma coisa que ninguém pode tirar de mim. Mesmo que os professores ocasionalmente finjam o contrário. Aceito um aceno frustrado no lugar de um elogio efusivo. Aceito, e fico feliz porque quer dizer que consigo me encaixar, quer eles gostem ou não. Vivi costumava ir conosco, mas em algum momento ficou entediado e não quis mais voltar. Madoc ficou furioso, mas como a aprovação dele só faz crescer o desprezo de Vivi, toda a falação serviu apenas para deixá-la determinada a nunca mais voltar. Vivi também tentou nos persuadir a ficar em casa, mas se Tarin e eu não conseguimos lidar com as maquinações dos filhos dos vééricos sem abandonar nossas aulas ou correr para Madoc, como ele vai acreditar que somos capazes de lidar com a corte, onde as mesmas maquinações acontecem em escala ainda maior e mais mortal. Tarin e eu saímos de casa, balançando nossas cestas. Não precisamos deixar Inzmir para chegar ao palácio do grande rei, mas passamos pelos limites de duas outras ilhutas, Inzmor, a ilha de pedra, e Inzuel, a ilha do sofrimento. Todas as três são ligadas por caminhos rochosos parcialmente submersos e pedras grandes o suficiente para que saltemos de uma outra. Uma horda de cervos está nadando para Inzmor, procurando pasto melhor. Tarin e eu passamos pelo lago das máscaras e pelo canto extremo do bosque leitoso, abrindo caminho pelos troncos pálidos e prateados e pelas folhas desbotadas. De lá, vemos sereias e sereianas pegando sol perto de cavernas escarpadas, as escamas refletindo o brilho âmbar do fim de tarde. Todos os filhos dos nobres, independentemente da idade, têm aulas com professores de todo o reino nos terrenos do palácio. Às vezes nos sentamos em bosques acarpetados com musgo esmeralda, e outras vezes passamos noites em torres altas ou nas árvores. Aprendemos sobre os movimentos das constelações no céu, sobre as propriedades medicinais e mágicas das ervas, sobre as linguagens dos pássaros e flores e pessoas, assim como as linguagens dos feéricos, embora vez ou outra seja um verdadeiro trava-línguas para mim, e também sobre a composição de charadas e sobre como andar com pés leves sobre folhas e galhos para não deixar rastro e não emitir sons. Somos instruídos nos detalhes delicados da harpa e do alaúde, do arco e da lâmina. Tarim e eu ficamos de fora enquanto eles praticam encantamentos. No intervalo, brincamos de guerra num campo verdejante com um arco amplo de árvores. Madok me treinou para ser formidável até mesmo com uma espada de madeira. Tarim também não é ruim, apesar de não se dar o trabalho de praticar mais. No torneio de verão, em poucos dias, nossa guerra de mentira vai acontecer na frente da família real. Com o consentimento de Madok, um dos príncipes ou princesas poderá escolher me dar o título de cavalaria e me receber em sua guarda pessoal. Seria uma espécie de poder, uma proteção. E, com isso, eu poderia proteger Tarim também. Chegamos ao palácio. O príncipe Cardan, Loki, Valeriane e Cazia já estão espalhados pela grama junto a alguns outros feéricos. Uma garota com chifres de servo, poesia, está dando risadinhas de alguma coisa que Cardan disse. Eles mal olham para nós quando abrimos nossa toalha e apoiamos nela nossos cadernos e canetas e putes de tinta. Meu alívio é imenso. A aula de hoje é sobre a paz delicadamente negociada entre Ulag, a rainha submarina, e os vários reis e rainhas feéricos da terra. Micazia é filha de Ulag, enviada para ser criada na corte do grande rei. Muitas odes foram compostas apenas para a beleza da rainha Ulag, porque se ela for minimamente parecida com a filha, as odes com certeza não foram dedicadas à sua personalidade. Micazia é do tipo que se gaba durante a aula, orgulhosa de sua herança. Quando o professor passa a falar sobre Lorde Rubem da corte de cupins, eu perco o interesse. Meus pensamentos divagam. Eu me flagro pensando em combinações, golpear, estocar, esquivar, bloquear. Seguro a caneta como se fosse o cabo de uma espada e me esqueço de tomar nota. Quando o sol desce no céu, tarine e eu abrimos nossas cestas. Trazidas de casa e tiramos pão, manteiga, queijo e ameixas. Passo manteiga em um pedaço de pão, faminta. Cardão passa por nós e chuta a terra na minha comida antes. Que eu possa botá-la na boca. Os outros feéricos riem. Olho para cima e flagro-me observando com um prazer cruel. Feito uma ave de rapina tentando decidir se deve-se dar o trabalho de devorar um camundongo. Ele está usando uma túnica de gola alta bordada com espinhos, os dedos carregados. De anéis. A expressão de desprezo é bem treinada. Trinco os dentes. Digo para mim mesma que se deixarás. Provocações passarem em branco. Ele vai perder o interesse. L. Vai embora. Consigo aguentar isso mais um pouco. Mais alguns. Dias. Algum problema? Pergunta-me caseadocemente. Si. Aproximando e passando o braço pelo ombro de Cardão. É só. Terra. É de onde você veio, mortal. Para onde vai voltar em breve? Dê uma mordida. Meu briga desafio antes que consiga me segurar. Não é. A resposta mais incrível. Mas as palmas das minhas mãos. Começam a suar. Tarine parece assustada. Eu poderia. Sabe diz Cardan. Sorrindo como se nada. Fosse agradá-lo mais. Meu coração dispara. Se eu não estivesse usando meu cordão. De survas. Ele poderia me enfeitiçar para que eu achasse que a. Terra era algum tipo de iguaria. Apenas a posição de Madouklié. Daria motivo para hesitar. Não mexo um músculo. Não toco no. Cordão escondido embaixo do corpete da túnica. Aquele que eu. Espero que impeça qualquer feitiçaria de funcionar. Aquele cuja. Existência. Espero que Cardan não descubra e arranque do meu. Pescoço. Olho na direção do professor. Mas o pulca idoso está com o. Nariz enfiado em um livro. Como o Cardan é príncipe. Em mais do que provável que jamais. Tenha sofrido uma repreensão sequer antes. Eu nunca sei até. Que ponto ele vai. E nunca sei até onde os professores permitirão. Que ele vá. Você não quer isso. Quer? Pergunta Valerian com. Solidariedade fingida enquanto chuta mais terra em nossa. Comida. Eu nem o vi se aproximar. Certa vez. Valerian roubou uma caneta de prata minha. É. Madoka substituiu por outra cravejada de rubis. Que tirou da. Própria escrivaninha. Isso deixou Valerian em um estado de fúria. Tão grande que ele golpeou minha cabeça com sua espada de. Madeira durante o treino. E se prometermos ser legais com vocês durante a tarde. Inteira se comer em tudo o que tem nas cestas. O sorriso dele. É largo e falso. Vocês não nos querem como amigos. Tarina olha para o colo. Não. Tenho vontade de dizer. Nós não. Queremos vocês como amigos. Não respondo. Mas também não abaixo o olhar. Então encaro. Cardan. Não tem nada que eu possa dizer que vá fazê-los parar. E eu sei disso. Não tenho nenhum poder aqui. Mas hoje parece. Que não consigo sufocar a raiva diante da minha própria. Impotência. Nicasia arranca um grampo do meu cabelo. Fazendo uma das. Tranças caíram no meu pescoço. Tento bater em sua mão. Mas ela é. Mais rápida que eu. O que é isto? Ela está segurando o grampo dourado com. Filigranas de bagas de pioriteiro na ponta. Você roubou? Achou. Que isso deixaria você bonita? Achou que ficaria parecida com a. Gente. Mordo a bochecha por dentro. Claro que quero ser como eles. Eles são lindos como lâminas forjadas em fogo divino. Vão viver. Para sempre. O cabelo de Valerian brilha como ouro polido. Os. Braços e pernas de Nicasia são compridos e bem definidos. A. Boca é rosada como um coral e os cabelos são do tom da parte. Mais profunda e gélida do mar. Loki. Com seus olhos de raposa. Parado em silêncio atrás de Valerian. A expressão controlada. Para exibir uma indiferença cuidadosa. Tem o queixo tão pontudo. Quanto a ponta das orelhas. E Cardan é ainda mais bonito que o. Restante. Com cabelos negros resplandecentes como a asa de. Um cor vi as maçãs do rosto angulosas o suficiente para partir. O coração de uma garota. Eu odeio mais do que a todos os. Outros. Eu odeio tanto que às vezes. Quando olho para ele. Mal. Consigo respirar. Você nunca vai ser igualar a nós. Afirma Nicasia. Claro que não vou. Ah, parem com isso diz Loki com uma gargalhada. Displicente. A mão contornando a cintura de Nicasia. Vamos. Deixá-las na infelicidade delas. Judy lamenta de Starine rapidamente. Nós duas. Lamentamos. Ela pode nos mostrar quanto lamenta diz Cardan. Diga a ela que o torneio de verão não é seu lugar. Está com medo de que eu vença. Pergunto. O que não é? Muito inteligente. Não é para mortais. Informa ele. A voz gelada. Desista. Ou você vai desejar que tivesse desistido. Eu abro a boca. Mas Tarine fala antes que eu possa me. Manifestar. Vou conversar com ela sobre isso. Não é nada. É só um. Jogo. Nicasia abre um sorriso magnânimo para minha irmã. Valerian. Olha com malícia para Tarine. Os olhos acompanhando suas. Curvas. Não passa de um jogo. O olhar de Cardan encontra o meu. E sei que ele ainda não. Acabou. Nem de longe. Por que você os desafiou daquele jeito? Pergunta Tarine. Assim que os quatro voltam para sua alegre refeição. Toda aposta. Para eles. Responder aquilo. Foi burrice. Me obrigue. Está com medo de que eu vença. Eu sei. Respondo. Vou calar a boca. É que. Fiquei com. Raiva. Você devia ficar com medo. Aconselho a ela. E então. Balançando a cabeça. Guarda nossa comida destruída. Meu. Estômago ronca. E tento ignorar. Eles querem que eu tenha medo. Sei disso. Durante a. Simulação de guerra do dia. Valerian me faz tropeçar. E Cardan. Fala coisas horríveis ao meu ouvido. Vou para casa cheia de. Hematomas causados por chutes e quedas. O que eles não sabem é que sim. Eles me dão medo. Mas eu. Sempre senti medo. Desde o dia em que cheguei aqui. Fui criada. Pelo homem que assassinou meus pais. Cresci em uma terra de. Monstros. Convivo com este medo. Deixo que se assente-nos. Meus ossos eu ignoro. Se não fingisse que não tenho medo. Eu. Me esconderia embaixo do edredom de penas de coruja na casa. De Madok para sempre. Ficaria lá deitada. Gritando até não restar. Nada de mim. Eu me recuso a fazer isso. Não vou fazer isso. Nikasia está enganada a meu respeito. Eu não quero me sair. Tão bem quanto um dos feéricos no torneio. Eu quero vencer. Não desejo ser igual a eles. No fundo do meu coração. Eu desejo ser melhor. Capítulo 5. A caminho de casa. Tarine para Ecole Amora junto ao lago das. Máscaras. Eu me sento em uma pedra ao luar e evito. Deliberadamente olhar para a água. Este lago não reflete o rosto. De quem olha para ele. Mas o de outra pessoa que já olhou. Ainda vai olhar para a sua superfície. Quando eu era pequena. Ficava observando o lago o dia inteiro. Vendo fisionomias das. Fadas em vez das minhas. Torcendo para um dia ter um vislumbre. De minha mãe olhando para mim. Chegou uma hora em que começou a doer demais. Você vai abandonar o torneio? Pergunta Tarine. Colocando. Um punhado de frutas na boca. Nós somos famintas. Já estamos. Mais altas do que vivi. Nossos quadris são mais largos e nossos. Seios. Mais pesados. Abro minha cesta. Pego uma mecha suja e a limpo na camisa. Ainda está mais ou menos comível. Saboreio devagar. Pensativa. Você está falando isso por causa de Cardan e sua corte de. Idiotas. Tarine Franza atesta. A expressão que eu faria caso ela. Estivesse sendo particularmente cabeça dura. Sabe como nos chamam? Pergunta. O círculo das. Minhocas. Atiro o caroço na água e fico olhando enquanto o ondula é. Destrói a possibilidade de qualquer reflexo. Sorriu. Você está sujando um lago mágico de Tarine. Vai apodrecer a seguro. E nós também. Eles estão. Certos. Nós somos o círculo das minhocas. Somos mortais. Não. Temos uma eternidade para esperar que nos deixem fazer as. Coisas que queremos. Não ligo se não gostam da minha. Presença no torneio. Quando eu me tornar cavaleira. Vou estar. Fora do alcance deles. Você acha que Madok vai permitir isso? Pergunta Tarine. Desistindo do arbusto depois que os espinhos machucam os seus. Dedos. Você responde a alguém que não seja ele. Para o que mais ele estaria nos treinando? Pergunto. Sem dizer nada. Saímos andando. Seguindo para casa. Não quero isso. Ela balança a cabeça. Eu vou me. Apaixonar. A surpresa me arranca a gargalhadas. Então você simplesmente decidiu isso? Achei que não. Funcionava assim. Sempre pensei que o amor acontecesse. Quando você menos esperasse. Como uma dor de cabeça. Bom. Eu decidi. Responde ela. Penso em mencionar sua última decisão desastrosa. A de si. Divertir na festa. Mas isso só vai irritá-la. Então tento imaginar. Alguém por quem ela poderia se apaixonar. Talvez seja um. Sereano que dê a ela o dom de respirar embaixo da água e rumo. Coroa de pérolas. E depois a leve para a cama dele no fundo do. Mar. Na verdade. Essa ideia é incrível. Talvez eu esteja fazendo as. Escolhas erradas. O quanto você gosta de nadar. Pergunto a ela. O que? Esquece. Desconfiando de alguma provocação. Ela me dá uma. Cotovelada. Seguimos por entre os troncos retorcidos da floresta torta. Pois o bosque leitoso é perigoso à noite. Temos que parar para. Abrir caminho para uns homens raízes por medo de que pisem. Na gente. Seus ombros são cobertos de musgo. Que sobipelas. Bochechas de casca de árvore. O vento assobia pelas costelas. Deles. Os homens raízes formam uma procissão linda e solene. Se tem tanta certeza de que Madok vai permitir que. Participe da competição. Porque ainda não pediu a ele. Sussurra a Tarin. O torneio é só daqui a três dias. Qualquer um pode lutar no torneio de verão. Mas se eu quiser. Ser cavaleira. Tenho que declarar minha candidatura usando uma. Faixa verde no peito. E se Madok não me dê permissão para. Isso. Nenhuma habilidade vai me ajudar. Eu não vou ser. Candidata e não vou ser escolhida. Fico feliz que os homens raízes me deram uma desculpa para. Não responder. Porque. Claro. Tarin está certa. Eu não pedi a. Madok porque tenho medo do que ele vai dizer. Quando chegamos em casa e abrimos a enorme porta de. Madeira com ornamentos em ferro. Ouvimos alguém aos berros. No andar de cima. Como se estivessem apuros. Corro em. Direção ao som. O coração na boca. E encontro o vivi no quarto. Correndo atrás de uma nuvem de criaturinhas. As pequenas. Fadas passam voando para o corredor numa explosão de asas. Diáfanas. E vivi joga o livro que estava segurando na direção. Delas. Mas atinjo a soleira da porta. Olha. Grita vivi para mim. Apontando na direção do. Armário. Olha o que elas fizeram. As portas estão abertas. Vejo várias coisas roubadas do. Mundo humano. Caixas de fósforo. Jornais. Garrafas vazias. Livros. E polaroides. As fadinhas transformaram as caixas de fósforo em. Camas e mesas e picaram todo o papel. Além de terem. Arrancados os miolos dos livros e criado um ninho ali dentro. Uma infestação completa. Fico mais estupefata pela quantidade de coisas que vivi. Guarda. E quantas parecem não ter valor algum. É só lixo. Lixo. Mortal. O que é tudo isso? Pergunta Tarin. Entrando no quarto. Ela se inclina e pega uma tira de fotografias levemente. Mastigada pelas criaturas. As fotos foram tiradas em sequência. Daquelas posadas dentro de uma cabine. Vivi está nas fotos. O. Braço jogado sobre os ombros de uma garota mortal sorridente e é. De cabelo rosa. Talvez Tarin não seja a única que tenha decidido se apaixonar. No jantar. Nos sentamos a uma mesa enorme entalhada nas. Quinas com imagens de faunos tocando flotas e diabretes. Dançando. Velas grossas queimam no centro. Além de um vaso. Entalhado de pedra repleto de azedinhas. Criados trazem. Bandejas prateadas cheias de comida. Então saboreamos favas. Frescas. Carne de cervo com sementes de romã. Truta marrom. Grelhada na manteiga. Uma salada de ervas amargas e, por fim. Bolinhos de passas embebidos em xarope de maçã. Madouque. Oriana toma o vinho das ilhas canárias. Nós, crianças. Misturamos o nosso com água. Ao lado do meu prato e do de Tarim tem uma tigela de sal. Vivi cutuca a carne de cervo e lambe o sangue da faca. O Aque sorri do outro lado da mesa e começa a imitar Vivi. Mas. Oriana arranca os talheres da mão dele antes que o menino corte. A língua. O Aque ri e pega a carne com os dedos. Rasgando-os. Pedaços com dentes afiados. Vocês precisam saber que logo, logo o rei vai abdicar do trono em favor de um dos filhos diz Madouque, olhando para todas nós. É provável que escolha o príncipe Dain. Não importa que Dain seja o terceiro filho. O grande rei. Escolhe seu sucessor. E é assim que a estabilidade de Elfame é garantida. A primeira grande rainha, Mab, mandou seu ferreiro. Forjar uma coroa. As lendas dizem que o ferreiro era uma criatura. Chamada Agrensen. E que era capaz de fazer qualquer coisa a partir do metal, pássaros que trinam e colares que cortam. Pescoços, espadas gêmeas chamadas caçadora de coração é. Coração jurado, que nunca erra um golpe. A coroa da rainha. Mab era mágica e encantadoramente forjada, de modo que só. Poderia ser passada de uma pessoa da família a outra, em uma. Linha ininterrupta. Com ela, são transferidos também os. Juramentos de todos que a usaram. Embora seus súditos se. Reúnam a cada nova coroação para renovar sua lealdade. A autoridade ainda repousa na coroa. Porque ele vai abdicar. Quer saber Tarin? Vivi dá um sorrisinho sórdido. Os filhos dele estão meio impacientes por ele ainda estar. Vivo. Uma onda de fúria passa pelo rosto de Madok. Tarin e eu não. Ousamos provocá-lo por medo de sua paciência conosco chegar. Ao limite. Mas Vivi é especialista nisso. Quando ele responde. Consigo notar seu esforço para morder a língua. Poucos reis feéricos governaram tão bem e por tanto tempo. Quanto é o drede. Agora, ele vai procurar a terra da promessa. Até onde sei. A terra da promessa é um eufemismo para. Morte. Embora eles não admitam isso. Dizem que é o lugar de. Onde os feéricos vieram e para o qual vão acabar voltando. Você está dizendo que ele vai sair do trono porque está. Velho. Pergunto. Me questionando se estou sendo mal educada. Há duendes que já nascem com rostos enrugados. Como filhotes de gatos pelados e nichias com membros lisos. Cuja. Verdadeira idade só é visível aos seus olhos idosos. Pensei que o. Tempo não fizesse diferença para eles. Oriana não parece feliz. Mas também não está me mandando. Calar a boca. O que significa que talvez minha intervenção ou não. Tenha sido tão grosseira assim. Ou talvez ela só não espere nada. Melhor de mim. Nós podemos não morrer de velhice. Mas ficamos cansados. Por causa dela diz Madouk com um suspiro pesado. Eu fiz. Guerra em nome de Eldred. Destruí cortês que negavam lealdade. A ele. Até lhe darei disputas contra a rainha submarina. Mas. Eldred perdeu o gosto pelo derramamento de sangue. L. Permite que os que estão sob seu estandarte se rebelem de. Formas pequenas e grandes. Mesmo com outras cortês se. Recusando a se submeter a nós. Está na hora de ir à batalha. Está na hora de um novo monarca. Alguém faminto. Oriana Franze atesta com leve confusão. De preferência. Sua família quer ver você em segurança. De que serve um general sem guerra? Madouk toma um. Gole caprichado e inquieto de vinho. Eu me pergunto com que. Frequência ele precisa molhar seu capuz com sangue fresco. Ah. Coroação do novo rei será no solstício de outono. Não se afligam. Eu tenho um plano para garantir nosso futuro. Só se preocupem. Em se preparar para dançar muito. Estou imaginando qual pode ser o plano dele quando Tarin me chuta por baixo da mesa. Quando me viro para encará-la, ela erga as sobrancelhas. Peça a ele e diz. Apenas articulando os lábios. Madouk olha na direção dela. Sim. Jude quer pedir uma coisa. Anuncia Tarin. A pior parte. Acho. É que ela acredita estar ajudando. Respira o fundo. Pelo menos ele parece estar de bom humor. Andei pensando no torneio. Imaginei dizer essas. Palavras muitas. Muitas vezes. Mas agora que estou dizendo. Elas não parecem sair conforme planejei. Eu não sou ruim. Com a espada. Você está sendo modesta demais diz Madouk. Sua. Habilidade com a espada é excelente. Isso parece encorajador. Olho para Tarin. Que está prendendo. A respiração. Todo mundo na mesa está imóvel. Exceto o Ake. Que. Bate o copo na lateral do prato. Vou lutar no torneio de verão e quero me candidatar a. Cavaleira. Madouk erga as sobrancelhas. É isso que você quer? É um trabalho perigoso. Faço que sim com a cabeça. Eu não tenho medo. Interessante diz ele. Meu coração bate estupidamente. Forte. Pensei em todos os aspectos desse plano. Exceto na. Possibilidade de ele não permitir. Quero abrir meu caminho até corte e respondo. Você não é assassina diz Madouk. Eu me encolho meu. Olhar encontro dele. Ele me encara com firmeza com seus. Olhos felinos dourados. Eu poderia ser insisto. Venho treinando a uma. Década. Desde que você me trouxe para cá. Não digo. Embora deva. Estar explícito em meus olhos. Ele balança a cabeça com tristeza. O que lhe falta não tem nada a ver com experiência. Não. Mas. Começo. Chega. Já tomei minha decisão. Corta ele. Erguendo a. Voz. Depois de um momento de silêncio. Madouk me oferece um. Meio sorriso conciliatório. Lute no torneio se quiser. Por. Diversão. Mas você não vai usar a faixa verde. Você não está. Pronta para ser cavaleira. Pode me pedir de novo depois da. Coroação. Caso seu coração ainda esteja sonhando com isso. É. Se for apenas um ímpeto. Vai ser tempo suficiente para passar. Não é um ímpeto. Odeio o desespero na minha voz. Mas. Estou contando os dias para o torneio. A ideia de esperar meses. Só para ouvir um não ou outra vez me enche de desespero. Madouk me lança um olhar ilegível. Depois da coroação repete. Quero gritar com ele. Perguntar se sabe como é difícil ter que. Abaixar a cabeça para todos o tempo inteiro. Engolir insultos é. Tolerar ameaças abertas. E. Ainda assim. Tenho aguentado tudo. Isso. Achei que tivesse provado minha resistência. Achei que se. Madouk visse que eu aguento tudo que cruza meu caminho sem. Deixar de sorrir. Ele veria que sou digna. Você não é assassina. Madouk não faz ideia do que sou. Talvez eu também não saiba. Talvez eu nunca tenha me. Permitido descobrir. O príncipe Dain será um bom rei de Zoriana. Desviando. Habilmente a conversa para coisas mais agradáveis. O uma. Coroação significa um mês de bailes. Vamos precisar de vestidos. Novos. Ela parece incluir a minha Itarina em sua declaração. Vestidos magníficos. Madouk assente e abre um sorriso largo. Sim. Sim. Quantos você quiser. Eu gostaria que ficassem. Lindas e que o dançassem muito. Tento acalmar a respiração. Me concentrar numa coisa só. Nas. Sementes de romã no meu prato. Brilhando como rubis. Empapadas em sangue de cervo. Depois da coroação. Disse Madouk. Tento me concentrar nisso. Só que parece que o dia nunca vai chegar. Eu adoraria ter um vestido de corte igual aos que vi no armário. Dioriana. Com estampas opulentas. Costuradas de forma. Entrincada em saias douradas e prateadas. Cada uma tão linda. Quanto a aurora. Concentro o ministro também. Mas aí vou longe demais e me imagino usando um vestido. Daqueles. A espada no quadril. Transformada. Um verdadeiro. Membro da corte. Uma cavaleira do círculo de falcões. É. Cardão me olhando do outro lado do salão. Ao lado do rei. Rindo. Da minha pretensão. Rindo como se soubesse que é uma fantasia que nunca vai se. Tornar realidade. Belisco minha perna até a dor superar todo o resto. Vocês vão ter que gastar as solas dos sapatos. Como o. Restante de nós diz Vivi para mim e Tarine. Aposto que. Oriana está morrendo de preocupação de que não vai conseguir. Impedir vocês de dançarem. Já que o próprio Madouk incentivou. Horror dos horrores. Vocês podem acabar se divertindo. Oriana aperta os lábios. Isso não é justo e nem é verdade. Vive revir os olhos. Se não fosse verdade. Eu não conseguiria dizer. Já chega. Todo mundo. Madouk bate a mão na mesa. Fazendo todas nós pularmos de susto. Coroações são um momento em que muitas coisas são possíveis. A mudança está a caminho. E não há sabedoria em me irritar. Não consigo saber se ele está falando do príncipe Dain. De. Filhas ingratas ou ambas as coisas. Você está com medo de alguém tentar pegar o trono? Pergunta Tarine. Como eu. Ela foi criada em meio a estratégias. Ações e reações. Emboscadas e posições de controle. Mas. Diferentemente de mim. Ela tem o talento de Oriana para fazer a. Pergunta que vai desviar a conversa para um terreno menos. Acidentado. A linhagem grembriar é que tem que se preocupar com. Isso. Não eu. Responde Madouk. Embora pareça satisfeito com a. Pergunta. Não tenho dúvidas de que alguns dos súditos. Desejariam que não houvesse coroa de sangue o grande rei. Os herdeiros deveriam tomar um cuidado especial para que os. Exércitos dos féricos estejam sempre satisfeitos. 1. Estrategista experiente espera a oportunidade certa. Só alguém sem nada perder atacaria o trono com você lá. Para protegê-lo diz Oriana de um jeito todo afetado. Sempre há alguma coisa a se perder. Retruca Vivi. E faz. Uma careta para o Ac. Ele ri. Oriana estica a mão para o filho. Mas se contém. Nada de ruim. Está acontecendo. Mas consigo ver o brilho nos olhos felinos de. Vivi. E não sei se Oriana está errada por estar tensa. Vivi gostaria de punir Madouk. Mas seu único poder é ser um. Incômodo constante. O que significa atormentar Oriana. Ocasionalmente por meio de Wack. Vivi ama Wack. Ele é nosso. Irmão. Afinal de contas. Mas isso não quer dizer que ela não vá. Ensinar coisas ruins a ele. Madouk sorri para todas nós. Agora é imagem do. Contentamento. Eu achava que ele não notava todas as correntes. De tensão que percorriam a família. Mas conforme vou. Amadurecendo. Percebo que os conflitos mal reprimidos não o. Incomodam em nada. Ele até gosta. Da mesma forma que gosta. Da guerra declarada. Talvez nenhum de nossos inimigos seja muito bom. Estrategista. Esperemos que não diz Oriana distraidamente. Os olhos. Em Wack. Segurando a taça de vinho. De fato diz Madouk. Vamos fazer um brinde. Ah. Incompetência de nossos inimigos. Ergo minha taça e bato na de Tarin. Depois bebo até a última. Gota. Sempre há alguma coisa a se perder. Penso nisso ao longo do amanhecer. Revirando o pensamento. Na cabeça. Finalmente. Quando não aguento mais ficar rolando. Na cama. Coloco um roupão sobre a camisola e saio ao sol a pino. Da manhã. Luminoso como ouro polido. Machuca meus olhos. Quando me sento num canteiro de trevos perto do estábulo. Olhando para casa. Tudo isso foi da minha mãe antes de ser de Oriana. Minha mãe. Devia ser jovem e estar apaixonada por Madouk na época. Eu me. Pergunto como teria sido para ela. Eu me pergunto se ela achou. Que seria feliz aqui. E me pergunto quando ela percebeu que não era. Eu ouvi os boatos. Não é fácil driblar o general do grande rei. Sair escondida do reino das fadas com o bebê dele na barriga é. Se esconder por quase 10 anos. Ela abandonou os restos. Queimados de outra mulher na casca. Ela é enegrecida desta. Propriedade. Ninguém pode dizer que ela não provou sua. Coragem e força. Se ela tivesse tido um pouco mais de sorte. Madouk nunca teria percebido que estava viva. Minha mãe tinha muito a perder. Acho. Eu também tenho muito a perder. Mas e daí? Mate aula hoje e digo para Tarine naquela tarde. Estou. Vestida e arrumada desde cedo. E embora não tenha dormido. Direito. Não me sinto cansada. Fique em casa. Ela me olha com grande preocupação enquanto um garoto. Pichê. Com dívida recente com Madouk. Trança seu cabeça. Castanho no formato de coroa. Tarine está sentada de um jeito. Todo afetado. Vestida de marrom e dourado. Dizer para eu não ir equivale a dizer que eu deveria ir. Uh. Que quer que você esteja pensando. Pode parar já. Sei que está. Decepcionada por causa do torneio. Não importa. Respondo. Mesmo que importe. Sim. Importa. Tanto que. Agora. Sem esperança de ser cavaleira. Sinto como se. Um buraco tivesse se aberto embaixo de mim e eu estivesse. Caindo. Madouk pode mudar de ideia. Ela me segue pela escada. É. Pega nossas cestas antes de mim. E pelo menos agora você. Não vai precisar desafiar Cardan. Eu me viro para ela. Embora nada disso seja a sua culpa. Você sabe porque Madouk não quer me deixar tentar ser. Cavaleira. Porque ele pensa que sou fraca. Jude repreende ela. Eu achei que devia ser boa e seguir as regras digo. Mas cansei de ser fraca. Cansei de ser boa. Acho que vou ser. Outra coisa. Só idiotas não tem medo de coisas que dão medo disso. Tarine. E de fato é a mais pura verdade. Mas ainda assim não. Serve para me convencer. Mate aula hoje e volto a dizer. Mas ela não quer me ouvir. Então seguimos juntas para a escola. Tarine me observa com cautela enquanto falo com a líder da. Simulação de guerra. Fande. Uma garota pichê com pele azul como. Pétalhas de flor. Ela me lembra de que temos ensaio amanhã. Hein? Preparação ao torneio. Eu faço que sim e mordo o lábio. Ninguém precisa saber que. Minhas esperanças foram destruídas. Ninguém precisa saber. Que eu sequer já nutri alguma esperança. Mais tarde. Quando Cardan, Loki, Nikasi e Valerianci. Sentam para almoçar. Eles cuspem a comida em um horror. Engasgado. Ao redor deles estão os filhos menos horrendos dos. Nobres feéricos. Comendo pão e mel. Bolos e pombos assados. Geleia de sabugueiro com biscoitinhos e queijo e bolotas gordas. De uva. Mas cada pedacinho de comida nas cestas de meus. Inimigos foi muito bem salgado. O olhar de Cardan encontro o meu. E não consigo segurar o. Sorriso cruel que ergue os cantos da minha boca. Os olhos dele. Brilham feito carvão. E seu ódio é uma coisa viva. Cintilando entre. Nós assim como o ar acima das roxas negras em um dia. Ardente de verão. Você perdeu a cabeça. Pergunta Tarine. Sacolejando o meu. Ombro para me obrigar a me virar para ela. Você só está. Piorando as coisas. Existe um motivo para ninguém desafiá-los. Eu sei. Respondo baixinho. Sem conseguir tirar o sorriso. Dos lábios. Muitos motivos. Ela está certa em se preocupar. Eu acabei de declarar uma. Guerra. Capítulo 6. Eu contei essa história toda errada. Tem coisas que eu deveria ter dito sobre crescer no reino das fadas. Deixei essas coisas de fora principalmente porque sou covarde. Nem gosto de me permitir pensar sobre elas. Mas talvez saber alguns detalhes relevantes sobre meu passado possa explicar o motivo de eu ser como sou. Como o medo penetrou meus ossos. Como aprendi a fingir que não sinto nada disso. Sendo assim, eis três coisas sobre mim que deveria ter mencionado antes. Mas não mencionei. Um. Quando eu tinha nove anos, um dos guardas de Madoka arrancou a ponta do dedo anelar da minha mão esquerda com uma dentada. Nós estávamos lá fora. E quando gritei, ele me empurrou com força o bastante para me fazer bater a cabeça em uma viga de madeira no estábulo. Depois, o guarda me fez ficar lá, observando enquanto mastigava o pedaço que tinha arrancado. Ele me disse exatamente o quanto odiava mortais. Eu sangrei tanto. Ninguém imaginaria que um dedinho poderia sangrar tanto. Quando acabou, ele explicou que era melhor eu manter segredos sobre o que tinha acontecido, senão ele devoraria o que havia sobrado. Então, obviamente, não contei a ninguém. Até agora, que estou contando para vocês. Dois. Quando eu tinha onze anos, em uma das festas, fui flagrada escondida embaixo da mesa de banquetes por um integrante particularmente entediado da nobreza. Ele me arrastou para fora pelo pé, e eu fiquei me debatendo e chutando. Acho que ele não sabia quem eu era. Pelo menos é isso que fico dizendo a mim mesma. Mas ele me obrigou a beber, e eu bebi, o vinho férico verde gramadeceu pela minha garganta como néctar. Ele dançou comigo pela colina. No início foi divertido, o tipo de diversão apavorante que em metade do tempo faz você gritar para ser colocada no chão, e na outra metade deixa você tonta e enjoada. Mas quando a diversão passou e eu não consegui parar, foi só apavorante. Acontece que meu medo também era divertido para ele. A princesa Eloine me encontrou no final da festa, vomitando e chorando. Ela não me perguntou nadinha sobre o que me deixou naquele estado, só me entregou para Oriana como se eu fosse um casaco esquecido. Nós nunca contamos a Madok. Que sentido faria? Todo mundo que me viu deve ter pensado que eu estava me divertindo. Três. Quando eu tinha quatorze anos e o Ak tinha quatro, ele me enfeitiçou. Não foi de propósito. Bem, pelo menos ele não entendia muito bem porque não deveria me enfeitiçar. Eu não estava usando nenhum amuleto protetor porque tinha acabado de sair do banho. O Ak não queria ir para a cama, e me encantou para brincar de bonecas, e nós brincamos. Depois me mandou correr atrás dele, e brincamos de pique pelos corredores. Então ele descobriu que podia me fazer estapear meu próprio rosto, o que era muito engraçado. Taterfeu nos encontrou horas depois, deu uma boa olhada nas minhas bochechas vermelhas e nas minhas lágrimas, e correu para buscar Oriana. Durante semanas, um oak e risonho ficou tentando me enfeitiçar para que eu lhe levasse doces ou o levantasse acima da cabeça ou cuspisse na mesa de jantar. Embora nunca mais tenha dado certo, já que eu nunca mais deixei de usar meu cordão de frutas de sorveira depois disso, precisei me controlar durante meses para não lhe dar uma coça. Oriana nunca me perdoou pelo meu autocontrole. Na cabeça dela, o fato de eu não ter me vingado na época significa que ainda planejo me vingar no futuro. Eis porque não gosto dessas histórias, elas mostram que sou vulnerável. Por mais cuidadosa que eu seja, vou acabar cometendo outro erro. Sou fraca, sou frágil, sou mortal. E odeio isso mais que tudo. Mesmo que por algum milagre eu seja melhor que eles, jamais serei um deles. Capítulo 7 Eles não esperam muito para retaliar. Durante o restante da tarde e o começo da noite, temos aula. De história. Um goblin com cabeça de gato chamado Yarrow. Recita baladas e nos faz perguntas. Quanto mais respostas. Corretas eu dou, mas irritado o cardam fica. Ele não esconde seu. Desprazer, fica falando para Loki como as aulas são chatas é. Faz cara feia para o professor. Pela primeira vez, acabamos antes de a noite cair totalmente. Tarine e eu seguimos para casa, e ela fica o tempo todo me lançando olhares preocupados. A luz do poente passa pelas árvores, e eu respiro fundo, absorvendo o aroma de agulhas de pinheiro. Sinto uma espécie de calma estranha, apesar da estupidez que fiz. Esse tipo de comportamento não é muito a sua cara diz. Tarine finalmente. Você não é de puxar briga com as pessoas. A paz igual a os não vai ajudar. Chuto uma pedra com o pé. Coberto pelo sapato. Quanto mais eles se safam, mais. Acreditam que tem direitos. Então você vai o que? Ensinar bons modos a eles? Tarine suspira. Mesmo que alguém fosse fazer isso, esse. Alguém não tem que ser você. Ela está certa. Sei que está. A fúria eufórica da tarde vai. Passar, e eu vou me arrepender do que fiz. Provavelmente. Depois de um belo e longo período de sono. Vou ficar tão. Horrorizada quanto Tarine está agora. A única coisa que fiz foi. Arranjar problemas ainda maiores para mim, por melhor que. Tenha sido salvar meu orgulho. Você não é assassina. O que lhe falta não tem nada a ver com experiência. Mas ainda não estou arrependida. Depois de ter passado dos. Limites. Tudo que quero é me jogar de vez. Começo a falar quando a mão de alguém cobre minha boca. Dedos afundam no meu queixo. Eu ataco, virando o corpo, e vejo. Loki segurando a cintura de Tarine. Alguém agarra meus pulsos. Consigo libertar minha boca e dou um berro, mas gritos no reino. Das fadas são como o canto dos pássaros, como uns demais para. Chamar atenção. Eles saem nos empurrando bosque adentro, rindo. Ouço um. Gritinho de um dos garotos. Acho que ouço louco e dizer alguma. Coisas sobre as cotovias acabarem logo. Mas o resto da frase é. Engolido pelas risadas. Sinto um empurrão nos ombros e o choque horrível da água. Fria-se fechando ao meu redor. Eu cuspe e tento respirar. Sinto. Gosto de lama e junco. Impulsiono-me para cima. Tarine e eu. Estamos dentro do rio. A água até a cintura. A corrente nos. Levando em direção a uma parte mais agitada. Planto os pés na. Lama do fundo para não ser arrastada. Tarine está segurando uma. Rocha. O cabelo todo molhado. Ela deve ter escorregado. Tem necessidade neste rio diz Valerian. Se vocês não saírem. Antes que cheguem. Vão arrastá-las para debaixo da água é. Segurar as duas lá. Os dentes afiados vão afundar na sua pele. Ele faz uma mímica de mordida. Eles estão ao longo da margem. Cada mais perto. Valerian. Ao lado dele. Loki passa a mão nas tabuas e nos juncos. Ah. Expressão distraída. Ele não parece gentil agora. Parece. Entediado com os amigos e conosco também. Niches não conseguem controlar o que são provoca. Nikazia. Chutando água na minha cara. Assim como vocês não. Vão conseguir evitar o afogamento. Cravo os pés mais fundo na lama. A água que enche minhas. Botas dificulta o movimento das pernas. Mas a lama ajuda a. Segurá-las no lugar quando consigo ficar parada. Não sei como. Vou chegar a Tarine sem escorregar. Valerian está esvaziando nossas bolsas na margem do rio. L. Nikazia e Loki se revezam jogando nossos pertences dentro. D'água. Meus cadernos com capa de couro e rolos de papel que. Se desintegram assim que afundam. Os livros de baladas é. Histórias fazem um barulho alto quando são jogados. Depois se. Alojam entre duas pedras e ficam presos ali. Minha linda caneta. Senti-la no fundo do rio. Meu pote de tinta se estilhaça nas pedras. Tingindo a água de vermelho. Cardam me observa. Mesmo que não ergam um dedo. Sei que é. Tudo obra dele. Vejo a estranheza do reino das fadas em seus. Olhos. Isso é divertido? Berro. Estou tão furiosa que não sobrou. Espaço para sentir medo. Vocês estão se divertindo? Muitíssimo diz Cardam. Seu olhar desliza de mim para um. Ponto cheio de sombras embaixo d'água. Seriam nichis? Não sei. Continuo a me arrastar em direção a Tarin. Isso é só uma brincadeira diz Nikazia. Mas às vezes. Mexemos com muita brutalidade nos nossos brinquedos. E eles. Quebram. E não é como se a gente tivesse afogado vocês. Grita. Valerian. Meu pé escorrega nas pedras lisas e rapidamente estou. Submersa. Levada pela correnteza. Indefesa. Engolindo água. Lá na senta. Entro em pânico. Resfolegando. Estico a mão e agarro. Arraje uma árvore. Eu me equilibro de novo. Ofegante é. Tô cindo. Nikazia e Valerian estão gargalhando. A expressão de Louque é. Ilegível. Cardan está com o pé no junco. Como se para ver. Melhor. Furiosa e engasgada. Volto até Tarin. Que se adianta. Para segurar minha mão e apertar com força. Pensei que você fosse se afogar diz ela. Um toque de. Histeria na voz. Estamos bem respondo. Cravo o pé na lama novamente. E estico a mão para uma pedra. Encontro uma grande U. Suficiente é levanto. Verde escorregadia por causa das algas. Se os Nishis virem. Vou afastá-los. Pare de escardar. Ele está olhando diretamente para mim. Nem desperdiça um olhar para Tarin. Vocês nunca deveriam. Ter tido aulas conosco. Esqueça o torneio. Diga a Madok que seu. Lugar não é entre nós. Que somos superiores. Faça isso salvo. Você. Eu encaro. Você só precisa desistir. Insiste Cardan. É fácil. Olho para minha irmã. É minha culpa ela estar molhada e com. Medo. Apesar do calor do verão. O rio está frio. E a corrente. Forte. Você vai salvar Tarin também. Ah. Então você vai fazer tudo o que eu mandar para salvar. Sua irmã. O olhar de Cardan está faminto. Devorador. Isso. Lhe parece nobre. Ele faz uma pausa aí. Em meio ao silêncio. Só escuto a respiração entrecortada de Tarin. E então. Parece. Procuro os Nishis. Fico olhando em busca de sinal de. Movimento. Por que você não diz logo o que espera de mim? Interessante. Ele dá um passo para mais perto. Se. Agacha e nos olha da mesma altura. Tem tão poucas crianças. No reino das fadas que nunca viu um de nós com um irmão. Gêmeo. É como ser duplicado ou está mais para ser dividido ao. Meio. Não respondo. Atrás dele. Veja-me quase a passar o braço pelo de Loki. Sussurrar alguma coisa. Ele a olha com uma expressão mordaz. E ela faz becinho. Talvez estejam irritados por não estarmos. Sendo devoradas neste momento. Cardafranzi atesta. Irmã gêmea diz ele. Se virando para Tarin. Um sorriso. Volta aos seus lábios. Como se uma ideia nova e terrível tivesse. Surgido para deleitá-lo. Você faria um sacrifício semelhante. Vamos descobrir. Tenho uma proposta generosa para você. Suba. A margem e beije minhas bochechas. Depois disso. Desde que. Não defenda a sua irmã com palavras ou com atos. Eu não vou. Penalizar você pelo desafio dela. Não é uma boa barganha. Mas. Isso só vai acontecer se você vier até nós agora e a deixar aí. Se. Afogando. Mostre para Jude que ela sempre vai estar sozinha. Por um momento. Tarin fica imóvel. Paralisada. Vá digo. Eu vou ficar bem. Ainda assim. Dói quando ela segue em direção a margem. Mas. É claro que Tarin deve ir. Ela vai ficar em segurança. E o preço. Não é tão alto. Uma das formas pálidas se separa das demais e vai nadando. Em direção a minha irmã. Mas minha sombra na água faz a. Criatura hesitar. Finjo que vou jogar a pedra. E a criatura se. Assusta. Os niches gostam de uma presa fácil. Valerian segura a mão de Tarin e ajuda a sair da água como. Se ela fosse uma dama importante. O vestido dela está. Encharcado e pinga conforme ela anda. Como os vestidos das. Fadinhas aquáticas ou das ninfas do mar. Tarin encosta os lábios. Azulados nas bochechas de Cardan. Uma e depois a outra. Fica o. Tempo todo de olhos fechados. Mas os dele permanecem. Abertos. Me observando. Diga eu renuncio a minha irmã. Jude ordena a nicasia. Não vou ajudá-la. Nem gosto dela. Tarin olha em minha direção. Um olhar rápido. Pedindo. Desculpas. Eu não tenho que dizer isso. Não estava no acordo. Os. Outros riem. As botas de Cardan abrem caminho entre os arbustos. Loki. Começa a falar. Mas o príncipe o interrompe. Sua irmã abandonou você. Está vendo o que podemos fazer. Com apenas algumas palavras. E tudo pode ficar muito pior. Nós. Podemos encantar você para que corra por aí de quatro. Latindo. Feito um cachorro. Podemos amaldiçoar você para que definhe. Desejando uma música que nunca mais vai ouvir novamente. Ou. Uma palavra gentil dos meus lábios. Nós não somos mortais. Vamos te destruir. Você é uma coisinha frágil. Nós nem. Precisamos nos esforçar. Desista. Nunca digo. Ele sorri. Arrogante. Nunca. Nunca como para sempre. Tempo demais para. Mortais compreenderem. A figura na água fica onde está. Provavelmente porque há. Presença de Cardan e dos outros faz com que pareça que tenho. Amigos que podem me defender caso eu seja atacada. Fico há. Espera do próximo gesto de Cardan. Observando com atenção. Espero parecer desafiadora. Ele me encara por um momento. Longo e horrível. Pense na gente diz para mim. Durante sua caminhada. longa, molhada e vergonhosa para casa. Pense na sua resposta. Isso foi apenas uma amostra do que podemos fazer. Então. Ele se vira de costas para nós. Depois de um momento, os outros. O acompanham. Eu observo ir. Observo todos eles irem. Quando estão fora do meu campo de visão, vou até a margem. Do rio e me deito de costas na lama, ao lado de onde Tarina está. De pé. Inspiro grandes lufadas de ar. Os niches começam a aparecer e nos observam com olhos famintos e opalescentes. Espiam por entre plantas. Um deles começa a rastejar para a terra. Eu jogo a pedra. Não chega nem perto de acertar. Mas ó. Barulho assusti. Ele desiste da investida. Grão indo. Eu me obrigo a sair andando. E durante toda a... Caminhada para casa. Enquanto Tarin chora baixinho. Penso no... Quanto os odeio e no quanto me odeio. E depois não penso em... Nada além de erguer minhas botas molhadas. Um passo depois. Do outro me levando por entre as roseiras bravas. Samambaias é. Homos. Por arbustos de cerejas vermelhas. Perberis é. Abronheiras. Passando por criaturas do bosque que fazem ninho. Nas roseiras. Indo para casa. Para um banho e uma cama em um. Mundo que não é e nunca será o meu. Capítulo 8. Minha cabeça está latejando quando viver e me sacode para me acordar. Ela pula na cama. Chuta as cobertas e faz de estrado ranger. Eu aperto uma almofada na cara e me encolho de lado. Tentando ignorá-la e voltar a um sono desprovido de sonhos. Levante. Dorminhoca diz ela. Puxando as cobertas. Nós vamos ao shopping. Solto um som estrangulado e a empurro. Levanta. Ordena Vivi. Pulando de novo. Não resmungo. Me escondendo mais no que sobrou do cobertor. Eu tenho que ensaiar para o torneio. Vivi para de quicar. E percebo que isso não é mais verdade. Eu não tenho que lutar. Mas fiz a burrice de dizer para Cardan que jamais desistiria. E isso me fez lembrar do Rio, dos nichês e de Tarine. De como ela estava certa e eu estava magnífica e extravagantemente errada. Vou comprar um café para você quando chegarmos lá. Com chocolate e chantilly. Vivi é incansável. Venha. Tarine está esperando. Saiu da cama cambaleando. Fico de pé, coço o quadril e olho para Vivi de cara feia. Ela me dá seu sorriso mais encantador. E sinto a irritação passar apesar do meu péssimo humor. Vivi costuma ser egoísta. Mas ela é tão animada em relação a isso e tão incentivadora do egoísmo feliz nos outros que é fácil se divertir com ela. Visto rapidamente as roupas do mundo mortal que guardo no fundo do armário. Calça jeans, um suéter cinza velho com uma estrela preta na frente e um par de alstar prateados de cano alto. Prendo o cabelo em um gorro grandão e quando me vejo no espelho de corpo inteiro, entalhado para parecer que tem um par de faunos irreverentes nele, um de cada lado, espiando, uma pessoa completamente diferente está olhando para mim. Talvez a pessoa que eu poderia ter me tornado caso tivesse sido criada como humana. Seja quem for. Quando éramos pequenas, falávamos o tempo todo sobre voltar ao mundo humano. Vivi dizia que, se aprendesse um pouco mais de magia, nós poderíamos ir. Encontraríamos uma mansão abandonada, e ela encantaria pássaros para cuidarem de nós. Eles comprariam pizza e balas, e nós só iríamos para escola se tivéssemos vontade. Mas quando Vivi finalmente descobriu como chegar ao mundo humano, a realidade atrapalhou nossos planos. Acontece que pássaros não conseguem comprar pizza, mesmo que estejam encantados. Encontro minhas irmãs na frente do estábulo de Madok, onde cavalos feéricos com ferraduras de prata estão acomodados em baias, ao lado de sapos gigantes prontos para receberem selo e rédeas, e também de renas com chifres grandes e sinos pendurados no pescoço. Vivi está usando uma calça preta e uma camisa branca, além de óculos espelhados escondendo os olhos de gato. Tarina está de legging rosa, um cardigan peludo e um par de ankle boots. Tentamos imitar as garotas que vemos no mundo humano, garotas das revistas, garotas que vemos nas telas de cinema em salas com ar condicionado, comendo balas tão doces que fazem meus dentes doerem. Não sei o que as pessoas pensam quando olham para nós. Estas roupas são tipo uma fantasia para mim. Estou brincando de me vestir no escuro. Não consigo imaginar as conclusões que acompanham os tênis brilhantes, da mesma forma que uma criança fantasiada de dragão não sabe o que dragões de verdade achariam da cor de suas escamas. Vivi pega raminhos de erva de Santiago que crescem perto dos bebedouros. Depois de encontrar três que se encaixam nos requisitos necessários, ela ergue o primeiro e sopra, dizendo, Corcel, levante-se e nos leve a um de ordeno. Com essas palavras, ela joga o raminho no chão, e este se transforma em um pônei amarelo magricela com olhos esmeralda e uma crina que parece uma folhagem rendada. Dá um relincho estranho e triste. Vivi joga mais dois raminhos, e momentos depois três pôneis de erva de Santiago resfolegam no ar e farejam o chão. Eles se assemelham a cavalos marinhos, e cavalgam pela terra e pelos céus, dependendo dos comandos de Vivi, mantendo a forma durante horas antes de virarem plantas novamente. Acontece que passar do reino das fadas para o mundo mortal não é tão difícil. A terra das fadas existe ao lado e abaixo dos vilarejos mortais, nas sombras das cidades humanas e nos centros pobres, abandonados e consumidos por insetos. Os feéricos vivem em colinas, vales e montes, em becos e prédios mortais abandonados. Vivi não é a única fada de nossas ilhas a atravessar o mar e entrar no mundo humano com certa regularidade, embora a maioria delas use trejeitos mortais para confundir as pessoas. Menos de um mês atrás, Valerian estava se gabando sobre campistas que ele e seus amigos enganaram, fazendo com que se banqueteasse com folhas podres, todas encantadas para parecerem iguarias. Subo no corcel e passo as mãos em volta do pescoço da criatura. Sempre tem um momento quando ela começa a se movimentar em que não consigo segurar um sorriso. Tem algo de gracioso na mera impossibilidade da coisa toda, na magnificência do bosque que passa por mim e na forma como os cascos chutam o cascalho ao saltarem no ar que me provoca uma onda elétrica de pura adrenalina. Engulo o uivo que sobe pela minha garganta. Saímos cavalgando acima dos penhascos e do mar, vemos sereias saltando nas ondas cintilantes e sereianas rolando nas espumas. Passamos pela neblina em que cerca perpetuamente as ilhas e as esconde dos mortais. E logo estamos na costa, passando pelo Parque Estado Alto Ulintes, por um campo de golfe e por um aeroporto particular. Pousamos em uma área pequena coberta de árvores, em frente a uma animal. A blusa de Vivi balança no vento quando ela pousa. Tarine e eu desmontamos. Com algumas palavras de Vivi, os corsés de erva de Santiago viram três plantinhas meio murchas que se misturam às outras ali. Lembre-se de onde estacionamos diz Tarine com um sorriso, e saímos andando na direção do shopping. Vivi ama este lugar. Ama tomar smote de manga, experimentar chapéus e comprar o que quisermos com bolotas que ela encanta para parecer dinheiro. Tarine não gosta de tudo isso da mesma forma que Vivi, mas se diverte. Eu, quando estou aqui, me sinto um fantasma. Andamos por uma loja de departamento como se fôssemos a coisa mais perigosa da região. Mas quando vejo famílias humanas juntas, principalmente famílias com irmãzinhas sorridentes de boca grudenta de balas, não gosto de como me sinto. Com raiva. Não me imagino de volta a uma vida como a delas. Na verdade, o que imagino é ir até lá e assustá-las até elas chorarem. Eu jamais faria isso, claro. Quer dizer, acho que não faria. Tarine parece perceber a forma como meu olhar gruda em uma criança choramingando com a mãe. Diferentemente de mim, Tarine sabe se adaptar. Ela sabe as coisas certas e dizer. E ficaria bem caso fosse jogada de volta neste mundo. Ela está bem agora. Vai se apaixonar, como falou. Vai se metamorfosear em uma esposa ou com sorte e vai criar filhos feéricos que vão adorá-la e viver mais do que ela. A única coisa que assegura sou eu. Estou tão feliz de ela não poder adivinhar meus pensamentos. Então diz Vivi. Estamos aqui porque vocês duas precisam se animar. Animem-se. Olho para Tarine e respiro fundo, pronta para pedir desculpas. Não sei se era isso que Vivi tinha em mente, mas é o que sei que tenho que fazer desde que saí da cama. Desculpa. Você deve estar com raiva de Tarine ao mesmo tempo. De você? Fico confusa. Tarine murcha. Eu jurei para Cardan que não ajudaria você, apesar de ter ido naquele dia para ajudar. Balança a cabeça com veemência. Falando sério, Tarine, é você quem devia estar com raiva por. Eu ter feito você ser jogada na água. Saia de lá foi a coisa. Inteligente a fazer. Eu jamais ficaria com raiva por causa disso. Ah, diz ela. Tudo bem. Tarine me contou sobre a peça que você pregou no príncipe e diz Vivi. Eu me vejo refletida nos óculos dela, dobrada. Quadruplicada com Tarine ao meu lado. Foi boa, mas agora... Você vai ter que fazer algo bem pior. Eu tenho ideias. Não. Corta a Tarine. Jude não precisa fazer nada. Ela só... Estava chateada com Madoka por causa do torneio. Se voltará... Ignorá-los. Eles vão voltar a ignorá-la também. Talvez não no... Começo, mas com o tempo. Mordo o lábio porque não acho que isso seja verdade. Esqueça, Madoka. Ser cavaleira seria um tédio mesmo, diz. Vivi, descartando a coisa pela qual venho trabalhando há anos. Dou um suspiro. É irritante, mas também tranquilizador saber... Que ela não acha algo tão importante, principalmente quando a... Perda me pareceu tão sufocante. E o que você quer fazer? Pergunto a Vivi para evitar que... A discussão se prolongue. Vamos ver um filme. Vocês querem... Experimentar batons? Não esqueça que você me prometeu café. Quero que vocês conheçam minha namorada, diz. Vivi N. E me lembro da garota de cabelo rosa das fotos. Ela... Me chamou para morarmos juntas. A quê? Pergunto. Como se pudesse haver outro lugar. No shopping. Vivi ri das nossas expressões. Nós... Vamos encontrá-la aqui hoje, mas provavelmente procurar por... Um lugar diferente para morar. E a ter não sabe que o reino... Das fadas existe. Então não digam nada, tá? Quando Tarin e eu tínhamos 10 anos, Vivi aprendeu a fazer... Os cavalos de erva de Santiago. Nós fugimos da casa de Madoc. Alguns dias depois... Em um posto de gasolina, Vivi encantou uma... Mulher qualquer para nos levar para casa com ela. Ainda me lembro do rosto inexpressivo da mulher enquanto... Dirigia. Eu queria fazê-la sorrir, mas por mais que eu fizesse... Caretas engraçadas... A expressão dela não mudava. Nós... Pernoitamos em sua casa, passando mal depois de jantarmos. Sorvete. Eu chorei até dormir, abraçada a uma Tarin também. Chorosa. Depois disso, Vivi arrumou um quarto de hotel com fogão e nós... Aprendemos a fazer macarrão com queijo de pacote. Preparávamos café na cafeteira porque fazia lembrar o cheiro de... Nossa antiga casa. Assistíamos a televisão e nadávamos na... Piscina com outras crianças hospedadas lá. Eu odiei. Moramos naquelas condições por duas semanas, até Tariné. Eu implorarmos a Vivi para que nos levasse de volta para casa. De volta ao reino das fadas. Sentíamos falta de nossas camas. Da comida a qual estávamos acostumadas, da magia. Acho que Vivi ficou de coração partido por ter que voltar, mas... Voltou. E ficou. Apesar de tudo, quando realmente fez diferença. Vivi permaneceu de nosso lado. Acho que eu não devia ficar surpresa por ela não estar... Planejando ficar para sempre. Por que você não nos contou? Pergunta Tariné. Eu estou contando. Acabei de contar. Desvivi, nos... Guiando por lojas com imagens de videogames, por vitrines... Luminosas com biquínis e vestidos longos e floridos, por pretzels... Céus recheados com queijo e por joalherias com bancadas cheias de... Diamantes reluzentes em formato de coração prometendo amor. Verdadeiro. Passam carrinhos, passam grupos de adolescentes. Usando camisas esportivas, passam casais idosos de mãos. Dadas. Você já devia ter dito alguma coisa cobra Tariné. As mãos. Nos quadris. Meu plano para animar vocês é o seguinte, diz Vivi. Nós vamos nos mudar para o mundo dos humanos. Vamos. Morar com Eater. Jude não precisa mais se preocupar com... Esse negócio de se tornar cavaleira, e Tariné não vai precisar se... Jogar para cima de algum menino férico idiota. E por acaso Eater sabe sobre esse plano? Pergunta. Tarin ceticamente. Vivi balança a cabeça, sorrindo. Claro digo, tentando fazer piada. Só que não tenho... Habilidade nenhuma além de manusear uma espada e inventar... Charadas. E nenhuma das duas coisas deve render um salário. Muito bom. O mundo mortal é onde nós crescemos, insiste Vivi. Subindo num banco e andando por ele, agindo como se fosse um... Palco. Ela empurra os óculos para a cabeça. Você se... Acostumaria de novo. Onde você cresceu? Vivi tinha nove anos quando fomos... Levadas. Lembra-se muito mais da vida mundana do que nós. É... Injusto, já que também é a única dotada de magia entre nós. O povo fada vai continuar tratando vocês como o lixo diz. Vivi, e salta na nossa frente, os olhos felinos brilhando. Uma... Moça com carrinho de bebê desvia para nos evitar. O que você quer dizer? Desvia o olhar de Vivi e me. Concentro no desenho do piso sob meus pés. Oriana age como se o fato de vocês serem mortais fosse... Algum tipo de surpresa horrível que é jogada na cara dela todo. Dia de manhã diz ela. E Madouk matou nossos pais. E isso é... Horrível. E tem também os cretinos na escola sobre quem você... Não gosta de falar. Eu estava falando desses cretinos agora há pouco retruco. Sem dar a ela a satisfação de demonstrar meu choque. Pelo que disse sobre nossos pais. Ela age como se nós não nos lembrássemos. Como se... Houvesse alguma forma de esquecer. Ela age como se fosse... Uma tragédia pessoal dela, e só dela. E você não gostou. Vivi parece imensamente satisfeita. Consigo mesmo por esta resposta em especial. Você achou? Mesmo que ser cavaleira tornaria tudo melhor? Não se falo. Vivi se vira para Tarin. E você? A gente só conhece o reino das fadas. Tarin levanta a... Mão para protelar qualquer discussão. Aqui, nós não teríamos... Nada. Não haveria balas nem magia nem... Bom, acho que eu gostaria da que corta Vivi, e sai. Andando na nossa frente, rumo a uma loja de telefones celulares. Nós já conversamos sobre isso, claro, e Vivi acha que somos... Burras por não conseguirmos resistir ao reino das fadas, por... Desejarmos ficar em um local de tanto perigo. Talvez, por termos... Crescido como crescemos, as coisas ruins pareçam boas para... Nós. Ou talvez sejamos mesmo burras igual a todo mortal idiota. Que deseja mais um pedaço de fruta Goblin. Talvez não faça... Diferença. Tem uma garota na entrada, mexendo no celular. A garota... Suponho... E a teira pequena... Tem cabelo rosa desbotado e pele... Negra... Está usando uma camiseta com um desenho feito à mão. Tem manchas de caneta nos dedos. Percebo abruptamente que... Ela pode ser a artista que desenhou os quadrinhos que já vi Vivi. Lendo. Começo a fazer uma reverência, mas me lembro de onde. Estou estendo a mão para ela, cheia de constrangimento. Sou a irmã de Vivi, Jude digo. E a Stetarine? A garota aperta a minha mão. A palma dela é quentinha. Ah! Pressão do aperto quase inexistente. É engraçado que Vivi, que fez tanto esforço para não se... Parecer como Madok, tem acabado se apaixonando por uma... Garota humana, exatamente como aconteceu com o pai. Sonha a ter, diz a garota. É um prazer conhecer. Vocês. Veio quase nunca fala sobre a família. Tarine e eu trocamos um olhar. Veio. Querem se sentar. Pergunte a ter, indicando a praça. De alimentação. Alguém me deve um café, na verdade digo, olhando para... Vivi. Nós fazemos nossos pedidos, nos sentamos e bebemos. E a ter conta que está fazendo escola técnica, estudando artes. Ela fala sobre os quadrinhos de que gosta e quais bandas curte. Nós desviamos das perguntas embaraçosas. Mentimos. Quando? Vivi se levanta para jogar o lixo fora, e a ter nos pergunta se ela... É a primeira namorada que Vivi nos apresenta. Tarine nascente. Isso deve significar que ela gosta muito de você. Será que posso visitar a casa de vocês agora? Meus pais. Estão prontos para comprar uma escova de dentes para ver. Por... Que não posso conhecer os dela. Quase cuspo meu mocha. Ela já contou alguma coisa sobre nossa família? É a ter suspira. Não. Nosso pai é muito conservador em vento. Um garoto de cabelo preto espetado e com uma corrente. Pendurada na calça e na carteira passa por nós. Sorrindo para... Min. Não faço ideia do que ele quer. Talvez conheça a ter. Mas ela não está prestando atenção. Não retribua o sorriso. Ele ao menos sabe que veio a bi. Pergunta a ter. Atônita. Mas então Vivi volta para a mesa. E não temos mais que... Continuar inventado coisas. Gostar de meninas e meninos é a... Única coisa nesse cenário que não deixaria Madoka aborrecido. Depois disso, nós quatro ficamos passeando pelo shopping. Experimentando batom roxo e comendo bala de maçã coberta de... Açúcar que deixa a minha língua verde. Eu me delício com... Substâncias químicas que sem dúvida deixariam todos os lords. Ila diz da corte enjoados. E a ter parece legal. Mas ela não faz ideia de onde está se... Metendo. Nós nos despedimos educadamente perto da Neuburi. Comics. Vivi vê três garotos escolhendo bonecos de pescoço de... Mola. O olhar ávido. Eu me pergunto o que se passa na cabeça... Dela enquanto passeia entre humanos. Em momentos assim, vivi. Parece mais um lobo aprendendo os padrões de comportamento. Das ovelhas. Mas quando beija é a ter... O gesto é totalmente... Sincero. Agradeço por terem mentido por mim diz Vivi quando... Refazemos nossos passos pelo shopping. Em algum momento você vai ter que contar para ela digo... Se o relacionamento for sério. Se você for mesmo se... Mudar para o mundo mortal para ficar com ela. E... Quando contar... Ela vai continuar querendo conhecer. Madok diz Tarin. Embora eu entenda por que Vivi queira... Evitar o encontro o máximo possível. Vivi balança a cabeça. O amor é uma causa nobre. Como qualquer coisa feita em... Nome de uma causa nobre pode estar errada. Tarin morde o lábio. Antes de irmos embora... Paramos em uma farmácia é... Compramos absorventes. Toda vez que eu compro um pacote. Me lembro de que mesmo que os feéricos se pareçam com a... Gente... Eles são uma espécie completamente diferente. Até Vivi é... De uma espécie completamente diferente. Separa os pacotes é... Dou metade para Tarin. Sei o que você está pensando. Não... Eles não sangram uma... Vez por mês... Sim... Eles sangram... Anualmente... Às vezes... Com... Menos frequência do que isso. Sim... Eles têm soluções em... Geral... Absorventes tradicionais... E... Sim... Tais soluções são... Horríveis. Sim... Tudo relacionado a isso é constrangedor. Começamos a atravessar o estacionamento em direção aos... Nossos ramos de erva de Santiago quando um cara da nossa... Idade toca no meu braço. Os dedos quentes se fechando bem. Acima do meu pulso. Ei... Querida... Dou de cara com uma camiseta preta grande. Demais... Uma calça jeans. Uma carteira presa por uma corrente. Cabelo espetado. O brilho de uma faca barata na bota dele. Eu... Vi você antes e estava querendo saber. Eu me viro antes mesmo de conseguir pensar... Meu punho. Acertando o maxilar do garoto. Dou um chute assim que ele cai. Fazendo-o rolar pelo chão. Então pisco e me vejo ali parada. Olhando para um garoto ofegante prestes a chorar. Já estou de... Prontidão para chutar a garganta dele, para esmagar a traqueia. Os garotos de pé em volta dele estão me olhando, horrorizados. Meus nervos estão a flor da pele, mas é de amicidade. Estou... Pronta para mais. Acho que ele estava flertando comigo. Eu nem me lembro de ter decidido o que ia bater no garoto. Venha. Tarine puxa meu braço, e nós três saímos. Correndo. Alguém grita. Olho para trás. Um dos amigos do garoto está vindo atrás de... Nós. Vaca. Grita a ele. Vaca maluca. Milho está sangrando. Vive e sussurra algumas palavras e faz um sinal atrás de nós. Quando faz isso, o mato começa a crescer, aumentando as... Rachaduras no asfalto. O garoto para quando uma coisa passa. Por ele, uma expressão de confusão em seu rosto. Confusão de... Pichê, é como chamam. Ele começa a vagar entre uma fileira de... Carros como se estivesse perdido. Se não virar as roupas do... Avesso. E tenho certeza de que não sabe que deve fazer isso, L. Jamais vai nos encontrar. Paramos perto do final do estacionamento. E Vivi começa a rir. Madok ficaria tão orgulhoso. A garotinha dele se lembrando... De todo o treinamento diz ela. Afastando a terrível. Possibilidade de romance. Estou atordoada demais para dizer qualquer coisa. Meterá. Mão na cara daquele sujeito foi a coisa mais honesta que fizem. Muito tempo. Estou mais que ótima. Eu não sinto nada. Um vazio. Glorioso. Está vendo? Digo para Vivi. Não posso voltar para o... Mundo humano. Olha o que eu faria com ele. Para isso ela não tem resposta. Fico pensando sobre o que fiz durante todo o caminho para casa. E também na escola. Uma professora de uma corte perto da... Costa explica como as coisas definham e morrem. Cardami. Lança um olhar cheio de significado enquanto ela fala sobre... Decomposição e apodrecimento. Mas estou pensando na... Calmaria que senti quando bati naquele garoto. Nisso, e no... Torneio de verão amanhã. Eu sonhava com meu triunfo no torneio. Nenhuma das... Ameaças de Cardami impediria de usar a trança dourada e de... Lutar dando o meu melhor. Mas agora, as ameaças deles são o... Único motivo que tenho para lutar. A pura glória é perversa de não... Recuar. Quando paramos para comer, Tarine e eu subimos em uma... Árvore para saborear nosso queijo e nossos bolinhos de aveia. Congeleia de cereja da virginia. Fã me chama, querendo... Saber porque não fui ao ensaio da simulação de batalha hoje. Eu me esqueci digo, o que não é particularmente crível. Mas não ligo. Mas você vai lutar amanhã? Pergunta a ela. Se eu desistir. Fã vai ter que reorganizar as equipes. Tarine me olha com esperanças, como se o gesto fosse capaz... De me fazer desenvolver bom senso. Estarei lá com firmo. Meu orgulho me obriga. As aulas estão quase acabando quando flagro Tarine parada ao... Lado de Cardam, perto de um círculo de árvores espinhentas. Chorando. Eu não devia estar prestando atenção. Devo ter ficado... Envolvida demais guardando os livros e nossas coisas. Nem vi... Cardam levar minha irmã para um canto. Mas sei que ela teria... Ido, fosse qual fosse a desculpa. Ela ainda acredita que... Se... Fizermos o que querem, eles vão se entediar e nos deixarem... Paz. Talvez ela esteja certa, mas não ligo. As lágrimas escorrem por suas bochechas. Há um poço tão profundo de fúria dentro de mim. Você não é assassina. Largo os livros e atravesso o gramado na direção dos dois. Cardam se vira parcialmente. E dou um empurrão tão forte nele. Que suas costas batem em uma das árvores. Ele arregala os... Olhos. Não sei o que você disse a ela, mas nunca mais chegue. Perto da minha irmã ameaço. A mão ainda agarrando a... Jaqueta de veludo do príncipe. Você deu sua palavra. Agora... Consigo sentir os olhares de todos os outros alunos em mim. Todo mundo está aprendendo a respiração. Por um momento, Cardam só me fita com aqueles olhos. Estúpidos e negros de corvo. E, então, dá um sorrisinho de canto. De boca. Ah, diz ele. Você vai se arrepender de ter feito isso. Acho que Cardam não percebe quanto estou com raiva, nem... Quanto estou achando delicioso abrir mão de qualquer possível. Arrependimento pela primeira vez. Capítulo 9. Arine não quer me contar o que o príncipe Cardam disse para ela. Ela insiste que não teve nada a ver comigo. Que ele não estava. Quebrando a promessa de não culpá-la pelo meu... Comportamento. Que eu devia me esquecer dela e me preocupar. Só comigo. Jude. Desista. Ela se acomoda na frente da lareira do... Quarto. Bebericando uma xícara de chá de urtiga em uma caneca. De argila com formato de cobra. A cauda enrolada formando a... Asa. Tarine está de roupão vermelho. Que combina com as... Chamas atrás da grade. Às vezes, quando olho para ela, parece... Impossível que seu rosto seja igual ao meu. Ela é delicada. Bonita. Como uma garota em uma pintura. Uma garota à vontade. Com quem é? Só me conte o que lhe disse e insisto. Não há nada para contar de Tarine. Eu sei o que estou... Fazendo. E o que é? Pergunto, erguendo as sobrancelhas. Mas ela... Apenas suspira. Já tivemos conversas assim. Fico pensando no piscar. Preguiçoso dos cílios de cardã sobre os olhos brilhantes como... Carvão. Ele parecia eufórico, arrogante, como se meu punho se... Fechando em sua camisa fosse exatamente o que desejava. Como se, se eu batesse nele, fosse porque ele me levara a fazer. Isso. Posso encher seu saco pelas colinhas e também pelo vale digo, cutucando o braço dela. Vou perseguir você de um... Despenhadeiro até o outro e por todas as três ilhas até você me... Contar alguma coisa. Acho que nós duas aguentaríamos isso melhor se mais... Ninguém tivesse que ver diz ela, e bebe um gole caprichado. De chá. O que? Fico surpresa a ponto de não saber o que dizer. Em resposta. O que você quer dizer? Eu quero dizer que acho que aguentaria ser provocada a... Ponto de chorar caso você não soubesse. Ela me olha com... Firmeza. Como se avaliasse quanto da verdade eu aguento. Não posso simplesmente fingir que meu dia foi bom com você de... Testemunha do que realmente aconteceu. Às vezes faz com que... Eu não goste de você. Isso não é justo. Exclamo. Ela dá de ombros. Eu sei. É por isso que estou contando a você. Mas o que? Cardão me disse não importa, e quero fingir que não aconteceu. Então preciso que você finja comigo. Sem lembretes, sem perguntas, sem preocupações. Magoada, eu me levanto, vou até a prateleira acima da lareira. E encosto a cabeça na pedra entalhada. Não consigo contar. Quantas vezes ela me disse que me meter com Cardaius. Amigos dele era burrice. Mas considerando o que está dizendo. Agora, o que quer que a tenha feito chorar esta tarde não tem. Nada a ver comigo. O que significa que ela se meteu em alguma... Confusão sozinha. Tarine pode ter muitos conselhos para me dar, mas não sei se... Ela os está seguindo. E o que você quer que eu faça? Pergunto. Quero que você dê um jeito nas coisas com ele, diz Tarine. O príncipe Cardanda tem todo o poder. Não dá para vencê-lo. Por mais corajosa ou inteligente ou até cruel que você seja, Jude. Acabe com isso antes que você saia machucada de verdade. Olho para ela sem entender. Evitar a fúria de Cardan agora. Parece impossível. O navio zarpou. E pegou o fogo no porto. Não posso falho para ela. Você ouviu o que o príncipe Cardan disse no rio. Ele só quer. Que você desista. Quando você age como se não tivesse medo. Dele. É um golpe no orgulho do príncipe. Além de ferir seu status. Ela segura meu pulso e me puxa. Consigo sentir o aroma forte. De ervas em seu hálito. Diga que ele venceu e você perdeu. São só palavras. Não precisam ser verdade. Eu balanço a cabeça. Não lute contra ele amanhã continua ela. Eu não vou sair do torneio temo. Mesmo que não traga nada para você além de mais. Sofrimento. Mesmo assim digo. Faça outra coisa. Insiste ela. Dê um jeito. Conserte. Essa situação antes que seja tarde demais. Fico pensando em todas as coisas implícitas no alerta. Todas. As coisas que eu queria saber. Mas como ela quer que eu finja. Que está tudo bem. Só me resta engolir minhas perguntas é. Deixá-la quieta em frente ao fogo. No quarto. Encontro meu traje do torneio sobre a cama. Com. Aroma de verbena e lavanda. É uma túnica levemente acolchoada. Costurada com fios. Metálicos. O desenho é de uma lua crescente. Virada de lado. Como uma tigela. Com uma gotícula vermelha. Caindo de um canto. E uma daga embaixo de tudo. O brasão de Madok. Não posso vestir a túnica amanhã e fracassar. Não sem trazer. Desgraça para meu lar. E embora constranger Madok possa me. Trazer um certo prazer. Uma sutil sensação de vingança por ele. Negar minha tentativa de virar cavaleira. Também seria. Embaraçosa para mim mesma. Eu deveria ficar de cabeça baixa. Ser discente. Mas não. Memorável. Deixar que Cardan e seus amigos continuem-se. Exibindo por aí. Guardar minha habilidade para surpreender a. Corte quando Madok me der permissão para tentar o título de. Cavaleira. Se isso acontecer. É o que eu devia fazer. Derrubo a túnica no chão e me enfio debaixo do edredom. Obrindo a cabeça até ficar um pouco sufocada. Respirando o meu. Próprio hálito quente. Adormeço assim. A tarde. Quando me levanto. A roupa está amassada. E a única. Culpada sou eu mesma. Você é uma criança atola de Staterfeu. Prendendo o meu. Cabelo em tranças de guerreira. Com a memória de um perdão. A caminho da cozinha. Passo por Madok no salão. Ele está. Todo vestido de verde. A boca repuxada numa linha apertada. Espero um momento. Diz ele. Obedeço. Ele franza a testa. Eu sei como é ser jovem e ter fome de glória. Mor do lábio e permaneço calada. Afinal. Madok não me fez. Nenhuma pergunta. Ficamos ali nos olhando. Ele se me encerra aos. Olhos felinos. Tem tanta coisa implícita entre nós. Tantos motivos. Para sermos apenas alguma coisa ligeiramente parecida com o pai. E filha. Mas sem desempenhar nossos papéis de verdade. Um dia você vai entender que é o melhor assim. Diz ele por. Fim. Divirta-se na batalha. Faça uma reverência profunda e caminho até a porta. Minha. Ir da cozinha abandonada. Só quero sair de casa. Ir para longe. Do lembrete de que não há lugar para mim na corte. De que não. Há lugar para mim no reino das fadas. O que lhe falta não tem nada a ver com experiência. O torneio de verão acontece na beirada de um penhasco em? Em Suel. A ilha do sofrimento. É longe o suficiente para eu. Precisar de montaria. Um cavalo cinza claro que fica ao lado de. Um sapo no estábulo. O sapo me observa com olhos dourados. Enquanto boto a cela na égua e salto em suas costas. Chego nu. Local meio enjoada. Um pouco atrasada. Ansiosa e faminta. Já tem uma multidão reunida em volta da tenda onde o grande. Rei e o restante da realeza vão se acomodar. Flâmulas beijo. Tremulam no ar. Exibindo o símbolo de Eldrede. Uma árvore que é. Metade flores brancas e metade espinhos. Com raízes embaixo é. Uma coroa no topo. A união da corte celia com a corte. Um celia e os feéricos selvagens. Tudo abaixo de uma coroa. O. Sonho da linhagem grembriar. O indulgente filho mais velho. O príncipe Baliquim. Está. Refestelado em uma poltrona entalhada. Três criadas ao redor. Sua irmã. A princesa Rilia. A caçadora. Está sentada ao seu. Lado. Os olhos dela estão nos combatentes em potencial. Que se. Preparam ali perto. Uma onda de frustração e pânico toma conta de mim quando. Percebo sua expressão atenta. Eu queria tanto que Riami. Escolha-se para ser uma de suas cavaleiras. E apesar de ela. Não poder fazer isso agora. Sou tomada por um medo horrível. Repentindo de não conseguir impressioná-la. Talvez Madoka esteja. Certo. Talvez eu não tenha o instinto para lidar com a morte. Se eu não me esforçar demais hoje. Pelo menos nunca vou. Precisar saber se teria sido boa o suficiente. Meu grupo vai primeiro porque somos os mais jovens. Ainda. Estamos em treinamento. Usando espadas de madeira em vez de. Aço. As lutas vão durar o dia todo. Entremeados por. Apresentações de bardos. Algumas apresentações de magia. Exibições de arquearia e outras habilidades. Sinto o cheiro de vinho. Com especiarias. Mas ainda não sinto o outro perfume dos. Torneios. O de sangue fresco. Fanny está nos organizando em fileiras. Distribuindo nossas. Braçadeiras prateadas e douradas. A pele azul dela está ainda. Mais vibrante sob o céu iluminado. A armadura é de tons. Variados de azul. De oceânico a amoras. Com a faixa verde. Cortando o peitoral. Ela vai se destacar independentemente de. Seu desempenho. Um risco calculado. Se ela se sair bem. Ah. Plateia não vai deixar de notar. Mas é melhor que se saia bem. Quando me aproximo dos outros alunos com suas espadas de. Treino. Ouço meu nome sussurrado. Nervosa. Olho ao redor de mim. Dou conta de que estou sendo observada de um jeito novo. Tarine. E eu sempre chamamos a atenção por sermos mortais. Mas ó. Que nos destaca também o que nos torna indignas de atenção. Mas hoje não está sendo assim. As crianças do reino das fadas. Parecem estar prendendo ar juntas. Esperando para ver qual. Será o meu castigo por ter botado as mãos em Cardan no dia. Anterior. E esperando para ver o que vou fazer a seguir. Olho pelo campo. Para Cardan e seus amigos. Que usam. Braçadeiras prateadas. Cardan também está com o prateado nu. Peito. Uma placa de aço brilhante pendurada nos ombros que. Parece mais ornamental do que para proteção. Valerian me lança. Um sorrisinho de desprezo. Não dou a ele satisfação de sorrir de volta. Fã me entrega uma braçadeira dourada e me diz onde ficar. Teremos três rodadas em cada batalha simulada. E dois lados. Cada lado tem uma capa de pele para proteger. Uma delas é de. Servo amarelo. A outra. De pelo prateado de raposa. Bebo um pouco de água de um jarro de estanho deixado para. Os participantes e começo a me aquecer. Meu estômago está. Ácido por falta de comida. Mas não sinto mais fome. Estou. Enjoada. Consumida pelo nervosismo. Tento ignorar tudo. Exceto. Os exercícios para aquecer os músculos. E então. Chega a hora. Entramos no campo e saudamos o. Assento do grande rei. Embora o dread ainda não tenha. Chegado. A plateia é menor do que vai estar perto do pôr do sol. Mas o príncipe Dana está aqui. Com uma doca ao seu lado. Ah. Princesa Eloynda e Dívia um alaúde. Pensativa. Vivi e Tarin. Vieram assistir. Mas não vejo Oriana ou Aque. Vivi a cena com um. Espeto de frutas reluzentes. Fazendo a princesa Ria gargalhar. Tarin me observa com atenção. Como se tentasse me dizer. Alguma coisa com o olhar. Conserte. Durante toda a primeira batalha. Eu luto na defensiva. Evito. Cardan. Também não chego perto de Nicasia. De Valerian ou de. Loki. Nem quando Valerian derruba fã na terra. Nem quando. Valerian arranca nossa pele de servo. Ainda assim. Não faço nada. Então somos chamados para a segunda batalha. Cardan vem andando atrás de mim. Você está dócil hoje. Sua irmã arrepreendeu. Ela está louca. Por nossa aprovação. Um dos pés calçados com botas cutuca. O chão coberto de trevos. Chutando um torrão de terra. Imagino que. Se eu pedisse. Ela rolaria na grama até seu vestido. Branco ficar verde. Depois me agradeceria pela honra da minha. Gentileza. Ele sorri. Partindo para o ataque final. Se inclinando. Como quem vai contar um segredo. Não é como se eu fosse. Ser o primeiro a rolar na grama com ela. Minhas boas intenções evaporam com o vento. Meu sangue. Está em chamas. Fervendo nas veias. Não tenho muito poder. Mas ainda tenho algo. Posso forçar a jogada dele. Cardan pode. Querer me machucar. Mas posso estimulá-lo a querer me. Machucar ainda mais. É esperado que simulemos um jogo de. Guerra. Quando nos chamam para nossos lugares. Eu jogo. Jogo. Da maneira mais implacável possível. Minha espada de treino. Estala na placa peitoral ridícula de Cardan. Meu ombro acerta o. Ombro de Valerian com tanta força que ele cambaleia para trás. Eu ataco várias vezes. Sem parar. Derrubando todo mundo que. Usa a braçadeira prateada. Quando a simulação chega ao fim. Meu olho está roxo e meus dois joelhos estão ralados. E o lado. Dourado venceu a segunda e a terceira batalhas. Você não é assassina. Disse Madok. Agora. Sinto que eu poderia ser. A plateia aplaude. E é como se eu tivesse despertado de. Repente de um sonho. Eu os esqueço. Uma pichia joga pétalas de. Flores para nós. Das arquibancadas. Vivi me saúda com um. Cale-se de alguma coisa. Enquanto a princesa rilha aplaude com. Educação. Madok não está mais no camarote real. Balequim. Também sumiu. Mas o grande rei Eldred está lá. Sentado em. Uma plataforma ligeiramente elevada. Falando com Dain. Ah. Expressão distante. Começo a me tremer toda. Adrenalina sumindo do corpo. Portesãos. À espera de batalhas melhores. Observam meus. Ferimentos e avaliam minha bravura. Ninguém parece. Particularmente impressionado. Fiz o melhor que pude. Lutei da. Melhor maneira que consegui. E não foi suficiente. Madok nem. Mesmo ficou para ver. Meus ombros murcham. Pior. Cardan está me esperando quando saio do campo. Sou. Surpreendida de repente pela altura dele. Pela expressão. Arrogante que ostenta feito uma coroa. Ele pareceria um príncipe. Mesmo se estivesse usando trapos. Cardan segura meu rosto. Os. Dedos abertos no meu pescoço. Sinto seu hálito na minha. Bochecha. A outra mão agarra meus cabelos. Retorcendo-os. Como uma corda. Você sabe o que significa a palavra mortal? Significa. Nascido para morrer. Significa merecedor da morte. É o que você. É. O que define você. Mortal. Mesmo assim. Aqui está você. Determinada é se opor a mim enquanto apodrece de dentro para. Fora. Sua criatura mortal corrupta e corrosiva. Diga-me como é. Você acha mesmo que pude me vencer? Um príncipe de Faire. Engulo em seco. Não respondo. Os olhos pretos do príncipe Faire vêm de raiva. Então você não é completamente desprovida de astúcia. Animal. Que bom. Agora, implore pelo meu perdão. Dou um passo para trás e um puxão, tentando me desvencilhar. Dele. Cardan segura minha trança e me encara com olhos. Famintos e um sorrisinho horrível. Em seguida, abre a mão e me. Deixa cambalear livremente. Fios de cabelo flutuam pelo ar. Pela visão periférica, vejo Tarin com Loki, perto de onde? Outros cavaleiros estão vestindo suas armaduras. Ela me olha. Com súplica, como se fosse a vítima necessitando ser salva. Fique de joelhos de escardã, suando terrivelmente. Satisfeito. A fúria virou arrogância. Implore. Faça bem bonito. Floreado. Digno de mim. Os outros filhos de nobres estão parados ao meu redor com. Suas túnicas acolchoadas e espadas de treino, observando. Torcendo para minha queda ser divertida. Esse é o show que eles. Estão esperando ver desde que enfrentei o príncipe. Não é uma. Simulação de guerra. É de verdade. Implorar? Ecoou. Por um momento, ele parece surpreso. Mas a surpresa logo é substituída por um nível de maldade ainda maior. Você me desafiou. Mais de uma vez. Sua única esperança é se jogar a minha mercê na frente de todo mundo. Obedeça. Ou vou continuar machucando você até não sobrar mais nada para machucar. Penso nas formas escuras dos niches na água e no garoto na festa, gritando por causa da asa arrancada. Penso no rosto de Tarin, manchado de lágrimas. Penso em como Ria jamais teria me escolhido, em Madok, que sequer esperou para verá. Conclusão da batalha. Não há vergonha na rendição. Como Tarin disse, são só palavras. Não preciso nem estar falando sério. Posso mentir. Começo a me abaixar. Isso vai acabar rápido. Cada palavra vai ter gosto de Billy, mas vai ter acabado. No entanto, quando abro a boca, não sai nada. Eu não consigo. Então simplesmente balanço a cabeça ante a emoção que me percorre pela maluquice do que estou prestes a fazer. É a mesma emoção de saltar sem conseguir ver o chão abaixo. Logo, antes de você perceber que isso tem um nome, queda, você acha que só por poder me humilhar também pode me controlar? Desafio, encarando aqueles olhos pretos. Bom, acho que você é um idiota. Desde que começamos a ter aulas. Juntos, você tem se esforçado muito para fazer eu me sentir inferior a você. E para massagear seu ego, eu me submeti. Eu me fiz pequena, mantive a cabeça baixa. Mas não foi suficiente para fazer você me deixar em paz, deixar Tarina em paz. Então, não vou mais fazer isso. Vou continuar desafiando você. Vou envergonhar você com minha rebeldia. Você adora me lembrar de que sou uma mera mortal e de que você é o príncipe do reino das fadas. Bom, me permita lembrá-lo de que isso significa que você tem muito a perder, e eu não tenho nada. Você pode vencer no final, pode me enfeitiçar, me machucar e me humilhar. Mas vou fazer questão de que você perca tudo o que eu puder tirar de você nesse inteirinho. Eu prometo. Jogo as palavras de Cardan na cara dele. Isso é apenas uma amostra do que posso fazer. Cardan me olha como se nunca tivesse me visto. Olha como. Se ninguém nunca tivesse falado assim com ele. E talvez. Ninguém tenha mesmo. Eu me viro e saio andando, meio que esperando que Cardan. Agarre meu ombro e me jogue no chão, meio que esperando que. Ele encontre o cordão de sorvas no meu pescoço. O arrebente é. Diga as palavras que vão me fazer rastejar até ele, implorando. Apesar de todo o meu discurso. Mas ele não diz nada. Sinto o seu. Olhar nas minhas costas, fazendo eriçar os pelinhos da minha. Nuca. Preciso me controlar para não sair correndo. Não ouso olhar para Tarine e Loki, mas tenho um vislumbre. Dianicazia me encarando, boquiaberta. Valerian parece furioso. As mãos serradas junto ao corpo em uma raiva muda. Saio cambaleando pelas tendas do torneio até um chafariz de. Pedra, onde lavo o rosto com a água. Então me inclino e começo. A limpar o cascalho dos joelhos. Minhas pernas estão duras e eu. Estou tremendo. Você está bem? Pergunta Loki, me fitando com os. Olhos castanhos de raposa. Nem sequer ouvi seus passos. Eu não estou bem. Eu não estou nada bem, mas ela não pode saber disso é. Também não deveria estar perguntando. Que diferença faz para você? Retruco, cuspindo as. Palavras. O jeito como ele está me olhando faz eu me sentir mais. Patética que nunca. Ele se encosta no chafariz e abre um sorriso lento é. Preguiçoso. É engraçado, só isso. Engraçado. Repito, furiosa. Você acha que foi. Engraçado. Ele balança a cabeça, ainda sorrindo. Não. É engraçado como você o deixa irritado. No começo, não sei se ouvi direito. Quase pergunto a quem. Ele está se referindo, porque não consigo acreditar que Loki. Esteja admitindo que o soberbo e poderoso Cardan se deixa. Afetar por alguma coisa. Como uma farpa na pele. Pergunto. Só se for uma farpa de ferro. Ninguém mais incomoda. Como você. Ele pega uma toalha e a molha. Então se ajoelha. Ao meu lado e limpa meu rosto com cuidado. Eu inspiro quando o. Tecido frio toca meu olho machucado. Mas ele é bem mais. Delicado do que eu teria sido. Loki está sério e concentrado em. Sua tarefa. Não parece reparar que o estou observando. Atentamente. O rosto comprido e o queixo pontudo. O cabelo. Castanho avermelhado cacheado. O jeito como seus cílios. Refletem a luz. Mas então ele repara. Está me olhando e eu estou olhando. Para ele. E é a coisa mais estranha. Porque eu achava que Loki. Nunca prestaria atenção em alguém como eu. Mas ele está. Prestando atenção. E sorrindo como fez naquela noite na corte. Como se compartilhássemos um segredo. Ele está sorrindo como. Se estivéssemos compartilhando mais um segredo. Continue diz ele. Fico surpresa com suas palavras. Ele está mesmo falando. Sério? Quando volto para o torneio e para minhas irmãs. Não consigo. Parar de pensar no rosto escandalizado de Cardan. E também. Não consigo parar de avaliar o sorriso de Loki. Não sei dizer. Qual dos dois é mais emocionante. Nem qual é mais perigoso. Capítulo 10. O restante do torneio de verão passa num ótimo. Espadachins se enfrentam em combates individuais. Lutando pela honra de impressionar o grande rei e sua corte. Ogros e vulpinos. Goblins e guileons. Todos empenhados na dança mortal da batalha. Depois de algumas rodadas. Vivi quer que a gente se enfie no meio da multidão. Para comprar mais espetinhos de frutas. Fico tentando chamar a atenção de Tarine. Mas ela não permite. Quero saber se está com raiva. Quero perguntar o que Loki disse a ela quando estavam juntos. Embora talvez seja exatamente o tipo de pergunta que ela me proibiria de fazer. Mas a conversa com Loki não pode ter sido do tipo humilhante. Do tipo que ela tenta fingir que não aconteceu. Pode? Não se considerarmos que ele praticamente me disse que gostava de ver Cardan sendo humilhado. O que me faz pensar na outra pergunta que não posso fazer a Tarine. Não é como se eu fosse ser o primeiro a rolar na grama com ela. Fadas não mentem. Cardan não poderia ter dito isso se não acreditasse que fosse verdade. Mas por que que ele pensaria uma coisa dessas? Vivi bate o espeto dela no meu e me arranca do devaneio. A nossa astuta Jude. Que fez o povo das fadas se lembrar de porque eles ficam enfiados nas colinas e morros. Por medo da ferocidade mortal. Um homem alto com orelhas grandes de coelho e uma cabeleira castanha se vira para olhar para Vivi de cara feia. Ela sorri para ele. Balança a cabeça, satisfeita com o brinde, mesmo sendo um exagero. Mesmo eu não tendo impressionado ninguém além dela. Ah, se Jude fosse um pouco menos astuta de estar em baixinho. Eu me viro para ela, mas Tarine se afasta. Quando voltamos para a arena, a princesa Hila está se preparando para a sua luta. Ela segura uma espada fina, bem parecida com um alfinete comprido, e perfura o ar em preparação contra o oponente. Seus dois amantes gritam incentivos. Cardan reaparece no cabarote real usando linha branco folgado e uma coroa de flores toda de rosas. Ele ignora o grande rei e o príncipe Dany e se sentem em uma cadeira ao lado do príncipe Balequim, com quem troca algumas palavras afiadas que eu adoraria ouvir. A princesa Kailia chegou para a luta da irmã e aplaude com vigor quando Ria sai andando sobre os trevos. Madok não volta. Vou para casa sozinha. Vivi sai com Ria depois que esta viência luta. Elas vão caçar em um bosque próximo. Tarine aceita acompanhá-las, mas eu estou cansada demais, dolorida demais, tensa demais. Na cozinha da casa de Madok, torro queijo no fogo e espalho no pão. Sentado em um banco com a comida e uma caneca de chá, vejo o sol se pôr enquanto almoço. O cozinheiro, um troux chamado Vartili, me ignora e continua a fazer magia para que as xeríveis se cortem sozinhas. Quando termino, limpo as migalhas das bochechas e sigo para meu quarto. Gnarboni, uma criada com orelhas compridas e um rabo que se arrasta no chão, para no corredor quando me vê. Suas mãos imensas semelhantes a garras carregam uma bandeja com copinhos de bolota do tamanho de dedais e um decantador prateado com algo que cheira vinho de amora. Seu uniforme está repuxado no peito, a pelagem visível nas fendas. Ah, você está em casa, diz ele, um rosnado que o faz parecer ameaçador por mais que as palavras ditas sejam boas. Apesar de tudo, não consigo deixar de pensar no guarda que comeu a ponta do meu dedo. Os dentes de Gnarboni poderiam arrancar minha mão inteira. Faço que sim. O príncipe está chamando você lá embaixo. Cardan, a quê? Meus batimentos aceleram. Não consigo pensar. Onde? Gnarboni parece surpreso com minha reação. No escritório de Madok. Eu estava levando. Tiro a bandeja das mãos dele e desço. Determinado é me livrar de Cardan o mais rápido possível, do jeito que der. A última coisa de que preciso é que Madok me ouça sendo desrespeitosa e conclua que a corte não é meu lugar. Ele é servo da linhagem grembriar, tão solene quanto qualquer um. Não ia gostar se eu me desentendesse nem com o menos importante dos príncipes. Desço a escada correndo e abro a porta do escritório de Madok. A maçaneta bate em uma das estantes quando entro. Então coloco a bandeja na mesa com força suficiente para fazer os copinhos dançarem. O príncipe Diana está com vários livros abertos na mesa à sua frente. Cachos dourados caem sobre seus olhos. E a gola do gibão azul claro está aberta, exibindo um torque pesado de prata no pescoço. Paro, ciente do erro colossal que cometi. Ele erga as sobrancelhas. Jude. Eu não esperava que você estivesse tão afobada. Faço uma reverência exagerada e espero que ele só me a ache desajeitada. O medo me corrói, intenso e repentino. Será que Cardão enviou? Ele está aqui para punir minha insolência. Não consigo pensar por que outro motivo honrado e honorável príncipe Dain, futuro governante do reino das fadas, me chamaria. Hã? Começo. O pânico enrolando minha língua. Com alívio, eu me lembro da bandeja e indico o decantador. Aqui. É para o senhor, meu lord. Ele pega uma bolota e serve um pouco do denso líquido negro. Você bebe comigo? Faço que não, me sentindo completamente perdida. Vai direto para minha cabeça. Isso o faz rir. Bom, então me faça companhia por um tempo. Claro. Isso eu não posso recusar. Encosto no braço de uma das poltronas de couro verde e sinto meu coração bater sicamente. Posso trazer mais alguma coisa? Pergunto, sem saber bem como proceder. Ele levanta o copinho como se em uma saudação. Já tenho o suficiente. O que desejo é uma conversa. Talvez você possa me contar por que chegou como um furacão. Quem achou que estivesse aqui? Ninguém respondo rapidamente. Passo o polegar pelo dedo anelar, na pele lisa da ponta cortada. Ele se senta mais ereto, como se de repente eu tivesse me tornado muito mais interessante. Imaginei que talvez um de meus irmãos estivesse incomodando você. Nego com a cabeça. De jeito nenhum. É chocante diz ele, como se estivesse fazendo um grande elogio. Sei que os humanos são capazes de mentir, mas ver você mentindo é incrível. Faça de novo. Sinto meu rosto esquentando. Eu não estava. Eu. Faça de novo. Repete ele delicadamente. Não tenha medo. Só um tolo não teria medo, apesar de suas palavras. O príncipe Dain veio aqui quando Madok não estava em casa. Chamou especificamente por mim. Deu a entender que sabia sobre Cardan. Talvez tenha nos visto depois da simulação de batalha. Cardan puxando minhas tranças. Mas o que Dain quer? Estou ofegante. Respirando depressa demais. Dain, prestes a ser coroado o grande rei. Tenho o poder de me garantir um lugar na corte. O poder de se opor a Madok e de me tornar cavaleira. Se eu ao menos conseguisse impressioná-lo, ele poderia me dar tudo o que desejo. Tudo o que pensei já ter perdido a chance de conquistar. Eu me impertigo e olho para o cinza prateado de seus olhos. Meu nome é Jude Duarte. Nasci no dia 13 de novembro de 2001. Minha cor favorita é verde. Gosto de neblina, de baladas tristes e de passas cobertas de chocolate. Não sei nadar. Agora me diga, que parte foi mentira? Eu menti em alguma coisa. Porque o mais legal sobre as mentiras é nunca saber que parte foi falsa. Percebo abruptamente que, depois dessa pequena performance, ele pode não levar nenhuma promessa a minha a sério. Mas ele parece satisfeito e sorri como se tivesse encontrado um rubi em estado bruto caído na terra. Agora diz ele, me conte como seu pai usa esse seu talentosinho. Pisco, sem entender. É mesmo. Ele não usa. Que pena. O príncipe inclina a cabeça para me observar. Conte-me sobre seus sonhos, Jude. Duarte, se é que este é seu nome verdadeiro. Digo que você quer. Meu coração está vibrando no peito, e estou meio perdida. Meio tonta. Não pode ser tão fácil assim. O príncipe Dain, futuro. Grande rei de todo o reino das fadas, me perguntando o que. Quero. Eu mal ouso responder, mas não tenho opção. Eu. Eu quero ser sua cavaleira gaguejo. Ele levanta as sobrancelhas. Inesperado diz. E satisfatório. O que mais? Não entendi. Retorço as mãos para que ele não veja. Quanto estão tremendo. O desejo é uma coisa estranha. Assim que é saciado. Transmuta. Se recebemos um fio de ouro, desejamos agulha de. Ouro. E assim, Jude Duarte, estou perguntando o que você. Passaria a desejar caso eu a tornasse parte do meu grupo. Se eu vir você respondo. Ainda confusa. Jurar minha. Espada coroa. Ele descarta a minha resposta. Não. Me digo o que você quer. Peça alguma coisa. Alguma. Coisa que nunca pediu a ninguém. Faça com que eu deixe de ser mortal. Penso. Mas fico. Horrorizada comigo mesma. Não quero isso. Principalmente. Porque não há jeito de conseguir. Eu nunca vou ser uma fada. Eu respiro fundo. Se pudesse pedir a ele qualquer dádiva. O. Que seria. Compreendo o perigo disso. Claro. Quando eu disser. Ele vai tentar negociar uma barganha. E barganhas de fadas. Raramente favorecem o mortal. Mas o potencial de poder pairá. Minha frente. Meus pensamentos vão até o colar no meu pescoço. Ao ardor. Da palma da minha própria mão na minha bochecha. Ao som da. Gargalhada de uac. Penso em Cardan. Está vendo o que podemos fazer com. Apenas algumas palavras. Nós podemos encantar você para que. Corra por aí de quatro. Latindo feito um cachorro. Podemos. Amaldiçoar você para que. De fim e desejando uma música aqui. Nunca mais vai ouvir novamente. Ou uma palavra gentil dos meus. Lábios. Resistir a encantamentos digo. Tentando me obrigar a. Ficar parada. Tentando não me agitar. Quero parecer uma pessoa. Séria que faz barganhas sérias. Ele me observa com olhar firme. Você já tem a visão verdadeira. Dada você quando. Criança. Sem dúvida entende nosso estilo. Conhece os feitiços. Se você salgar sua comida. Destrói todo o encantamento nela. Se. Virar suas meias do avesso. Você nunca vai ser enganada. Se. Mantiver seus bolsos cheios de fruta seca da sorveira. Sua mente. Não vai ser influenciada. Os últimos dias me mostraram quanto tais proteções são. Lamentavelmente inadequadas. O que acontece quando virarem meus bolsos para fora. O. O. O que acontece quando rasgarem minhas meias. O que acontece. Quando espalharem meu sal na terra. Ele me olha. Pensativo. Chegue mais perto. Criança ordena. Eu hesito. Por tudo o que andei observando do príncipe Dain. Ele sempre me pareceu uma criatura honrada. Mas o que. Observei foi dolorosamente pouco. Vamos lá. Se você vai me servir. Precisa confiar em mim. Ele está inclinado para frente na cadeira. Reparo nos pequenos. Chifres logo acima da testa. Partindo o cabelo dos dois lados do. Rosto majestoso. Reparo na força dos braços e no anel de cinete. Brilhando na mão de dedos longos. Entalhado com o símbolo da. Linhagem grembriar. Deslizo do braço da poltrona e vou até onde ele está. Eu me. Obrigo a falar. Não pretendia ser desrespeitosa. Ele toca em um hematoma na minha bochecha. Uma que eu não. Tinha percebido ainda. Eu me encolho. Mas não me afasto. Cardan é um menino mimado. Sabemos que ele dilapida a. Linhagem com bebidas e brigas mesquinhas. Não. Não se dê ao. Trabalho de contestar. Não falo nada. Fico pensando em como Gnabune me disse. Que um príncipe estava me esperando no escritório. Sem. Especificar qual deles. Fico me perguntando se Dain ordenou que. Ele desse o recado dessa forma. Um estrategista experiente. Espera a oportunidade certa. Embora sejamos irmãos. Somos muito diferentes um do. Outro. Eu nunca serei cruel com você só por prazer. Se fizer um. Juramento para me servir. Será recompensada. Mas o que quero. Para você não é um título de cavaleira. Meu coração despenca. Foi um exagero acreditar que um. Príncipe do reino das fadas tinha passado na minha casa para. Fazer todos os meus sonhos virarem realidade. Mas foi bom. Enquanto durou. Então o que você quer? Nada que você já não tenha oferecido. Você queria me. Conceder seu juramento e sua espada. Eu aceito. Preciso de. Alguém capaz de mentir. Alguém com ambição. Seja minha espiã. Entre para mim a corte das sombras. Posso lhe conceder mais. Poder do que você conseguiria almejar. Não é fácil para os. Humanos ficarem aqui conosco. Mas eu seria capaz de facilitar. Bastante para você. Eu me permito afundar na poltrona. Isso é o mesmo que. Esperar um pedido de casamento e receber a proposta de. Assumir o papel de amante. Espiã. Gatuna. Mentirosa e ladra. Claro que é isso que ele. Pensa de mim. Dos mortais. Claro que é nisso que ele acha aqui. Sou boa. Penso nos espiões do que já vi. Como a figura com o nariz de. Xerive aí corcunda que madou que consulta às vezes. Ou o vulto. Escuro de capa cinza cujo rosto nunca consegui ver. Toda. Realiza deve ter um. Mas. Sem dúvida. Parte da habilidade deles. Consiste em sua capacidade de se manter discretos. E eu estaria bem escondida mesmo. Escondida à vista de. Todos. Talvez não seja o futuro que imaginou para se diz o. Príncipe. Sem armadura brilhante e sem idas à guerra. Mas. Prometo que. Quando eu for o grande rei. Se você me servir. Bem. Vai poder fazer o que quiser. Pois quem seria capaz de. Contrariar o grande rei. E vou botar um gés em você. Um gés. De proteção de encantamento. Fico imóvel. Normalmente concedidos a mortais em troca de. Seu serviço. Um gés concede poder. Mas sempre deixa um. Ponto fraco. Que é atingido quando você menos espera. Tipo. Você fica invencível. Exceto para uma flecha feita do tronco de. Um espinheiro. Que por acaso é o tipo de flecha que seu pior. Inimigo prefere. Ou você vence todas as batalhas em que entra. Mas não pode recusar convites para jantar. Então se alguém. Convidar você para jantar pouco antes de uma batalha. Você não. Vai poder comparecer e lutar. Basicamente. Como tudo no reino. Das fadas. Um gés é incrível. E também péssimo. Mas parece. Que é isso que ele está me oferecendo. Um gés repito. O sorriso dele aumenta. E depois de um momento entendo por. Que. Eu não disse não. O que significa que estou pensando em. Dizer sim. Nenhum gés pode salvar você dos efeitos das nossas. Frutas e venenos. Pense com cuidado. Eu poderia dar a você o. Poder de arrebatar todos que olhassem para você. Posso botar. Um pontinho bem aqui. Ele toca na minha testa. E qualquer. Uma que visse ficaria tomado de amor. Eu poderia lhe dar uma. Lâmina mágica que corta a luz das estrelas. Eu não quero ser controlada. Sussurro. Não consigo. Acreditar que estou dizendo isso em voz alta para o príncipe. Não. Consigo acreditar que estou fazendo isso. Magicamente. Quero. Dizer. Me dê isso e me viro com o resto. Ele assente uma vez. Então você aceita. É assustador ter uma escolha assim. Uma escolha que muda. Todas as escolhas futuras. Quero muito ter poder. E essa é uma boa oportunidade. Ainda. Que apavorante e um pouco insultante. Mas também intrigante. Será que eu daria uma boa cavaleira? Não tenho como saber. Talvez eu odiasse. Talvez o título significasse passar quase o. Tempo todo em posição de sentido em minha armadura e viajar. Para missões entediantes. Talvez significasse lutar com pessoas. De quem gosto. Faço que sim com a cabeça. E espero ser uma boa espiã. O príncipe Dain se levanta e toca no meu ombro. Sinto-o. Choque do contato. Como uma fagulha de estática. Jude Duarte. Filha da argila. Deste dia em diante nenhum. Glamour de fada afetará sua mente. Nenhum encantamento fará. Seu corpo se mexer contra sua vontade. Ninguém. Exceto o. Criador destes gés. Agora. Ninguém vai poder controlar você diz ele. E pausa por um momento. Exceto eu. Inspiro fundo. Claro que teria uma pegadinha nessa barganha. Não posso nem ficar com raiva dele. Eu deveria ter adivinhado. Ainda assim. É emocionante ter proteção. O príncipe Dain é só. Um feérico. E ele viu alguma coisa em mim. Alguma coisa que. Madok não quis ver. Alguma coisa que desejei que fosse. Reconhecida. E então eu me apoio em um joelho sobre o tapete antigo do. Escritório de Madok. Faço o meu juramento para servir ao príncipe. Dain. Capítulo 11. Durante toda a noite. Enquanto estamos jantando. Fico consciente do segredo que guardo. Faz com que eu sinta que tenho um poder pela primeira vez. Um poder que Madok não terá como tirar de mim. Só de pensar no meu novo status. Eu sou o espiã. Sou o espiã do príncipe Dain. Já sinto uns arrepios emocionantes. Nós comemos pequenas aves recheadas de cevada e alho poró. A pele estalando com gordura e mel. Oriana abre a dela com delicadeza. O Acme mastiga a pele. Madok não se dá o trabalho de separar a carne e devora com ossos e tudo. Eu cutuco as cenouras. Embora Tarina esteja à mesa. Vivi não voltou. Desconfio que a caçada com Ria era só um pretexto e que ela foi para o mundo mortal depois de um breve passeio pela floresta. Fico me perguntando se Vivi foi jantar com a família de Ater. Você foi bem no torneio diz Madok entre garfadas. Não pontu que ele foi embora cedo. Madok não podia estar muito impressionado. Eu nem sei dizer direito quanto ele realmente viu. Isso quer dizer que você mudou de ideia. Alguma coisa na minha voz o faz parar de mastigar e me observar com olhos semi-cerrados. Sobre ser cavaleira? Pergunta. Não. Quando houver um novo grande rei no trono, nós vamos discutir seu futuro. Dou um sorriso cheio de segredos. Como queira. Tarina observa Oriana e tenta imitar seus movimentos com a ave. Ela não olha para mim, nem quando me pede para passar a jarra de água. Mas, quando terminamos, Tarina não tem como me impedir de segui-la até o quarto. Olha digo na escada. Tentei fazer o que você queria, mas não consegui, e não quero que me odeie por isso. É a minha vida. Ela se vira. Sua vida para destruir? É firmo quando chegamos ao patamar. Não posso contar a ela sobre o príncipe Dain, mas, ainda que pudesse, não sei se faria diferença. Também não tenho tanta certeza se ela provaria. Nossa vida é a única coisa real que temos. Nossa única moeda. Podemos comprar o que quisermos com ela. Tarina revira os olhos. Sua voz está ácida. Que bonito isso. Você mesmo inventou? Qual é seu problema? Pergunto. Ela balança a cabeça. Nada. Nada. Talvez fosse melhor se eu pensasse como você. Deixa pra lá, Jude. Você foi mesmo ótima lá. Obrigada, respondo, franzindo a testa em confusão. Fico pensando nas palavras de Cardano a respeito de minha irmã, mas não quero repeti-las e constrangê-la gratuitamente. E então, já se apaixonou? Questiono. Minha pergunta só gera um olhar estranho. Vou ficar em casa em vez de ir para a aula amanhã de Tarina. Acho que a vida é sua para que acabe com ela. Mas eu não tenho que presenciar isso. Meus pés parecem chumbo quando sigo para o palácio pelo terreno coberto de maçãs derrubadas pelo vento. O aroma dourado se espalhando no ar. Estou usando um vestido preto comprido com punhos dourados e renda verde trançada. Confortável. Um de meus favoritos. Ouço as cantigas dos pássaros vispertinos trinando acima e isso me faz sorrir. Permito-me fantasiar brevemente com a coroação do príncipe Dain. Eu me imagino dançando com um loque sorridente enquanto Cardano é arrastado e jogado numa masmorra escura. Um lampejo branco me arranca de meus pensamentos. É um cervo branco, a menos de três metros de mim. Os chifres estão cobertos com algumas teias, e o pelo é de um branco tão intenso que parece prateado na luz da tarde. Nós nos encaramos por um longo momento antes de ele sair correndo rumo ao palácio, levando o meu fôlego junto. Decido acreditar que é um bom presságio. E, ao menos no começo, parece ser. As aulas não são muito ruins. Nogli, nosso professor, é um farda-rig velho, gentil e esquisito do norte, com sobrancelhas enormes, uma longa barba na qual ele às vezes enfia canetas ou pedaços de papel e uma tendência a resmungar sobre tempestades de meteoros e seus significados. Quando a tarde vira noite, ele nos faz contar estrelas cadentes, uma tarefa chata, porém relaxante. Eu me deito no cobertor e olho para o céu noturno. O único lado ruim é que tenho dificuldade de anotar os números no escuro. Normalmente, globos luminosos pendurados nas árvores ou grandes concentrações de vagalumes iluminam nossas aulas. Mas às vezes até isso parece pouco para mim, então costumo carregar tocos de velas, pois a visão humana não é tão apurada quanto a deles. Só não tenho permissão de acendê-las quando estudamos as estrelas. Tento escrever de forma elegível e não sujar os dedos todos de tinta. Lembre-se começa Nogli, eventos celestiais incomuns costumam presagiar mudanças políticas importantes. Então, com um novo reino horizonte, é importante que observemos os sinais com atenção. Há risinhos na escuridão. Nikazia repreende nosso professor. Alguma dificuldade? A voz arrogante não carrega arrependimentos. Nenhuma. O que você pode me dizer sobre as estrelas cadentes? Qual seria o significado de uma chuva delas na última hora de uma noite? Doze nascimentos responde Nikazia. O que é errado o suficiente para me provocar uma careta? Mortes retruco baixinho. Nogli me escuta, infelizmente. Muito bem, Jude. Fico feliz por alguém ter prestado atenção. Agora quem gostaria de me dizer quando há mais chance de as mortes acontecerem? Não faz sentido eu me segurar, não quando fiz uma declaração de que envergonharia Cardan com minha grandeza. É melhor eu começar a demonstrar minha excelência. Depende da constelação pela qual as estrelas passaram e em que direção caíram e respondo. Na metade da explicação, sinto como se minha garganta estivesse se fechando. De repente fico feliz pela escuridão, por não precisar ver a expressão de Cardan. Nem a de Nikazia. Excelente diz Nogli. E é por isso que nossas anotações têm que ser detalhadas. Continue. Isso é chato. Ouço Valerian reclamar. Profecia para bruxas e fadas inferiores. A gente devia estar aprendendo coisas mais nobres. Se vou passar a noite deitado, queria estar tendo aula sobre o amor. Alguns riem. Muito bem diz Nogli. Diga-me, qual evento pode preceder o sucesso no amor? Uma garota atirando o vestido dispara a ele. Sendo recebido por mais gargalhadas. Elga. Nogli chama uma garota de cabelo prateado e uma gargalhada que parece vidro se estilhaçando. Você pode responder por ele? Talvez Valerian tenha tido tão pouco sucesso no amor que não saiba. Ela começa a gaguejar. Desconfio que saiba a resposta, mas não queira incorrer na fúria de Valerian. Devo perguntar a Judy de novo? Insiste Nogli sarcasticamente. Ou talvez a Cardan. Por que você não nos diz? Não retruca ele. Como é? Pergunta Nogli. Quando Cardan fala, sua voz sua é com uma autoridade sinistra. É como Valerian disse. Esta aula é chata. Você vai acender as lamparinas agora e começar outra que valha mais a pena. Nogli faz uma longa pausa. Sim, meu príncipe diz ele por fim. E todas as esferas a nossa volta ganham vida. Pisco várias vezes enquanto meus olhos se adaptam. Fico me perguntando se Cardan precisa fazer alguma coisa que não queira. Acho que não me surpreende ele cochilar durante as aulas. Não me surpreende que ele uma vez, caindo de bêbado, tenha cavalgado pela grama durante uma das aulas, pisoteando cobertores e livros e fazendo todo mundo sair correndo. Ele pode mudar nosso currículo quando der vontade. Como alguma coisa pode ter importância para alguém assim? A visão dela é tão ruim diz-me casia, e percebo que ela está de pé ao meu lado. Está segurando meu caderno, mostrando para todo mundo os meus garranchos. Pobre, pobre Judy. É tão difícil superar tantas desvantagens. Tem tinta nos meus dedos e nos punhos dourados do meu vestido. Do outro lado da colareira, Cardan está conversando com Valerian. Apenas Locke está nos observando, a expressão perturbada. Nogli está mexendo em uma pilha de livros grossos e poerentos, provavelmente tentando pensar em uma aula de que Cardan goste. Lamento que não consiga ler minha letra digo, pegando o caderno. A página se rasga, destruindo a maior parte do meu trabalho daquela noite. Mas isso não é exatamente uma desvantagem minha. Nicasia me dá um tapa na cara. Tropeço, chocada, de repente. Apoiada em um joelho, mal conseguindo me segurar para não. Cair esparramada. Minha bochecha arde. Minha cabeça secou. Você não pode fazer isso, respondo, atordoada. Eu achava que tinha entendido como esse jogo funcionava. Mas me enganei. Posso fazer o que eu quiser, informa ela, ainda arrogante. Nossos colegas ficam nos olhando. Elga está com a mão. Delicada sobre a boca. Cardan olha para nós, e pela expressão. Em seu rosto, vejo que a Férica não conseguiu agradá-lo. Um. Constrangimento surge no rosto de Unicasia. Desde que cheguei aqui, sempre houve limites que eles jamais transpassavam. Quando empurraram a minha e a Tarine no rio. Ninguém foi testemunha. Para o bem ou para o mal, pertenço a Este lar estou sob proteção de Madok. Cardan pode ousar Contrariá-lo. Mas eu achava que os outros pelo menos atacariam. Discretamente. Aparentemente, irritei Nicasia a ponto de ela não se preocupar. Mais com nada disso. Eu me levanto. Você está me desafiando. Porque aí terei o direito de Escolher a hora e a arma. Como eu adoraria nocauteá-la. Ela percebe que minha pergunta exige resposta. Eu posso Estar abaixo do chão. Mas isso não absolve das obrigações. Para com sua honra. Disso as laio. Noto o Cardan vindo em nossa direção. Uma Expectativa agitada se mistura ao medo. Do meu outro lado. Valerian esbarra no meu ombro. Dou um passo para me afastar. Dele. Mas não com rapidez suficiente para evitar o ataque do Cheiro de fruta podre. Acima de nós. No domo negro da noite. Sete estrelas caem. Riscando gloriosamente o céu antes de se apagarem. Olho para Cima automaticamente. Tarde demais para ver o trajeto exato. Alguém reparou nisso? Nogle começa a gritar. Procurando uma caneta na barba. É o evento celestial que Estávamos esperando. Alguém deve ter visto o ponto exato de Origem. Rápido. Anotem tudo que conseguirem se lembrar. E bem no instante em que estou olhando para as estrelas. Valerian enfia uma coisa macia na minha boca. Uma maçã. Doce. E podre ao mesmo tempo. O sumo de mel escorrendo pela minha Língua. Com gosto de luz do sol e alegria pura e idiota. Fruta de Fada Que entorpece a mente Que faz os humanos a desejarem o Suficiente para chegar ao ponto da inanição Apenas para o poder Sentir o gostinho dela outra vez Que acaba nos tornando um Tanto maleáveis Sugestionáveis e ridículos O Geas de Dain me protege de encantamentos Do controle de Qualquer um Mas a fruta de Fada faz você perder o próprio Controle Ah, não Ah, não, 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 não Eu cuspo a fruta A maçã rola na terra Mas já sinto os seus Efeitos Sal Penso Procurando minha cesta Preciso de sal Sal é o Antídoto Vai dissipar a névoa na minha mente Nicasia percebo o que estou fazendo Pega minha cesta e sai Dançando enquanto Valerian me empurra para o chão Tento Engatinho em ar para longe dele Mas ele me agarra e enfia a maçã Nojenta na minha cara Deixe-me adoçar essa sua língua azeda Diz ele Empurrando a fruta A polpa meleca a minha boca e meu nariz Não consigo respirar Não consigo respirar Estou de olhos abertos Encarando Valerian Estou sufocando Ele me observa com uma expressão de leve curiosidade Como Se estivesse ansioso para ver o que acontece depois Os cantos da minha visão começam a ficar escuros Vou Morrer sufocada A pior parte é a alegria surgindo dentro de mim por causa da Fruta Obliterando o terror Tudo é lindo Minha visão está Dançando Estico a mão para arranhar o rosto de Valerian Mas Estou tonta demais para alcançá-lo Um momento depois Já não Importa Não quero fazer mal a ele Não quando estou tão feliz Faça alguma coisa Berra alguém Mas Em meu delírio Não sei especificar quem está falando Abruptamente Valerian é chutado de cima de mim Rolo de Lado Tocindo Cardan aparece de repente Minha cara está Coberta de lágrimas e catarro Mas só consigo ficar deitada na Terra cuspindo os pedaços da fruta doce Não tenho ideia de pôr Que estou chorando Já chega diz Cardan Ele está com uma expressão Estranha e louca E tem um músculo latejando em seu maxilar Eu começo a rir Valerian se rebela Vai estragar minha diversão? Por um momento Penso que eles vão brigar Embora eu não Consiga descobrir muito bem o motivo Mas então veja o que Cardan tem na mão O sal da minha cesta O antídoto Por que? Eu queria isso Me pergunto Ele atira o sal no ar com uma Gargalhada E vejo o produto se espalhar ao vento Em seguida Olha para Valerian Sorrindo Qual é seu problema Valerian? Se ela morrer Sua Brincadeirinha acaba antes mesmo de começar Eu não vou morrer Respondo Porque não quero que eles Se preocupem Sinto-me ótima Estou melhor do que jamais me Senti Estou feliz porque jogaram for o antídoto Príncipe Cardan Diz Nogle Jude tem que ser levada Para casa Todo mundo está tão chato hoje Responde Cardan Mas Ele não parece entediado Na verdade Parece com dificuldade De controlar a raiva Ah Nogle Ela não quer ir Me casia Se aproxima É Acaricia minha bochecha Quer Coisinha linda Ainda sinto o gosto Sufocante de mel Sinto-me leve Estou-me Abrindo Estou-me desenrolando como uma bandeira Eu gostaria de ficar anúncio Porque aqui é o maravilhoso Porque ela é deslumbrante Não sei bem se estou me sentindo Bem Mas sei que estou me sentindo ótima Tudo é maravilhoso Até Cardan Antes eu não gostava dele Mas agora isso parece besteira Abro um sorriso largo e feliz Mas ele não sorri em resposta Eu não levo para o lado pessoal Nogle se vira de costas para nós Resmungando alguma coisa Sobre o general Sobre tolice Príncipes degolados Cardão vê Se afastar As mãos se fechando junto ao corpo Um grupo de garotas se abaixa Na grama a meu lado Elas Estão rindo E isso me faz rir também Eu nunca vi um mortal Comer as frutas de eufome E diz Uma delas Floss Flower Para outra Ela vai se lembrar disso Seria bom que alguém a encantasse Para não se lembrar de Slok Em algum lugar atrás de mim Mas ele não parece ter Raiva Como Cardan Parece tranquilo Eu me viro para Loki Que toca meu ombro Eu me inclino para o calor de sua pele Nikazia ri Ela não ia querer isso Jude gostaria mesmo era de outro Pedaço de maçã Minha boca se enche d'água com a lembrança Eu me lembro Das maçãs caídas no chão Douradas e cintilantes No caminho Da escola E amaldiçoou minha tolice De nunca ter parado para Comê-las Então nós podemos perguntar coisas para ela? Quer saber? Outra garota Moragna Coisas constrangedoras Ela vai Responder Porque ela acharia qualquer coisa constrangedora se está Entre amigos Disney casia Os olhos apertados Ela aparece Uma gata que bebeu todo o leite e está prontinha para tirar um Cochila ao sol Qual de nós você mais gostaria de beijar? Pergunta Floss Flower Se aproximando Ela nunca falou comigo direito Fico Feliz por querer ser minha amiga Eu gostaria de beijar todos vocês Respondo O que rende? Gritinhos e gargalhadas Dou um sorriso para as estrelas Você está com roupas demais Disney casia Franzindo-a Testa para minhas saias Estão sujas Você devia tirar tudo Meu vestido parece abruptamente pesado Eu me imagino nua Ao luar A pele prateada como as folhas acima Fico de pé Tudo parece estar meio tombado Começo a tirar As roupas Você está certa Comento Satisfeita Meu vestido cai em Um montinho Do qual saio com facilidade Estou usando roupas De baixo mortais Sutiã e calcinha preto de bolinhas verde Todos estão me olhando de um jeito estranho Como se Questionassem onde arranjei a lingerie Todos estão tão Resplandecentes que tenho dificuldade de olhar demais sem Sentir dor de cabeça Estou consciente da maciez do meu corpo Dos calos nas Mãos e do cilar dos meus seios Estou consciente do roçar da Grama embaixo dos meus pés e do calor da terra Eu sou bonita e como vocês? Pergunta a Nicasia Com Curiosidade genuína Não diz ela Lançando um olhar para Valerian Ela pega Alguma coisa no chão Você é bem diferente da gente Lamento ouvir isso Mas não estou surpresa Ao lado deles Qualquer um é feito uma sombra Um reflexo borrado de um Reflexo Valerian aponta para o colar de sorveira pendurado no meu Pescoço As frutas secas entrelaçadas em uma corrente prateada Comprida Você devia tirar isso também Eu faço o que sim de forma conspiratória Você está certo Confirmo Não preciso mais disso Nicasia sorri e mostra a coisa dourada que tem nas mãos Os Restos imundos e amassados da maçã Venha lamber minhas mãos Você não se importa Não é? Mas tem que ser de joelhos Ofegos e risadinhas se espalham por nossos colegas como Uma brisa Eles querem que eu obedeça a ela E eu quero deixá-los felizes Quero que todo mundo fique tão feliz quanto eu É Quero sentir o gosto da fruta novamente Começo a engatinhar Em direção a Nicasia Não ordena Cardan Entrando na minha frente A voz Ressonante e um pouco irregular Os outros recuam Abrindo Espaço para ele Ele tira o sapato de couro maço e coloca um pé Pálido bem na minha frente Jude vai vir aqui beijar meu pé Ela disse que queria beijar a todos nós E, afinal, eu sou Príncipe dela Dou outra gargalhada Sinceramente, não sei por que eu Costumava rir tão pouco antes Tudo é maravilhoso e ridículo Mas quando olho para Cardan Algo me parece errado Seus Olhos brilham com fúria e desejo E talvez até vergonha Um Instante depois Ele pisca E novamente é só a arrogância Apavorante de sempre E então Seja rápida Ordena com impaciência Beijo Meu pé e me diga como sou maravilhoso Digo quanto me Admira Chega interrompe louco e com rispidez Ele está com as Mãos nos meus ombros Me puxando para que eu me levante Eu vou levá-la para casa Ah, vai? Pergunta Cardan As sobrancelhas erguidas Momento oportuno Você gosta de sentir o gostinho da Humilhação Mas sem muito exagero Eu odeio quando você fica assim Responde Loki Baixinho Cardan puxa um alfinete do casaco Uma coisa cintilante é Dourada no formato de uma bolota Com uma folha de carvalho Atrás Por um momento delirante Fico achando que ele vai Entregar a Loki Um escambo para que ele me deixe ali Parece Impossível Mesmo para minha mente louca Mas Cardan segura minha mão O que parece mais impossível Ainda Os dedos dele estão quentes na minha pele Ele enfia a Ponta do alfinete no meu polegar Aí reclamo Me afastando dele e metendo o dedo furado Na boca Meu sangue tem gosto metálico Faça uma boa caminhada para casa Diz ele para mim Loki me guia Parando para pegar o cobertor de alguém Que É colocado sobre meus ombros Várias fadas ficam nos olhando Quando entramos no bosque Eu cambaleando Ele me Segurando Os poucos professores que vislumbram Não me Encaram Encaram Eu sugo o polegar machucado Me sentindo estranha Minha Cabeça ainda está girando Mas não como antes Tem alguma Coisa errada Um momento depois Percebo o que é Tem sal nu Meu sangue Meu estômago embrulha Olho para Cardan Que está rindo com Valeriane e Cazia Moragna está de braço dado com ele Outra professora Uma elfa Musculosa de uma ilha a leste Está tentando começar a aula Eu os odeio Odeio todos eles Tanto Por um momento Só Sinto isso O calor da minha fúria Transformando todos os meus Pensamentos em cinzas Com mãos trêmulas Aperto o cobertor Nos ombros e deixo Loki me guiar pelo bosque Tenho uma dívida com você Digo entre dentes depois de Andarmos um pouco Por me tirar de lá Ele me lança um olhar calculado Volto a ficar abalada com sua Beleza Os cachos maços caindo no rosto É horrível estar a sós Com Loki sabendo que ele me viu engatinhando de lingerie Mas a raiva ainda é maior que o constrangimento Ele balança a cabeça Você não deve nada a ninguém Jude Principalmente Depois de hoje Como você consegue suportá-los? Pergunto A fúria a mim Fazendo confrontar Loki Mesmo que ele não seja o único a Despertar minha raiva neste momento Eles são horríveis São Monstros Ele não me responde Continuamos caminhando E quando Chego na parte das maçãs caídas Chuto uma com tanta força Que ela recocheteia no tronco de um homo Há um prazer em estar com eles Começa Loki Em Ter tudo o que a gente quer Em poder manifestar todo Pensamento horrível Há uma satisfação em ser horrível Porque eles não são horríveis assim com você Pergunto Mais uma vez Ele não responde Quando chegamos perto da propriedade de Madok Eu paro É melhor eu ir sozinha a partir daqui Dou um sorriso O que Deve parecer meio hesitante É difícil segurá-lo no rosto Espere E pede Loki Dando um passo em minha direção Eu quero ver você de novo Dou um gemido Exasperada demais para estar surpresa Estou usando um cobertor emprestado Botas e lingerie Comprada em um shopping sem ter Estou suja de terra e acabei De fazer papel de idiota Por quê? Ele me encara como se estivesse vendo uma coisa Completamente diferente Tem uma intensidade em seu olhar que Me faz ficar mais ereta Apesar da sujeira Porque você é como uma história que ainda não aconteceu Porque quero ver o que vai fazer Quero ser parte do desenrolar Da história Não sei se isso é um elogio ou não Mas acho que vou aceitá-lo Ele pega minha mão A mesma que Cardam perfurou com o Alfinete E beija as pontas dos meus dedos Até amanhã diz Fazendo uma reverência E assim Com aquele cobertor emprestado De botas e lingerie Sigo sozinha na direção de casa Diga-me quem fez isso Insiste Madok repetidamente Mas Eu não deduro ninguém Ele está andando de um lado ao outro Pisando duro Explicando Em detalhes que vai encontrar os feéricos responsáveis é Destruí-los Vai arrancar o coração deles Vai decapitá-los e expor Suas cabeças no telhado de nossa casa Como aviso para os Outros Eu sei que não é a mim que ele está ameaçando Mas é Comigo que está gritando Quando fico com medo Não consigo esquecer que Por melhor Que Madok seja no papel de pai Ele também sempre será o Assassino do meu pai biológico Fico calada Penso no quanto Oriana tinha medo de Kitarine E eu nos comportássemos mal na corte e provocássemos Constrangimento para Madok Agora eu me pergunto se ela Estava mais preocupada com a reação dele caso alguma coisa Acontecesse Cortar a cabeça de Valeriane E o casia seria um ato Político ruim Fazer mal a Cardan é a traição Eu mesma fiz digo por fim Para que ele pare Eu vi a Fruta e pareceu gostosa Então comi Como você pode ser tão burro? Pergunta Oriana Se Virando Ela não parece surpresa É como se eu estivesse Confirmando suas piores desconfianças Jude Você sabe que Não pode fazer isso Eu queria me divertir É para ser divertido Digo a ela Bancando a filha desobediente E foi Foi como um lindo Sonho Quietas Grita Madok Calando a nós duas A base do Choque As duas Quietas Eu me encolho involuntariamente Jude Pare de tentar irritar Oriana Ordena a ele Me Lançando um olhar Desesperado Que acho que é inédito Para mim Apesar de já ter sido Direcionado a viver Muitas vezes Madok sabe que estou mentindo E Oriana Não seja tão trouxa Quando ela entende o que Ele quer dizer Cobra a boca Com a mão pequenina E delicada Quando eu descobrir A quem você está Protegendo Diz Madok A pessoa vai lamentar Já ter respirado Isso não está ajudando Respondo Me encostando na Cadeira Ele se ajoelha na minha frente E toma minha mão nos dedos Verdes ásperos Acho que sente minha agitação Solta um longo Suspiro Provavelmente descartando mais ameaças Então me digo que vai ajudar Jude Diga E eu farei Eu me pergunto o que aconteceria Se eu dissesse as palavras Nicasia me humilhou Valerian tentou me matar Eles fizeram isso Para impressionar o príncipe Cardan Que me odeia Eu tenho Medo deles Tenho mais medo deles Do que de você E você me Apavora Faça com que parem Faça com que me deixem em Paz Mas não vou dizer nada A raiva de Madok é abismal Eu a vi No sangue da minha mãe No piso da cozinha Uma vez Conjurada Não pode ser abandonada E se ele assassinasse Cardan E se matasse todos eles A Resposta de Madok a tantos problemas É derramamento de Sangue Se eles fossem mortos Seus pais exigiriam satisfações A ira do grande rei Recairia sobre Madok Eu estaria em uma Situação bem pior do que agora E ele provavelmente seria morto Quero aprender mais coisas peço Mais estratégias Me ensine a usar melhor a espada Me ensine tudo o que sabe O príncipe Dain pode me querer como espiã Mas isso não Significa abrir mão da espada Madok parece impressionado E Oriana Irritada Dá para ver Que ela acha que estou tentando manipulá-lo E sendo bem sucedida nisso Muito bem diz ele com um suspiro Taterfeu vai subir Seu jantar A não ser que você queira se juntar a nós à mesa Vamos começar um treinamento mais intensivo amanhã Vou comer lá em cima aviso E sigo para o meu quarto Ainda embrulhada no cobertor de sei lá quem No caminho Passo pela porta fechada de Tarin Parte de mim quer entrar Me Jogar na cama dela e chorar Quero que ela me abrace e me diga Que não havia nada que eu pudesse ter feito diferente Quero Que Tarin me diga que sou corajosa e que ela me ama Mas Como tenho certeza de que ela não vai fazer nada disso Passo direto Meu quarto foi arrumado quando saí A cama está feita e as Janelas estão abertas para o ar noturno entrar E ali No pé da Minha cama Tenho um vestido dobrado Estampado com o brasão Real que os servos dos príncipes e princesas usam O duende Com cara de coruja está sentado na varanda Ele se ajeita e iriça as penas Você Exclamo você a um dos Vá mansão ou lua amanhã Docinho gorjea ele Me Interrompendo Descubra um segredo do qual o rei não vai Gostar Descubra a traição Mansão ou lua É a casa de Balequim O príncipe mais velho Tenho minha primeira tarefa pela corte das sombras Capítulo 12 Vou dormir cedo e Quando acordo Está totalmente escuro Minha cabeça está doendo Talvez por ter dormido demais E meu Corpo está dolorido Provavelmente adormeci com todos os Músculos contraídos As aulas do dia já começaram Não importa Eu não vou Taterfeu deixou uma bandeja com café temperado com canela Cravo e um pouco de pimenta Sirvo uma xícara Está morno Uh Que significa que já está ali há um tempo Tem torrada também Que fica macia quando mergulho no café Depois de comer Lavo o rosto Ainda grudento da polpa de Maçã E limpo o restante do corpo Penteio o cabelo rapidamente E prendem um coque sustentado por um palito de galho Eu me recuso a pensar no que aconteceu no dia anterior Eu Me recuso a pensar em qualquer coisa além de hoje na minha Missão para o príncipe Dain Vá mansão ou lua Descubra um segredo do qual rei não Vai gostar Descubra a traição Então Dain quer que o ajude a garantir que Balequim não será O escolhido para ocupar o lugar do grande rei Eudrey pode Escolher qualquer um dos filhos para o trono Mas prefere os três Mais velhos Balequim Dain e Eloine Dain acima de todos Eu me pergunto se espiões ajudam a ordem a permanecer Assim Se eu me sair bem na missão Dain me dará poder assim que Subir ao trono E depois de ontem Eu quero muito isso Quero Com o mesmo fervor que desejei sentir o gosto da fruta de fada Coloco um vestido de serva sem nenhuma das minhas lingeries De shopping por baixo Afim de garantir o máximo de Autenticidade possível Calço um par de sapatinhos de couro Velhos Tirados do fundo do meu armário Tem um buraco nu Dedão que tentei consertar quase um ano antes Mas sou Péssima em costura e acabei só deixando o sapato feio Mas Servem E todos os meus outros sapatos são bonitos demais Nós não temos servos humanos na casa de Madoc Mas já os Vi em outras partes do reino das fadas Há parteiras humanas Para fazer o parto de consortes humanas Há artesãos humanos Amaldiçoados ou abençoados com habilidades cativantes Amas De leite humanas para amamentar bebês feéricos doentes Pequenos filhotes humanos criados no reino das fadas Mas Que não foram educados com os nobres Como nós Alegres Caçadores de magia que não se importam de fazer um pouco de Trabalho tedioso em troca de algum desejo realizado Quando Nossos caminhos se cruzam Eu tento falar com eles Às vezes Eles querem Às vezes não A maioria dos que não são artesãos Foram enfeitiçados pelo menos um tiquinho para se esquecerem De algumas coisas Eles acham que estão em um hospital ou na Casa de uma pessoa rica E quando são devolvidos em Madoc Me garantiu que são Recebem um bom pagamento e até Ganham presentes Tais como boa sorte ou cabelos brilhantes ou Um talento para adivinhar os números certos da loteria Mas sei que também há humanos que fazem barganhas ruins Ou que ofendem o férico errado E por isso não são tratados tão Bem Tarine e eu já ficamos sabendo de algumas coisas Mesmo Que tenham tentado esconder de nós Histórias de humanos Dormindo em pisos de pedra e comendo restos Acreditando estar Descansando em camas de penas e jantando iguarias Humanos Dupados loucamente de fruta férica Os cervos de balequim levam A fama de ser assim, feios e maltratados Estremeço só de pensar Mas consigo ver porque um mortal Seria um espião útil Além de conseguirem mentir Um mortal Pode passar em lugares baixos e altos sem ser muito notado Segurando uma harpa Somos bardos Em lares Somos cervos De vestidos Somos esposas com filhos goblins chorões Acho que há vantagens em estar abaixo da posição de ser Notada Continuo a me arrumar Enfiando na bolsa de couro uma muda De roupa para troca e uma faca Jogo uma capa grossa de Veludo sobre o vestido e de sua escadaria O café embrulha Meu estômago Estou quase na porta quando vejo o Vivi sentada No assento da janela coberto de tapeçaria Você acordou diz ela Se levantando Que bom Quer Atirar em coisas por aí? Eu tenho flechas Talvez mais tarde Mantenho a capa bem fechada em Volta do corpo e tento passar por ela Mantendo uma expressão Vaga Não adianta Ela estica o braço para bloquear minha Passagem Tarin me contou o que você disse para o príncipe no torneio diz ela E Oriana falou sobre como você chegou em casa Ontem à noite? Posso adivinhar o resto? Não preciso de mais um sermão Respondo Essa missão de Dain é a única coisa que tem me impedido de Ser assombrada pelos acontecimentos do dia anterior Não quero Perder o foco Tenho medo de que Se perdê-lo Eu acabe Perdendo o autocontrole também Tarin está se sentindo péssima diz Vivi É comento Às vezes é um saco estar certa Pare Ela agarra meu braço e me encara com aqueles Olhos de pupila partida Pode falar comigo Pode confiar em Mim O que está acontecendo? Nada respondo Eu cometi um erro Fiquei com raiva Quis provar uma coisa Foi burrice Foi por causa do que eu disse Os dedos dela estão Apertando meu braço com força O povo fada vai continuar tratando vocês como lixo Vivi O fato de eu ter decidido estragar minha vida não tem Nada a ver com você Mas vou fazer com que eles se Arrependam por me irritar Espere O que quer dizer? Não sei retruco Me desvencilhando dela Sigo para a Porta E desta vez ela não me impede Quando saio Corropeio Gramado até o estábulo Sei que não estou sendo justa com Vivi Que ela não fez nada Ela só queria ajudar Talvez eu não saiba mais ser uma boa irmã No estábulo Tenho que parar e me encostar em uma parede Para recuperar o fôlego Durante mais da metade da minha vida Tenho lutado contra o pânico Talvez não seja a melhor coisa do Mundo essa agitação parecer normal Ou mesmo necessária Mas A essa altura Eu já não saberia viver sem ela A coisa mais importante agora é impressionar o príncipe Dain Não posso deixar Cardan e seus amigos tirarem isso de mim Para chegar na mansão Olou Decido pegar um dos sapos Pois só os nobres montam em cavalos com ferraduras de prata Embora um servo provavelmente não possua montaria alguma Pelo menos o sapo chama menos atenção Só mesmo no reino das fadas um sapo gigante a escolha Que chama menos atenção Coloco o selo e rédeas em uma pintadinha Vejo que a fêmea é A levo para a grama Ela acerta um dos olhos dourados com a Própria língua Me fazendo dar um passo involuntário para trás Passo o pé pelo estribo e subo na cela Com uma das mãos Puxo os rédeas e Com a outra faço carinho na pele macia e fria Das costas do animal A criatura dá um salto E eu me agarro A mansão Olou é uma casa de pedra com uma torre alta é Torta E toda a construção está meio coberta de raio e ortiga Ah! Uma sacada no segundo andar que parece ter uma murada de Raízes grossas em vez de ferro E tem uma cortina de filetes mais Finos pendurada ali Como uma barba rala cheia de sujeira Tem Uma certa incongruência na propriedade que parece ter sido Criada para deixá-la encantadora Mas só serve para deixá-la Sinistra Amarro o sapo Coloco a capa nos alforges e sigo para a Lateral da mansão Onde acredito que vai encontrar uma entrada De serviçais No caminho Paro para colher cogumelos Afim de Que pareça que tive um motivo para estar no bosque Quando chego perto da propriedade Meu coração dispara Novamente Balequim não vai me fazer mal Digo para mim mesma Mesmo que eu seja pega Ele só vai me entregar para Madok Nada de ruim vai acontecer Não tenho certeza absoluta de que isso seja verdade Mas Consigo me persuadir o suficiente para me aproximar da porta Dos serviçais e entrar Tem um corredor que vai até a cozinha Onde coloco os Cogumelos em uma mesa Ao lado de alguns coelhos cobertos de Sangue Uma torta de pombo Um buquê de broto de alho Alecrim Algumas ameixas de casca manchada e dezenas de Garrafas de vinho Um trômeixe e uma panela grande ao lado de Uma pichealada E cortando legumes Há dois humanos de Bochechas fundas Um garoto e uma garota Ambos com Sorrisinhos idiotas e olhares vidrados Eles nem prestam atenção Enquanto cortam E estou surpresa por não deceparem os dedos Pior Se decepassem Não sei se ao menos notariam Lembro-me do jeito como me senti ontem E o eco da fruta de Fada surge espontaneamente na minha boca Sinto a garganta Fechar e passo apressadamente pelo corredor Sou parada por um guarda-férico de olhos claros Que agarra Meu braço Olho para ele Torcendo para a minha expressão estar Tão vazia Agradável e sonhadora quanto a dos mortais na Cozinha Eu nunca vi você diz ele Em tom de acusação Você é lindo digo Tentando parecer impressionada e um Pouco confusa Que lindos olhos de espelho Ele faz um som enojado Que acho que significa que estou Fazendo um bom trabalho ao fingir ser uma serva humana Enfeitiçada Embora eu mesma ache que estou sendo esquisita é Exagerada no meu nervosismo Não sou tão boa de improviso Quanto esperava que fosse Você é nova aqui? Pergunta a ele Falando devagar Nova? Repito Tentando pensar o que alguém trazido até Ali poderia achar da experiência Não consigo deixar de mim Lembrar do gosto doce e enjoativo da fruta de fada Mas em vez Disse me ajudar a entrar mais no personagem Só me deixa Com vontade de vomitar Antes eu estava em outro lugar falo Mas agora tenho que limpar o salão com ser até cada Centímetro está brilhando Bom, acho melhor você ir Então diz ele Me soltando Tento controlar o tremor que cresce debaixo da minha pele Não me lisonjeio achando que minha atuação o convenceu Ele Só foi convencido porque sou humana E ele espera que Humanos sejam meros serviçais Mais uma vez Consigo ver por Que o príncipe Dain achou que eu seria útil Depois do guarda Fica relativamente fácil andar pela mansão Há dezenas de Humanos circulando e executando tarefas Perdidos em sonhos Doentes Eles entoam canções e sussurram palavras aleatórias Mas são apenas trechos de uma conversa acontecendo em seus Sonhos Os olhos são confusos As bocas Rachadas Não me admiro o guarda ter achado que eu era uma novata Mas além dos servos Tenho os feéricos Convidados de alguma Festa que parece ter esfriado Mas não terminado Estão em Vários estados de nudez Jogados em sofás e entrelaçados nu Piso das salas pelas quais passo As bocas manchadas de Nunca há mais Um pó dourado tão concentrado que entorpece os Féricos e dá aos mortais a capacidade de enfeitiçar uns aos Outros Há cálices tombados O hidromel escorrendo pelo piso Irregular como afluentes de grandes lagos de vinho de mel Algumas fadas estão tão imóveis que fico com medo de terem Morrido de devassidão Com licença digo para uma garota da minha idade que Carrega um balde de metal Ela passa por mim sem nem parecer Reparar que falei alguma coisa Sem ideia do que fazer Resolvo ir atrás dela Subimos uma Escadaria ampla de pedras e sem corrimão Tem mais três Feéricos caídos num estupor ao lado de uma garrafinha de Bebida Acima de nós Do outro lado do corredor Ouço um grito Estranho Como se alguém estivesse sentindo dor Alguma coisa Pesado desaba no chão A balada Tento forçar meu rosto a Retornar àquela indiferença sonhadora Mas não é fácil Meu Coração bate como um passarinho encurralado A garota abre a porta de uma suíte E eu entro atrás dela As paredes são de pedra Desprovidas de quadros ou Tapeçarias Uma cama enorme com docel parcial ocupa a maior Parte do espaço no primeiro quarto O painel da cabeceira Entalhado com vários animais com cabeça de mulher e seios Expostos corujas, cobras e raposas Fazendo algum tipo de Dança estranha Eu não devia estar surpresa Considerando que Balequim lidera o Libertino Círculo dos Quiscalos Reconhece os livros empilhados na mesa de madeiras são Os mesmos que Taren e eu estudamos para nossas aulas Eles Estão espalhados Com alguns pedaços de papel sobre a madeira Entre eles Ao lado de um pote de tinta aberto Um dos livros tem Anotações cuidadosas na lateral Enquanto o outro está coberto De manchas Uma caneta quebrada Partida no meio Deliberadamente Ou pelo menos não consigo pensar em um jeito Que aquilo pudesse ter acontecido Que não deliberadamente Está caída no meio do livro manchado de tinta Nada que pareça traição O príncipe Dain me deu o uniforme por saber que eu Conseguiria entrar E de fato entrei Ele estava contando com Minha capacidade de mentir para fazer o restante Mas agora Que entrei Espero que haja alguma coisa na mansão Olou Digna de ser encontrada O que quer dizer que Por mais assustada que eu esteja É Necessário que eu preste atenção a tudo Na parede há mais livros Alguns que reconheço da biblioteca De Madoc Paro na frente de uma prateleira Franzindo a testa É Me ajoelho Encontro um livro que conheço Mas que não Esperava ver aqui Nesse lugar Alice no País das Maravilhas É Alice através do espelho em volume único Mamãe leu esse Mesmo livro para nós diversas vezes no mundo mortal Quando abro o livro Vejo as ilustrações familiares e as Palavras Mas eu não quero andar entre loucos Observou Alice Ah Você não pode evitar Disse o gato Nós todos somos Loucos aqui Eu sou louco Você é louca Como você sabe que eu sou louca? Perguntou Alice Você deve ser Disse o gato Senão não teria vindo para cá Uma gargalhada de medo ameaça subir pela minha garganta E tem que morder o lábio para segurá-la A humana está ajoelhada na frente de uma lareira enorme Varendo as cinzas Cães no formato de serpentes enormes é Enroladas ladeiam a lareira Os olhos de vidro prontos para brilhar Com as chamas acesas Apesar de ser ridículo Não suporto a ideia de botar o livro no Lugar Vive não trouxe esse título E não o vejo desde que minha Mãe lia para nós na hora de dormir Então enfio na parte da Frente do vestido Em seguida Vou até o armário e abro a porta Procurando Alguma pista Alguma informação valiosa Mas Assim que Examino lá dentro Um pânico louco surge em meu peito Imediatamente sei quem é o dono do quarto onde estou São os Gibões As calças extravagantes As capas forradas de pele e as Camisas de seda fina do príncipe Cardan Depois que termina de tirar as cinzas da lareira A garota Empilha a madeira recém cortada numa pirâmide Botando um Pedaço de pinheiro aromático no topo Quero passar por ela e sair correndo da mansão Eu Supus que Cardan morasse no palácio com o pai O grande rei Não me ocorreu que ele poderia morar com um dos irmãos Eu Me lembro de Dany e Balequim bebendo juntos na última festa da Corte Espero desesperadamente que isso não tenha sido Planejado para me humilhar ainda mais Para dar a Cardan mais Um pretesto ou pior Mas uma oportunidade para me punir Ainda mais Não quero acreditar nisso O príncipe Dany Prestes a ser Coroado grande rei Não tem tempo para se permitir um esporte Mesquinho desses Para fingir aceitar meus serviços só porque é O desejo de seu irmão mais jovem e imaturo Ele não faria um Geas em mim nem negociaria comigo só por esse motivo Tenho Que continuar acreditando nisso Porque a alternativa é horrível Demais A descoberta significa que Além do príncipe Balequim Preciso Evitar o príncipe Cardan no meu caminho pela casa Qualquer Um dos dois poderia me reconhecer se visse meu rosto Tenho Que tomar cuidado para que isso não aconteça É provável que eles não olhem com atenção Ninguém olha Com atenção para servos humanos Percebendo que não sou tão diferente Eu me obrigo a reparar No padrão das pintinhas na pele da garota humana Nas pontas Duplas do cabelo louro e nas pereza dos joelhos Observo como Ela oscila um pouco quando se levanta O corpo está exausto Mesmo que o cérebro não se dê conta disso Se eu voltar a vê-la Quero que ela saiba que eu a Reconheceria Mas não adianta Não desfaz nenhum feitiço Ela continua a Tarefa Dando o mesmo sorriso horrível e satisfeito Quando sai Do quarto Sigo na direção oposta Preciso encontrar os Aposento os particulares de Balequim Descobrir o segredo dele É Então caio fora Abro portas com cuidado e espio Chego em dois cômodos Ambos cobertos por uma camada densa de poeira Um deles com Uma pessoa deitada sob uma mortalha de teias na cama Paro Por um momento Tentando decidir se é uma estátua ou um Cadáver Ou até mesmo algum tipo de coisa viva Mas percebo Que não tem nada a ver com minha missão E saio rapidamente Abro outra porta e encontro vários féricos entrelaçados numa Cama Cama Dormindo Um deles pisca para mim Sonolento E eu Prendo a respiração em expectativa Mas ele simplesmente volta A dormir O sétimo aposento começa em um corredor com uma escada Em espiral Dando no que deve ser a torre Subo rapidamente O Coração disparado Os sapatos de couro suaves na pedra O quarto circular onde vou parar está coberto por estantes Cheias de manuscritos Pergaminhos Adagas douradas Frascos De vidro fino com alíquidos da cor de pedras preciosas e o crânio De algum tipo de cervo com chifres enormes sustentando velas Cônicas finas Tem duas poltronas grandes perto da única janela Uma mesa enorme domina o meio do cômodo E nela é mapas Com as pontas presas por pedaços de vidro e objetos de metal Embaixo tem correspondências Mexo nos papéis até encontrará Seguinte carta Sei da proveniência do cogumelo amanita que você Pede Mas seja lá o que for fazer Não deve ser Relacionado a mim Depois disso Considero minha Dívida paga Que meu nome seja apagado dos seus Lábios Embora a carta não esteja assinada A caligrafia elegante Feminina Parece importante Pode ser a prova que Daino está Procurando Pode ser útil o bastante para agradá-lo Mas não Posso levá-la Se a carta sumir Bala quem terá certeza de que Alguém esteve ali Encontro uma folha em branco e aperto Sobre o bilhete Copio a carta o mais depressa que consigo Tentando capturar a caligrafia com o máximo de precisão Estou quase acabando quando ouço um som Há alguém Subindo pela escada Entro em pânico Não tem onde me esconder Não tem Praticamente nada no quarto É quase todo de espaço aberto Exceto pelas estantes Dobro o bilhete Sabendo que está Inacabado Sabendo que a tinta fresca vai manchar O mais rapidamente que consigo Entro embaixo de uma das Poltronas de couro Me encolhendo bem Queria ter deixado o Livro idiota onde o encontrei Porque um dos cantos está Espetando meu braço Fico me perguntando o que eu tinha na Cabeça Achando que era inteligente o bastante para ser uma Espiando o reino das fadas Aperto bem os olhos Como se não ver quem está entrando no Quarto me impedisse de ser vista Espero que você esteja treinando Desbalequim Abro uma fresta dos olhos Cardan está ao lado das Prateleiras Um serviçal de rosto vazio Segura uma espada com Entalhas em ouro no cabo e asas de metal Formando a guarda da Arma Tenho que morder a língua para não emitir nenhum som É preciso? Pergunta Cardan Ele parece entediado Mostre-me o que aprendeu Balequim pega um cajado de Um suporte ao lado da mesa O qual contém uma variedade de Cajados e bengalas Você só precisa acertar uma vez Só Uma Irmãozinho Cardan simplesmente fica ali parado Pega a espada A paciência de Balequim já está no limite Com um suspiro longo e aborrecido Cardan levanta a espada Sua postura é horrorosa Consigo ver por que Balequim está Irritado Cardan deve ter instrutores de luta desde que tinha idade Suficiente para segurar uma vara Eu fui instruída desde que Cheguei ao reino das fadas Então ele teve anos de vantagem É A primeira coisa que aprendi foi como posicionar os pés Balequim ergue o cajado Agora Ataque Por um longo momento Eles ficam parados Se olhando Cardan movimenta a espada de um jeito estabanado E Balequim Bate o cajado com força Acertando-o na lateral da cabeça Faço Uma careta ao som da madeira no crânio dele Cardan cambaleia Para frente Mostrando os dentes A bochecha e uma das Orelhas estão completamente vermelhas Isso é um ridículo Diz Cardan Cuspindo no chão Por que? Temos que fazer esse jogo bobo Ou você gosta desse papel? É Isso que torna tudo divertido para você? O jogo de espadas não é brincadeira Balequim ataca de Novo Cardan tenta saltar para trás Mas o cajado acerta a sua Coxa Cardan faz uma careta e levanta a espada Na defensiva Então por que se chama jogo de espadas? A expressão de Balequim se fecha e ele aperta o cajado com Mais força Desta vez Acerta Cardan na barriga Golpeando de Repente com força o bastante para fazê-lo cair no piso de Pedra Eu tentei fazer você melhorar Mas você insiste em Desperdiçar seu talento em festas Em bebedeiras sob o luar Em Rivalidades impensadas e romances patéticos Cardan se levanta e parte para cima do irmão Golpeando Loucamente com a espada Ele a segura feito uma clava O Frenesi do ataque faz Balequim dar um passo para trás A técnica de Cardan finalmente aparece Ele fica mais Deliberado Ataque de ângulos novos Na escola Ele nunca Demonstrou muito interesse em espadas E Apesar de saber o Básico Não sei se costuma treinar Balequim o desarma e pedosa E eficientemente A espada de Cardan sai voando e vem Dilintando o piso a fora Na minha direção Eu me encolho sob a escuridão da poltrona Por um momento Acho que vou ser vista Mas o servo é quem pega a espada É Seu olhar nem oscila Balequim bate o cajado na parte de trás das pernas de Cardan Derrubando Eu estou adorando Parte de mim queria ser a pessoa Segurando o cajado Não se deu trabalho de levantar Balequim solta o cinto e o Entrega ao servo O humano enrola duas vezes na palma da Mão Você fracassou no teste De novo Cardan não fala nada Seus olhos estão cintilando com uma Fúria familiar Mas desta vez não direcionada a mim Ele está de Joelhos Mas não parece intimidado Diga-me A voz de Balequim está sedosa E ele caminha Em volta do irmão mais novo Quando você vai deixar de ser Uma decepção Talvez quando você deixar de fingir que não faz isso por Puro prazer responde Cardan Se quer me machucar Nus Pouparia muito tempo se você fosse logo Nosso pai estava velho E a semente dele estava fraca Quando gerou você É por isso que você é fraco Balequim Coloca a mão no pescoço do irmão Parece um gesto de afeição Até eu perceber que Cardan se encolhe O equilíbrio vacilando É Assim que percebo que Balequim está empurrando com força Prendendo Cardan no chão Agora tire a camisa para receber Sua punição Cardan começa a tirar a camisa Mostrando um pedaço de Pele pálido como a lua e as costas cobertas de rastros delicados De cicatrizes já desbotadas Meu estômago embrulha Vão dar uma surra nele Eu devia estar exultante por ver o Cardan assim Devia estar Feliz porque sua vida é horrível Talvez até pior do que a minha Embora ele seja um príncipe e um cretino desgraçado que Provavelmente vai viver para sempre Se alguém me dissesse Que eu teria a oportunidade de ver isso Eu acharia que a única Coisa que eu teria que sufocar seria a minha vontade de aplaudir Efusivamente Mas ao olhar a cena Não consigo deixar de observar que soube Toda aquela postura desafiadora existe uma boa dose de medo Sei bem o que é dizer uma coisa espertinha porque você não Quer que ninguém perceba como você realmente se sente Não Me faz gostar de Cardan Mas pela primeira vez ele me parece De verdade Não bonzinho Mas real Balequim assente O servo bate duas vezes O estalo do couro Ecoando alto e no ar parado do quarto Não ordeno isso por estar com raiva de você Irmão diz Balequim para Cardan Me fazendo tremer Faço porque amo Você Porque amo nossa família Quando o mortal levanta o braço para bater uma terceira vez Cardan pula para pegar a espada sobre a mesa de Balequim Onde O servo a colocou Por um momento Penso que Cardan vai Perfurar o rapaz O servo não grita nem levanta as mãos para se proteger Talvez esteja enfeitiçado demais para isso Talvez se Cardan lhe Enfiasse a espada no coração Ele nem ao menos tentasse se Defender Estou bamba de pavor Vá em frente diz Balequim Entediado Ele faz um gesto Vago na direção do servo Mate-o Mostre que não se importa De fazer sujeira Mostre que pelo menos sabe dar um golpe fatal Em um alvo tão patético quanto este Eu não sou assassino diz Cardan Me surpreendendo Eu Nunca achei que fosse mergulhar de uma coisa dessas Em dois passos Balequim está na frente do irmão Eles são tão Parecidos quando estão lado a lado O mesmo cabelo escuro Expressões de desprezo correspondentes Olhos ávidos Mas Balequim mostra suas décadas de experiência arrancando a Espada das mãos de Cadê e o derrubando no chão com a Empunhadura Então aceite sua punição como a criatura patética que você É Balequim assente para o servo Que desperta da sonolência Fico assistindo cada golpe Cada movimento Não tenho muita Escolha Posso fechar os olhos Mas os sons são igualmente Horrendos E o pior de tudo é o rosto vazio de Cardan Seus olhos Embotados como chumbo Na verdade Sua crueldade é resultado das atitudes de Balequim Ele foi criado assim Aprendeu suas nuances Foi refinado em sua Aplicação Por pior que Cardan seja Agora vejo o que ele pode Vir a se tornar E então sinto medo de verdade Capítulo 13 Perturbadoramente E ainda mais fácil entrar no palácio de Eufame com meu vestido de serviçal do que foi entrar na casa de Balequim Todo mundo De goblinhos a nobres A poeta e senescal mortal do grande rei Mal me olha conforme vou passando pelos corredores labirínticos Não sou nada Ninguém Uma mensageira tão digna de atenção quanto uma bonequinha animada feita de galhos ou uma coruja Minha expressão agradável e plácida Combinada ao movimento sempre avante Me leva aos aposentos do príncipe Dain sem levantar suspeita Muito embora eu me perca duas vezes e precise refazer meus passos Bato a porta e fico aliviada quando o príncipe em pessoa atende Ele levanta as sobrancelhas e me observa em meu vestido simples Faça uma cortesia formal Como qualquer servo faria Não altero minha expressão por medo de ele não estar sozinho Sim Pergunta Tenho um recado para vossa alteza e digo Na esperança de minhas palavras soarem certas Peço um momento de seu tempo Você tem talento natural diz ele Sorrindo Entre É um alívio relaxar o rosto Abandono o sorriso vazio e o acompanho até a sala Mobiliado em veludo Cedo e brocados elaborados É uma mistura de escarlate azul e verde Tudo intenso e escuro Como frutas maduras demais As estampas nos tecidos são o tipo de coisa com a qual já me acostumei Tranças intrincadas de roseira brava Folhas que também podem ser aranhas quando examinadas de outro ângulo E uma representação de uma caçada que não deixa muito claro qual criatura está caçando qual Dou um suspiro e me sento na cadeira para a qual Dain está apontando Remexendo no bolso Aqui ofereço Tirando o bilhete amassado e abrindo em cima de uma mesinha com pés entalhados de aves Ele entrou bem quando eu estava copiando Então ficou um pouco borrado Deixei o livro roubado no sapo A última coisa que quero é que o príncipe Dain saiba que peguei alguma coisa para mim Dain aperta os olhos e examina as formas das letras embaixo dos borrões E Balequim não viu você? Ele estava distraído respondo com sinceridade Eu me escondi O príncipe Dain nascente toca uma sineta Provavelmente para chamar algum criado Vou ficar feliz se for alguém não enfeitiçado Que bom! E você gostou? Não sei bem como interpretar a pergunta Passei quase o tempo todo com medo O que não é nada agradável Mas quanto mais eu penso no assunto Mais percebo que gostei Sim! A maior parte da minha vida é feita de expectativa e medo Uma espera pela próxima desgraça Em casa, nas aulas, na corte O medo de ser flagrada foi um sentimento totalmente novo Um que pelo menos me deu a sensação de saber ao certo o que eu devia temer Eu sabia o que era preciso para vencer Andar sorrateiramente pela casa de Balequim foi menos assustador do que algumas festas As quais já compareci Pelo menos até eu presenciar Cardão levando a surra Naquele momento, senti uma coisa que não faço muita questão de revisitar Eu gostei de ter feito um bom trabalho Digo, finalmente encontrando uma resposta honesta Isso fez Diana sentir Ele está prestes a me dizer outra coisa quando um férico entra na sala É um goblin, a pele do tom verde dos lagos O nariz é comprido e se retorce todo antes de se curvar novamente na direção do rosto Como uma foice O cabelo é um tufo preto no alto da cabeça Os olhos são elegíveis Ele pisca várias vezes, como se tentasse se concentrar em mim Me chamam de Barata diz ele A voz melodiosa, totalmente incongruente com o rosto Ele se curva e inclina a cabeça de lado, na direção de Dain A serviço dele Acho que nós dois estamos Você é a garota nova, certo? Faço que sim Devo dizer meu nome Eu tenho que inventar alguma coisa inteligente Barata sorri, gesto que retorce seus rostos de forma ainda mais hedionda Estou aqui para levá-la para conhecer a trupe E não se preocupe com o modo como vamos chamar você Nós mesmos decidimos isso Você acha que alguém em sã consciência iria querer ser chamado de Barata? Legal respondo, e dou um suspiro Ele me olha com atenção É, consigo ver que é um grande talento Não precisar dizer o que você pensa Ele está usando uma imitação de gibão da corte Só que o dele é feito de trapos de couro Fico me perguntando o que Madoc diria se soubesse onde estive com Gwen Acho que não ficaria satisfeito Acho que ele não ficaria satisfeito com nada do que fiz hoje Soldados valorizam um tipo peculiar de honra Mesmo os que mergulham os capuzes no sangue dos inimigos Esgueirar-se por casas e roubar papéis não condiz com isso Embora Madoc tenha espiões Acho que ele não gostaria de saber que me tornei uma Então ele está chantageando a rainha Ulag e diz Dain E Barata e eu olhamos para ele O príncipe Dain está franzindo a testa para a carta E de repente eu entendo Ele reconhece minha cópia da caligrafia A mãe de Nicasia, a rainha Ulag Deve ser a mulher que pegou o veneno para Balikin Ela escreveu que estava pagando uma dívida Embora, conhecendo Nicasia Eu imagine que um pouco de maldade não seria um grande incômodo para sua mãe Mas o reino da rainha submersa é abrangente e poderoso É difícil imaginar o que Balikin poderia ter contra ela Dain entrega a minha carta ao Barata Então, você acha que ele vai usar isso antes da coroação? O nariz do goblinho treme É o gesto inteligente Quando a coroa estiver em sua cabeça Nada vai tirá-la de lá Até aquele momento Eu não tinha certeza de para quem era o veneno Faço menção de falar Mas mordo a bochecha por dentro para não dizer nada idiota Claro que só pode ser para o príncipe Dain Quem mais necessitaria de veneno especial? Se fosse matar alguém em comum Balikin provavelmente recorreria a algum veneno vagabundo para pessoas comuns Dain parece reparar na minha surpresa Nós nunca nos demos bem Meu irmão e eu Ele sempre foi ambicioso demais para isso Mas eu tinha esperança Ele balança a mão Ignorando o que ia dizer O veneno pode ser a arma de um covarde Mas é eficiente E a princesa Eloine? Pergunto Mas logo desejo poder retirar o que disse Provavelmente o veneno é para ela também A rainha Ulag devia ter uma boa quantidade Desta vez Dain não me responde Talvez Balikin planeje se casar com ela Ela diz Barata, surpreendendo a nós dois Ao ver nossa expressão Ele dá de ombros O que? Se ele for óbvio demais Será o próximo a levar uma facada nas costas E não seria o primeiro membro dos nobres a se casar com uma irmã Se ele se casar com ela Dain, rindo pela primeira vez durante a conversa Vai levar uma facada no peito Eu sempre pensei em Eloine como a irmã gentil Mais uma vez Fico ciente de quão pouco sei sobre o mundo no qual estou tentando circular Venha diz Barata Me chamando para ficar de pé Está na hora de conhecer os outros Lanço um olhar de suplicar na direção de Dain Não quero ir com Barata Um sujeito que acabei de conhecer E ainda não sei se é digno de minha confiança Até eu Que cresci na casa de um militar Tenho medo de goblins Antes de você ir Dain caminha até estar parado diante de mim Eu prometi que ninguém poderia obrigar você a nada Exceto eu Infelizmente Vou ter que usar esse poder Jude Duarte Eu proíbo você de falar em voz alta sobre seus serviços para mim Proíbo você de escrever ou de expressar em forma de canção Você nunca vai contar a ninguém sobre Barata Nunca vai contar a ninguém sobre nenhum de meus espiões Nunca vai Revelar os segredos deles Os locais de encontro Os Esconderijos Enquanto eu viver Você vai obedecer a isto Estou usando o meu colar de survas Mas ele não serve de Proteção contra a magia do Geas Este não é um feitiço como os Outros Não é bruxaria simples O peso do Geas desaba com tudo sobre mim E sei que se eu Tentasse falar Minha boca não conseguiria articular as palavras Proibidas Odeio isso É uma sensação horrível de falta de Controle Controle Faz com que minha mente vire uma confusão Tentando Imaginar uma saída para a ordem Mas não consigo Penso na minha primeira viagem ao reino das fadas e no Som de Tarin e vivi chorando Penso na expressão sombria de Madok O maxilar travado Sem dúvida desacostumado com Crianças Ainda mais as humanas Os ouvidos dele deviam estar Doendo Ele devia estar louco para que calássemos a boca É Difícil pensar em alguma coisa boa a respeito de Madok naquele Momento Com o sangue dos nossos pais ainda em suas mãos Mas uma coisa digo a seu favor Ele nunca nos enfeite Só para Afastar nossa dor Nem tirou nossa voz Madok nunca fez nada Para tornar sua viagem mais fácil Tento me convencer de que Ao me encantar O príncipe Dain Só está fazendo a coisa inteligente O necessário Mas Ainda Assim Não consigo evitar os arrepios Por um momento Fico em dúvida sobre minha decisão de Servi-lo Há diz Dain quando estou prestes a sair Mais uma Coisa Você sabe o que é mitridatismo Faça o que não com a cabeça Sem saber se estou interessada Em qualquer coisa que ele tenha a dizer agora Pesquise Dain sorri Não é uma ordem Só uma Sugestão Acompanho Barata pelo palácio Mantendo alguns passos de Distância para não parecer que estamos juntos Passamos por Um general que Madok conhece E tomou cuidado de ficar de Cabeça baixa Não acho que ele me olharia com atenção Suficiente para me reconhecer Mas é melhor não arriscar Aonde estamos indo? Sussurro depois de uns bons Minutos andando pelos corredores Só mais um pouco diz ele com irritação Abrindo um Armário e entrando Seus olhos emitem um reflexo alaranjado Como os de um urso Bem, vamos Entre e feche a porta Eu não enxergo no escuro Lembra ele Porque essa é Uma das muitas coisas que as criaturas nunca lembram sobre Nós Ele rosna Eu entro e me encolho para que nem um pedacinho do goblin Toque em mim Depois fecho a porta do armário Ouço deslizar Da madeira e sinto o ar frio e úmido O cheiro de pedra molhada Toma ambiente Ele pousa a mão no meu braço com cuidado Mas ainda assim Consigo sentir suas garras Deixo que me guie Permito que Empurre minha cabeça para eu saber quando abaixá-la Quando Me impertigo Estou em uma plataforma estreita Acima do que Parece ser a dega do palácio Meus olhos ainda estão se ajustando Mas Pelo que consigo Ver Há uma rede de passagens no subterrâneo do palácio Eu Me pergunto quantas pessoas sabem sobre este lugar Dou um Sorriso por perceber que sou uma das poucas dignas de tal Segredo Logo eu Eu me pergunto se Madok sabe Aposto que Cardan não sabe Dou um sorriso ainda mais largo do que antes Canção de olhar Pergunta barata Eu posso esperar Você está pronto para me contar alguma coisa Pergunto A ele Tipo Aonde estamos indo O que vai acontecer Quando chegarmos lá Descubra sozinha Diz ele O rosnado na voz Continue Você disse que encontraríamos os outros Respondo Começando com que sei Tentando me manter ereta e não Tropeçar no terreno irregular E o príncipe Dain me fez Prometer não revelar nenhum local escondido Então obviamente Estamos indo para sua toca Mas isso não me esclarece o que Vamos fazer quando chegarmos lá Talvez a gente queira mostrar a você nosso aperto de mão Secreto desbarata Ele está fazendo alguma coisa que não Consigo ver Mas um momento depois Alço um estalo Como se Uma tranca tivesse sido armada Ou uma armadilha desarmada Um empurrão de leve na minha lombar E logo estou seguindo Por um túnel novo e ainda menos iluminado Sei que chegamos a uma porta Porque dou de cara nela Para A diversão de barata Você não enxergue mesmo Diz ele Massageio minha testa Eu falei que não enxergava É Mas você é mentirosa Lembra ele Eu não devo Acreditar em nada do que você diz Porque eu mentiria sobre uma coisa assim Questiono Ainda irritada Ele deixa minha pergunta no ar A resposta é óbvia Para eu Poder refazer meus passos Para ele poder me mostrar Acidentalmente alguma coisa que não mostraria a outra pessoa Para ele ser incauto Eu preciso parar de fazer perguntas idiotas E talvez ele precise ser menos paranoico Pois Dain já botou Um geas em mim que me impede de contar tudo o que estou Vendo agora qualquer pessoa Barata abre a porta E uma luz se espalha pelo corredor Automaticamente posiciono o braço na frente do rosto Piscando Começo a examinar o esconderijo dos espiões do príncipe Dain É de terra batida de todos os lados Com paredes e concavas e um Teto abobadado Uma mesa grande toma o ambiente E sentados A ela estão dois feéricos que nunca vi Os dois me olhando com Descontentamento Bem-vinda desbarata corte das sombras Capítulo 14 Os dois outros integrantes da trupe de espiões de Dain também Tem codinomes Ao férico magro Bonito e um pouco Semelhante a um humano Que dá uma piscadela para mim e a mim Diz para chamá-la de fantasma Ele tem cabelo louro claro Normal para um mortal Porém comum para um férico É Orelhas com pontas bem sutis O outro é uma garota pequena e delicada A pele de um Castanho sarapintado de gazela O cabelo uma nuvem branca em Volta da cabeça E nas costas um par de asas de borboleta em Miniatura Azul acinzentadas Ela tem pelo menos um pouco de Pichi Isso se não for parte de a brete Eu a reconheço da festa da lua cheia do grande rei Foi ela Quem roubou o cinto de um ogro O qual tinha armas e bolsas Penduradas Sou a bomba Diz ela Gosto de explodir coisas Faço que sim É o tipo de coisa direta que não espero que Fadas digam Mas estou acostumada a estar perto de Feéricos da Corte de sua etiqueta barroca Não estou acostumada com Feéricos solitários Estou perdida em relação a como devo falar Com eles Então são só vocês três Quatro agora desbarata Nós cuidamos para que o Príncipe Dain fique vivo e bem informado sobre os Acontecimentos da corte Nós roubamos Nos esgueiramos é Enganamos para garantir a coroação dele E quando for rei Nós Vamos roubar Nos esgueirar e enganar para garantir que ele Permaneça no trono Assinto outra vez Depois de enxergar a verdadeira Personalidade de Balequim Quero Dain no trono mais do que Nunca Madouki ficará do lado dele E se eu puder ser útil Suficiente Talvez eles tirem o restante dos nobres do meu pé Você consegue fazer duas coisas que não conseguimos desbarata Uma delas é se misturar aos servos humanos Ah Outra é circular entre os nobres Nós vamos ensinar alguns Outros truques Sendo assim Enquanto você não recebe uma Nova missão diretamente do príncipe Seu trabalho será fazer o Que eu mandar Faço que sim de novo Eu já esperava esse tipo de coisa Eu nem sempre consigo escapar lá de casa Matei aula Hoje Mas não posso fazer isso sempre Se não alguém vai Reparar e perguntar onde estive E Madouki espera que eu jante Com ele Oriana e o restante da família Por volta da meia noite Barata olha para fantasma e dá de ombros Esse é sempre o problema de infiltrar a corte Muitas regras De etiqueta tomando tempo Quando você consegue escapar Teoricamente Depois do meu horário de estar na cama Respondo Serve desbarata Onde nós vai encontrar você perto Da sua casa para iniciar o treinamento Ou passar tarefas Você Não precisa vir sempre aqui Alninha Fantasma sente Como se meus problemas fossem razoáveis Parte do trabalho Mas me sinto infantil São problemas de criança Então vamos iniciá-la Desbomba Se aproximando de Mim Prendo a respiração O que quer que aconteça agora Posso Tolerar Já aguentei mais do que eles podem imaginar Mas bomba simplesmente começa a rir E Barata dá um Empurra um brincalhão nela Fantasma me lança um olhar solidário E balança a cabeça Reparo que seus olhos são de um castanho mutante Se o príncipe dá e diz que você é parte da corte das Sombras Então você é Tente não ser uma grande decepção É Ficaremos do seu lado Espiro Aliviada Não sei bem se teria preferido alguma tarefa Alguma forma de provar meu valor Bomba faz uma careta Você vai saber que é uma de nós quando ganhar seu nome Não espere que seja em breve Fantasma vai até um armário e pega meia garrafa de um Líquido claro e esverdeado e uma pilha de copos de bolotas Polidas Serve quatro doses Tome uma bebida E não se preocupe diz ele Não vai Confundir você mais do que qualquer outra bebida Balança a cabeça Me lembrando de como me senti depois da Maçã dourada enfiada em minha cara Nunca mais quero me Sentir tão descontrolada novamente Eu passo Barata vira sua dose e faz uma careta Como se o líquido Estivesse queimando a garganta Fique à vontade ele consegue dizer antes de começar a Tossir Fantasma nem faz careta ao beber o líquido Bomba está Tomando golinhos Pela expressão dela Fico feliz de ter recusado Balequim será um problema diz Barata Explicando o que Descobri Bomba coloca seu copo na mesa Não gosto nada disso Se ele fosse agir contra o drede Já Teria agido Eu não tinha sequer pensado que ele seria capaz de Envenenar o pai Fantasma espreguiça o corpo esguio ao se levantar Está ficando tarde Tenho que levar a garota para casa Jude lembra ele Ele sorri Eu conheço um atalho Voltamos para os túneis E seguir fantasma é um desafio Porque Como seu nome sugere Ele se movimenta de maneira Quase silenciosa Por várias vezes fico achando que ele me Largo sozinha Mas sempre que estou prestes a parar de andar Ouço um leve exalar um movimento na terra E me convenço a Seguir em frente Depois do que parece um tempo agonizante Uma porta a si Abre Fantasma está parado sobre o batente E atrás dele está a A dega do grande rei O espião faz uma pequena reverência Esse é seu atalho? Pergunto Ele pisca Se algumas garrafas caírem na minha bolsa Quando Passarmos Não é culpa minha É? Força uma gargalhada O som seco e falso é os meus ouvidos Não estou acostumada a ser incluída nas piadas dos feéricos Ao Menos não fora da minha família Gosto de acreditar que estou Me saindo bem aqui no reino das fadas Gosto de acreditar Que Apesar de eu ter sido drogada e quase assassinada na Escola ontem Sou capaz de esquecer essa história hoje Eu Estou bem Mas se não estou conseguindo rir sinceramente Então talvez Eu não esteja tão bem assim Já no bosque Perto do terreno de Madok Põe o vestido azul Que levei na bolsa de couro Mesmo estando tão cansada Ah Ponto de sentir dor nas juntas Eu me pergunto se os feéricos Ficam cansados assim Se sentem dores depois de uma noite Longa A sapinha também parece exausta Embora talvez só Esteja empanzinada Pelo que sei O bicho passou boa parte do Dia esticando a língua para as borboletas que passavam É Também para um ou dois camundongos Está completamente escuro Quando volto para casa As Árvores estão iluminadas por pequenas criaturas E vejo um Wack Risonho correndo entre elas Perseguido por Vivi e Tariné Ah Inferno Loki É desorientador vê-lo aqui Impossivelmente fora De contexto Será que veio por minha causa? Com um grito Wack se aproxima e sobe pelos alforges até meu Colo Me pega Grita ele Sem fôlego Dominado pelo éstase Agitado da infância Até os feéricos são jovens um dia Impulsivamente Eu o abraço contra o peito Ele está quente e é Tem cheiro de grama e floresta E me permite abraçá-lo por um Momento Os bracinhos em volta do meu pescoço A cabecinha Com chifres do meu peito E então Rindo Ele desce e sai Correndo para longe Lançando um olhar arteiro para ver se vou Atrás Crescendo aqui No reino das fadas Será que ele vai Aprender a desprezar os mortais? Quando eu for velha e ele Ainda estiver jovem Também vai me desprezar? Vai ficar cruel Como Cardan Vai ficar brutal como Madok? Não tenho como saber Desmonto da sapa O pé no estribo enquanto desce o corpo Faça um carinho acima do nariz dela Que fecha os olhos Dourados Na verdade Ela parece estar dormindo até eu tirar as Rede-as e levá-la de volta ao estábulo Oi desloque Correndo até mim Para onde você foi? Não é da sua conta retruco Mas alívio Tom com um Sorriso Não consigo evitar Ah! Uma dama misteriosa Meu tipo favorito Ele está Usando um gibão verde Que se abre e exibe a camisa de seda Por baixo Seus olhos de rapaz estão iluminados Locke parece Um amante feérico saído de uma balada Do tipo que não rende Nada de bom a garota que foge com ele Espero que você Esteja pensando em voltar para escola amanhã Diz Vive e continua correndo atrás de Wack Mas Tarian fica perto de Um almo grande Ela me observa com a mesma expressão do Campo do torneio Como se pudesse me impedir de ofender Locke se me olhar com intensidade suficiente Para que seus amigos saibam que não me espantaram Questiono Faz alguma diferença? Ele me olha de um jeito estranho Você está fazendo o grande jogo de reis e príncipes De Rainhas e coroas Não está? Claro que tem importância Tudo tem Importância Não sei bem como interpretar as palavras Eu não achava que Estivesse fazendo esse tipo de jogo Pensava estar fazendo o Jogo de irritar pessoas que já me odiavam e aguentar as Consequências Volte Você e Tarian deviam voltar Eu falei para ela Viro A cabeça Procurando minha gêmea no pátio Mas ela não está Mas junto ao homo Vivi e o ar que estão desaparecendo acima de Uma colina Talvez ela tenha ido com eles Chegamos ao estábulo e eu coloco o sapo na baia Encho sua Estação com água de um barril no centro do cômodo E rumo Neblina surge e escorre por sobre a pele e macia Os cavalos Resfolegam e batem as patas quando saímos Locke observa Tudo em silêncio Posso perguntar outra coisa Começa ele Olhando na Direção da mansão Eu faço que sim Por que você não contou ao seu pai o que está Acontecendo O estábulo de Madoka é impressionante Talvez Ao entrar nele Locke tenha se lembrado do tamanho do poder é Da influência do general Mas isso não quer dizer que eu seja Herdeira desse poder Talvez Locke também devesse se lembrar De que eu sou apenas uma das filhas bastardas da esposa humana De Madoka Sem Madoka e sua honra Ninguém ligaria para mim Para que ele possa invadir nossas aulas com uma espada é Matar todo mundo Pergunto em vez de corrigir Locke sobre Minha posição na vida Ele arregala os olhos Acho que não era bem a resposta aqui Estava esperando Pensei que seu pai tiraria você da escola E que Se você Não contou para ele Era porque tinha a intenção de ficar Dou uma gargalhada curta Ele não faria isso de jeito nenhum Madoka não é fã de Rendição A sombra fresca do estábulo Com os cavalos feéricos Resfolegando a nossa volta Ele segura minha mão Nada lá seria igual sem você Como eu nunca pretendia abandonar as aulas É bom ver Alguém fazendo tanto esforço para me convencer a fazer uma Coisa que eu faria de qualquer jeito E o jeito como ele está me Encarando A intensidade do olhar É tão agradável que fico Constrangida Ninguém nunca me olhou assim Sinto o calor nas minhas bochechas E me pergunto se as Sombras estão ajudando a esconder alguma coisa Neste Momento Sinto como se ele estivesse me decifrando Todas as Esperanças do meu coração Todo o pensamento errante que já tive Antes de cair em um sono exausto a cada aurora Loki levou uma de minhas mãos à boca e beija a palma Meu Corpo inteirinho se contrai De repente Fico com calor demais Com tudo demais O hálito dele e um breve sussurro na minha Pele Com um puxão delicado Ele me leva para mais perto Seu Braço envolve meu corpo Ele se inclina para um beijo E meus Pensamentos se dissipam Isso não pode estar acontecendo Jude Ouço o Tarim chamando Exitente Logo ali É Cambaleio para longe de Loki Jude Você ainda está no Estábulo Aqui respondo Meu rosto quente Saímos para a noite É Encontramos Oriana nos degraus da casa Chamando-a aqui para Dentro Vivi está cenando para ela enquanto o menino tenta se Soltar da mãe Tarim tem as mãos nos quadris Oriana chamou todo mundo para jantar Informa a Tarim Nós dois com pompa Ela quer que Loki fique jante Conosco Ele faz uma reverência Por favor Diga a senhora sua mãe que embora tenha Achado uma honra ser convidado para o jantar Eu não gostaria De impor minha presença Eu só queria falar com vocês duas Mas voltarei para visitar Podem ter certeza disso Você falou com Jude sobre a escola Há uma trepidação Na voz de Tarim Eu me pergunto sobre o que eles conversaram Antes de eu voltar Eu me pergunto se ele a persuadiu a voltar às Ao lazer Se sim Como conseguiu isso Até amanhã diz ele para nós com uma piscadela Eu vejo-o se afastar Ainda afobada Não ousa olhar para Tarim Com medo de que ela veja tudo na minha cara Os eventos Do dia inteiro O quase beijo Não estou pronta para conversar Então agora sou eu que a evito Subi os degraus com o máximo De indiferença possível E vou para o meu quarto Me trocar para o Jantar Esqueci que pedi a Madok Para me ensinar mais sobre luta de Espada e estratégia Mas depois do jantar Ele me entrega uma Pilha de livros de história militar De sua biblioteca pessoal Quando tiver acabado de ler estes aqui Nós conversamos e informa ele Vou criar uma série de desafios E você vai me Dizer como pode superá-los Com os recursos que eu der Acho que ele espera que eu proteste E insista no uso mais Prático da espada Mas estou cansada demais Para pensar nisso Caio na cama uma hora depois Sem nem tirar o vestido azul De sede que estou usando Meu cabelo ainda está desarrumado Embora eu tenha tentado melhorar Com alguns grampos Eu Devia pelo menos tirá-los Digo a mim mesma Mas não consigo Fazer movimento nenhum Minha porta se abre E Tarin entre se senta na minha cama Tudo bem diz ela Me cutucando na lateral O que? Loki queria Ele disse que precisava falar com você Ele é legal digo Rolando para o lado e cruzando os Braços embaixo da cabeça Olhando para as dobras de tecido Emboladas em cima de mim Não é marionete de cardã Como o restante deles Tarin está com uma expressão estranha Como se quisesse Me contradizer Mas as tivesse se segurando Sei Desembuche Sobre Loki Pergunto Ela revira os olhos Sobre o que aconteceu com ele E os amigos dele Eles nunca vão me respeitar Se eu não reagir Insisto Tarin suspira Nunca vão respeitar você Ponto Penso em quando Engatinhei na grama Os joelhos sujos O Sabor da fruta na boca Mesmo agora consigo sentir O eco do Sabor O vazio que ele preencheria Alegria eufórica e delirante Que promete Tarin continua Você chegou em casa Praticamente no ontem Suja de Fruta de fada Isso já não é ruim o suficiente Você não se Importa Ela encosta o corpo Tudo em uma das colunas da Minha cama Estou cansada de me importar Respondo Por que Deveria Porque eles podem matar você E melhor que matem provoco Porque qualquer coisa Menor do que isso Não vai dar certo Você tem algum plano Para impedi-los Pergunta a ela Você disse que desafiaria Cardan sendo a incrível Você mesma é Que Se ele tentasse derrubar você Então o levaria junto Como Pretende fazer isso Não sei exatamente Admito Ela levanta as mãos De frustração Não Olha recomeço Cada dia que eu passo Sem Suplicar pelo perdão De Cardan Por causa de uma briga Iniciada Por ele É um dia de vitória Para mim Ele pode me humilhar Mas Toda vez que faz isso E eu não recuo Ele se torna menos Poderoso Afinal Ele está jogando com tudo Contra uma pessoa Fraca como eu E nem assim está dando certo Ele vai se Derrubar sozinho Tarim suspira E se aproxima de mim Coloca a cabeça no meu Peito e me abraça Então sussurra Junta o meu ombro Ele é uma faiz Que você é altamente Inflamável Eu abraço Mais apertado E não faço Promessas Ficamos assim Por um bom tempo Loki ameaçou você? Pergunta baixinho Foi tão Estranho ele vir aqui Te procurar E você estava com uma Expressão tão esquisita Quando entrei no estábulo Não Não foi nada de ruim Digo a ela Não sei Exatamente porque ele veio aqui Mas ele beijou minha mão Foi Legal Como nos livros de histórias Não acontecem coisas lindas Nos livros de histórias Diz Tarim Ou Quando acontecem Alguma coisa ruim acontece Logo em seguida Porque se não a história Seria chata e ninguém A leria É minha vez de suspirar Sei que é burrice fazer bom juízo De um dos amigos de Cardam Mas ele realmente me ajudou Ele enfrentou o Cardam Mas eu prefiro falar de você Tem alguém Não tem Quando Disse que ia se apaixonar Você estava falando de uma pessoa Específica Não é como se eu fosse ser o primeiro a rolar na grama com Ela Tem um garoto Confirma a Tarim lentamente Ele vai se Declarar na coroação do príncipe Dain Vai pedir minha mão para Madok E aí tudo vai mudar para mim Penso nela chorando ao lado de Cardam Penso na raiva que Ela sentiu por eu estar brigando com ele Ao me lembrar disso Um medo gelado e terrível surge dentro de mim Quem? Pergunto Por favor Que não seja Cardam Qualquer um Menos Cardam Eu prometi não contar a ninguém Diz ela Nem para Você Nossas promessas não importam Respondo Pensando Nos geias do príncipe Dain Que ainda congela minha língua Pensando no quanto poucos deles confiam na gente Ninguém Espera honra alguma da nossa parte Todo mundo sabe que nós Mentimos Ela me olha com severidade e reprovação É uma proibição feérica Se eu a quebrar Ele vai saber Preciso provar a ele que consigo viver como feérica Certo Respondo devagar Fique feliz por mim Diz ela E me sinto arrasada Tarine Encontrou seu lugar no reino das fadas E parece que encontrei O meu Mas não consigo evitar a preocupação Só me conte uma coisa qualquer a respeito dele Diga-me Que ele é gentil Diga que você o ama e que ele prometeu ser Bom para você Diga Ele é férico Esclarece ela Eles não amam como nós E acho que você gostaria dele Pronto Já é alguma coisa Não parece ser Cardan A quem eu desprezo Mas também Não sei se acho a resposta tranquilizadora O que ela quer dizer com eu gostaria dele Quer dizer que Não nos conhecemos O que ela quer dizer quando fala que ele Não ama como nós amamos Eu estou feliz por você De verdade confirmo Embora Esteja mais preocupada do que qualquer outra coisa Isso é Empolgante Quando a costureira de Oriana vier Você vai ter que Pedir um vestido muito lindo Tarine relaxa Eu só quero que tudo melhore Para nós duas Estico a mão para a mesa de cabeceira e pego o livro que Roubei da mansão Lembra desse Pergunto Mostrando Alice no país das Maravilhas Quando faço Um pedaço de papel escorrega e cai No chão Nós liamos esse livro quando éramos pequenas Diz ela Pegando o volume Onde você conseguiu Encontrei por aí Digo Sem poder explicar de qual estante Veio nem porque fui até a mansão Para testar o gés Tento Dizer as palavras Espionando para o príncipe Dain Minha boca Não se mexe Minha língua fica parada Uma onda de pânico Toma conta de mim Mas seguro as pontas É um preço baixo hein Comparação ao que ele me proporcionou Tarine não insiste Está ocupada demais folheando o livro é Lendo trechos em voz alta Embora eu não consiga me lembrar Direito da cadência da voz do minha mãe Acho que ouço um eco Dela na voz de Tarine Veja bem É preciso correr muito para ficar no mesmo Lugar lê ela Se você quer chegar a outro lugar Corra duas Vezes mais Estico a mão discretamente E enfio o papel caído embaixo do Meu travesseiro Planejo desdobrá-lo quando Tarine voltar para o Próprio quarto Mas acabo adormecendo bem antes da história Acabar Acordo de manhã bem cedo Há vida para fazer xixi Vou até meu Banheiro Levanto a saia e faço o que tenho que fazer na bacia de Cobre deixada lá para isso A vergonha esquentando meu rosto Embora eu esteja sozinha Esse é um dos aspectos mais Humilhantes da vida humana Sei que feéricos não são deuses Talvez eu saiba disso melhor do que qualquer outro mortal vivo Mas também nunca vi um deles de cócoras em cima de uma Comadre De volta à cama Abro a cortina e deixo a luz do sol entrar Mais forte do que qualquer lampião Pego o papel dobrado atrás Do travesseiro Quando estico Vejo a caligrafia furiosa e arrogante de Cardão por toda a página Ocupando todo o espaço disponível Em alguns pontos Ele apertou a ponta da caneta com tanta força Que o papel rasgou Jude Diz o texto Cada execução odiosa do meu nome como Um soco na barriga Chodi Suudi Sude, 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 sudi. Sodi-sodi-sodi-sodi-sodi. Sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi-sodi. Capítulo 15. A costureira chega cedo na tarde seguinte. Uma fada de dedos longos chamada Brumbley Weft. Seus pés são virados para trás. O que deixa seu gingado um tanto esquisito. Os olhos são como os de um bode. Marrons e com uma linha horizontal preta bem no meio. Ela está usando um de seus trabalhos. um vestido com fileiras de espinhos bordadas, criando uma estampa listrada ao longo do comprimento. Ela trouxe vários rolos de tecido. Alguns são dourados e rígidos, um deles muda de cor como as asas iridescentes de um besouro. Além disso, ela nos diz, tem uma seda de aranha tão delicada que passaria pelo buraco de uma agulha três vezes, e ainda assim continuaria forte o suficiente para precisar ser cortado com tesouras de prata enfeitiçadas para nunca perderem o fio. O tecido roxo entremeado de dourado e prateado é tão luminoso que parece o luar se espalhando sobre as almofadas. Todos os tecidos estão abertos no sofá da sala de Oriana para avaliarmos. Até vivia atraída a passar os dedos pelo tecido, um sorriso distante no rosto. Não tem nada assim no mundo mortal, e ela sabe disso. A criada atual de Oriana, uma criatura peluda e envelhecida chamada toalhose, traz chá e bolinhos, carne e geleia, tudo empilhado em uma bandeja de prata enorme. Eu me sirvo de chá e bebo sem creme, torcendo para sossegar meu estômago. O terror dos últimos dias teme-me assombramento horrores, me enchendo de calafrios súbitos. A lembrança da fruta férica fica surgindo espontaneamente na minha língua, junto com os lábios rachados dos cervos no palácio de Balequim e com o som do couro atingindo as costas expostas do príncipe Cardan. E também com meu próprio nome, escrito repetidas vezes. Eu achava que sabia quanto Cardan me odiava, mas ao olhar para aquele papel, eu me dei conta de que não fazia ideia. E ele me odiaria ainda mais se soubesse que o vi de joelhos, sendo surrado por um servo humano. Uma mortal, para acrescentar uma dose a mais de humilhação, uma dose a mais de raiva. Jude. Chamo Oriana, e percebo que eu estava olhando pela janela, para a luz desbotada do entardecer. Sim. Abra um sorriso largo e falso. Tarine e Viviane começam a rir. Em quem você está pensando com essa expressão sonhadora? Pergunta Oriana, o que faz Vivi rir de novo? Tarine não ri porque deve achar que sou uma idiota. Balança a cabeça, torcendo para não ter ficado com o rosto vermelho. Não, não era nada disso. Eu só. Não sei. Não importa. De que estávamos falando? A costureira quer medir você primeiro, diz Oriana. Já que é mais nova. Olho para Brambleu Efti, que está segurando uma fita. Subo na caixa que ela colocou no chão e estico os braços. Serei uma boa filha hoje. Vou escolher um vestido bonito. Vou dançar na coroação do príncipe Darne até meus pés sangrarem. Não faça a cara feia. Repreende a costureira. Antes que eu possa gaguejar um pedido de desculpas, ela continua, a voz baixa. Mandaram que eu fizesse este vestido com bolsos capazes de esconder armas e venenos e outras coisas que você talvez precise. Vamos cuidar para que isso seja feito sem deixar de exibir o seu melhor. Quase caio da caixa de tão surpresa que fico. Que maravilha sussurro, sabendo que não devo agradecer. Feéricos não acreditam em gratidão em poucas palavras. Acreditam em dívidas e barganhas. E a pessoa com quem tenho a maior dívida não está presente. É o príncipe Darne que espera ser recompensado. Ela sorri com os alfinetes na boca. E eu sorriu de volta. Vou recompensar Darne, embora a minha dívida pareça grande demais agora. Farei com que ele sinta orgulho de mim. E farei com que todas as outras pessoas se arrependam muitíssimo. Quando levanto o rosto, Vivi está me observando com desconfiança. Darne é a próxima a ser medida. Quando ela sobe na caixa, vou atrás de mais chá. Em seguida, como três bolinhos açucarados e uma tira de presunto. Aonde você foi naquele dia? Pergunta Vivi. Quando engulo a carne como se fosse uma ave de rapina, acordei faminta. Penso na forma como fugi de nossa conversa quando estava a caminho da mansão Olô. Não posso negar isso. Não sem explicar mais sobre minha saída do que minha língua enfeitiçada permitiria, claro. Dou de ombros em um gesto displicente. Eu fiz um dos filhos dos nobres descrever o que aconteceu com você na aula, diz Vivi. Você poderia ter morrido. O único motivo para estar viva é que eles não queriam que a brincadeira acabasse. Eles são assim, lembro a ela. E as coisas são assim. Você quer que o mundo seja diferente do que é? Porque é esse mundo que nós temos, Vivi. Não é o único mundo, diz ela baixinho. É o meu mundo replico, o coração disparado. Eu me levanto antes que ela possa me contestar. Mas minhas mãos estão tremendo. E as palmas estão suadas quando vou mexer nos tecidos. Desde que voltei para casa cambaleando de lingerie, tenho tentado não pensar a respeito do que aconteceu. Tenho medo de não conseguir suportar se começar a pensar. Tenho medo de a emoção agir como uma onda, me arrastando. Não é a primeira coisa horrível que tolero e empurro para o fundinho do cérebro. É assim que eu aguento. E se há outro jeito melhor, desconheço. Concentro minha atenção no tecido até conseguir respirar direito novamente, até o pânico passar. Tenho um veludo azul esverdeado que me lembra o lago no crepúsculo. Encontro um tecido lindo e fantástico, bordado com mariposas, borboletas, samambaias e flores. Eu o levanto, e embaixo dele vejo o rolo de um tecido maravilhoso, cinza neblina, que ondula como fumaça. São tão bonitos. O tipo de tecido que as princesas dos contos de fadas usam. Claro que Tarina está certa sobre as histórias. Coisas ruins acontecem com as princesas. Elas são furadas por espinhos, envenenadas por maçãs, se casam com os próprios pais. Têm as mãos cortadas e os irmãos transformados em cisnes, os amantes esquartejados e plantados em vasos de manjericão. Vomitam diamantes. Quando andam, sentem como se estivessem sobre facas. Mas elas ainda conseguem ficar bonitas. Quero aquele de Starin, apontando para o rolo de tecido que estou segurando, o bordado. A costureira já terminou de tirar suas medidas. Agora Vivi está em cima da caixa, esticando os braços e me olhando daquele jeito irritante dela, como se decifrasse meus pensamentos. Sua irmã encontrou primeiro e diz Oriana. Por favor, implora Tarina, inclinando a cabeça e olhando para mim através dos cílios. Ela está brincando, mas ao mesmo tempo não está. Tarina precisa ficar bonita para o tal garoto que supostamente vai se declarar na coroação. Ela não vê sentido na minha vontade de me embelezar eu, com meus ressentimentos e desafetos. Com um meio sorriso, coloco o rolo no lugar. Claro. Todo o seu. Tarina me dá um beijo na bochecha. Acho que voltamos ao normal. Se ao menos tudo na minha vida se resolvesse com tanta facilidade assim. Escolho um tecido diferente, o veludo azul marinho. Viviane escolhe um violeta que parece cinza prateado quando ela o vira na mão. Oriana escolhe um rosa claro para ela e um verde grilo para o arque. Brambleuift começa a desenhar, saias esvoaçantes e capas elegantes. Corpetes bordados com criaturas de fantasia. Borboletas bordadas nas mangas e enfeites de cabeça elaborados. Fico encantada com a visão estranha de mim mesma. Meu corpete vai ter dois besouros dourados bordados no que parece um peitoral, com o brasão de lua de Madoka e espirais elaboradas de fio cintilante descendo pela frente, além de mangas longas transparentes em tom dourado. Vai ficar bem nítido a qual casa pertenço. Ainda estamos fazendo pequenas ajustes quando o arque entra. Correndo, perseguido por Gnarboni. O arque me vê primeiro e soube. No meu colo, passo os braços pelo meu pescoço e me morde. Embaixo do ombro. Aí, reclamo, surpresa, mas ele só ri. Também me faz rir. Ele é um garoto meio esquisito, talvez por ser férico ou talvez porque todas as crianças, humanas ou não, sejam igualmente esquisitas. Você quer que eu conte uma história sobre um garotinho que mordeu uma pedra e perdeu todos os dentinhos brancos? Pergunto no que espero ser um tom de ameaça. Enfiando os dedos nas axilas dele para fazer cócegas. Quero lhe responde imediatamente. Entre risadinhas é gritinhos arquejantes. Oriana anda até nós, o rosto perturbado. É muita gentileza sua, mas temos que começar a nos vestir. Para o jantar. Ela o tira do meu colo. O arque começa a gritar e a chutar. Um dos chutes acerta a minha barriga com força para machucar, mas não digo nada. História. Grita a ele. Eu quero a história. Jude está ocupada agora, diz ela, carregando o corpinho. Agitado em direção à porta, onde Gnarboni está esperando para levá-lo de volta ao quarto de brinquedos. Por que você nunca confia em mim para ficar com ele? Grito, e Oriana se vira, impressionada por eu ter dito algo sobre o qual nunca comentamos. Estou assustada também, mas não. Consigo parar. Eu não sou um monstro. Nunca fiz nada contra. Nenhum de vocês. Eu quero a história choraminga ao arque, parecendo confuso. Já chega repreende Oriana com severidade, como se todos estivéssemos discutindo. Vamos conversar sobre isso. Mais tarde com seu pai. E, assim, ela sai da sala. Não sei de qual pai você está falando, porque ele não é o meu retruco. Tarina regala os olhos até ficarem do tamanho de Pires. Viviene está com um sorrisinho nos lábios. Ela toma um golinho. De chá e levanta a xícara na minha direção em um cumprimento. A costureira está se fingindo alheia a tudo, nos deixando ter nosso momento particular. Não consigo me readaptar ao formato da filha obediente. Estou me desfazendo. Estou me desmontando. No dia seguinte, na escola, Tarin caminha ao meu lado. Balançando a cesta com o almoço. Mantenho a cabeça erguida. O maxilar firme. Estou com minha faca de ferro frio enfiada em Um dos bolsos da saia, e carrego o maxal do que precisaria. Racionalmente. Estou até com um novo colar de sorvas. Costurado por Taterfeu e sendo usado porque ela não teria como Saber que não preciso mais dele. Paro no jardim do palácio para coletar mais algumas coisas. Você tem permissão para colher isto aí? Pergunta Tarin. Mas não respondo. À tarde, vamos a uma aula na Torre Alta, onde aprendemos. Sobre os cantos dos pássaros. Toda vez que sinto que minha. Coragem vai vacilar. Passa os dedos no metal frio da lâmina. Locke olha para mim e, quando chama minha atenção, pisca. Do outro lado da sala, Cardan faz uma expressão de desprezo. Para o professor, mas não diz nada. Quando vai pegar um pote. De tinta na bolsa, eu o flagro fazendo uma careta. Penso em. Como suas costas devem estar doendo. Em como deve ser. Incômodo se mexer. Mas há leve rigidez quando ele faz cara de. Desprezo parece ser a única diferença em seu comportamento. Cardan parece bem treinado em esconder a dor. Penso no papel que encontrei. Na força da caneta. Suficiente. Para espalhar respingos de tinta enquanto escrevia meu nome. Força suficiente para perfurar o papel. Talvez até para marcar a. Mês embaixo. Se foi isso que fez com o papel. Estremeço só de pensar no. Que ele deseja fazer comigo. Depois da aula. Fico treinando com uma doc. Ele me mostra um. Bloqueio inteligente. E eu repito o gesto sem parar. Cada vez. Melhor e mais depressa. Fazendo com que até ele se surpreenda. Quando entramos. Cobertos de suor. Passo por o Aki. Que está. Correndo para algum lugar. Arrastando minha cobra de pelúcia. Como uma corda suja. Ele obviamente roubou a cobra do meu. Quarto. O Aki. Grito para ele. Mas o moleque já subiu pelas. Escadas e sumiu. Tomo um banho e. Sozinha no quarto. Desfaço a bolsa da. Escola. No fundo. Embrulhado em um pedaço de papel. Tem uma. Fruta de fada comida por minhocas. Que peguei no caminho de. Casa. Eu a coloco em uma bandeja e calço luvas de couro. Em. Seguida. Pego a faca e a corto em pedaços. São fatias finas de. Fruta dourada de amolenga. Andei pesquisando sobre venenos féricos em livros. Poerentos escritos a mão na biblioteca de Madok. Li sobre o cogumelo amanita. Um fungo que explode em gotinhas de um. Líquido vermelho desconfortavelmente semelhante a sangue. Pequenas doses provocam paralisia. Enquanto doses grandes. São fatais. Até para os féricos. Tem também o doce morte. Que. Provoca sono com duração de 100 anos. E abaga a fantasma. Que faz seu sangue disparar pelas veias até seu coração. Estancar de vez. E a fruta de fada. Claro. Que um livro chamou de. Maçã eterna. Pego um frasco de licor de pinha. Roubado da cozinha. Denso é. Grosso como seiva. Jogo a fruta dentro para mantê-la fresca. Minhas mãos estão tremendo. O último pedaço eu coloco na língua. A sensação vem com. Tudo. E aperto os dentes. Em meio ao meu torpor. Pego as outras. Coisas. Uma folha de baga a fantasma do jardim do palácio. Uma. Pétala de uma flor de doce morte. Uma gotinha do sumo de um. Cogumelo amanita. Vou pegando um bocadinho de cada é. Engulo. O nome é mitridatismo. Não é um nome engraçado? O. Processo de consumir veneno para aumentar a imunidade. Contanto que eu não morra disso. Vai ser bem mais difícil me. Matar. Não desço para jantar. Estou ocupada demais vomitando. Ocupada demais tremendo e suando. Eu adormenço no banheiro da minha suíte. Caída no chão. É lá. Que fantasma me encontra. Acordo com ele cutucando minha. Barriga com a ponta da bota. Apenas o estado grogue me impede. De gritar. Levante. Jude diz fantasma. Barata quer que você. Treine hoje. Eu me levanto. Exausta demais para desobedecer. Do lado de. Fora. Na grama molhada de ovalho. Com os primeiros raios de sol. Surgindo na ilha. Fantasma me mostra como subir. Silenciosamente em árvores. Como botar o pé no chão sem. Quebrar um galho. Nem fazer barulho pisando numa folha seca. Eu achava que tinha aprendido tudo isso nas aulas do palácio. Mas ele me mostra erros que meus professores não se deram ao. Trabalho de corrigir. Repito tudo várias vezes. Na maior parte das. Vezes. Fracasso. Bom diz ele quando meus músculos já estão tremendo. Ele falou tão pouco até então que sua voz me dá um susto. Fantasma poderia passar por humano com mais facilidade que. Vivi. Com as orelhas apenas levemente pontudas. O cabelo claro. E os olhos castanhos. Mas ele me parece inalcançável. Mais. Calmo e mais frio do que ela. O sol está quase alto. As folhas. Estão ficando douradas. Continue treinando. Preguiçuas. Irmãs de surpresa. Quando sorri. Com o cabelo claro caindo nu. Rosto. Ele parece mais jovem do que eu. Mas tenho certeza de. Que não é. E. Quando vai embora. O faz de tal modo que parece. Desaparecer. Volto para casa e aplico o que acabei de aprender. Para passar pelos cervos na escada. Chego ao quarto. E desta. Vez. Quando desabo. Consigo fazê-lo na cama. Acordo no dia seguinte e faço tudo de novo. Capítulo 16. Ir às aulas é mais difícil do que nunca. Primeiro porque estou passando mal. Meu corpo lutando contra os efeitos da fruta e dos venenos que andei engolindo. Além disso. Estou exausta por ter treinado com Madok e com a corte das sombras de Dain. Madok me dá charadas. Doze cavaleiros goblins têm que invadir uma fortaleza. Com nove nobres destreinados para defender-lhe pede minhas respostas toda noite depois do jantar. Barata me manda praticar minha circulação por multidões de cortesãos sem ser notada. Ouvir conversas sem parecer interessada. Bomba me ensina a encontrar o ponto fraco de uma construção. O ponto de pressão de um corpo. Fantasma me ensina a me pendurar em vigas e não ser vista. A preparar um disparo com uma besta. A firmar minhas mãos trêmulas. Sou enviada em mais duas missões para conseguir informações. Primeiro, roubo uma carta da mesa de um cavaleiro no palácio endereçado a Elohim. Na segunda vez, uso roupas de uma noiva fada e percorro uma festa até os aposentos particulares da linda Taracande, uma das consortes do príncipe Balequim, onde roubo um anel de uma mesa. Em nenhum dos dois casos tenho permissão para tomar conhecimento da importância do que roubei. Frequento aulas ao lado de Cardan, Nicasia, Valerian e todos os filhos de nobres que riram da minha humilhação. Não dou a eles a satisfação do meu afastamento, mas desde o incidente com a fruta feérica, as escaramuças cessaram. Estou alerta. Só posso supor que estão fazendo o mesmo. Não sou tola de pensar que está tudo resolvido. Loki continua seu flerte. Ele se senta com Tarini comigo quando almoçamos no cobertor aberto, vendo o sol se pôr. Às vezes me acompanha até em casa pelo bosque, parando para me beijar perto de um aglomerado de abetos pouco antes da propriedade de uma doc. Só espero que ele não sinta o amargor do veneno nos meus lábios. Não entendo muito bem por que ele gosta de mim, mas é empolgante receber afeição. Tarini não parece entender também. Ela olha para Loki com desconfiança. Talvez, como tenho me mostrado preocupada com seu amor misterioso, seja adequada ela parecer igualmente preocupada com o meu. Está se divertindo? Ouvi-me que azia perguntar certa vez a Loki quando ele se juntou ao grupo para uma aula. Cardan não vai perdoar você pelo que anda fazendo com ela. Faça uma pausa, incapaz de passar sem tentar ouvir a resposta. Mas Loki só ri. Ele está com mais raiva por você ter me escolhido em vez de escolhê-lo, ou por eu ter escolhido uma mortal em vez de você. Leva um susto, sem saber se ouvi direito. Ela está prestes a responder quando me vê. Sorri sarcasticamente. Ratinha diz ela. Não acredite na língua doce dele. Barata daria um xilique se visse como disfarcei mal. Não fiz nada do que ele me ensinou, nem me escondi, nem me misturei a multidão para não ser notada. Pelo menos ninguém desconfiaria dos meus novos conhecimentos sobre espionagem. E Cardan perdoou você? Pergunto a ela, satisfeita por sua expressão abalada. Que pena. Eu soube que o favoritismo de um príncipe é coisa importante. Que necessidade tenho de príncipes? Pergunta a ela. Minha mãe é rainha. Tem tanta coisa que eu poderia dizer sobre a mãe dela, a rainha Ulagi, que está planejando um envenenamento, mas mordo a língua. Na verdade, mordo com tanta força que acabo não dizendo nada. Simplesmente vou andando até onde Tarina está sentada, um sorrisinho satisfeito no rosto. Mais algumas semanas se passam, até faltarem apenas dias para a coroação. Estou tão cansada que adormeço toda vez que encosto a cabeça em algum lugar. Chego até mesmo a dormir na torre durante uma demonstração de invocação de mariposas. O sussurro das asas me embala. Acho. Não preciso de muito. Acordo no piso de pedra. Minha cabeça está ecoando, e estou procurando a faca. Não sei onde estou. Por um momento, acho que devo ter caído. Por um momento, acho que estou paranoica. Mas vejo Valerian sorrindo acima de mim. Ele me empurrou da cadeira. Sei só de olhar sua expressão. Eu ainda não estou paranoico o suficiente. Vozes suam lá fora, o restante de nossos colegas comendo ao longo do gramado conforme a noite vai caindo. Ouço os gritos das crianças minores, provavelmente brincando de pega-pega por cima dos cobertores. Onde Tarina está? Pergunto, porque é meio atípico da parte dela não me acordar. Ela prometeu não ajudar você, lembra? O cabelo dourado de Valerian cai sobre um dos olhos. Como sempre, ele está todo vestido de vermelho, um tom tão escuro que pode parecer preto ao primeiro olhar. Nem com palavras e nem com gestos. Claro. Que burrice a mim esquecer que eu estava sozinha. Eu me levanto e reparo em um hematoma na minha panturrilha. Não sei bem por quanto tempo dormi. Espano a túnica e a calça. O que você quer? Estou decepcionado, diz ele com malícia. Você se gabou de que superaria Cardan, mas não fez nada. E ainda ficou emburrada depois de uma brincadeirinha. Minha mão desliza automaticamente para o cabo da faca. Valerian tira meu colar de sorveira do bolso e dá um sorrisinho. Ele deve ter cortado do meu pescoço enquanto eu estava dormindo. Estremeço só de pensar que ele chegou tão perto de mim, e que em vez de cortar o colar poderia ter cortado minha pele. Agora, você vai fazer o que eu mandar. Consigo praticamente sentir cheiro de feitiço no ar. Ele está tecendo magia nas palavras. Procure Cardan. Diga que ele venceu. E salte da torre. Afinal, nascer mortal equivale a já ter nascido morta. A violência do que ele diz, a finalidade horrível da ordem, é chocante. Alguns meses antes, eu teria obedecido. Teria dito as palavras. Teria saltado. Se não tivesse barganhando com Dain, eu estaria morta. Valerian devia estar planejando meu assassinato desde o dia em que me sufocou. Eu me lembro da luz em seus olhos. Da ansiedade com a qual ele me observava sufocar. Tarin me avisou que eu ia acabar morrendo. E eu me gabei de que estava pronta. Mas não estou. Acho que vou de escada respondo para Valerian. Torcendo para não soar tão abalada quanto estou. E então, agindo como se tudo estivesse normal, sigo para passar por ele. Por um momento, Valerian só parece confuso. Mas a confusão se transforma em fúria rapidamente. Ele bloqueia a minha fuga e para na frente dos degraus. Eu dei uma ordem. Por que não me obedece? Eu o encaro e forço um sorriso. Você teve vantagem sobre mim duas vezes, e nas duas vezes abriu mão dela. Boa sorte para conseguir essa vantagem de novo. Ele está babuciando, furioso. Você não é nada. A espécie humana finge ser tão resiliente. As vidas mortais são uma longa brincadeira de faz de conta. Se vocês não pudessem mentir para si mesmos, cotariam a própria garganta para acabar com sua infelicidade. Fico abalada com a palavra espécie, com a ideia de ele achar que sou uma coisa totalmente diferente, como uma formiga, um cachorro ou um cervo. Não sei se ele está errado, mas não gosto disso. Não me sinto particularmente infeliz no momento. Não posso demonstrar que estou com medo. Ele sorri com ironia. Que felicidade vocês têm? Seu e reprodução. Você ficaria maluca se aceitasse a verdade do que é. Você não é nada. Você mal existe. Seu único propósito é procriar mais seres da sua espécie antes de sofrer uma morte sem sentido e agonizante. Eu o encaro. É? Ele parece surpreso, embora a expressão de desprezo nunca desapareça. Tá, tá, tudo bem. Eu vou morrer. E sou uma grande mentirosa. E daí? Ele me empurra com força contra a parede. E daí você perde. Admita que perdeu. Eu tento me soltar, mas Valerian segura meu pescoço e aperta com força suficiente para cortar o fluxo de ar. Eu poderia matar você agora, diz ele. E você seria esquecida. Seria como se nunca tivesse nascido. Não tenho dúvida de que ele pretende ir até o fim. Dúvida nenhuma. Ofegante. Saco a faquinha do bolso e enfio na lateral do corpo dele. Bem entre as costelas. Se minha faca fosse mais comprida, eu teria perfurado o pulmão. Valerian arregala os olhos em choque. O aperto afrouxa. Sei o que madou o que diria, para empurrar a lâmina mais para o alto. Acertar uma artéria. Acertar o coração. Mas se eu o fizesse, assassinaria um dos filhos adorados do reino das fadas. Não consigo nem imaginar minha punição. Você não é assassina. Paro e retiro a faca da pele dele. Então saio correndo da sala. Enfio a lâmina ensanguentada no bolso. Minhas botas estalam no piso de pedra quando corro rumo à escadaria. Quando olho para trás, eu vejo de joelhos, apertando a lateral do corpo para estancar o sangue. Valerian solta um cibilar de dor que me faz lembrar que minha faca é de ferro frio. Ferro frio machuca os feéricos para caramba. Eu não poderia estar mais feliz por estar carregando a faca. Dobro a esquina e quase me choco com Tarine. Jude! Exclama a ela. O que aconteceu? Vem a chamo, arrastando em direção aos outros alunos. Tem sangue nos nós dos meus dedos, mas não muito. Limpo a mão na túnica. O que ele fez com você? Grita a Tarine enquanto arrasto comigo. Digo para mim mesma que não me importo por ela ter me abandonado. Não era função dela se meter, principalmente depois de ter deixado bem claro que não queria fazer parte da briga. Mas tem um pedacinho traiçoeiro de mim que está irritado e triste por ela não ter me acordado com o chute. Danem-se as consequências. Claro. Só que nem eu imaginei até onde Valerian seria capaz de ir, e nem a rapidez com que chegaria lá. Estamos atravessando o gramado quando Cardan vem em nossa direção. Ele está usando roupas frouxas e carregando uma espada de treino. O príncipe se me cerra os olhos para o sangue e aponta vara de madeira para mim. Acho que você se cortou. Pergunto-me se ele está surpreso por eu estar viva. Fico imaginando se ele estava olhando para a torre durante a refeição, esperando o espetáculo divertido de me ver saltando para a morte. Tiro a faca de debaixo da túnica e mostro para ele, um pouco manchada de vermelho. Posso cortar você também. Jude. Exclama Tarin. Ela está chocada pelo meu comportamento. E deveria estar mesmo. Meu comportamento é chocante. Ah, vai embora diz Cardan para ela, balançando a mão para dispensá-la. Pare de nos entediar. Tarin dá um passo para trás. Estou surpresa também. Isso é parte do jogo. Sua lâmina suja e seus hábitos ainda mais sujos significam alguma coisa. As palavras soam leves, arrastadas. Cardan está me olhando como se eu estivesse sendo grosseira por apontar uma arma para ele, embora tenha sido o comparsa dele o responsável pela agressão. Duas vezes. Cardan está me olhando como se fôssemos compartilhar algum tipo de réplica espirituosa, mas não sei bem o que dizer. Ele não está mesmo preocupado com o que posso ter feito a Valerian. É possível que não saiba que Valerian me atacou? Tarin vê Loki dispara em sua direção, correndo pelo campo. Eles conversam por um momento e Tarin se afasta. Cardan nota que reparei. Então funga, como se meu cheiro ofendesse. Loki vem em nossa direção, tudo membros relaxados e olhos brilhantes. A cena é para mim. Por um momento, eu me sinto quase a salvo. Fico imensamente agradecida ao Tarin por tê-lo enviado. Fico imensamente agradecida a Loki por ter vindo em meu socorro. Você acha que eu não mereço digo para Cardan? Ele abre um sorriso lento, como a lua se enfiando sob as ondas do lago. Ah, não. Eu acho vocês perfeitos um para o outro. Alguns instantes depois, Loki está com um braço em volta dos meus ombros e diz, venha. Vamos sair daqui. E, sem nenhum olhar para trás, nós saímos. Seguimos pela floresta torta, onde todas as árvores são inclinadas na mesma direção, como se sopradas por um vento forte desde que eram mudinhas. Paro para colher algumas amoras sob os caules espinhosos dos arbustos crescendo entre elas. Tenho que soprar formigas de cada um antes de botá-las na boca. Ofereço uma mora para Loki, mas ele recusa. Então, em resumo, Valerian tentou me matar. Explico, concluindo minha história. E eu o esfaqueei. Seus olhos de rapaz estão grudados em mim. Você esfaqueou Valerian. Então pode ser que eu esteja encrencada. Respiro fundo. Ele balança a cabeça. Valerian não vai contar a ninguém que foi subjugado por uma garota mortal. E Cardan? Não vai ficar decepcionado porque seu plano não deu certo? Eu olho para o mar, visível entre os troncos das árvores. Parece-o se esticar eternamente no horizonte. Duvido de que ele soubesse de Slocke. E sorria ante minha surpresa. Ah, ele gostaria de fazer você acreditar que é nosso líder. Mas é assim. Nicasia gosta de poder. Eu gosto de drama e Valerian gosta de violência. Cardan pode nos fornecer os três. Ou pelo menos nos fornecer pretextos para os três. Drama. Repito. Eu gosto que as coisas aconteçam. Que histórias se desdobrem. E se não consigo encontrar alguma história boa o suficiente, eu invento uma. Ele parece um vigarista nesse momento. Sei que você ouviu Nicasia falando sobre o que havia entre nós. Ela estava com Cardan. Mas só ao trocá-lo por mim foi que conseguiu ganhar algum poder sobre ele. Ponder-o por um momento e, enquanto isso, percebo que não estamos fazendo o caminho de sempre para a casa de Madok. Locke está me levando para outro lugar. Aonde estamos indo? Para a minha propriedade, diz ele com um sorriso, feliz de ter sido pego. Não fica longe. Acho que você vai gostar do labirinto de cercas vivas. Eu nunca fui a nenhuma propriedade deles além da mansão Olô. No mundo humano, sempre estávamos no jardim dos vizinhos, brincando, nadando e pulando. Mas as regras aqui não são nada parecidas. A maioria das crianças na corte do grande rei é da realeza. Enviada de cortês menores para obter influência com os príncipes e princesas. E por isso elas não têm tempo para outras coisas. Claro que, no mundo mortal, existem lugares como quintais. Aqui há florestas e mares, pedras e labirintos. Flores que ficam vermelhas só quando conseguem sangue fresco. Não gosto muito da ideia de me perder deliberadamente em um labirinto de cercas vivas. Mas sorriu como não houvesse nada mais prazeroso. Não quero decepcioná-lo. Vai haver uma reunião mais tarde, continua Loki. Você devia ficar. Prometo que será divertido. Ao ouvir isso, sinto um aperto no estômago. Duvido que ele esteja dando uma festa sem os amigos. Isso parece burrice comento para evitar uma recusa aberta ao convite. Seu pai não gosta que você fique fora até tarde. Loki me olha com pena. Sei que ele só está tentando fazer com que eu me sinta infantil, quando sabe perfeitamente bem porque eu não deveria ir. Mas embora eu tenha consciência de sua manipulação, funciona perfeitamente. A propriedade de Loki é mais modesta do que a de Madok, e menos fortificada. Torres altas cobertas de telhas de casca de árvores se erguem entre as árvores. A Hera e a Madre Silva. Sinoosas que sobem pelas laterais deixam as estruturas verdes é... Folhosas. Uau digo. Eu já havia passado por ali e visto as torres ao... Longe, mas jamais soube quem era o dono do local. Lindo. Ele me lança um sorriso breve. Vamos entrar. Apesar de haver uma porta dupla enorme na frente, ele me... Leva até uma portinha lateral que dá diretamente na cozinha. Tem... Pão fresco na bancada, junto a maçãs, bruselhas e um queijo. Márcio. Mas não vejo os criados que devem ter preparado isso. Penso involuntariamente na garota limpando a lareira de... Cardan. Na mansão olhou. Fico pensando se sua família... Imagina seu paradeiro e que tipo de acordo ela fez. Fico pensando na facilidade com que eu poderia ter sido ela. Sua família está em casa? Pergunto, afastando-o. Pensamento. Não tenho ninguém responde ele. Meu pai era... Selvagem demais para corte. Ele gostava das florestas escuras. E primitivas bem mais do que das intrigas da minha mãe. Ele foi. Embora e ela morreu. Agora, só sobrou eu. Que horrível lamento. E solitário. Ele descarta minhas palavras. Eu soube da história dos seus pais. Uma tragédia adequada. Há uma balada. Foi muito tempo atrás. A última coisa sobre a qual quero... Falar é madou que o assassinato. O que aconteceu com sua... Mãe. Ele faz um gesto despretensioso. Ela se envolveu com o grande rei. Nesta corte, isso basta. Foi gerado um filho. Filho dele, eu acho. E alguém não queria que... Nascesse. Foi cogumelo a manita. Embora ele tenha... Começado o discurso com um tom leve. O desfecho foi bem mais... Pesado. Cogumelo a manita. Penso na carta da rainha Ulagki. Encontrei na casa de Balikin. Tento me convencer de que o... Bilhete não podia fazer referência ao envenenamento da Mandy. Loki. Que Balikin não tinha motivos para isso se dá em Jairaú. Herdeiro escolhido do grande rei. Porém, por mais que eu tente... Me convencer. Não consigo parar de pensar na possibilidade. Pavorosa de haver um dedinho da Mandy Nicasia na morte da... Mandy Loki. Eu não devia ter perguntado. Foi grosseria minha. Nós somos filhos de tragédias. Ele balança a cabeça é... Sorri. Não era assim que eu pretendia começar. Eu pretendia... Lhe oferecer vinho, frutas e queijo. Pretendia dizer que seu cabelo... É lindo como fumaça em espiral. Que seus olhos são da mesma. Cor de uma noz. Imaginei que poderia compor uma odes sobre. Isso, mas não sou muito bom com odes. Dou uma gargalhada. E ele leva a mão ao peito. Como se ferido. Por minha crueldade. Antes de mostrar o labirinto. Quero mostrar outra coisa. O que? Quero saber. Curiosa. Ele segura minha mão. Venha diz. Brincalhão. Me guiando pela casa. Subimos. Por uma escada em espiral. Subimos e subimos e subimos. Fico tonta. Não há portas nem patamares. Só pedra e degraus. E meu coração batendo muito alto. Só um sorriso os tortos de lius. Olhos cor de âmbar. Tento não tropeçar ou escorregar na subida. Tento não desacelerar. Por mais tonta que me sinta. Penso em Valerian. Salte da torre. Continuo subindo e sorvendo o ar em breves lufadas. Você não é nada. Você mal existe. Quando chegamos ao topo. Há uma portinha até em metade da. Nossa altura. Eu me encosto na parede. Esperando o equilíbrio. Voltar. E vejo o louco virar a maçaneta prateada e elaborada. L. Se abaixa para entrar. Eu me preparo. Me afasto da parede e vou. Atrás. E então arquejo. Estamos em uma sacada no topo da torre. Mais alta. Uma que fica acima da copa das árvores. De lá. Iluminado pelas estrelas. Vejo o labirinto abaixo e o castelinho no. Centro dele. Consigo ver as partes altas do palácio de Eufame. Da propriedade de Madok e da mansão Olou. De Baliquim. Consigo ver o mar que envolve a ilha e. Além, as luzes fortes de cidades humanas através da neblina sempre presente. Eu nunca olhei diretamente do nosso mundo para o deles. Loki coloca a mão nas minhas costas. Entre minhas homoplatas. À noite, o mundo humano parece cheio de estrelas. Cadentes. Eu me jogo contra o toque. Ignoro o horror da subida e tento. Não ficar muito perto da beirada. Você já foi lá? Ele assente. Minha mãe me levou quando eu era criança. Disse que. Nosso mundo ficaria estagnado sem o seu. Quero dizer para ele que não é o meu. Que é o mau. Compreendo. Mas sei o que Loki está tentando dizer. E a. Correção faria parecer que não entendi. A atitude de sua mãe é. Gentil. Bem mais gentil do que a maioria das visões do mundo. Mortal. Ela devia ser uma pessoa boa. Ele se vira para mim e me beija. Lentamente. Seus lábios são. Mácios. E o hálito é tépido. Sinto-me tão distante do meu corpo. Quanto as luzes da cidade ao longe. Minha mão se apoia na. Amorada. Quando o braço dele envolve minha cintura. Aperto a. Beirada com força para me agarrar ao que está acontecendo. Para me convencer de que estou mesmo aqui e de que este. Momento. Acima de tudo. Irreal. Ele se afasta. Você é muito bonita diz. Nunca fiquei tão feliz como agora por saber que eles não. Conseguem mentir. Isso é incrível comento. Olhando para baixo. Tudo. Parece tão pequeno. Feito um tabuleiro de estratégia. Ele ri como se eu não pudesse estar falando sério. Você passa muito tempo no escritório do seu pai? O suficiente digo. O suficiente para conhecer minhas. Chances contra Cardan. Contra Valerian e Nicasia. Contra você. Ele segura minha mão. Cardan é um tolo. O restante de nós não importa. O. Sorriso dele fica sem graça. Mas talvez seja parte do seu. Plano. Me convencer a levar você ao centro da minha fortaleza. Talvez você esteja prestes a revelar seu esquema do mal e a mim. Fazer obedecer as suas vontades. Só para você saber. Acho que. Essa última parte não vai ser muito difícil. Dou uma gargalhada. Apesar de tudo. Você não é como eles. Não sou? Olho para Loki por um bom tempo. Não sei. Você vai me mandar saltar desta sacada? Ele ergue as sobrancelhas. Claro que não. Então você não é como eles. Confirmo. Cutucando com. Força no centro do peito. Minha mão se abre quase. Inconscientemente. Permitindo que o calor dele penetre em minha. Palma. Eu não tinha percebido quanto estava com frio por ficar. Parada no vento. Você não é como eles disseram que seria. Diz ele. Se. Inclinando na minha direção. E então me beija de novo. Não quero pensar nas coisas que eles disseram. Não agora. Quero a boca de Loki na minha. Bloqueando tudo. Demoramos muito tempo para descer. Minhas mãos estão nu. Seu cabelo. Sua boca está no meu pescoço. Minhas costas estão. Coladas na parede antiga de pedra. Tudo é tão lento e perfeito. É. Não faz sentido nenhum. Esta não pode ser a minha vida. Não. Parece em nada com a minha vida. Nós nos sentamos na mesa de banquete longa e vazia. Comemos queijo e pão. Tomamos vinho verde com gosto de. Ervas em cálices enormes que Loki pegou no fundo de um. Armário. Estão tão cobertos de poeira que ele precisou lavá-los. Duas vezes antes de podermos usá-los. Quando terminamos. Ele me encosta na mesa. Me ergue para. Que eu fique sentada no tampo e nossos corpos se grudam. É. Emocionante e apavorante. Como tantas coisas no reino das. Fadas. Não sei se beijo bem. Minha boca é desajeitada. Sou tímido. Quero puxá-lo e afastá-lo ao mesmo tempo. Feéricos não tem. Muitos tabus em relação ao pudor. Mas eu tenho. Tenho medo de. Meu corpo mortal está fedendo a suor. A decomposição. A medo. Não sei onde colocar as mãos. Com que força apertar. Até onde. Cravar as unhas nos ombros dele. E embora eu saiba o que vem. Depois do beijo. Embora eu entenda o significado das mãos dele. Subindo pela minha panturrilha machucada até minha coxa. Não. Faço ideia de como esconder minha inexperiência. Ele recua para me olhar. E tento manter o pânico longe dos. Olhos. Fique esta noite. Murmura. Por um momento. Acho que ele quer dizer com ele. Tipo com. Ele. E meu coração acelera em uma combinação de desejo é. Medo. Mas logo me lembro de que vai haver uma festa. E é para. Isso que ele está me pedindo para ficar. Os cervos invisíveis. Onde quer que estejam. Devem estar preparando o local. Hein? Pouco tempo. Valerian. Meu quase assassino. Pode estar. Dançando no jardim. Bom. Talvez não dançando. Ele provavelmente vai ficar. Encostado rigidamente em alguma parede. Uma bebida na mão. Ataduras em volta das costelas. E um novo plano para me matar. Isso se não forem novas ordens de cardão para me matar. Seus amigos não vão gostar. Falo. Descendo da mesa. Eles vão ficar bêbados rápido demais para notar. Você não. Pode passar a vida trancada no quartel embelezado de Madok. Ele dá um sorriso que tem o objetivo claro de me encantar. Até. Que funciona. Penso na proposta de Dan de botar uma marca de amor na minha testa e me pergunto se Locke teria uma. Por quê? Apesar de tudo, fico tentada. Não estou com a roupa adequada lembro. Indicando a túnica manchada com o sangue de Valerian. Ele me olha da cabeça aos pés por mais tempo do que ruma. Inspeção dos meus trajes pede. Consigo arrumar um vestido. Consigo arrumar qualquer coisa que você queira. Você me perguntou sobre Cardan. Valerian e Nicasia. Venha vê-los fora da escola. Venha vê-los. Fazendo papel de tolos. Bêbados e se rebaixando. Veja a vulnerabilidade deles. As rachaduras na armadura. Você tem que conhecê-los para vencê-los. Certo? Não digo que vá passar a gostar deles. Você não precisa gostar deles. Eu gosto de você. Declaro. Gosto de brincar de faz de. Conta com você. Faz de conta. Repete ele. Como se não tivesse certeza se. É um insulto. Claro digo. Indo até as janelas do salão e olhando para. Fora. O luar penetra na entrada folhosa do labirinto. Há tochas. Acesas ali perto. As chamas ardendo e tremulando ao vento. Claro que estamos fingindo. Nós não podemos ficar juntos. Mas. É divertido mesmo assim. Ele me lança um olhar avaliador e conspiratório. Então vamos continuar fazendo isso. Tudo bem digo com impotência. Eu fico. Estarei na. Sua festa. Eu me diverti pouquíssimas vezes na vida até. Agora. É difícil recusar a promessa de mais diversão. Ele me leva por vários aposentos até chegarmos a uma porta. Dupla. Por um momento. Ele hesita e olha para mim. Em seguida. Empurra a porta. E entramos em um quarto enorme. Uma. Camada densa e opressiva de poeira cobre tudo. Tem marcas de. Pegadas. Dois pares. Ele já entrou ali antes. Mas poucas vezes. Os vestidos no armário foram da minha mãe. Peguei o que. Quisar diz. Segurando minha mão. Ao olhar para o quarto intocado no coração da casa. Entendo a. Dor que o fez trancá-lo por tanto tempo. Fico feliz de ter sido. Convidada a entrar. Se eu tivesse um quarto cheio das coisas de. Minha mãe. Não sei se deixaria alguém invadi-lo. Não sei nem se. Eu mesma teria coragem. Ele abre um dos armários. Boa parte das roupas está comida. De traças. Mas consigo ver como costumavam ser. Uma saia com. Um desenho de romance feito com miçangas. Outra que é repuxada. Tal qual uma cortina e mostra um palco com marionetes. Mecânicas embaixo. Tem até uma bordada com a silhueta de. Faunos dançarinos do tamanho da saia. Eu admiro os vestidos de. Oriana pela elegância e opulência. Mas estes despertam em mim. Uma fome por algo turbulento. Estes me fazem desejar ter visto a. Mãe de Loki usando um deles. Estes me fazem pensar que ela. Devia gostar de rir. Acho que nunca vi um vestido assim digo a ele. Você. Quer mesmo que eu use um? Ele passa a mão por uma manga. Acho que estão meio podres. Não digo. Gostei deles. O que tem os faunos é o menos danificado. Tiro a poeira dele. E o levo para trás de um biombo velho. Tenho dificuldade. Por quê? É o tipo de roupa difícil de se vestir sem a ajuda de Taterfeu. Não. Tenho ideia de como prender meu cabelo de um jeito diferente. Então deixo como está. Trançado em formato de coroa em volta. Da cabeça. Quando limpo um espelho de prata com a mão em mim. Vejo usando a roupa da fada morta. Um tremor percorre meu. Corpo. De repente. Não sei por que estou aqui. Neste lugar. Não sei. Bem quais são as intenções de Locke. Quando ele tenta botar as. Joias da mãe em mim. Eu recuso. Vamos para o jardim. Enxamo. Não quero mais ficar. Naquele quarto vazio. Mas cheio de eco. Ele guarda o cordão de esmeraldas que estava segurando. Quando saímos. Olho para o armário de roupas mofadas. Apesar. Do meu sentimento de inquietação. Parte de mim não consegue. Deixar de imaginar como seria ser a dona daquele lugar. De. Imaginar o príncipe Dain com a coroa. De imaginar muita. Diversão a longa mesa na qual nos beijamos. Meus colegas de. Escola todos bebendo vinho verde e fingindo que nunca. Tentaram me matar. Locke segurando minha mão. E eu. Espionando-os todos para o rei. O labirinto de cercas vivas é mais alto que um ogro e composto. De folhas densas e brilhantes de um verde escuro. Aparentemente. O círculo de Cardan se reúne ali com frequência. Consigo ouvi-los rindo no centro do labirinto enquanto o contorno. Com Locke. Atrasado para a própria festa. O cheiro de licor de. Pinha está vivo no ar. A luz das tochas cria longas sombras é. Pinta tudo de vermelho. Meus passos desaceleram. Enfio a mão no bolso do vestido emprestado e toco na faca. Ainda suja com o sangue de Valerian. Quando faço. Também. Toco em outra coisa. Algo que a mãe de Locke deve ter deixado. Lá dentro anos atrás. Puxo o objeto e vejo que é uma bolota. Dourada. Não parece uma joia. Não tem corrente. E não consigo. Imaginar qual seria seu propósito para além da beleza em si. Eu. A coloco de volta no bolso. Locke segura minha mão conforme andamos pelas passagens. Do labirinto. Não me parecem muitas. Tento mapear o caminho. Para o caso de ter que sair sozinha. A simplicidade do local me. Deixa mais nervosa do que confiante. Não acredito que haja. Muitas coisas simples no reino das fadas. Em casa. O jantar. Deve estar terminando sem mim. Tarim deve estar fofocando com. Vivi que fui a algum lugar com Locke. Madok talvez esteja de. Caramarrada. Espetando a carne. Irritado por eu ter perdido. Suas lições. Já encarei coisas piores. No centro do labirinto. Um flautista está tocando uma canção. Ritmada e agitada. Pétalas de rosas brancas voam pelo ar. Alguns. Féricos estão reunidos. Comendo e bebendo de uma mesa. Comprida que parece cheia de destilados variados. Licores com. Raízes de mandrágora dentro. Vinho de ameixa azeda. Uma. Bebida límpida com infusão de cravo vermelho. E. Além disso. Frascos de nunca mais dourado. Cardan está deitado em um cobertor. A cabeça inclinada para. Traz-lhe a camisa branca e frouxa desabotoada. Embora ainda. Esteja cedo. Ele parece muito bêbado. A boca está contornada de. Dourado. Uma garota chifruda que não conheço está beijando. Seu pescoço. E outra. De cabelo amarelo. Encosta a boca em sua. Panturrilha. Logo acima do cano da bota. Para meu alívio. Não vejo o Valerian. Espero que esteja em casa. Cuidando do ferimento que inflige nele. Locke me entrega um cálice de bebida. E tomo um golinho só. Por educação. Começo a tossir na mesma hora. Nesse momento. O olhar de Cardan pousa em mim. Suas pálpebras mal estão. Abertas. Mas vejo o brilho em seus olhos. Úmidos como o piche. Ele me observa enquanto a garota beija sua boca. Me observa. Quando ela enfia a mão embaixo da barra da camisa de babados. Idiotas. Minhas bochechas ficam quentes. Viro para um outro lado e fico. Com raiva de mim mesma por ter dado a ele a satisfação de ver. Meu desconforto. É ele quem está fazendo o papel de tolo. Estou vendo que um integrante do círculo das minhocas. Decidiu nos agraciar com sua presença hoje. Disney casia. Se. Aproximando de nós com um vestido de todas as cores do por do. Sol. Ela me encara. Mas qual deles? Aquela de quem você não gosta respondo. Ignorando a. Alfinetada. Isso a faz dar uma gargalhada aguda e falsa. Ah. Você ficaria surpresa pelo que alguns de nós sentem por. Você. Eu prometi diversões melhores do que esta desloque. Rigidamente. Segurando meu cotovelo. Fico agradecida quando. Ele me leva até uma mesa baixa com almofadas espalhadas ao. Redor. Mas não consigo evitar um pequeno aceno antagônico. Paranicasia quando me retiro. Viro o cálice de bebida na grama quando Locke não está. Olhando. O flantista termina. E um garoto nu. Cintilando de tinta. Dourada. Pego uma lira e canto uma música obscena sobre. Corações partidos. Oh moça bonita. Oh moça cruel. Sinto falta dos. Seus beijos de mel. Sinto falta do seu cabelo. Sinto falta da sua. Boca. Mas. Mais do que tudo. Sinto falta das suas coxas. Locke me beija de novo. Na frente da fogueira. Todo mundo. Pode ver. Mas não sei se estão olhando. Feche os olhos oh. Máximo que consigo. Capítulo 17. Acordo na casa de Locke. Em uma cama coberta de tapeçarias. Sinto gosto de ameixas azedas. E minha boca está inchada dos. Beijos. Locke está ao meu lado. Os olhos fechados. Ainda com a. Roupa da festa. Paro no meio do ato de merguer para observar. Lu. As orelhas pontudas e o cabelo de pelo de raposa. A maciez. Da boca. Os membros longos espalhados no sono. A cabeça dele. Está apoiada no pulso coberto pela camisa. A noite volta em uma lembrança fugaz. Houve danças e ruma. Perseguição no labirinto. Eu me lembro de cair com as mãos na. Terra e rir. Um comportamento totalmente atípico. De fato. Quando. Olho para o vestido emprestado com o qual dormi. Há manchas. De grama nele. Não é como se eu fosse ser o primeiro a rolar na grama com. Ela. O príncipe Cardam passou a noite inteira me olhando. Um. Tubarão circulando sem descanso. Esperando o momento certo. Para atacar. Mesmo agora consigo conjurar a lembrança dos. Olhos negros causticantes. E se eu ri mais alto para irritá-lo. Se. Dei um sorriso mais largo e beijei Loki por mais tempo. Esse é o. Tipo de provocação que nem mesmo os feéricos podem. Condenar. Agora. No entanto. A noite parece um sonho longo é. Impossível. O quarto de Loki está uma zona. Tem livros e roupas. Espalhados em divãs e sofás baixos. Vou até a porta e caminho. Pelos corredores vazios da casa. Chego no quarto poeirento da. Mãe dele. Tiro o vestido e coloco as roupas do dia anterior. Enfio. A mão no bolso para pegar minha faca e acabo pegando a bolota. Dourada junto. Impulsivamente. Coloco os dois objetos na túnica. Quero uma. Lembrança de ontem. Uma recordação. Para o caso de nada. Assim voltar a acontecer. Loki me disse que eu podia pegar. Qualquer coisa no quarto. Então estou pegando. Quando saio. Passo pela longa mesa de jantar. Nikasia está lá. Cortando uma maçã com uma faquinha. Seu cabelo parece um ninho diz ela. Enfiando uma fatia. Da fruta na boca. Olho para um prato de prata na parede. Que mostra só uma. Imagem distorcida e borrada de mim. Mesmo assim. Vejo que ela. Está certa. Tem uma auréola castanha em volta da minha cabeça. Então desfaço a trança e penteio o cabelo com os dedos. Loki está dormindo. Aviso. Supondo que ela esteja. Aguardando para vê-lo. Espero pela sensação gostosa de ter. Algum tipo de vantagem sobre Nikasia. Considerando que vim do. Quarto de Loki. Mas na verdade só sinto um certo pânico. Não sei fazer isso. Não sei acordar na casa de um garoto. É. Conversar com a ex dele. E o fato de ela também provavelmente. Me querer morta é estranhamente a única parte disso tudo que. Parece normal. Minha mãe e o irmão dele achavam que a gente ia se casar. Disney casia. Parecendo estar falando com o ar e não comigo. Seria uma aliança útil. Com Loki. Pergunto. Confusa. Ela me olha com irritação. Minha pergunta aparecendo arrancá-la brevemente de seus devaneios. Cardan e eu. Ele estraga as coisas. É disso que ele gosta. De estragar as coisas. Claro que Cardan gosta de estragar as coisas. Eu me pergunto. Como ela só foi capaz de perceber isso agora. Pensei que fosse. Algo que eles tivessem em comum. Eu a deixo com a maçã e as lembranças e volto para o palácio. Uma brisa fresca sopra nas árvores. Balançando meu cabelo. Solto e trazendo cheiro de pinheiro. No céu, ouço o grito das. Garvotas. Fico grata pela aula de hoje. Feliz por ter uma desculpa. Para não ir para casa e ouvir o que quer que Oriana tenha para. Me dizer. A aula de hoje é na torre. O local de que menos gosto. Subus. Degraus e me acomodo. Estou atrasada. Mas encontro lugar em. Um banco perto dos fundos. Tarina está sentada do outro lado. Ela me olha uma vez e erga as sobrancelhas. Cardan está ao. Solado. Usando veludo verde com bordados dourados formando. Espinhos de pontas azuis. Ele se reclina no banco. Os dedos. Longos tamborilando com inquietação na lateral. Olhar para ele me deixa igualmente inquieta. Pelo menos Valerian não apareceu. Não é sensato esperar que. Ele nunca mais volte. Mas pelo menos tem o dia de hoje. Uma nova professora. Uma cavaleira chamada do Camara. Está falando sobre regras de herança. Provavelmente por causa. Da coroação iminente. A coroação que também vai marcar minha subida ao poder. Quando o príncipe Dain for o grande rei. Seus espiões poderão. Correr pelas sombras de Eufame. Só com o próprio Dain para nos. Chamar atenção. Em algumas cortês inferiores. O assassino de um rei ou de. Uma rainha pode ficar com o trono. Diz do Camara. Ela conta. Que faz parte da corte dos cupins. Que ainda não se juntou ao. Estandarte de Eldred. Embora não esteja usando armadura. Ela está parada como se. Estivesse acostumada com o peso de uma. E foi por isso que a rainha Mab negociou com os féricos. Selvagens para criarem a coroa que o rei Eldred usa. Que só. Pode ser passada para os descendentes dela. Seria complicado. Obtei-la força. Ela dá um sorriso malicioso. Se Cadan tentasse atrapalhar essa aula. Provavelmente seria. Comido vivo. E a professora ainda quebraria seus ossos para. Chupar o tutano. Os filhos dos nobres olham para Ducamara com desconforto. Há boatos de que Lorde Royben. O rei dela. Está planejando-se. Juntar ao novo grande rei. Levando consigo sua grande corte. Uma que tem resistido as forças de Madoka há anos. A junção de. Royben a grande corte de eufame é amplamente considerada. Um golpe de mestre da diplomacia. Negociada pelo príncipe Dain. Contra a vontade de Madoka. Acho que ela veio para a coroação. O que acontece se não houver mais filhos na linhagem? Grembriar. Larkspur. Um dos mais jovens entre nós. Pergunta. O sorriso de Ducamara fica mais gentil. Quando há menos de dois descendentes. Um para usar a coroa e outro para colocá-la no governante. A grande coroa é. Seu poder se desfazem. Toda eufame fica livre de seus. Juramentos. E depois. Quem sabe. Talvez um novo governante. Faça uma nova coroa. Talvez vocês voltem a guerrear contra as. Cortes minores de CLI e um CLI. Talvez vocês se juntem. Aos nossos estandartes no sudoeste. O sorriso deixa claro qual dessas opções ela prefere. Eu levanto a mão. Ducamara sente na minha direção. E se alguém tentar pegar a coroa. Cardam e olha. Quero fazer cara feia. Mas não consigo. Esquecer a imagem dele esparramado no chão com aquelas. Garotas. Minhas bochechas queimam. Eu baixo o olhar. Pergunta interessante diz Ducamara. A lenda diz que. A coroa não permite que ela seja colocada na cabeça de. Ninguém que não seja herdeiro de Mab. Mas a linhagem de Mab. É muito ampla. Se um par de descendentes tentar pegar a coroa. Até pode acontecer. Mas a parte mais perigosa do golpe seria a. Seguinte. A coroa carrega uma maldição em que. Caso a pessoa. Que a use seja assassinada. O responsável pelo ato também. Morre. Penso no bilhete que encontrei na casa de Balequim. No. Cogumelo Amanita. Penso em vulnerabilidade. Depois da aula. Desço a escada com cuidado. Me lembrando. De quando desci correndo depois de esfaquear Valerian. Minha. Visão fica borrada. E me sinto tonta por um momento. Mas logo. Passa. Tarim se aproxima por trás de mim. E praticamente me. Empurra para o bosque quando saímos. Primeiro de tudo diz ela. Me puxando para uma área de. Saman Bias. Apenas Taterfeu sabe que você não passou a. Noite em casa. E dei a ela um de seus anéis mais bonitos para. Que ficasse de bico fechado. Mas você tem que me contar onde. Esteve. Loki deu uma festa na casa dele e digo. Fiquei por lá. Mas não rolou. Quer dizer. Não aconteceu nada. Nós nos. Beijamos. E só. As tranças castanhas de Tarim voam quando ela balança a. Cabeça. Não sei se acredito nisso. Dou um suspiro. Talvez com dramaticidade demais. Porque eu mentiria. Não sou eu quem está escondendo a. Identidade da pessoa me cortejando. Ela franza a testa. Eu só acho que dormir no quarto de alguém. Na cama de. Alguém. É mais do que beijar. Minhas bochechas esquentam quando penso na sensação de. Acordar com o corpo dele ao meu lado. Para desviar a atenção. De mim. Começo a especular sobre o relacionamento dela. Ah. Pode ser o príncipe Balequim. Você vai se casar com. O príncipe Balequim. Ou talvez seja a Nugli. E vocês possam. Contar as estrelas juntos. Ela dá um tapa no meu braço com força demais. Pare de tentar adivinhar disso. Você sabe que não tenho. Permissão para dizer. Aí. Cole uma florzinha branca de erva traqueira é. Prendo atrás da orelha. Então você gosta dele? Pergunta a ela. De verdade? De Loki. Claro que gosto. Ela me olha. E imagina o quanto devo tê-la deixada. Preocupada ao não ir para casa na noite anterior. De Balequim eu gosto menos brinco. E ela revira os olhos. Quando voltamos à fortaleza. Descubro que Madok deixou. Recado de que vai voltar tarde. Com pouca coisa para fazer. Procuro Portarine. Mas apesar de tê-la visto subir a escadaria. Alguns minutos antes. Ela não está no quarto. Seu vestido está. Na cama e o armário está aberto. Algumas peças penduradas de. Qualquer jeito. Como se as tivesse puxado antes de perceber que. Eram inadequados. Será que tarifa encontrar o pretendente? Dou uma olhada. No quarto. Tentando enxergar tudo sob o prisma de uma espiã em. Busca de sinais. Não reparo em nada de incomum além de. Algumas pétalas de rosas murchando na mesa de cabeceira. Vou para o meu quarto e me deito na cama. Repassando as. Lembranças da noite anterior. Enfio a mão no bolso e retiro a faca. Para finalmente limpá-la. Quando a puxo. A bolota dourada vem. Junto. Reviro o objeto na mão. É um pedaço maciço de metal. Um lindo objeto. Primeiro. Acho. Que é só isso. Mas reparo que tem linhas pequenininhas nele. Tudo. Linhas que parecem indicar partes móveis. Como se fosse. Uma quebra-cabeça. Não consigo soltar a parte de cima. Por mais que tente. Não. Consigo fazer mais nada com a bolota. Estou prestes a desistir. Jogá-la na penteadeira quando vislumbro um buraquinho. Tão. Pequeno a ponto de ser quase invisível. Bem na parte inferior. Eu. Pulo da cama. Reviro a penteadeira e procuro um alfinete. O que? Encontro. Tem uma pérola na ponta. Tento enfiar a ponta na. Bolota. Demora um momento. Mas consigo. Empurrando além da. Resistência. Até sentir um clique. O objeto se abrir. Degraus mecanizados saem de um centro brilhante. Onde tem. Um pássaro dourado pequenininho. O bico se move. E ele fala. Com uma vozinha esganiçada. Minha querida amiga. Essas são. As últimas palavras de Liriope. Tenho três pássaros dourados. Para espalhar. Três tentativas para que um chegue em suas. Mãos. Meu estado já está muito além da capacidade de qualquer. Antídoto. E se você ouvir isto. Deixo com você o peso de meus. Segredos de último desejo em meu coração. Proteja-o. Leve-o. Para longe dos perigos desta corte. Faça com que ele fique em. Segurança e nunca. Nunca conte a ele a verdade do que. Aconteceu comigo. Taterfeu entra no quarto. Trazendo uma bandeja com itens para. O chá. Ela tenta espiar o que estou fazendo. Mas coloca a mão. Sobre a bolota. Quando ela sai. Coloca o objeto na mesa. Sirva uma xícara de. Chá e é seguro para esquentar as mãos. Liriope a mande. Loki. Parece uma mensagem pedindo alguém. Algum amigo. Ou amiga. Para levar Loki para longe. Ela chama a mensagem. De suas últimas palavras. Então já devia saber que estava. Prestes a morrer. Talvez as bolotas devessem ter sido enviadas. Ao pai de Loki. Na esperança de o garoto passar o restante da. Vida explorando ambientes selvagens com ele em vez de se. Envolver em intrigas. Mas como Loki ainda está aqui. Parece que nenhuma das. Três bolotas foi encontrada. Talvez nenhuma delas tenha sequer. Saído do quarto. Eu devia entregar o objeto a Loki. Deixar que ele decida o. Que fazer. Mas fico pensando no bilhete na mesa de Balequim. Que. Parecia colocá-lo como suspeito no assassinato de Liriope. Devo. Contar tudo a Loki. Sei da proveniência do cogumelo amanita que você. Pede. Mas seja lá o que for fazer. Não deve ser. Relacionado a mim. Reviro as palavras em pensamento da mesma forma que revirei. A bolota na mão e sinto os mesmos vãos. Tem alguma coisa estranha naquela frase. Eu a copio em um pedaço de papel para ter certeza de que me. Lembro bem. Quando li pela primeira vez. O bilhete parecia. Insinuar que a rainha Orlag tinha encontrado um veneno mortal. Para Balequim. Mas os cogumelos amanita. Embora raros. Crescem. Livremente até nesta ilha. Eu colhi alguns no bosque leitoso. Ao. Lado de abelhas de ferrão negro. Que construíram colmeias nu. Alto das árvores. Um antídoto pode ser feito com o mel delas. Aprendi recentemente com minhas leituras. Cogumelos amanita. Não são perigosos se o líquido vermelho não for ingerido. E se o bilhete da rainha Orlag não quisesse dizer que ela. Encontrou cogumelos amanita nem que pretendia dá-los Balequim. E se eu dizer sei da proveniência. Orlag quisesse dizer. Literalmente que sabia de onde cogumelos amanita específicos. Tinham vindo. Afinal. Ela diz seja lá o que for fazer e não seja. Lá o que for fazer com eles. Ela está dando um aviso sobre o que. Balequim vai fazer com a informação. Não com o cogumelo em si. O que quer dizer que ele não vai envenenar Dain. Também quer dizer que Balequim pode ter descoberto quem. Provocou a morte da mãe de Loki. Isso se tiver descoberto. Quem tinha o cogumelo amanita que matou. A resposta podia. Estar ali. No meio dos outros papéis que eu. Na minha pressa. Deixei passar. Eu tenho que ir voltar. Preciso subir naquela torre. Hoje. Antes. Que o dia da coroação se aproxime mais. Porque pode ser que. Balequim não tente matar Dain e que a corte das sombras esteja. Com a ideia errada. Ou. Se estiverem com a ideia certa. Que ele. Não vá fazer isso com o cogumelo amanita. Engulo meu chá e encontro o vestido de serviçal no fundo do. Armário. Solto o cabelo e o arrumo em uma trança parecida com. Aquela que as garotas da casa de balequim usavam. Prendo a faca. No alto da coxa e coloco no bolso um pouco do sal da minha. Caixa prateada. Em seguida. Pego minha capa. Calço os sapatos. De couro e saio. As palmas das mãos começando a suar. Descobri bem mais desde minha primeira incursão à mansão. Olou. O suficiente para me fazer entender melhor os riscos que. Andei correndo. Isso não ajuda meus nervos em nada. Considerando o que vi dele com o cardan. Não estou nenhum. Pouco confiante de que posso aguentar o que balequim faria. Comigo caso me pegasse. Respiro fundo. E reforço que não posso ser pega. Barata diz que esse é o verdadeiro trabalho de um espião. Ah. Informação é secundária. O trabalho é não ser pego. No corredor. Passo por Oriana. Ela me olha da cabeça aos. Pés. Preciso resistir a vontade de fechar mais a capa em volta do. Corpo. Ela está usando um vestido da cor de amor às ainda. Verdes. E o cabelo está um pouco puxado para trás. As pontas. Das orelhas estão cobertas por capinhas de cristal cintilante. Sinto uma certa inveja delas. Se eu as usasse, elas esconderiam. O formato redondo e humano das minhas. Você chegou muito tarde ontem diz ela. A irritação. Repuxando a boca. Perdeu o jantar. E seu pai estava. Esperando para lutar com você. Vou melhorar digo. E na mesma hora me arrependo da. Declaração porque provavelmente também não volto para o. Jantar hoje. Amanhã. Vou começar a melhorar amanhã. Criatura desleal retruca a Oriana. Olhando para mim como. Se a pura intensidade de seu olhar pudesse arrancar meus. Segredos. Você está tramando. Estou tão cansada da desconfiança dela. Tão cansada. Você sempre acha isso. Respondo. É. Pela primeira. Vês. Você está certa. Deixo-a preocupada com o que isso. Pode significar e desço a escada até a grama. Desta vez. Não. Tem ninguém no caminho. Ninguém para me fazer repensar o que. Estou prestes a fazer. Não perdo o sapo. Tomo mais cuidado. Vou andando pelo. Bosque e vejo uma coruja circulando acima. Puxo o capuz da. Capa para cobrir meu rosto. Na mansão olhou. Guardo a capa do lado de fora. Entre os. Troncos de uma pilha de madeira. E entro pela cozinha. Onde o. Jantar está sendo preparado. Há pombos laqueados com geleia. De rosas. O cheiro da pele torrada bastando para fazer minha. Bocaguar e meu estômago se contrair. Abro um armário e encontro uma dezena de velas. Todas da. Cor de couro polido e decoradas com o celo dourado com o. Brasão pessoal de balequim. Três pássaros pretos gargalhando. Pego nove velas e. Tentando me movimentar da maneira mais. Mecânica possível. Carrego-as passando pelos guardas. Um. Deles me olha de um jeito estranho. Tenho certeza que tem. Algo de peculiar em mim. Mas ele já viu meu rosto. E estou com. Os passos mais firmes do que da última vez. Pelo menos até ver balequim descendo a escada. Ele lança um olhar na minha direção. E preciso me esforçar. Para ficar de cabeça baixa e caminhar sem hesitação. Levo-as. Vê-las para o aposento à minha frente. Que é a biblioteca. Para meu imenso alívio. Ele não parece me ver. Mas meu. Coração está disparado. E minha respiração. Arquejante. A serviçal que estava limpando a lareira no quarto de cardã. Agora está colocando livros de volta nas estantes. Ela continua. Tal como me lembro. Os lábios rachados. Magra demais e com. Olhos machucados. Seus movimentos são lentos. Como se o ar. Tivesse a densidade da água. Em seu sonho drogado. Sou tão. Desinteressante quanto a mobília. Não ofereço nenhum perigo. Passo os olhos pelas prateleiras com impaciência. Mas não. Vejo nada de útil. Preciso subir a torre. Remexer na. Correspondência do príncipe balequim. E torcer para encontrar. Alguma coisa relacionada a mãe de Loki ou a Danua. Coroação. Alguma coisa que eu tenha deixado passar. Mas não posso fazer nada com balequim na escadaria. Olho para a garota de novo. Fico pensando na vida dela aqui. No modo como ela sonha. Se um dia. Por algum momento. Ela já. Teve a oportunidade de fugir. Pelo menos. Graças ao GES. Se. Balequim me pegasse. Ficar presa que não seria meu destino. Fico à espera. Conto até mil enquanto empilho as velas em. Uma cadeira. Em seguida. Olho para fora. Felizmente. Balequim. Sumiu. Rapidamente. Subo as escadas. Prendo a respiração. Quando passo pelo quarto de Cardan. Mas estou com sorte. Ah. Porta está fechada. Continuo subindo para o escritório de Balequim. Reparo nas. Ervas em putzes espalhadas pelo quarto. Ervas que agora encaro. Com um novo olhar. Algumas são venenosas. Mas a maioria é. Narcótica. Não vejo cogumelos amanita em lugar nenhum. Vou. Até a mesa dele limpo as mãos no tecido áspero do vestido. Tentando não deixar rastros de suor. Tentando memorizar a. Organização dos papéis. Há duas cartas de Madok. Mas parecem ser apenas sobre a. Posição dos cavaleiros na coroação. Outras parecem ser sobre. Encontros amorosos. Festas e farras e divertimentos. Nada sobre. Cogumelos amanita. Nada sobre venenos. Nada sobre Liriopia. Nem sobre assassinato. A única coisa que parece um pouco. Surpreendentes são alguns versos. Um poema de amor na letra do. Príncipe Dain. Sobre uma mulher que permanece não. Identificada. Exceto pelo cabelo de alvorecer e olhar estrelado. Pior. Nada que encontro fala sobre um plano contra o príncipe. Dain. Se Balequim vai assassinar o irmão. Ele é inteligente e o. Bastante para não deixar provas por aí. Até a carta sobre o. Cogumelo amanita sumiu. Eu arrisquei vir até a mansão ou lou por nada. Por um momento. Fico ali parada. Tentando controlar os. Pensamentos. Preciso sair sem atrair atenção. Mensageira. Vou me disfarçar de mensageira. Mensagens são. Trocadas entre as propriedades o tempo todo. Pego uma folha de. Papel em branco e escrevo uma doc de um lado. Aí dobre-se-lo. Com cera. O enxofre no fósforo espalho o odor no ar por um. Momento. Quando se dissipa. Desço os degraus com a. Mensagem falsa na mão. Quando passo pela biblioteca. Exito. A garota ainda está lá. Dentro. Erguendo mecanicamente livros de uma pilha é. Encaixando-os nas estantes. Ela vai continuar fazendo isso até. Que seja ordenada fazer outra coisa. Até ela desmoronar. Até. Sumir. Esquecida. Como se fosse um nada. Eu não posso deixá-la ali. Não tenho nada para o que voltar no mundo mortal. Mas pode. Ser que ela tenha. E. Sim. É uma traição à fé do príncipe da Enem. Min. Uma traição ao próprio reino das fadas. Eu sei disso. Mas. Mesmo assim. Não posso deixá-la. Há certo alívio em perceber isso. Entro na biblioteca e coloco o bilhete sobre a mesa. A garota. Não se vira. Não reage. Eu enfio a mão no bolso e pego um. Pouco de sal. Estico a mão para ela. Como se estivesse. Oferecendo açúcar para atrair um cavalo. Como a isto digo em voz baixa. Ela se vira para mim. Mas seu olhar não tem foco. Não tenho permissão. Responde. A voz rouca por falta de. Uso. Nada de sal. Você não pode. Põe a mão em sua boca. Um pouco de sal caindo no chão. Uh. Resto apertado nos lábios da garota. Sou uma idiota. Uma idiota impulsiva. Passo o braço em volta dela e arrasto mais para dentro da. Biblioteca. Ela está alternando entre tentar gritar e tentar me. Morder. Fica arranhando meu braço. As unhas afundando na. Minha pele. Eu a seguro ali. Contra a parede. Até ela relaxar. Até. A vontade de brigar sumir. Desculpe sussurro enquanto a seguro. Estou. Improvisando. Não quero te machucar. Quero salvar você. Por. Favor. Me deixe fazer isso. Deixe-me salvar você. Finalmente. Ela fica parada o suficiente para eu decidir arriscar. Afastar a mão. Ela está ofegante. A respiração rápida. Mas não. Grita. O que parece um bom sinal. Nós vamos sair daqui digo para ela. Pode confiar em. Mim. Ela me olha sem entender. Só haja como se tudo estivesse normal. Eu a puxo para. Ficar de pé e percebo a impossibilidade do que estou pedindo. Os. Olhos da garota estão indo de um lado a outro como os de um. Pônei louco. Não sei quanto tempo teremos até ela surtar de vez. Ainda assim. Não há mais o que fazer além de acompanhá-la. Para fora da mansão o mais rápido possível. Meto a cabeça pela. Porta do salão principal. Está vazio. Então eu arrasto da. Biblioteca. Ela está olhando ao redor como se estivesse vendo a. Escadaria pesada de madeira e a galeria acima pela primeira. Vês. Mas então me lembro de que larguei o bilhete falso em cima. Da mesa da biblioteca. Espere e peço. Eu tenho que voltar é. Ela faz um som de suplica e tenta se soltar. Eu a levo junto é. Pego a mensagem. Amasso o papel e enfio no bolso. Não serve. Para nada agora. Quando os guardas poderiam conectar o. Desaparecimento da serviçal a casa da pessoa que a sequestrou. Qual é seu nome? A garota balança a cabeça. Você tem que se lembrar insisto. É terrível que. Em vez. De ser solidária. Eu esteja irritada. Anime-se. Penso. Pare de. Sentir o que está sentindo. Vamos. Sopi responde ela. Quase chorando. As lágrimas estão. Surgindo. Sinto-me cada vez pior porquanto serei cruel dali a uns. Minutos. Você não pode chorar aviso com o máximo de rigidez. Possível. Torcendo para que meu tom assusti faça com que. Ela preste atenção. Tento soar como Madok. Falar como se. Estivesse acostumada a obedecer em minhas ordens. Você. Não pode chorar. Vou estapear você se precisar. Ela se encolhe. Mas fica em silêncio. Seca os seus olhos com as. Costas da mão. Tudo bem? Pergunto. Como Sophia não responde. Concluo que não faz sentido. Continuar conversando. Sigo na direção da cozinha. Teremos que. Passar pelos guardas. Não há outra saída. Ela abre uma imitação. Horrível de sorriso. Mas pelo menos está ciente o bastante para. Isso. Mais preocupante é a maneira como ela não consegue. Parar de olhar para tudo. Conforme vamos andando em direção. Aos guardas. A intensidade de seu olhar fica impossível de. Disfarçar. Eu improviso. Tentando parecer recitar uma mensagem. Decorada. Sem inflexão nas palavras. O príncipe Cardan diz que precisamos vê-lo agora. Um dos guardas se vira para o outro. Balequim não vai gostar disso. Tento não reagir. Mas é difícil. Só fico ali parado esperando. Se. Eles pularem em cima de nós. Vou ter que matá-los. Muito bem diz o primeiro guarda. Vão. Mas informem. A Cardan que o irmão dele exige que vocês sejam trazidas de. Volta desta vez. Não gosto disso. O segundo guarda olha para Sopi e seus olhos ficam. Arregalados. O que você está vendo? Consigo senti-la tremendo ao meu lado. O corpo todo. Preciso. Dizer alguma coisa rápido. Antes que ela responda por si. Lorde Cardan nos mandou ser mais observadoras. Justifico. Torcendo para que a confusão plausível de uma ordem. Ambígua ajude a explicar as atitudes dela. Em seguida. Ando com Sopi e pela cozinha. Passando pelos. Servos humanos que não estou salvando. Sente da futilidade de. Minhas ações. Ajudar apenas uma pessoa realmente faz. Diferença no equilíbrio geral da situação. Quando eu tiver poder. Vou procurar um jeito de ajudar a todos. Digo mentalmente. E quando Dain estiver no poder. Eu terei. Poder. Tomo o cuidado de fazer movimentos lentos. Só me permito. Respirar quando estamos do lado de fora. E. No fim das contas. Foi tarde demais. Cardan está vindo em. Nossa direção em um cavalo alto e pintado de cinza. Atrás dele. Uma garota em um palafrê me casia. Assim que entrar. Os. Guardas perguntarão sobre nós duas. Assim que entrar. Cardan. Saberá que tem alguma coisa errada. Isso se ele não me flagrar e perceber ainda antes. Qual seria a punição por sequestrar a serviçal de um príncipe? Não sei. Uma maldição. Talvez. Como ser transformada em corvo. Ser forçada a voar para o norte e viver por sete vezes sete anos. Em um palácio de gelo. Ou pior. Não haver maldição alguma. Apenas uma execução sumária. Reúno toda a minha força para não desmoronar e sair correndo. Não acho que conseguiria chegar à selva. Ainda mais arrastando. Uma garota junto. Cardan nos alcançaria facilmente. Pare de encarar sussurro para Sopi. Com mais rispidez. Do que pretendia. Olhe para seus pés. Pare de me repreender. Responde ela. Mas pelo menos. Não está chorando. Mantenho a cabeça baixa aí. Enganchando o. Braço dela no meu. Caminho em direção ao bosque. Disso aslaio. Vejo o cardan descer da cela. O cabelo preto voando. Ao vento. Ele olha na minha direção e para por um instante. Inspiro fundo e não corro. Não posso correr. Não atrovejar de cascos. Nenhuma perseguição para nos. Alcançar e nos punir. Para meu imenso alívio. Ele parece ver. Apenas duas serviçais indo na direção da floresta. Talvez para. Pegar lenha ou frutas ou qualquer coisa. Quanto mais perto chegamos da floresta. Mais nossos passos. Parecem propositados. De repente. Sopia cai de joelhos e se vira para olhar para a. Mansão de Balequim. Um lamento surge do fundo de sua garganta. Não diz ela. Balançando a cabeça. Não. 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 Isso não é real. Isso não aconteceu. Eu a puxo. Afundando os dedos em sua axila. Anda em situ. Anda. Ou vou deixar você aqui. Entendeu? Vou deixar você aqui. E o príncipe Cardan vai encontrar você e ti. Arrastar lá para dentro. Arrisco um olhar para trás e o vejo. Ele desceu do cavalo. Está levando o animal para o estábulo. Nikazi ainda está. Montada no dela. A cabeça virada para trás. Rindo de alguma. Coisa que o príncipe disse. Cardan também está sorrindo. Mas. Não é a careta de desprezo de sempre. Ele não parece o vilão. Malvado de uma história. Parece um garoto não humano que foi. Passear com a amiga ao luar. Sopia cambaleia para frente. Não podemos ser pegas. Agora. Tão perto. Assim que entramos no bosque de pinheiros. Eu solto o ar. Faço com que ela continue andando até chegarmos ao riacho. Faço com que a lua atravesse. Embora sejamos atrasadas pela. Água gelada e pela lama densa. Qualquer maneira de esconder. Nosso rastro é válido. Chega uma hora em que sopie e se senta na margem e é. Começa a chorar. Eu a olho. Desejando saber o que fazer. Desejando ser uma pessoa melhor e mais solidária em vez de. Estar irritada e preocupada com a possibilidade de sermos pegas. Devido a seus atrasos. Obrigo-me a sentar nos restos de um. Tronco comido por cupins na margem do riacho e a deixo chorar. Mas quando os minutos se passam e as lágrimas não estão nem. Perto de parar. Eu me aproximo dela e me ajoelho na grama. Lá na senta. Não estamos longe da minha casa. Digo. Tentando. Parecer persuasiva. Só temos que andar mais um pouco. Calhe a boca. Grita ela. Levantando a mão para me afastar. Minha frustração se acende. Quero gritar com ela. Quero. Sacudi-la. Mordo a língua e cerro as mãos numa tentativa de me. Conter. Tudo bem. Recomeço. Respirando fundo. Isso está. Acontecendo rápido. Eu sei. Mas quero muito ajudar. Posso tirar. Você do reino das fadas. Esta noite. A garota está balançando a cabeça de novo. Não sei diz. Não sei. Eu estava no burning man. E um. Cara disse que tinha um trabalho de servir canapés para um. Maluco rico em uma das barracas com ar condicionado. Só não. Peguei nada. Ele me avisou. Se pegar. Você vai ter que me servir. Por mil anos. Ela para de falar. Mas agora vejo como foi capturada. Provavelmente ela achou que fosse algum tipo de piada. Ela. Deve ter rido. Ele deve ter sorrido. E então. Se sopia e comeu um. Camarão ou botou algum talher no bolso. Bem. Daria na mesma. Está tudo bem. Respondo sem muita sinceridade. Vai. Ficar tudo bem. Ela olha para mim e parece me ver pela primeira vez. Observa. Que estou vestida como ela. Como serviçal. Mas que tem alguma coisa estranha em mim. Quem é você? Que lugar é este? O que aconteceu? Conosco. Ela me disse seu nome. Então acho que devo informar o meu. Sou Jude. Cresci aqui. Uma das minhas irmãs pode levar. Você até a cidade humana mais próxima. De lá. Você pode ligar. Para alguém te buscar. Ou pode ir à polícia. E vão encontrar sua. Família. Essa situação está quase acabando. Sophia absorve o que eu disse. Isso é algum tipo de. O que aconteceu? Eu me lembro de. Coisas. De coisas impossíveis. E eu quis. Não. Eu não posso. Ela para de falar. E não sei o que dizer. Não consigo imaginar o. Final da frase. Por favor. Só me diga que isso não é real. Acho que não. Consigo viver com essas coisas sendo reais. Ela está olhando. Para a mata. Como se pudesse provar que. Se a floresta não for. Mágica. O restante também não é. O que é burrice. Todas as. Florestas são mágicas. Venha digo. Porque apesar de não estar gostando da. Forma como Sophia fala. Não adianta mentir para que se sinta. Melhor. Ela vai ter que aceitar que ficou presa no reino das. Fadas. Eu não tenho um barco para levá-la pelo mar. Só tenho os. Cavalos de erva de Santiago de Vivi. Você consegue andar mais um pouco. Quanto mais. Rápido ela voltar para o mundo humano. Melhor. Quando me aproximo da casa de Madok. Eu me lembro da. Minha capa. Ainda enrolada e escondida em uma pilha de. Madeira nos arredores da mansão Olou. E me xingo. Novamente. Levo Sopi para o estábulo. E eu coloco em uma das. Baias vazias. Ela cai sentada no feno. Acho que o vislumbre do. Sapo gigante acabou com qualquer confiança que tinha em mim. Chegamos digo com uma animação forçada. Vou. Entrar para chamar minha irmã e quero que você espere aqui. Prometa. Ela me olha com expressão terrível. Não consigo fazer isso. Não consigo enfrentar isso. Você tem que conseguir. Minha vó sai mais rispida do. Que eu pretendia. Ando até a casa e subo a escada o mais rápido. Que consigo. Torcendo para não esbarrar em ninguém no. Caminho. Abro a porta do quarto de Viviane sem nem bater. Felizmente. Vivi está deitada na cama. Escrevendo uma carta. Em tinta verde cheia de desenhos de corações. Estrelas é. Carinhas nas margens. Ela levanta o rosto quando eu entro é. Joga o cabelo. Que roupa interessante você está usando. Fiz uma grande burrice e começo. Esbaforida. Ela fica de pé imediatamente. O que aconteceu? Sequestrei uma garota humana. Uma serviçal. Do príncipe. Balequim. E preciso que você me ajude a levá-la de volta para o. Mundo mortal antes que alguém descubra. Quando digo isso. Percebo de novo como o que fiz foi ridículo. Como foi arriscado. Uma tolice. Balequim simplesmente vai encontrar outra humana. Disposta a fazer uma barganha desvantajosa. Mas Vivi não me repreende. Tudo bem. Vou calçar os sapatos. Achei que você fosse me. Dizer que tinha matado alguém. Por que você acharia isso? Pergunto. Ela ri enquanto procura as botas. Seu olhar encontro o meu ao amarrar os cadarços. Jude. Você fica dando sorrisinhos agradáveis na frente de Madoc. Mas só consigo ver dentes à mostra. Não sei bem o que responder. Ela coloca um casaco comprido com borda de pele. Cordões. Fechando os botões. Onde está a garota? No estábulo respondo. Vou levar você. Vivi balança a cabeça. De jeito nenhum. Você tem que tirar essa roupa. Ponha um. Vestido e vai jantar. Haja como se tudo estivesse normal. Se. Alguém questionar. Diga que esteve em seu quarto o tempo todo. Ninguém me viu. Rebato. Vivi me dá seu melhor olhar de peixe morto. Ninguém? Você tem certeza? Penso em Cardan chegando a cavalo enquanto escapávamos. Nos guardas para quem mentir. Provavelmente ninguém com certo. Ninguém que tenha. Reparado em nada. Se Cardan tivesse reparado. Não teria me. Deixado escapar. Ele nunca abriria mão de ter tanto poder sobre. Me. É. Foi o que pensei diz ela. Erguendo a mão ameaçadora. Com seus dedos longos. Jude. Não é seguro. Eu vou insisto. O nome da garota é Sophie. E ela está. Apavorada. Vivi rir com deboche. Posso apostar. Acho que ela não vai aceitar ir com você. Você se parece. Com eles. Talvez eu esteja com mais medo de perder a. Coragem do que de qualquer outra coisa. Tenho medo de a. Adrenalina sumir do meu corpo e me deixar cara a cara com a. Loucura que cometi. Mas considerando a desconfiança de Sophie. De mim. Acho que os olhos felinos de Vivi seriam suficientes para. Que ela surtasse de vez. Porque você é um deles. Você está me dizendo isso para o caso de eu ter. Esquecido? Pergunta Vivi. Nós temos que ir chamo. E eu vou junto. Não temos. Tempo para debater. Vamos. Então desiste ela. Juntas. Descemos a escada. Mas quando estamos quase saindo. Vivi segura meu ombro. Você não pode salvar nossa mãe. Sabe. Ela já morreu. Sinto como se tivesse levado um tapa. Não é isso. Não é. Pergunta ela. Não é o que você está fazendo. Diga que essa garota não é uma substituta para mamãe. Uma. Representante. Eu quero ajudar Sophie. Justifico. Me soltando do aperto. De Vivi. Apenas Sophie. Sim. Do lado de fora. A lua está alta no céu. Deixando as folhas. Prateadas. Vivi sai para pegar um buquê de raminhos de erva de Santiago. Tudo bem. Vá buscar essa tal Sophie. Ela está onde a deixei. Encolhida no feno. Balançando o corpo. E falando sozinha. Baixinho. Fico aliviada por vê-la. Aliviada por. Ela não ter fugido e por não termos que procurá-la na floresta. Aliviada por ninguém da casa de Balequim ter descoberto o seu paradeiro e a levado embora. Muito bendigo com animação forçada outra vez. Estamos prontas. Sim diz ela. Se levantando. Seu rosto está manchado de lágrimas. Mas ela não está mais chorando. Na verdade, parece estar em choque. Vai ficar tudo bem a seguro outra vez. Mas ela não. Responde. Apenas me acompanha em silêncio por trás do estábulo, onde Vivi está à espera com dois pôneis ossudos de olhos verdes e crina de renda. Sophie olha para eles e para Vivi. Começa a recuar. Balançando a cabeça. Quando chego perto, ela se afasta de mim. Também. Não, não, não choraminga. Por favor, não. Chega. Não. É só um pouquinho de magia diz Vivi com racionalidade. Mas ainda está vindo de alguém com orelhas ligeiramente. Peludas nas pontas e olhos que brilham em dourado no escuro. Só um pouquinho, e depois você nunca mais vai ter que ver. Nada mágico. Vai voltar ao mundo mortal, à luz do dia, ao mundo. Normal. Mas esse é o único caminho para levar você até lá. Nós. Vamos voar. Não diz Sophie, a voz falhada. Vamos andar até o penhasco aqui perto. Explico. Você. Vai poder ver as luzes. Talvez até alguns barcos. Vai se sentir. Melhor quando conseguir ver seu destino. Não temos muito tempo. Lembra Vivi com um olhar. Assertivo. Não é longe, insisto. Não sei mais o que fazer. Minhas. Únicas outras ideias são deixá-la inconsciente ou pedir a Vivi. Para enfeitiçá-la. As duas opções são péssimas. E assim, saímos andando pelo bosque. Os cavalos de erva de Santiago atrás. Sophia não hesita. A caminhada parece acalmar-la. Ela cata pedrinhas no caminho. Pedras lisas das quais limpa-a. Sugere e coloca-a nos bolsos. Você se lembra de sua vida de antes? Pergunto a ela. Ela sente e fica calada por um tempo. Mas então se vira. Para mim. E dá uma gargalhada esquisita. Eu sempre torci para que magia fosse algo real. Diz. Não é engraçado. Eu queria que existisse o coelho da Páscoa. Papai Noel. E a Tinkerbell. Eu me lembro da Tinkerbell. Mas. Não quero. Não quero mais. Eu sei afirmo. E sei mesmo. Desejei muitas coisas ao. Longo dos anos. Mas meu primeiro desejo de verdade era que. Nada daquilo fosse real. Na beirada da água. Vivi sob no cavalo e coloca a sopinha na. Frente. Eu pulo nas costas do outro. A garota lança um olhar. Vacilante para a floresta e em seguida olha para mim. Ela não. Parece estar com medo. Parece estar começando a acreditar que. O pior ficou para trás. Segura e firme ordene a Vivi. E o cavalo dela pula do. Penhasco e levanta a voo. O meu vai atrás. A euforia de voar-me. Atinge. E sorriu com um prazer familiar. Abaixo de nós estão as. Ondas com espuma branca. E a frente. As luzes cintilantes das. Cidades mortais. Feito uma terra misteriosa. Sarapintada de. Estrelas. Olho para a sopia torcendo para dar a ela um sorriso. Tranquilizador. Mas ela não está olhando para mim. Seus olhos estão. Fechados. E então. Enquanto observo. Sopi se inclina para o. Lado. Solta a crina do cavalo e se permite cair. Vivi tenta segurá-la. Mas é tarde demais. Ela está despencando silenciosamente. Pelo céu noturno. Rumo à escuridão espelhada do mar. Quando seu corpo bate. Quase não faz barulho. Não consigo falar. Tudo parece ficar lento ao meu redor. Penso. Nos lábios rachados de Sopi. Penso nela dizendo por favor. Só. Me diga que isso não é real. Acho que não consigo viver com. Essas coisas sendo reais. Penso nas pedras que colocou no bolso. Eu não estava ouvindo. Eu não quis ouvi-la. Só quis salvá-la. E agora. Por minha causa. Sopi está morta. Capítulo 18. A cor do grog. Chorei até pegar no sono. E agora meus olhos. Estão inchados e vermelhos. A cabeça latejando. A noite anterior. Toda parece um pesadelo febril e horrível. Não parece possível. Que eu tenha entrado escondida na casa de Balequina. Quem é? Sequestrado uma de suas criadas. Parece ainda menos provável. Que ela tenha preferido se afogar a conviver com as lembranças. Do reino das fadas. Enquanto bebo o chá de funchu e visto um. Gibão. Gnaboni aparece em meu quarto. Perdão. Diz ele. Fazendo uma reverência breve. Jude. Deve vir imediatamente. Taterfeu dispensa. Ela não está pronta para ver ninguém no momento. Vou. Mandá-la descer quando estiver decente. O príncipe Dain aguarda no andar de baixo. Na sala do. General Madok. Ele mandou chamá-la não importando o seu. Estado. Disse para carregá-la se necessário. Gnaboni parece. Arrependido de ter que dizer isso. Mas está claro que nenhum dia. Nós pode negar nada ao príncipe da coroa. Um medo gélido se espalha pelo meu estômago. Como não? Pensei que ele. Dentre todas as pessoas. Com seus espiões. Não. Iria descobrir o que fiz. Limpo as mãos no gibão de veludo. Apesar da ordem. Visto uma calcibotas antes de descer. Ninguém me impede. Estou vulnerável o suficiente. Vou manter a. Dignidade que puder. O príncipe Dain está perto da janela. Na frente da mesa de. Madok. Está de costas para mim. E meu olhar automaticamente. Pousa na espada pendurada em seu cinto. Visível sob a capa. Pesada de lã. Ele não se vira quando entro. Eu errei e começo. Fico feliz por ele não sair da posição. É. Mais fácil falar sem precisar encará-lo. E vou pagar da forma. Ele se vira. O rosto tomado de uma fúria que repentinamente. Me faz ver sua semelhança com o cardã. A mão dele atinge a. Mesa de Madok com força. Sacudindo tudo. Eu não acolhi você a meu serviço e lhe dei uma grande. Dádiva. Não prometi um lugar em minha corte. E ainda assim. E ainda assim você usa o que lhe ensinei para botar meus planos. Em perigo. Meu olhar se desvia para o chão. Ele tem o poder de fazer. Qualquer coisa comigo. Qualquer coisa. Nem Madok poderia. Impedi-lo. E acho que nem tentaria. Eu não só desobedeci Dain. Mas declarei minha lealdade a uma coisa completamente alheia. A ele. Ajudei uma garota mortal. Agi feito uma mortal. Mordo o lábio para não implorar por perdão. Não posso me dar. Ao luxo de falar. O ferimento do garoto foi menos grave do que poderia ter. Sido. Mas com a faca certa. Uma faca mais longa. O golpe teria. Sido fatal. Não pense que não sei que sua intenção era golpeá-lo. De maneira mais intensa. Levanto o rosto de repente. Surpresa demais para esconder. Minha reação. Ficamos nos encarando por um bom tempo. Desconfortáveis. Foco no tom cinza prateado dos olhos do. Príncipe. Reparando em como sua testa se enruga formando. Sucos profundos de desgosto. Reparo nisso tudo para evitar. Pensar em como quase revelei um crime ainda maior do que o. Descoberto por ele. Bem. Pergunta a Dain. Você não tinha nenhum plano. Para o momento em que fosse descoberta. Ele tentou me encantar para que eu saltasse da torre de Igo. E agora ele sabe que você não pode ser encantada. Isso só. Piora as coisas. O príncipe Dain contou na mesa. Vindo em. Minha direção. Você é minha criatura. Jude Duarte. Só vai. Atacar quando eu mandar atacar. Fora isso, se aquiete. Entendeu? Não retruco automaticamente. O que ele está pedindo é. Ridículo. Eu deveria ter deixado que ele me machucasse. Se o príncipe soubesse de todas as coisas que andei fazendo. Estaria com mais raiva do que já está. Ele enfia uma daga na mesa de Madok. Pegue e ordena. E sinto a compulsão de um feitiço. Meus. Dedos agarram o cabo. Uma espécie de névoa me envolve. Eu. Sei e não sei o que estou fazendo. Daqui a um instante. Vou pedir que você enfie a lâmina em. Sua mão. E quando eu pedir isso. Quero que você se lembre de. Onde ficam seus ossos. Suas veias. Quero que perfure sua mão. Provocando o mínimo de estrago possível. A voz dele é. Encantadora. Hipnótica. Mas meu coração dispara mesmo assim. Contra a minha vontade. Miro a ponta da faca. Faço uma leve. Pressão na pele. Estou preparada. E sinto muito ódio. Mas estou preparada. Sinto o ódio do príncipe. Daine de mim. Agora ordena ele. E o feitiço me liberta. Dou meio passo. Para trás. Estou no controle de novo. Ainda segurando a faca. Ele. Ia me fazer. Não me decepcione diz. Percebo de repente que não ganhei uma trégua. Ele não me. Libertou porque deseja me poupar. Ele poderia me enfeitiçar de. Novo. Mas não vai fazê-lo porque quer que eu me perfure por. Vontade própria. Daine quer que eu prove minha lealdade. No. Sangue nos ossos. Exito. Claro que exito. Isso é absurdo. É. Horrível. Não é assim que as pessoas demonstram lealdade. Isso. É uma baboseira das grandes. Jude. Incita ele. Não consigo dizer se é um teste no qual. Ele espera meu sucesso. Ou se quer ver meu fracasso mesmo. Penso em Sophia no fundo do mar. Os bolsos cheios de pedras. Penso na satisfação no rosto de Valerian a me mandar saltar da. Torre. Penso nos olhos de Cardan. Me provocando a desafiá-lo. Tentei ser melhor do que todos eles e fracassei. Que tipo de pessoa eu poderia me tornar caso parasse de mim. Preocupar com a morte. Com a dor. Com tudo. Caso eu parasse. De tentar me encaixar nesse mundinho. Em vez de ficar com medo. Eu poderia ser a fonte do temor. Sem desviar o olhado dele. Enfio a faca na mão. A dor é uma. Onda que vai subindo cada vez mais alto. Mas que nunca se. Quebra. Imito um som grave. Que vem do fundo da garganta. Posso não merecer punição pelo que aconteceu na torre. Mas. Mereço algum tipo de punição. A expressão de Daina estranha. Vazia. Ele dá um passo para. Trás. Como se a iniciativa de fazer aquela coisa chocante tivesse. Partido de mim e eu não estivesse meramente cumprindo ordens. Ele pigarreia. Não revele seu talento com lâminas diz. Não revele. Sua imunidade aos feitiços. Não revele tudo o que você é capaz. De fazer. Mostre seu poder. Mas sempre parecendo impotente. É. Isso que eu preciso de você. Sim respondo. Ofegante. E tiro a lâmina da mão. O. Sangue escorre pela mesa de Madou. O que é o mais do que esperava. Fico tonta de repente. Limpe e ordena ele. O maxilar firme. A surpresa sumiu. Foi. Substituída por outra coisa. Não há nada com que limpar a mesa além da barra do meu. Gibão. Agora me dê sua mão. Com relutância. Eu a estico para. Ele. Mas Dain só a segura delicadamente e a enrola em um pano. Verde que tira do bolso. Tento dobrar os dedos e quase desmaio. De dor. O tecido da atadura improvisada já está ficando escuro. Depois que eu for embora. Vai até a cozinha e coloque musgo. Nesse ferimento. Assinto novamente. Não sei se consigo traduzir meus. Pensamentos em palavras. Estou com medo de desabarar. Qualquer instante. Mastravo os joelhos e olho para o pedaço de. Madeira lascada na mesa de Madou. Onde a ponta da faca. Cravou. Manchado de vermelho forte. Já escurecendo. A porta do escritório aberta. Pegando-a nós dois de surpresa. O príncipe Dain solta a minha mão. E eu a enfio no bolso. Sentindo. Uma dor que quase me derruba. Oriane está parada ali. Segurando uma bandeja de madeira com um bule fumegante. É. Três xícaras de barro. Ela está usando um vestido de unuco. Tão vívido de caquis ainda não maduros. Príncipe Dain diz ela. Fazendo uma bela reverência. Os servos disseram que você estava aqui sós com Jude. E eu. Disse que eles deviam estar enganados. Com a coroação tão. Próxima. Seu tempo é valioso demais para ser ocupado por uma. Garota boba. Você dá crédito demais a ela. E sem dúvida o peso. De sua atenção é enorme. Sem dúvida diz ele. Abrindo um sorriso de dentes. Trincados. Já me demorei demais. Tome um chá antes de partir. Convida ela. Colocando-a. Bandeja na mesa de Madok. Nós todos podemos beber uma. Xícara e conversar. Se Jude fez alguma coisa que o ofendeu. Perdão diz ele. Sem muita gentileza. Mas se eu lembrei-te. A respeito de meus deveres incentiva a minha ação imediata. Ele passa por Oriana. Me fitando uma última vez antes de sair. Da sala. Não tenho ideia se passei no teste ou não. Mas, de qualquer modo, ele não confia em mim como já confiou. Joguei. Minha oportunidade no lixo. Eu também já não confio nele tanto assim. Obrigada digo para Oriana. Estou tremendo. Ela não me repreende, pela primeira vez. Não diz nada. As mãos pousam levemente nos meus ombros. E eu me recosto. Nela. O aroma de verbena esmagada chega ao meu nariz. Fecho. Os olhos e absorvo o cheiro familiar. Aceito qualquer consolo que. Ouver, qualquer um. Não penso em aulas ou em broncas. Tremendo todo o meu. Corpo. Vou direto para o quarto e me acomodo na cama. Taterfeu. Acaricia meu cabelo brevemente. Como se eu fosse uma gatinha. Sonolenta. E então volta a tarefa de arrumar minhas roupas. Meu. Vestido novo deve chegar ainda hoje. E o processo da coroação. Inicia no dia seguinte. A nomeação de Dain como grande rei vai. Gerar um mês de festas. Enquanto a lua murcha e volta a aquecer. Minha mão dói tanto que não consigo suportar o contato do. Musgo nela. Então simplesmente a aninho contra o peito. Está latejando. A dor chegando em pulsações intensas. Como. Um segundo batimento irregular. Não consigo fazer mais do que. Ficar deitado esperando que passe. Meus pensamentos. Vogueiam. Em vertigem. Em algum lugar por aí. Todos os lordes. Damos e senhores que. Governam cortês distantes. Estão chegando para fazer suas. Homenagens ao novo grande rei. Cortês noturnas e cortês. Brilhantes. Cortês livres e cortês selvagens. Os súditos do. Grande rei e as cortês com as quais há tréguas. Ainda que. Frágeis. Até a corte submarina de Urlag vai participar. Muitos. Vão declarar que aceitam fielmente a avaliação do novo grande. Rei em troca de sua sabedoria e proteção. Vão declarar defendê-lo e vingá-los se necessário. Depois. Todos demonstrarão o seu. Respeito comemorando loucamente. Esperam que eu festeje com eles também. Um mês de danças. Banquetes. Bebidas. Charadas e duelos. Para isso. Cada um dos meus melhores vestidos precisa estar. Limpo. Passado e impecável. Taterfeu costura punhos feitos de. Escamas de pinhas em volta das mangas desfiadas. Os furinhos. Nas saias são tapados com bordados em formato de folhas E. Romance. Em um deles. Uma raposa saltitante. Ela costurou. Dezenas de sapatinhos de couro para mim. A expectativa é que. Eu dance tanto que chegue a gastar um par por noite. Pelo menos Locke vai estar lá para dançar comigo. Tento-me. Concentrar na lembrança dos olhos cor de âmbar. E não na dor. Em minha mão. Enquanto Taterfeu circula para o quarto. Fecho os olhos e caio. Em um sonho estranho agitado. Quando acordo. Já é noite e é. Estou toda suada. Mas estou estranhamente calma. As lágrimas. E o pânico sufocados de algum modo. A dor em minha mão se. Transformou no latejar distante. Taterfeu se foi. Vivi e está sentada ao pé da minha cama. Os olhos de gato captando o luar e brilhando no tom do absinto. Vim ver se você estava bem diz ela. Só que é claro. Que você não está. Eu me obrigo a me sentar. Usando apenas uma das mãos. Como apoio. Desculpa. Pelo que pedi para você fazer. Eu não devia ter. Pedido. Acabei colocando você em perigo. Sou sua irmã mais velha diz ela. Você não precisa me. Proteger das minhas decisões. Depois que Sopi mergulhou. Vivi e eu passamos horas. Vasculhando o mar gelado. Chamando a garota. Tentando. Encontrar algum sinal. Nadamos na água negra e berramos ó. Nome dela até ficarmos completamente roucas. Mesmo assim digo. Mesmo assim responde ela com vigor. Eu queria. Ajudar. Queria ajudar aquela garota. Pena que não ajudamos. As palavras entalam na minha. Garganta. Vivei nidade e ombros. E sou lembrada de que. Apesar de ela. Ser minha irmã. Nós duas somos diferentes de maneiras difíceis. De se compreender. Você fez uma coisa corajosa. Fique feliz por isso. Nem todo. Mundo consegue ser corajoso. Eu nem sempre sou. O que você quer dizer? Aquela história de não contará. É a ter o que realmente está acontecendo. Ela faz uma careta. Mas depois sorri. Grata por eu estar. Falando de uma coisa menos desagradável. Ainda assim. Nossos. Pensamentos foram de uma garota mortal. Suicida para a amada. Dela. Igualmente imortal. Há alguns dias. Nós estávamos deitadas juntas na cama. Começa a viver. E ela começou a passar o dedo pelo contorno da. Minha orelha. Achei que ela fosse perguntar alguma coisa aqui. Pudesse me dar a abertura. Mas ela só disse que a modificação dá. Minha orelha estava ótima. Você sabia que tem mortais que. Operam suas orelhas para que cicatrizem pontudas. Não estou surpresa. Entendo o desejo por orelhas como as. Dela. Tenho a sensação de que passei metade da vida desejando. Orelhas iguais. Com pontas delicadas e cobertas por uma. Pelagem fininha. Mas tem uma coisa que não digo. Ninguém poderia tocar. Naquelas orelhas e achar que foram feitas por qualquer coisa aqui. Não a natureza. E a ter está mentindo para Vivi. Ou mentindo. Para si mesma. Não quero que ela tenha medo de mim. Conclui Vivi. Penso em Sopi. E tenho certeza de que minha irmã também. Está pensando nela. Em seus bolsos cheios de pedras. Sopi e no fundo do mar. Talvez ela não esteja tão alheia ao que acontece. Como quer fazer parecer. No andar de baixo. Ouço a voz de Tarine. Chegaram. Nossos vestidos. Venham olhar. Quando saio da cama. Vivi e sorri para mim. Pelo menos tivemos uma aventura. E. Agora. Vamos ter. Outra. Deixo que ela vá na frente. Pois preciso cobrir a mão. Machucada com uma luva. Antes de seguir até o andar de baixo. Arranco o botão de um casaco. E ponho sobre o ferimento para. Evitar a pressão direta. Agora é torcer para que o inchaço na. Palma não esteja muito visível. Nossos vestidos foram abertos sobre três cadeiras e um sofá. Na sala de Oriana. Madoka está ouvindo pacientemente enquanto. Ela fala com entusiasmo sobre a perfeição dos trajes. Seu vestido. De bailha do tom exato de rosa de seus olhos. Formando um. Degradé até ficar vermelho. E parece feito de pétalas enormes. Que se transformam em uma cauda. O tecido do vestido de Tarine. É lindo. O corte da saia e do peitilho estão perfeitos. Ao lado deles. Está o terninho fofo de Wack. E tem um gibão e uma capa para. Madoka no tom favorito dele. De sangue seco. Vive mostra o. Vestido cinza prateado com barra desfiada e abre um sorriso. Para mim. Do outro lado da sala. Vejo meu traje. Tarine ofega quando o. Pego. Não foi isso que você pediu diz ela em tom de acusação. Como se eu a tivesse enganado deliberadamente. É verdade que o vestido que estou segurando não é o que. Brambleu Eft desenhou para mim. É completamente diferente. É. Me lembra os trajes loucos incríveis que abarrotavam o armário. Da mãe de Loki. Um vestido de baile. Ombre. Começando. Branco perto da gola. Passando pelo azul mais pálido. Até chegar. Num azul anil na barra. Acima dela. Foi bordado o contorno de. Árvores exatamente como as enxergo da minha janela no. Crepúsculo. A costureira até inseriu pontinhos de cristal para. Representar as estrelas. É um vestido que eu jamais poderia ter imaginado. É tão. Perfeito que. Por um momento. Olhando para ele. Não consigo. Pensar em nada além de sua beleza. Eu. Acho que este não é meu aviso. Tarine está certa. Não está parecido com os desenhos. Mas é lindo mesmo assim diz Oriana com um certo tom. Consolador na voz. Como se eu estivesse insatisfeita. E tem. Seu nome nele. Estou feliz porque ninguém está me obrigando a devolvê-lo. Não sei porque me deram um vestido desses. Mas. Se couber. Em mim. Vou usá-lo. Madouk erga as sobrancelhas. Vamos ficar magníficos. Quando ele passa por mim para. Sair do salão. Acaricia minha cabeça. Em momentos assim. É. Quase possível achar que não há um rio de sangue derramado. Entre nós. Oriana junta as mãos. Garotas. Venham aqui por um momento. Sentem-se comigo. Nós três nos posicionamos no sofá ao lado dela. Esperando. Intrigadas. Amanhã vocês estarão entre nobres de muitas cortês. Diferentes. Vocês sempre estiveram sob a proteção de Madouk. Mas essa proteção vai ser desconhecida da maioria dos feéricos. Lá. Vocês não podem se permitir serem atraídas para que façam. Barganhas e promessas que possam ser usadas contra vocês. É. Acima de tudo. Não provoquem insultos que possam justificar. Uma quebra de hospitalidade. Não sejam tolas e não se. Coloquem sob o poder de ninguém. Nós nunca somos tolas de Estarine. Há mentira a mais. Descarada de todas. Oriana faz cara de sofrimento. Por mim. Vocês passariam longe das festas. Mas Madouk. Instruiu especificamente que vocês participassem. Portanto. Ouçam meus conselhos. Tomem cuidado. E talvez encontrem. Maneiras de serem agradáveis. Eu devia ter esperado isso. Mais recomendações. Mais um. Sermão. Se ela não acredita que somos capazes de nos. Comportar em uma festa. Certamente não vai acreditar que. Somos capazes de ficar longe de confusão na coroação. Nós nos. Levantamos. Devidamente dispensadas. E ela dá um abraço em. Cada uma. Encostando a boca fria em nossas bochechas. Meu. Beijo é o último. Não desejo nada além da posição que tem. Sussurra ela. Para mim. Por um momento. Não entendo porque Oriana diria uma coisa. Dessas. Mas então. Horrorizada. Entendo. Depois daquela tarde. Ela acredita que sou amante do príncipe Dain. Eu não desejo. Respondo. Claro. Cardan diria que tudo. Está acima da minha posição. Ela segura minha mão. Demonstrando pena. Só estou pensando no seu futuro. Diz Oriana. A voz ainda. Baixa. Os que estão perto do trono raramente ficam. Verdadeiramente próximos de qualquer pessoa. Uma garota. Mortal teria ainda menos aliados. Eu faço que sim. Como se estivesse totalmente de acordo com. O conselho sábio. Se ela não acredita em mim. Então é mais fácil. Deixar que fale o que quiser. Acho que faz mais sentido do que há. Verdade. Que Dain me escolheu para fazer parte de seu ninho de. Ladrões e espiões. Alguma coisa na minha expressão faz com que ela segure. Minhas duas mãos. Faço uma careta ao sentir a pressão no. Ferimento. Antes de ser esposa de Madok. Eu fui uma das consortes do. Rei de Elfame. Me escute, Jude. Não é fácil ser amante do. Grande Rei. Significa estar em perigo constante. É ser um peão. No tabuleiro o tempo todo. Devo estar encarando a boca aberta. De tão embasbacada. Nunca pensei na vida de Oriana antes de ela se casar com. Madok. De repente. Os temores que ela sente por nós ganham. Um novo sentido. Ela estava acostumada a jogar por regras. Totalmente diferentes. O chão parece ter sumido. Eu não conheço. A mulher diante de mim. Não sei o que ela sofreu antes de vir. Para esta casa. Nem sei mais como se tornou esposa de Madok. Ela o amava ou fez algum tipo de acordo inteligente para ganhar. A proteção dele. Eu não sabia responde de um jeito meio estúpido. Eu nunca dei um filho a Eldred diz ela. Mas outra. Amante dele quase deu. Quando ela morreu. O boato era de que. Um dos príncipes envenenara. Só para impedir a competição. Pelo trono. Oriana observa meu rosto com os olhos cor-de-rosa pálidos. Eu sei que ela está falando de Liriope. Você não. Precisa acreditar em mim. Há dezenas de boatos horríveis assim. Quando há muito poder concentrado num só lugar. Há muitas. Sobras pelas quais brigar. Se a corte não está ocupada bebendo. Veneno. Está bebendo Billy. Você não se adequaria a isso. O que faz você pensar assim? Pergunto. As palavras dela. Irritantemente semelhantes às de Madok quando ele descartou. Minhas chances de me tornar cavaleira. Talvez eu fosse me. Adequar bem. Os dedos dela roçam meu rosto de novo. Acaricia o meu. Cabelo. Deveria ser um gesto carinhoso. Mas é avaliador. Madok deve ter amado muito sua mãe diz ela. Ele é. Louco por vocês. No lugar dele. Eu teria mandado as três para. Longe há muito tempo. Eu não duvido disso. Se procurar o príncipe Dain apesar de meus avisos. Se ele. Semear o herdeiro dele em você. Não conte a ninguém antes de. Me contar. Jure pelo túmulo de sua mãe. Sinto as unhas dela. Em minha nuca e faço uma careta. A ninguém. Entendeu? Eu prometo. Eis uma promessa que não devo ter muita. Dificuldade para cumprir. Tento dar peso às palavras. Para que. Ela acredite que estou sendo sincera. Falando sério. Eu. Prometo. Ela me solta. Pode ir. Descanse bem. Jude. Quando você acordar. Já. Estará em cima da hora da curuação. E vai haver pouco tempo. Para descanso. Faço uma reverência e saio. No corredor. Tarina está me espera sentada em um banco. Entalhado com serpentes enroladas. Balançando os pés. Quando. A porta se fecha. Ela ergue o rosto. O que estava fazendo com ela? Balanço a cabeça. Tentando me livrar da enxurrada de. Sentimentos. Você sabia que Oriana era consorte do grande rei? Tarina ergue as sobrancelhas e ri. Satisfeita. Não. Foi isso que ela contou para você? Basicamente. Penso na mãe de Loki e no pássaro. Cantando dentro da bolota. Em Eldred no trono. A cabeça caída. Devido ao peso da coroa. É difícil para mim imaginá-lo com uma. Amante. Ainda mais com a quantidade de amantes que ele devia. Manter para ter tido tantos filhos. Um número um tanto incomum. Para um feérico. Mas talvez seja só falha da minha imaginação. Ah. Tarina parece estar sofrendo da mesma falta de. Imaginação. Ela franze a testa. Intrigada por um momento. É. Parece se lembrar do que ficou esperando para me perguntar. Você sabe por que o príncipe Balequim esteve aqui? Ele esteve aqui? Não sei se consigo sobreviver a mais. Surpresas. Aqui. Nesta casa. Ela sente. Chegou com o Madok. Eles ficaram trancados no escritório. Durante horas. Fico me perguntando quanto tempo depois da partida do. Príncipe Dain eles chegaram. Com sorte. Por tempo suficiente. Para Dain não ouvir nada a respeito de uma cerva desaparecida. Minha mão lateja toda vez que é mexo. Mas já estou feliz por. Simplesmente conseguir mexê-la. Não estou nem um pouco. Ansiosa por mais castigos como aquele. Mas Madok não pareceu zangado comigo agora há pouco. Quando me viu com o vestido. Ele pareceu normal. Satisfeito até. Talvez estivessem discutindo outras coisas. Estranho digo para Tarin. Porque recebia a ordem de não. Contar a ela sobre ser espiã. E não consegui contar sobre Sopi. Fico feliz porque a coroação está quase chegando. Quero que. Chegue e leve todo o resto embora. A noite. Cochilo na cama. Totalmente vestida. Esperando. Fantasma. Matei suas aulas duas noites seguidas. No dia da. Festa de Loki ontem. Enquanto buscava Sopi no mar. L. Vai estar bem irritado quando chegar. Tento não pensar nisso e me concentro em descansar. Inspira. Expira. Quando cheguei ao reino das fadas. Eu tinha dificuldade para. Dormir. Qualquer um acharia que eu teria pesadelos. Mas não me. Lembro de muitos. Meus sonhos lutavam para rivalizar com o. Horror da vida real. Na verdade. Eu não conseguia me acalmar o. Suficiente para descansar. Ficava me revirando durante a noite. Durante a manhã inteira. O coração em disparada. Então. Ao final. Da tarde. Quando o restante do povo fado estava despertando. Eu. Finalmente caía num sono dominado por uma dor de cabeça. Por. Causa disso. Passei a vagar pelos corredores da casa. Feito um. Espírito inquieto. Folheando livros antigos. Mexendo nas peças do. Tabuleiro dos jogos. Torrando queijo na cozinha e olhando para o. Capuz encharcado de sangue de Madok. Como seu objeto. Contive-se as respostas do universo em suas marcas. Um dos. Duendes que trabalhavam aqui. Neuter. Me encontrava e me. Levava de volta ao quarto. Dizendo que se eu não conseguia. Dormir. Era para fechar os olhos e ficar deitada. Que pelo menos. Meu corpo poderia descansar. Mesmo que minha mente não. Conseguisse fazer o mesmo. Estou deitada. Tentando descansar o corpo. Quando ouço um. Movimento na sacada. Eu me viro. Esperando ver fantasma. Estou prestes a provocá-lo por ter feito tanto barulho quando. Percebo que a pessoa sacudindo as portas não é fantasma. É. Valerian. E ele carrega uma faca comprida e curva. O sorriso. Repuxando a boca tão contundente quanto a arma. O que? Eu me sento de repente. O que você está? Fazendo a que? Percebo que estou sussurrando. Surrando. Como se eu estivesse com. Medo de que ele fosse descoberto. Você é minha criatura. Jude Duarte. Só vai atacar quando eu. Mandar atacar. Fora isso. Se aquiete. Pelo menos o príncipe Daini não me enfeite. Sou para obedecer a. Tal ordem. Porque eu não deveria estar aqui. Diz Valerian. Se. Aproximando. Ele cheira a seiva de pinheiro e cabelo queimado. E tem uma leve camada de pó dourado em uma das bochechas. Não sei bem onde ele esteve. Mas não creio que esteja sóbrio. Aqui é minha casa. Estou preparada para treinar com. Fantasma. Tenho uma faca na bota e outra no quadril. Mas. Penso na ordem de Daini. Penso em como não devo desapontá-lo. Ainda mais. Por isso não pego nenhuma das duas. Estou. Desorientada por Valerian estar aqui. No meu quarto. Ele vem até minha cama. Está segurando a faca direito. Mas. Percebo que não tem muita prática no manuseio. Ele não é filho. De general. Nada disso é sua casa. Diz ele. A voz tremendo de raiva. Se Cardan te mandou vir aqui. Então você devia repensar. Seu relacionamento com ele digo. Finalmente. Agora com. Medo. Mas por algum milagre. Minha voz sai firme. Porque se. Eu gritar. Tem guardas nos corredores. Eles vão correr para cá. Eles têm espadas compridas e pontudas. Enormes. Seu amigo. Vai acabar causando sua morte. Mostre seu poder. Mas sempre parecendo impotente. Valerian não parece estar absorvendo minhas palavras. Seus. Olhos estão arregalados. Vermelhos e não totalmente. Concentrados em mim. Sabe o que ele disse quando contei que você tinha me. Esfaqueado. Disse que não era mais do que eu merecia. Isso é impossível. Valerian deve ter entendido errado. Cardan. Devia estar debochando dele por ter me deixado escapar. O que você esperava? Pergunto. Tentando esconder. Minha surpresa. Não sei se você reparou. Mas o sujeito é um. Cretino. Se antes Valerian não tinha certeza se queria me esfaquear. Agora ele tem. Com um pulo. Ele enfia a lâmina no colchão bem. No momento em que rolo para o lado eu fico de pé. Penas de. Ganso voam quando ele puxa a faca. Se espalhando pelo ar. Como neve. Ele fica em riste quando pega uma de minhas. Adagas. Não revele seu talento com lâminas. Não revele sua imunidade. Aos feitiços. Não revele tudo o que você é capaz de fazer. Mal sabia o príncipe Dain que minha verdadeira habilidade é a. De irritar as pessoas. Valerian avança para mim de novo. Ele está embriagado é. Furioso. E não é tão bem treinado. Mas é um feérico. Nascido com. Os reflexos de gato e abençoado com uma altura que lhe dá. Maior alcance. Meu coração está em disparada. Eu devia gritar. Por socorro. Devia gritar. Abro a boca. Mas ele pula em cima de mim. O grito sai como. Uma baforada de ar quando perco o equilíbrio. Meu ombro bate. No chão com força. E eu rolo novamente. Apesar da surpresa. Tenho prática suficiente para chutar a mão da faca quando ele se. Aproxima de mim. A lâmina sai deslizando pelo chão. Calma peço. Como se estivesse tentando acalmar a nós. 2. Calma. Ele nem hesita. Apesar de eu estar segurando uma faca. Apesar de ter desviado de seus ataques duas vezes e de tê-lo. Desarmado. Apesar de já tê-lo esfaqueado uma vez. Valerian. Tenta agarrar meu pescoço de novo. Seus dedos afundam na. Minha pele e me lembro do momento em que ele enfiou a fruta. De fada na minha boca. A carne macia se abrindo entre meus. Dentes. Eu me lembro de ter sufocado com o néctar e a poupa ao. Mesmo tempo em que a euforia horrível da maçã eterna tomava. Conta de mim. Roubando até mesmo a atenção que eu deveria. Dar ao fato de estar morrendo. Ele queria me ver morrer. Queria. Me ver lutar para respirar. Assim como estou lutando agora. Então encaro os olhos dele e encontro a mesma expressão lá. Você não é nada. Você mal existe. Seu único propósito é. Procriar mais seres da sua espécie antes de sofrer uma morte. Sem sentido e agonizante. Ele está enganado. Vou fazer minha vida efêmera representar. Muita coisa. Não vou ter medo dele nem da censura do príncipe Dain. Se. Eu não puder ser melhor do que eles. Então vou ser muito pior. Apesar dos dedos na minha traqueia. Apesar de minha visão. Periférica já estar escurecendo. Eu calculo bem meu golpe antes. De enfiar a faca no peito de Valerian. No coração. Valerian rola de cima de mim. Emitindo um som gorgolejante. Respiro fundo para sorver o ar. Ele tenta ficar de pé. Oscila e cai. De joelhos. Olho para ele. Tonta. E vejo o cabo de minha faca. Cravada em seu peito. O veludo do gibão está ganhando um tom. Vermelho mais escuro e úmido. Ele estica a mão para a lâmina. Ávido para arrancá-la. Não faça isso digo automaticamente. Porque sei que só. Vai piorar o ferimento. Procuro qualquer coisa nos arredores. Tem. Uma nágua com várias saias no chão. A qual posso usar para. Estancar o sangue. Ele desliza de lado. Para longe de mim. É. Rosna. Embora mal esteja conseguindo manter os olhos abertos. Você tem que me deixar. Começo a dizer. Eu amaldiçoo você. Sussurra Valerian. Eu amaldiçoo. Você. Três vezes. Eu amaldiçoo você. Como você me. Assassinou. Que suas mãos estejam sempre sujas de sangue. Que a morte seja sua única companheira. Que você. Ele. Para de falar abruptamente e tosse. Quando cessa. Não se mexe. Mais. Os olhos ficam como estão. Entre abertos. Mas não brilham. Mais. Horrorizada com a maldição. Minha mão ferida voa até a boca. Para cobrí-la. Como se para segurar um grito. Só que o grito não. Vem. Não gritei durante esse tempo todo e não vou começar. Agora. Quando não há mais nada pelo que gritar. Conforme os minutos vão se passando. Permaneço ali. Sentada ao lado de Valerian. Vendo a pele de seu rosto ficar cada. Vez mais pálida pela falta de bombeamento de sangue. Vendo os. Lábios ganharem um tom azul esverdeado. Ele não morre de um. Jeito muito diferente dos mortais. Mas tenho certeza de que. Detestaria saber disso. Se não fosse por mim. Valerian poderia. Ter vivido mil anos. Minha mão dói mais do que nunca. Devo ter batido o ferimento. Durante a luta. Olho ao redor e vejo meu reflexo no espelho do outro lado do. Quarto. Uma garota humana. Descabelada. Os olhos febres. Uma. Possa de sangue se formando aos seus pés. Fantasma está chegando. Ele saberia o que fazer com um. Cadáver. Certamente matou gente antes. Mas o príncipe Dain já. Está doido de raiva de mim só porque esfaqueei o filho de um. Membro bem visto de sua corte. O fato de eu ter matado esse. Mesmo o filho na noite anterior a coroação de Dain não pegaria. Nada bem. As últimas pessoas que preciso que saibam disso. Estão na corte de sombras. Não. Eu mesma preciso esconder o corpo. Passo os olhos pelo quarto em busca de inspiração. Mas ó. O único lugar que julgo capaz de escondê-lo temporariamente é. Embaixo da cama. Abro a anágua ao lado do corpo de Valerian. O enrolo. Fico um pouco enjoada. O corpo ainda está quente. Ignoro o fato. Arrasto Valerian até a cama e o empurro para baixo. Dela. Primeiro com as mãos e depois com os pés. Só resta uma mancha de sangue no piso. Pegou jarra de água. Perto da cabeceira da cama e jogo um pouco nas tábuas do. Chão. Depois um pouco no rosto. Quando finalizo a limpeza. Minha mão boa está tremendo. Caio no chão. As duas mãos nu. Cabelo. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Mas. Quando o fantasma chega em minha sacada. Ele não. Percebe nada. E é isso que importa. Capítulo 19. Durante a noite. Fantasma me mostra como subir mais alto do que o patamar onde Tarine e eu ficamos na última vez. Subimos até os caibros acima do grande salão e nos acomodamos nas enormes vigas de madeira. Estão cobertas de uma teia de raízes que às vezes se enveredam no formato de gaiolas. Às vezes de sacadas. E às vezes mais parecem cordas bambas. Abaixo de nós estão sendo feitos os preparativos para a coroação. Toalhas de mesa em veludo azul. Prata martelada e dourado trançado estão sendo estendidas. Cada uma delas decorada com o brasão da casa de grembriar. Uma árvore florida com espinhos e raízes. Você acha que as coisas vão melhorar depois que o príncipe Dain se tornar o grande rei? Pergunto. Fantasma dá um sorriso vago e balança a cabeça com tristeza. As coisas serão iguais ao que sempre foram. Responde. Só que mais. Não sei o que isso quer dizer. Mas é uma resposta férica o suficiente para eu saber que é improvável que eu consiga arrancar mais alguma coisa dele. Penso no corpo de Valerian embaixo da minha cama. Os fééricos não apodrecem do mesmo jeito que os mortais. Às vezes seus corpos são cobertos por líquen ou por cogumelos. Já ouvi histórias sobre campos de batalhas que viraram colinas verdejantes. Eu adoraria voltar e descobrir que Valerian virou planta, mas duvido que tenha tanta sorte assim. Eu não devia estar pensando no corpo dele, devia estar pensando nele. Devia estar preocupada com mais do que ser pega. Caminhamos pelas raízes e vigas, despercebidos, saltitando silenciosamente acima de grupos de cervos uniformizados. Eu me viro para fantasma, observo o rosto calmo e a maneira experiente com que ele posiciona os pés. Tento imitá-lo. Tento não usar a mão machucada para nada além de equilíbrio. Ele parece reparar, mas não faz perguntas. Talvez já saiba o que aconteceu. Agora espere e ordena quando nos acomodamos em uma viga roça. Por alguma coisa específica? Pergunto. Fui informado de que tem um mensageiro vindo da propriedade de Balequim, disfarçado com o uniforme do grande rei diz. Temos que matá-lo antes que entre nos aposentos reais. Fantasma diz isso sem nenhuma emoção em particular. Eu me pergunto há quanto tempo ele trabalha para Dain. E me pergunto se Dain já pediu para ele enfiar uma faca na própria mão, se testa todos da mesma forma, ou se foi um teste especial, só para os mortais. O mensageiro vai assassinar o príncipe Dain? Pergunto. Não vamos esperar para descobrir diz ele. Abaixo de mim, esculturas com fios de açúcar são finalizadas em torres cristalinas e altas. Maçãs pintadas de nunca mais são empilhadas nas mesas de banquete, em quantidade tal para entorpecer metade da corte. Penso na boca de cardam manchada de dourado. Tem certeza de que ele vai passar por aqui? Tenho diz fantasma, e não mais do que isso. Então esperamos, e tento não me agitar quando os minutos viram horas, mudando de posição apenas o suficiente para os músculos não ficarem doloridos. Isso é parte do meu treinamento, provavelmente o aspecto que fantasma acha mais essencial depois da capacidade de ser sorrateiro. Ele sempre diz que a maior parte do tempo de um assassino e ladrão se resume em esperar. A coisa mais difícil, de acordo com ele, é não deixar a mente vagar para outras coisas. Ele parece estar certo. Lá em cima, olhando a movimentação dos servos, meus pensamentos logo se voltam para a coroação, para a garota afogada, para a cardam chegando a cavalo quando eu estava fugindo da mansão Olou, para o sorriso congelado e morto de Valerian. Arrasto os pensamentos de volta ao presente. Abaixo de mim, uma criatura com cauda comprida e sem pelos se arrasta na sujeira e atravessa o aposento. Por um instante, penso ser da equipe de cozinha. Mas o saco que carrega está imundo demais, e tem alguma coisa errada com o uniforme. A criatura não está vestida como um dos servos de balequim, mas também não é o mesmo uniforme do restante da equipe do palácio. Olho para fantasma. Ótimo diz ele. Agora dispare. Minhas mãos estão suadas quando pego a besta em miniatura, procurando firmá-la no braço. Cresci em uma casa que é um verdadeiro matadouro. Fui treinada para isso. Minha lembrança principal da infância envolve derramamento de sangue. E até já matei esta noite. Mas, por um momento, não tenho certeza se sou capaz. Você não é assassina. Respiro fundo e disparo. Meu braço tem um espasmo devido ao coice. A criatura cai, um braço trêmulo lançando uma pirâmide de maçãs douradas para tudo que é lado no chão. Eu me recosto em um amontoado denso de raízes, tal como me ensinaram. Servos inicia uma gritaria, procurando pelo autor do disparo. Ao meu lado, fantasmas tentem um sorriso de canto de boca. Foi seu primeiro? Pergunta. E quando olho para ele, sem entender, ele esclarece, você já matou alguém? Que a morte seja sua única companheira. Balanço a cabeça, sem confiar em mim mesma para dizer a mentira em voz alta de forma convincente. Às vezes, os mortais vomitam. Ou choram, diz ele, claramente satisfeito por eu não estar fazendo nenhuma dessas coisas. Não é vergonha nenhuma. Estou ótima, comento. Respirando fundo e encaixando uma nova flecha na besta. O que sinto é uma espécie de prontidão meio tensa, encharcada de adrenalina. Parece que ultrapassei algum tipo de limiar. Antes, eu nunca sabia até onde seria capaz de ir. Agora, acredito ter a resposta. Vou até onde tiver que ir. Vou longe demais. Ele erga as sobrancelhas. Você é boa nisso. Boa de mira e com estômago para a violência. Fico surpresa. Fantasma não costuma fazer elogios. Eu prometi me tornar pior do que meus rivais. Dois assassinatos executados numa única noite marcam o trajeto do qual eu deveria mergulhar. Madoc não poderia estar mais errado ao meu respeito. A maioria dos filhos dos nobres não tem paciência, diz ele. E não está acostumada a sujar as mãos. Não sei o que dizer. A maldição de Valerian está fresca na minha mente. Talvez algo tenha se quebrado dentro mim ao presenciar meus pais serem assassinados. Talvez minha vida ferrada tenha me transformado numa pessoa capaz de ferrar as coisas. Mas parte de mim se pergunta se fui criada por Madoc para fazer parte daquele ramo da família responsável pelo derramamento de sangue. Eu sou assim por causa do que ele fez com meus pais ou porque ele foi meu pai. Que suas mãos estejam sempre sujas de sangue. Fantasma estica a mão para segurar meu pulso, e antes que eu possa me desvencilhar, ele aponta para as meias luas descoradas na base de minhas unhas. Falando em mãos, dá pra ver pelos seus dedos o que você anda fazendo. Amatiza azul. Também sinto cheiro no seu suor. Você anda se envenenando. Engulo em seco, mas, como não tenho motivo para negar, simplesmente faço que sim com a cabeça. Por quê? O que mais gosto em fantasma é que ele nunca faz as perguntas preparando o terreno para um sermão. Ele só parece curioso. Não sei bem como explicar. Ser mortal significa ter que me esforçar mais. Fantasma avalia minha expressão. Venderam mesmo uma porção de mentiras para você. Muitos mortais são melhores do que os féricos em várias coisas. Por que você acha que nós costumamos sequestrá-los? Demoro um momento para perceber que ele está falando sério. Então eu poderia ser. Não consigo terminar a frase. Ele ri. Melhor do que eu? Não força barra. Não era essa o que eu ia dizer para o texto. Mas ele apenas sorri. Eu olho para baixo. O corpo ainda está caído lá. Alguns cavaleiros se reuniram em volta. Assim que removerem o corpo, iremos embora. Eu só preciso conseguir derrotar meus inimigos. Só isso. Ele parece surpreso. Então você tem muitos inimigos? Tenho certeza de que ele me imagina entre os filhos dos nobres, com as mãos macias e saias de veludo. Ele pensa em pequenas crueldades, delitos leves, humilhações menores. Não muitos respondo, pensando no olhar indolente de ódio que Cardan lançou para mim sob a luz das tochas no labirinto. Mas são de qualidade. Quando os cavaleiros finalmente removem o corpo e ninguém está nos procurando mais, fantasma me guia pelas raízes de novo. Seguimos pelos corredores até conseguirmos chegar perto o bastante da bolsa do mensageiro para roubar os papéis ali dentro. Mas, de perto, percebo uma coisa que faz gelar meu sangue. O mensageiro estava disfarçado. A criatura é mulher, e embora a cauda seja falsa, o nariz comprido de Pastinac é real. Ela é uma das espiãs de Madok. Fantasma enfia o bilhete no casaco e só um desenrola quando estamos no bosque, apenas o luar como iluminação. Mas quando ele lê, sua expressão fica pétrea. Ele está segurando o papel com tanta força que está enrugando entre os seus dedos. O que diz? Quero saber. Ele vira o papel para mim. Tem cinco palavras rabiscadas. Mate o portador desta mensagem. O que quer dizer? Pergunto, enjoada. Fantasma balança a cabeça. Quer dizer que Balequim armou para a gente. Venha. Temos que ir. Ele me puxa pelas sombras, e juntos nos afastamos. Não conto para a fantasma que achava que ela trabalhava para Madok. Em vez disso, simplesmente tento entender as coisas sozinha. Mas tenho poucas peças do quebra-cabeça. O que o assassinato de Liriope tem a ver com a coroação? O que Madok tem a ver com isso? A espiã dele poderia ser uma agente dupla, trabalhando para Balequim além de Madok. Se sim, isso quer dizer que ela estava roubando informações da minha casa. Alguém está tentando nos distrair enquanto prepara a armadilha diz fantasma. Fique alerta amanhã. Ele não me dá mais ordens específicas, nem me manda parar de tomar as pequenas doses de veneno. Ele não me manda fazer nada de diferente. Apenas me leva para casa para dormir um pouco, logo depois do amanhecer. Quando estamos prestes a nos separar, tenho vontade de parar e me botar à mercê dele. Eu fiz uma coisa horrível. Almejo dizer. Me ajude com o corpo. Me ajude. Mas todos nós sempre almejamos coisas idiotas. Isso não quer dizer que devemos obtê-las. Enterro Valerian perto do estábulo, para além dos cercados, para que nenhum mais carnívoro dos cavalos de Madok possa cavar para mastigar seus ossos. Não é fácil enterrar um corpo. E não é fácil enterrar um corpo sem despertar a desconfiança de todo mundo da sua casa. É necessário rolar Valerian até a sacada do meu quarto e lançá-lo na vegetação abaixo. Depois, com apenas uma das mãos, preciso arrastá-lo para bem longe de casa. Estou cansada e suada quando chego a um possível local para a cova, forrado de grama coberta de oevalho. Pássaros que acabaram de despertar chamam uns aos outros embaixo do céu cada vez mais claro. Por um momento, só quero me deitar. Mas ainda preciso cavar. A tarde seguinte passa num ótimo, com direito à privação de sono, sendo maquiada e trançada, apertada e espremida em um espartilho. Três brincos gordos de ouro sobem por uma das orelhas verdes de Madok, e ele usa longas garras douradas nos dedos. Oriana parece uma rosa desabrochando ao lado dele, usando um imenso colar de esmeraldas de corte rudimentar no pescoço, grande o bastante para contar com uma armadura. Em meu quarto, desenrolo a mão. Parece pior do que eu esperava, umida e grudenta em vez de já estar formando casca. Está inchada. Finalmente sigo o conselho de Dain e pego o musgo na cozinha, lavo o ferimento e o embrulho novamente com o suporte de botão improvisado. Eu não planejava usar luvas na coroação, mas não tenho escolha. Reviro as gavetas, encontro um par de seda azul escuro e o pego. Imagino o Loki segurando minhas mãos hoje, imagino-o me levando pela colina. Espero que eu consiga conter a careta se ele apertar minha mão. Não posso deixar que imagine o que aconteceu com Valerian. Por mais que goste de mim, creio que ele odiaria beijar a pessoa que enterrou um de seus amigos. Minhas irmãs e eu nos esbarramos no corredor quando passamos apressadas, procurando os acessórios necessários. Vivienne revira meu armário de joias por não ter encontrado nada que combinasse com o vestido fantasmagórico que está usando. Você vai mesmo participar? Provoco. Madok vai ficar perplexo. Estou usando uma gargantilha para esconder os hematomas que surgiram em meu pescoço quando Valerian me esganou. Quando eu vivi-se a joelha para desembolhar um emaranhado de brincos, fico apavorada, com medo de que ela espie embaixo da minha cama e ache alguma mancha de sangue remanescente. Fico tão preocupada que mal registro seu sorriso. Gosto de deixar todo mundo alerta, diz ela. Além do mais, quero fofocar com a princesa Ria e ver o espetáculo de tantos governantes de cortesféricas em um só lugar. Mas, acima de tudo, quero conhecer o pretendente misterioso de Tarina e ver o que Madok vai achar do pedido de casamento. Você tem ideia de quem seja? Pergunto. Com todos os acontecimentos recentes, eu quase me esqueci. Não tenho nenhum palpite. E você? Ela encontra o que estava procurando, gotas de labradorite iridescentes que Tarina me deu no nosso décimo sexto aniversário, feitas por um funileiro goblin e pagas com três beijos. Nos momentos livre, fiquei revirando sem parar a ideia de quem poderia pedir a mão dela. Penso na forma como Cardana puxou de lado e a fez chorar. Penso no olhar predador de Valerian. No modo como ela me empurrou com força demais quando fiz a provocação sobre Balequim, embora eu tenha quase certeza de que não é ele. Minha cabeça gira, e quero me deitar na cama e fechar os olhos. Por favor, que não seja nenhum deles. Que seja um desconhecido bondoso. Então relembro o que ela disse. Acho que você gostaria dele. Eu me viro para Vivi e, quando estou prestes a começar uma lista das possibilidades mais idôneas, Madouk entra no quarto. Ele está segurando uma espada fina com cabo de prata. Viviane diz, a cabeça inclinada. Você pode me dar um momento a sós com Jude? Claro, papai responde Vivi, com uma ênfase baixinha e venenosa enquanto sai com meus brincos. Ele pigarreia com certo constrangimento e entrega a espada de prata para mim. O guarda-mão e o pomo não possuem adornos, mas tem forma elegante. A lâmina é gravada no suco com um desenho quase imperceptível de trepadeiras. Tem uma coisa que gostaria que você usasse hoje. É um presente. Acho que chegou a arquejar. É uma espada muito, muito, muito bonita. Você tem treinado com tanta dedicação que eu logo soube que deveria ser sua. O artesão que a fez a batizou de cair da noite. Mas é claro que você pode chamá-la como quiser, ou não chamar de nada. Dizem que dá sorte a quem a empunha, mas todo mundo diz isso sobre espadas, não é? É uma espécie de herança familiar. As palavras de Oriana voltam à minha mente. Ele é louco por vocês. Deve ter amado muito sua mãe. Mas e o aqui? Pergunto. E se ele a quiser? Madoka abre um pequeno sorriso. Você a quer? Quero digo, sem conseguir me controlar. Quando tiro a espada da bainha, ela desliza como se tivesse sido feita para... Minha mão. O equilíbrio é a perfeito. Sim, claro que quero. Que bom, porque essa espada soa por direito. Foi feita por... Seu pai, Justine Duarte. Foi ele quem a criou, ele quem a batizou. É herança da sua família. Fico sem ar por um momento. Nunca ouvi o nome do meu pai. Saindo da boca de Madoka assim, em alto e bom som. Nós nunca... Conversamos sobre o fato de que ele assassinou meus pais. Sempre contornamos o assunto. Nem falamos sobre a época em que eles estavam vivos. Meu pai fez isto, repito com cuidado, para ter certeza. Meu pai esteve aqui, em Faire. Sim, durante vários anos. Só tenho algumas de suas... Produções. Encontrei duas, uma para você e outra para Tarine. Ele faz uma careta. Foi aqui que sua mãe o conheceu. Eles... Fugiram juntos para o mundo mortal. Respiro, com um calafrio, e encontro a coragem para fazer a... Pergunta na qual já pensei muitas vezes, mas nunca ousei... Verbalizar. Como eles eram. Faço uma careta quando as palavras... Saem. Eu nem sei se quero que ele me conte. Às vezes, só quero... Odiá-la, porque se eu conseguir odiá-la, a Marmadok não vai ser... Um fardo tão grande assim. Mas é claro que ela ainda é minha mãe. A única coisa que me... Faz sentir raiva de verdade é o fato de ela ter morrido, e isso... Certamente não foi culpa dela. Marmadok se senta no banco com pés de bode diante da minha. Penteadeira e estica a perna ruim, parecendo prestes a mim. Contar uma história de Linar. Ela era inteligente, sua mãe... E jovem. Depois que eu a... Trouxe para Faire, ela bebeu e dançou por semanas. Era o... Centro de todas as festas. Eu nem sempre podia estar com ela. Estava acompanhando. Uma guerra no leste. Um rei um selia com muitos territórios é... Nenhum desejo de se submeter ao grande rei. Mas eu absorvia... A felicidade dela quando voltava para cá. Ela fazia todo mundo... Ao seu redor sentir que todas as coisas impossíveis eram... Possíveis. Acho que eu atribuí isso à mortalidade, mas creio que... Não estava sendo justo. Era outra coisa. A ousadia, talvez... Ela... Parecia nunca ter medo. Nem de magia e nem de nada. Achei que ele ficaria com raiva, mas obviamente não está. Na... Verdade. Sua voz carrega um carinho totalmente inesperado. Eu... Me sento no banco na frente da cama, usando minha nova... Espada como apoio. Seu pai era interessante. Imagino que você ache que eu... Não o conhecia, mas ele esteve muitas vezes na minha casa. Ah! Antiga, aqui eles queimaram. Costumávamos beber vinho de... Meão nos jardins, nós três. Ele amava espadas desde criança. Quando tinha mais ou menos a sua idade, ele conseguiu... Convencer os pais a deixar que construísse sua primeira forja no... Quintal. Em vez de ir para a faculdade, seu pai encontrou um mestre. Ferreiro especialista em espadas para aceitá-lo como aprendiz. Ah! Partir daí, foi apresentado a uma curadora assistente em um... Museu. Ela o deixava entrar lá de madrugada, permitia que visse... As espadas e apurasse sua arte. Mas então ele ouviu falar sobre... Os tipos de espada que só podiam ser feitos pelos feéricos. É! Assim veio nos procurar. Ele era um mestre ferreiro quando chegou aqui, e estava... Ainda mais habilidoso quando foi embora. Mas não conseguiu... Resistir a se gabar de ter roubado nossos segredos. Assim como... A noiva. Em algum momento, a história chegou a Balequim, e ele a... Transmitiu a mim. Se meu pai tivesse prestado atenção em Madok, saberia que... Era um erro se gabar de ter roubado dele. Mas eu já andei nas... Ruas do mundo mortal e senti quanto parecem distante de... Eufame. Com o passar dos anos, o período que ele passou no... Reino das fadas deve ter começado a soar feito um sonho. Distante. Não tenho muita bondade em mim, diz Madok. Mas... Tenho uma dívida com você e suas irmãs. E jurei fazer o melhor. Que conseguir por vocês. Eu me levanto e atravesso o quarto para colocar a mão. Enluvadas sobre a pele verde clara de seu rosto. Ele fecha os... Olhos felinos. Não consigo perdoá-lo, mas também não consigo... Odiá-lo. Ficamos assim por um longo momento. Então ele ergue o... Olhar... Segura minha mão sem atadura e a beija. Os lábios. Tocando o tecido da luva. Depois de hoje, as coisas serão diferentes, diz ele. Vou... Esperar você na carruagem. E então Madok sai. Põe as mãos na cabeça. Meus... Pensamentos estão uma confusão. Mas... Quando me levanto... Pego minha espada nova. É fria e sólida em minhas mãos. Pesada como uma promessa. Capítulo 20. O AK está de verde. Dançando na frente da carruagem. Quando... Me vê. Corre até mim. Ávido para que eu o pegue no colo. Depois... Corre para fazer carinho no cavalo antes de mim. É uma criança. Fada. Com os impetos de uma criança fada. Tarine está linda com o vestido bordado. E Vivi está radiante em... Cinza violeta suave com mariposas delicadamente costuradas no... Corpete. Parecendo voar dos ombros para o peito e se reunindo... Em um montinho de um lado da cintura. Percebo como foram... Poucas as vezes em que a vi com roupas realmente esplêndidas. Seus cabelos estão presos e meus brincos cintilam nas orelhas. Cobertas de penugem. Os olhos de gato brilham em meia luz. Gêmeos dos de Madok. Pela primeira vez. Isso me faz sorrir. Seguro a mão de Tarine com minha mão boa. E ela aperta com... Força. Trocamos um sorriso. Conspiraduras desta vez. Na carruagem. Há várias coisas para comer. Uma decisão. Muito inteligente de alguém. Porque nenhuma de nós se lembrou. De se alimentar o suficiente o dia todo. Tiro uma luva e como dois. Rolinhos de pão tão leves e cheios de ar que parecem-se. Dissolver na língua. No recheio de cada um. Uma mistura de... Passas e nozes com mel. A doçura suficiente para fazer meus... Olhos se encherem d'água. Madok me passa um pedaço de... Queijo amarelo claro e uma fatia ainda sangrenta de carne de... Servo com cobertura de junípero e pimenta. Mandamos ver na... Comida rapidamente. Vejo o capuz vermelho de Madok enfiado no bolso da frente. É... Sua versão de uma medalha, acho, a ser usada em ocasiões. Oficiais. Ninguém fala nada. Não sei o que está se passando pela... Cabeça dos outros, mas abruptamente percebo que vou ter que... Dançar. Sou péssima dançarina porque não tenho prática além. Das aulas humilhantes na escola, contariam sendo meu par. Penso em fantasma, em barata e em bomba tentando... Proteger da endo que Balequim planejou. Como eu gostaria de... Saber o que fazer para ajudá-lo. Mate o portador desta mensagem. Olho para Madok, que beberica a vinho com especiarias. L. Parece totalmente à vontade, totalmente alheio, ou... Despreocupado, a perda de uma de suas espiãs. Meu coração acelera. Fico me lembrando de não passar a mão. Na saída do vestido por medo de sujá-la de comida. Por fim. Oriana nos entrega alguns lenços molhados com água de rosas. Zé... Hortelã para nos limparmos. Isso gera uma confusão, com o Aki. Fazendo o possível para escapar da limpeza. Não há muito... Espaço para correr na carruagem, mas ele consegue se afastar. Mais do que parece ser possível, pisoteando todas nós no... Processo. Estou tão distraída que nem faço a careta automática quando... Passamos pela pedra e entramos no palácio. Estamos parando. Antes mesmo de eu perceber que chegamos. Um recepcionista. Abre a porta, e consigo ver o pátio inteiro. Tomado por música é... Por vozes e por alegria. E velas, florestas de velas, a cera. Derretendo e criando um efeito de madeira comida por cupim. Tem velas até nos galhos das árvores, as chamas tremeluzindo. Com o movimento dos vestidos abaixo. Elas ocupam as paredes. Como sentinelas. E também se amontoam sobre as pedras. Iluminando a colina. Pronta? Sussurra Tarine para mim. Sim digo, levemente sem fôlego. Então saímos da carruagem. Oriana prendeu uma pequena. Coleira de prata no pulso de Aki. O que não me parece uma ideia. Tão ruim. Ainda que ele esteja choramingando e se sentando na... Terra em protesto. Tal qual um gato. Viviene olha ao redor. Há algo de feral em seu olhar. As... Narinas se dilatam. Temos que cumprimentar o grande rei uma última vez? Pergunta ela para Madok. Ele balança a cabeça sem muito afinco. Não. Seremos chamados quando for a hora de fazermos. Nosso juramento. Até lá. Tenho que ficar ao lado do príncipe Dain. E vocês podem ir se divertir até os sinos tocarem Ivalmoren. Começar a cerimônia. Nessa hora. Sigam para a sala do trono. Para testemunharem a coroação. Prefiro que fiquem perto do... Trono. Onde meus cavaleiros podem cuidar de vocês. Eu me viro para Oriana. Esperando um novo sermão sobre não. Me meter em confusão. Ou pelo menos um breve discurso para... Que eu mantenha as pernas fechadas perto da realeza. Mas ela... Está ocupada demais pedindo para Wak sair do meio da estrada. Vamos comemorar desvivi. Puxando a mim e a Tarim. Escapulimos para o meio da multidão e... Momentos depois. Estamos afogados nela. O palácio de Elfame está lotado. Os feéricos selvagens não. Aliados. Os cortesãos e os monarcas se misturam. Serianos da... Corte submarina da rainha Ulag conversam num idioma. Próprio. Pelas penduradas nos ombros feito capas. Vejo o Lorde. Da corte de cupins. Rui bem. Que dizem ter matado a própria. Amante para ganhar um trono. Ele está perto de uma das mesas. Mais compridas. E mesmo com o salão abarrotado. Há espaço. Em volta dele. Como se ninguém ousasse chegar perto demais. O... Cabelo de Rui bem é da cor do sal. Seu traje é todo preto e ele traz... Uma daga mortal pendurada no quadril. Ao lado do Lorde. Uma... Garota pichir de pele verde usa o que parece ser um vestidinho. Cinza pérola e coturnos pesados. Roupas obviamente humanas. Parados. Um de cada lado da pichir. Estão dois cavaleiros com o... Uniforme da casa de Rui bem. Uma com o cabelo escarlate. Trançado em volta da cabeça. Do camara. Aquela que nos deu. Uma aula sobre a coroa. Há outras criaturas. Figuras sobre as quais já ouvi embaladas. Rui silver de Nova Valon. Que separou sua ilha da costa da... Califórnia. Está conversando com o filho do exilado Alder King. Severin. Que talvez vá tentar se aliar ao novo grande rei ou... Entrar na corte de Lorde Rui bem. Ele está acompanhado de um... Garoto humano Rui vida minha idade. Fato que me fez parar é... Observá-los. O garoto é servo de Severin? Está encantado? Não. Consigo saber pela forma como olha em volta. Mas quando nota... Que estou observando... O garoto sorri. Viro a cabeça rapidamente. Quando faço isso... Os sereianos se mexem... E percebo outra. Pessoa com eles. De pele cinzenta e lábios azuis. O cabelo caído. Em volta do rosto com olhos fundos. Mas... Apesar de tudo isso... Eu... A reconheço. Sopi. Eu tinha ouvido histórias sobre os... Sereianos da corte submarina ficarem com os marinheiros. Afogados. Mas não acreditava nelas. Quando Sopi mexia... Boca. Vejo agora que tem dentes afiados. Um tremor me atinge. Cambaleio atrás de Vivi e Tarine. Quando olho para trás... Já não. Vejo Sopi. E agora nem sei mais dizer se foi apenas fruto da... Minha imaginação. Passamos por criaturas lupinas. Um chagfoal e um bargueste. Todos estão rindo alto demais. Dançando com energia demais. Quando passo por uma pessoa fantasiada de goblin. O sujeito. Levanta a máscara e me oferece uma piscadela. É barata. Eu soube sobre a outra noite. Bom trabalho diz ele. Agora fique de olho em qualquer coisa que pareça fora de lugar. Se Balequinda se dirigir contra Dain. Vai fazer antes de A. Ceremônia começar. Pode deixar respondo. Me desvencilhado de minhas. Irmãs para ficar um momento a sós com ele. É fácil se perder um. Pouco com uma multidão dessas. Que bom. Vim testemunhar o príncipe Dain ganhar a coroa. Ele enfia a mão no paletó marrom folha e saca uma garrafinha. Prateada. Tira a tampa aí e bebe um gole. E os nobres. Cabriolarem e fazerem papel de bobos. Ele estica o recipiente para mim com a garra verde acinzentada. Mesmo de longe, sinto o cheiro do que tem dentro. Pungente, forte e um pouco pantanoso. Não, estou bendigo. Balançando a cabeça. Está mesmo. Retruca ele, rindo. E abaixa a máscara de... Novo. Fico sorrindo enquanto baratas se embrenham na multidão. Ao... Vê-lo, fui tomada por uma sensação de finalmente estar me... Encaixando. Ele, fantasma e bomba não são exatamente meus... Amigos, mas parecem gostar de mim. E não estou inclinada a me... Prender a detalhes. Tenho espaço junto a eles. E um propósito. Por onde você andou? Pergunta Vivienne. Me segurando. Você precisa de uma coleira como a de Wack? Venha, vamos. Dançar. Então vou com elas. Tem música para todo lado, incitando uma. Leveza nos passos. Dizem que é impossível resistir a atração da... Música feérica, o que não é bem verdade. O impossível mesmo é... Parar de dançar depois que se começa, contanto que a música... Continue. E ela continua a noite toda, uma nova dança se... Iniciando antes mesmo de anterior terminar... Uma música. Emendando na outra sem pausa para recuperar o fôlego. É... Estase antes ser capturada pela música... Ser levada pela maré. Mas... É claro que Vivi, por ser uma deles... Consegue parar quando quer. Ela também pode nos tirar da dança... Então dançar com ela é... Quase seguro. Não que Vivi se lembre de fazer a coisa segura. Sempre. Mas eu sou a última pessoa que pode julgar qualquer um por... Isso. Damos as mãos e entramos no círculo de dança... Pulando é... Rindo. A música parece estar clamando meu sangue... Correndo. Pelas veias com o mesmo batimento irregular... Com os mesmos... Acordes doces. O círculo se rompe... E de alguma forma me flagro. De mãos dadas com o Locke. Ele me gira em um movimento... Vertiginoso. Você está linda diz. Como uma noite de inverno. Ele sorri para mim com aqueles olhos de raposa. O cabelo. Castanho avermelhado sem caracolha em volta das orelhas. Pontudas. Locke usa um brinco de ouro em uma das orelhas. Uh! Qual reflete a luz das velhas feito um espelho. É ele quem está. Lindo hoje. Com uma espécie de beleza sufocante e não humana. Estou feliz por você ter gostado do vestido consigo dizer. Me responda. Você seria capaz de me amar? Pergunta. Ele. Aparentemente do nada. Claro. Dou uma gargalhada. Sem saber direito o que. Resposta devo dar. Mas a pergunta é formulada de um jeito tão estranho que não tenho como negar. Eu amo o assassino dos meus pais. Sendo assim, acho que seria capaz de amar qualquer um. Eu gostaria de amá-lo. Eu me pergunto diz ele. O que você faria por mim? Não sei o que você quer dizer. Essa figura intrigante com olhos chamejantes não é o Locke que a ficou no telhado de sua propriedade comigo. Que conversou tão delicadamente o que. Me perseguiu pelos corredores em meio a muita risada. Não sei. Direito quem é este Locke. Mas ele me tirou totalmente do prumo. Você faria uma promessa por mim? Ele está sorrindo. Como se fosse uma provocação. Que promessa? Ele me gira. E meus sapatinhos de couro. Fazem uma pirueta acima da terra batida. Ao longe, um flautista. Começa a tocar. Qualquer promessa diz ele num tom leve. Embora o pedido não seja tão leve assim. Acho que depende digo. Porque a resposta é verdadeira. Um simples não. Não é o que se quer ouvir. Você me ama o suficiente para abrir mão de mim? Tenho. Certeza que minha expressão agora é de choque. Ele chega. Mais perto. Esse não é um teste de amor? Eu. Eu não sei respondo. Tudo isso deve estar levando. Há algum tipo de declaração da parte dele. Seja de afeição ou de. Ausência dela. Você me ama o suficiente para chorar por mim? As. Palavras são ditas pertinho do meu pescoço. Sinto o hálito de. Locke. O que faz eu me eriçar? O que me causa um calafrio? Estranho. Uma mescula de desejo e desconforto. Você quer dizer. Se você se machucasse. Quero dizer se eu machucasse você. Minha pele fica arrepiada. Não estou gostando nada disso. Mas pelo menos sei o que dizer. Se você me machucasse. Eu não choraria. Eu machucaria. Você também. O passo dele hesita conforme seguimos deslizando pelo salão. Tenho certeza de que você. E então ele para de falar e olha para trás. Nem consigo pensar. Direito. Estou corada. Morrendo de medo do que vai dizer agora. Hora de trocar de parceiros diz uma voz. E percebo que é. A pior pessoa possível. Cardan. Ah diz ele para Locke. Roubei sua fala. O tom não é simpático. E quando reviro as palavras na mente. Elas não me consolam. Locke me entrega para o príncipe mais jovem. Conforme é. Esperado por deferência. Disso as laio. Noto que Tarina está nos. Observando. Ela está paralisada no meio da festa. Parecendo. Perdida. Enquanto feéricos giram ao seu redor. Roidopiando-os. Parceiros em espirais vertiginosas. Eu me pergunto se Cardan. Por acaso a incomodou antes de vir me incomodar. Ele segura minha mão ferida. Está de roupas e luvas pretas. É. Posso sentir o couro quente mesmo sobre a seda que encobre. Meus dedos. Penas de corvo cobrem a parte de cima do gibão. De Cardan. E suas botas tem bicos de metal completamente. Exagerados que me deixam consciente de como vai ser fácil para. Ele me encher de chutes violentos depois que começarmos a. Dançar. Na cabeça. Cardan usa uma coroa de galhos de metal. Entrelaçado. Um pouco inclinada. Tem listras de tinta prata escura. Nas bochechas eu um delineado negro acompanho os cílios. O olho esquerdo está borrado. Como se ele tivesse se esquecido. É. Passado a mão ali. O que você quer? Pergunto. Forçando as palavras. Continuo pensando em Loki. Ainda tonta com o que lhe disse. É. Com o que não disse. Anda logo. Pode me insultar. Ele erga as sobrancelhas. Eu não recebo ordens de mortais. Provoca. O sorriso cruel. Costumeiro no rosto. Então você vai dizer alguma coisa gentil? Não acredito. Fadas não conseguem mentir. Quero sentir raiva. Mas agora. Só sinto gratidão. Meu rosto não está mais corado. E meus olhos. Não estão ardendo. Estou pronta para lutar. O que é bem melhor. Embora eu tenha certeza de que era a última coisa que. Pretendia. Ele acabou me fazendo um favor enorme ao me tirar. Dos braços de Loki. Cardão coloca a mão no meu quadril. Você me cerra os olhos. Você me odeia mesmo. Não é? Pergunta o príncipe. O sorriso crescendo. Quase tanto quanto você me odeia. Retruco. Pensando na. Página com meu nome escrito. Pensando no jeito como ele me. Olhou quando estava bêbado no labirinto de cerca viva. Pensando no jeito como ele está me olhando agora. Cardão solta a minha mão. Até nossa próxima luta diz. Fazendo uma reverência aqui. Não consigo deixar de considerar um deboche. Observe o Cardão sair costurando pela multidão. Sem nenhuma. Ideia de como interpretar nossa conversa. Sinos começam a ressoar. Sinalizando o início da cerimônia. O uso. Músicos cessam suas rabecas e as arpas. Por um longo. Momento. A colina fica silenciosa. Todos prestando atenção. É. Então o público se desloca para seus lugares. Avanço para onde? O restante dos nobres da corte do grande rei está reunido. Para. Onde minha família vai estar? Oriana já está lá. Ao lado de um dos. Melhores cavaleiros de Madok parecendo ávida para estarem. Qualquer outro lugar. O arca está livre da coleira e empoleirado nos. Ombros de Tarin. Ela está sussurrando alguma coisa para um. Loki gargalhante. Paro de me mexer. A multidão se move ao redor. Mas fico. Grudada no chão quando Tarin se inclina e ajeito uma mecha de. Cabelo de Loki atrás da orelha. Tem tanta coisa naquele gesto ínfimo. Tento me fazer acreditar. Que não significa nada. Mas depois da conversa estranha que. Te vemos. Não consigo. Mas Tarin tem um namorado. E ele vai. Pedir a mão dela hoje. Ela sabe que Loki eu estamos. Estamos qualquer coisa. Você me ama o suficiente para abrir mão de mim? Isso não é. Um teste de amor? Viviane saiu da multidão. Os olhos felinos brilhando. O cabelo. Solto ao redor do rosto. Ela toma o acno nos braços de Rodupi até. Os dois caírem em cima das saias de Vivi. Eu devia ir até lá. Mas. Não vou. Ainda não consigo olhar na cara de Tarin. Não sem conseguir. Tirar um pensamento tão desleal da cabeça. Fico mais recuada então. Observando a família real se reunir. Na plataforma do trono. O grande rei está sentado no trono de galhos entrelaçados. Usando a coroa pesada. Mirando o ambiente com o rosto enrugado e os olhos cor de bronze. Tanto alerta, como os de uma coruja. O príncipe Dane está sentado em um banquinho humilde de madeira ao lado do rei. Tudo de branco, pés e mãos expostos. E atrás do trono está o restante da família real. Balequim e Elohim, Hylia e Kaelia. Até. Tanyot, amando o príncipe Dane, está presente. Com um traje. Dourado brilhante. O único familiar ausente é Cardan. O grande rei Eldred se levanta. E a colina toda fica em. Silêncio. Longo tem sido meu reinado. Mas hoje me despeço de. Vocês. A voz dele ecoa pelo local. Raramente ele falou assim. Para uma grande plateia. E fico impressionada com a potência de. Sua voz e com a fragilidade de sua pessoa. Quando sentiu. Chamado para procurar a terra da promessa. Acreditei que. Passaria. Mas não consigo resistir mais. Hoje, não serei mais ó. Rei, mas um andarilho. Embora todo mundo aqui provavelmente saiba o motivo para. Estarmos reunidos. Ainda há choro ao redor. Uma fadinha. Começa a chorar nos cabelos de um pucca com cabeça de bode. O poeta e senescal da corte. Vaum Morin. Surge da lateral da. Plataforma. Ele é corcunda e magro. O cabelo comprido cheio de. Gravetos. E traz uma gralha cinzenta no ombro. Ele se apoia em. Uma cajada de madeira lisa que começou a germinar no alto. Como se ainda estivesse vivo. Há boatos de que na juventude ele. Foi atraído das terras mortais para a cama de Eldred. Fico-me. Perguntando o que vai fazer agora, sem seu rei. Detestamos que o senhor se vá, meu rei diz ele, e as. Palavras parecem assumir uma ressonância especial. Água e doce. Ao sair de sua boca. Eldred junta as mãos em concha. E os galhos do trono tremem. E começam a crescer. Fazendo novos brotos espiralarem no ar. Com folhas se abrindo e flores desabrochando ao longo do. Comprimento. As raízes do teto começam a serpentear. Crescendo feito trepadeiras e se arrastando pela lateral da colina. O ar é tomado por um aroma, como de uma brisa de verão. Carregado com a promessa de maçãs. Outro assumirá o meu lugar. Peço a vocês que me libertem. Os feéricos reunidos falam ao mesmo tempo. Me. Surpreendendo. Nós libertamos o senhor. Recitam. As palavras ecoando a. Minha volta. O grande rei deixa a veste oficial pesada cair dos ombros. O. Tecido se amontoa na pedra em uma pilha cravejada de joias. L. Tirada a cabeça coroa de folhas de carvalho. Já está mais ereto. Consigo notar uma ansiedade nervosa em seus movimentos. Eudred é o grande rei de Elfame há mais tempo do que muitos. Feéricos são capazes de se lembrar. Ele sempre me pareceu. Velhíssimo. Mas o peso da idade agora parece cair junto ao. Manto do reino. Quem você colocará no seu lugar de grande rei? Pergunta. Vá um moren. Meu terceiro. Meu filho Dain diz é o drede. Aproxime-se. Filho. O príncipe Dain se levanta de seu lugar humilde no banco. Ah. Mandele retira o pano branco que o cobre. Deixando-o nu. Pisco. Estou acostumada com certo grau de nudez no reino das fadas. Mas não na família real. Ao lado dos outros. Em seus brocados. Pesados e magnificência bordada. Ele parece extravagantemente. Vulnerável. Eu me pergunto se está com frio. Penso na minha mão. Machucado e espero que sim. Você aceita. Pergunta. Vá um moren. Agrale a cinza nu. Ombro dele levanta as asas com pontas negras e as bate. Não. Sei se isso está no roteiro da cerimônia. Eu assumo o peso e a honra da coroa de Dain num tom. Sério. E, naquele momento, a nudez se transforma em outra. Coisa. Um sinal de poder. Eu aceito. Corte um seili. Anfitrião da noite. Se aproxime para ungir. Seu príncipe diz Valmoren. Uma gnomo bogan segue até a plataforma. Seu corpo é. Coberto de pelos dourados. Os braços. Compridos o suficiente. Para se arrastarem no chão. Se ela não os dobrar. A criatura. Parece forte o bastante para quebrar o príncipe Dain no meio. Hein? Volta da cintura. Ela usa uma saia de peles costuradas. Em uma. Das mãos imensas carrega o que parece um tinteiro. Ela pinta o braço esquerdo de Dain com longas espirais de. Sangue coagulado. Pinta a barriga. A perna esquerda. Ele nem se. Mexe. Quando termina. Ela recua para admirar o trabalho. Medonho faz uma reverência curta para Eldrede. Corte-se ele. Povo do crepúsculo. Se aproxime para ungir. Seu príncipe diz Valmoren. Um garoto diminuto coberto por algo que parece feito de casca. Tibeto-lhe com o cabelo desgrenhado e espetado para todos os. Lados vai até a plataforma. Ele tem asinhas verde pálidas nas. Costas. Costas. E, quando unge o outro lado de Dain, usa pinceladas. Densas de pólen. Amarelo como manteiga. Feéricos selvagens. Povo tímido. Se aproxime para ungir. Seu príncipe diz Valmoren. Agora é um duende que se aproxima. Com um terninho. Garboso cuidadosamente costurado. Ele carrega um punhado de. Lama. A qual espalha no centro do peito do príncipe Dain. Logo. Acima do coração. Finalmente vejo o cardão na multidão. Meio tonto e com um. Odre de vinho na mão. Sua bebedeira parece um gesto voluntário. De rebeldia. Quando penso na mancha de tinta prateada em seu. Rostro e no jeito como pousou a mão no meu quadril. Concluo que. Ele já estava a caminho de embriaguez naquela hora. Sinto uma. Satisfação imensa e cruel por ele não estar lá com a família real. No momento mais importante da corte em séculos. Ele deve estar encrencado. Quem vai vesti-lo? Pergunta Valmoren. E. Uma de cada. Vês. As irmãs e a mãe levam uma túnica branca e uma calça feita. De pele. Uma gola dourada e botas de couro de cano alto. Macias. Ele parece um rei de livro de histórias. Que vai governar. De maneira sábia e justa. Imagina o fantasma nas vigas e barata. De máscara. Assistindo com orgulho. Sinto um pouco do mesmo. Orgulho. Sendo jurada a ele. Mas não consigo me esquecer de suas palavras. Você é minha. Criatura. Jude Duarte. Encosto a mão ferida no cabo da espada de prata. A espada. Que meu pai forjou. Depois desta noite. Serei espiando o grande. Rei verdadeiro integrante da corte. Vou mentir para os inimigos. Dele. Se isso não der certo. Encontrarei um meio de fazer coisa. Pior. E se ele me irritar. Bem. Também vou dar um jeito de. Contornar isso. Vá um morembate a base do cajado com força no chão. E cinto a. Reverberação nos dentes. E quem vai coroá-lo? Eudrey exibe uma expressão de orgulho. A coroa brilha em. Suas mãos retorcidas. Cintilando como se o seu emanasse do. Metal. Eu vou. Os guardas estão mudando a configuração sutilmente. Talvez. Se preparando para escoltar Eudrey para fora do palácio. Há mais. Cavaleiros nas periferias da multidão do que quando a cerimônia. Começou. O grande rei fala. Venha. Daine. Ajoelhe-se diante de mim. O príncipe da coroa se ajoelha na frente do pai e da plateia. Desvia o olhar para Tarin. Que ainda está parada ao lado de. Loki. Oriane está com um braço protetor em volta de Oaki. Um. Dos tenentes de Madoka inclinada para falar com ela. Ele indica. Uma porta. E ela diz alguma coisa para Vivi e vai naquela direção. Tarin e Loki vão atrás. Trinco os dentes e começo a abrir. Caminho pela multidão até eles. Não quero me desgraçar como. Cardan. Não estando onde devo estar. A voz de Valmoren corta meus pensamentos. E vocês. Povo de Eufame. Aceitam o príncipe Daine como. Seu grande rei. O grito irige da multidão em vozes agudas e graves. Aceitamos. Volto olhar para os cavaleiros em volta da plataforma. Hein? Outra vida. Eu seria uma deles. Mas quando pouso olhar ali. Reparo em rostos familiares. Os melhores comandantes de. Madok. Guerreiros ferozmente iliais. Eles não estão de uniforme. Por cima da armadura. Usam-no. Traje de grembriar. Talvez Madok só esteja sendo cauteloso. Colocando apenas seus melhores homens a seu serviço. Mas a. Espiã que eu matei. A que carregava a mensagem zombeteira. Também era de Madok. Ioriana. O a que minhas irmãs saíram. Foram escoltados da. Colina por um dos tenentes de Madok. Bem na hora em que a. Plataforma ficou mais pesadamente protegida. Eu tenho um plano para garantir nosso futuro. Preciso encontrar barata. Preciso encontrar fantasma. Preciso. Avisar a eles que tem alguma coisa errada. Um estrategista experiente espera a oportunidade certa. Passo por um trio de goblins. Um troll e um membro do povo. Silencioso. Uns priga a rosna para mim. Mas não dou atenção. O final da coroação está chegando. Vejo cálices e canecas sendo. Enchidos. Na plataforma. Balequim saiu da posição junto aos outros. Príncipes e princesas. Por um momento. Acho que é parte da. Cerimônia. Até eles sacaram uma espada comprida e fina. A qual. Reconheço do duelo horrível com o cardã. Congelo. Irmão repreende o príncipe Dain. Eu não aceito você diz Balequim. Vim desafiá-lo pela. Coroa. Em volta da plataforma. Vejo cavaleiros. Desembanhando espadas. Mas nem Eloy no Eldred. Nem. Mais ninguém. Nem Valmoren. Nem Taniot. Nem Rila estão. Equipados. Apenas Kaelia saca uma faca do corpete. A lâmina. Urta demais para ser útil. Quero sacar minha espada. Mas estou imprensada pela. Multidão. Balequim diz Eldred com severidade. Filho. A grande. Quarte não pode ser como as cortês inferiores. Nós não temos. Herança sanguínea. Nenhum duelo com seu irmão vai me fazer. Colocar uma coroa em sua cabeça indigna. Contente-se com a. Minha escolha. Não se humilhe perante todo o reino das fadas. Isso devia ser apenas entre nós dois diz Balequim para. Dain. Sem dar crédito às palavras do pai. Não existe grande. Monarca agora. Não há ninguém além de nós e uma coroa. Eu não preciso lutar contra você diz Dain. Indicando-os. Cavaleiros agrupados em volta da plataforma. À espera de uma. Ordem. Madoka está entre eles. Mas da distância em que me. Encontro não consigo ver muito mais. Você não é digno nem. Disso. Então tenha isso em sua consciência. Balequim dá dois. Passos estica o braço. Ele nem olha na direção em que. Golpeia. Mas a espada perfura a garganta de Elohim. Alguém. Grita. E logo todos estão gritando. Por um momento. O ferimento é. Só uma mancha na pele dela. Mas de repente o sangue jurra. Um. Rio vermelho. Elohim cambaleia para a frente e fica de quatro. Tecido dourado e pedrarias cintilantes estão sendo banhados de. Vermelho. Foi um mero movimento da lâmina de Balequim. Um gesto quase. Casual. A mão de Eldred se levanta. Acho que ele pretende conjurar a. Mesmo a magia que fez as raízes crescerem. Que fez os galhos do. Trono florescerem. Mas o poder se foi. Eldred abriu mão dele ao. Abdicar do reino. E então as flores recém abertas no trono. Escurecem e murcham. A gralha no ombro de Vaumorim levanta a voo e grasna. Seguindo em direção as raízes penduradas na parte ou cadá. Colina. Guardas chamadain. Com uma voz que espera ser. Obedecida. Mas nenhum dos cavaleiros avança para a plataforma. Hein? Unísono. Eles se viram. Dando as costas para a família real é. Mirando as espadas para a plateia. Eles estão permitindo que. Isso aconteça. Que Balequim dê seu golpe. Mas não consigo acreditar que esse seja o plano de Madok. Dain é seu amigo. Dain vai à guerra com ele. Dain vai. Recompensá-lo quando se oficializar como grande rei. A multidão começa a se movimentar e me arrasta junto. Todo mundo está correndo. Seja para se aproximar ou se afastar. Daquela cena grotesca. Vejo o rei de cabelo branco da corte de. Cupins tentando avançar em direção à luta. Mas seus próprios. Cavaleiros se colocam em sua frente e o detêm. Minha família foi. Embora. Procuro o Cardan ao redor. Mas ele está perdido na. Multidão. Tudo está acontecendo muito rápido. Kaelia corre e se posta. Ao lado do grande rei. Ela carrega uma faquinha. Quase curta. Demais para ser uma arma. Mas a segura com bravura. Taniot-se. Agacha ao lado do corpo de Elohim. Tentando estancar a onda de. Sangue com a saia do vestido. O que me diz agora, pai? Pergunta a Balequim. Irmão? Duas flechas voam das sombras e acertam a lateral. Balequim. Ele cambaleia para a frente. O tecido do gibão parece. Rasgado. Um brilho de metal por baixo. Armadura. Procuro. Fantasma nas vigas. Sou um agente do príncipe tanto quanto ele. É meu dever. Chegar a Dain. Saio empurrando a multidão outra vez. Na minha. Cabeça. Tenho uma visão do futuro. Como uma história que conto. Para mim mesma. Uma narrativa clara e reluzente contra o caos. Ao meu redor. De alguma forma. Vou alcançar o príncipe E. Defendê-lo da traição de Balequim até os membros leais da guarda. Dele chegarem a nós. Serei a heroína. Aquela que se coloca. Entre os traidores e seu rei. Madok chega lá antes de mim. Por um breve momento. Fico aliviada. A lealdade dos oficiais. Pode ser comprada. Mas Madok nunca. E então Madok enfia a espada no peito de Dain com tanta. Força que a lâmina o atravessa. Ele a impulsiona para cima. Pelo. Tórax. Até o coração. Eu paro de me mexer e deixo a multidão correr a minha volta. Estou imóvel feito uma pedra. Vejo um lampejo de osso branco. De músculo vermelho é. Úmido. O príncipe Dain, que quase se tornou o grande rei, desaba. Em cima da capa vermelha oficial cravejada de pedrarias. O. Sangue derramado perdido no amontoado de joias. Traidores sussurra e o drede. Mas sua voz é amplificada. Pelo espaço. A palavra parece ecoar pelo salão. Madok paraícer o maxilar. Como se estivesse cumprindo. Um dever repugnante. Ele está usando o capuz vermelho agora. Aquele que via em seu bolso. O mesmo que tantas vezes já. Observei guardado em casa. Esta noite. Ele vai renová-lo. Haverá. Novas marcas. Mas não consigo acreditar que ele esteja fazendo. Isso sob ordens de alguém. Madok deve ter se aliado a Balequim. Desorientado os espiões. De Dain. Deve ter colocado seus oficiais em posição para manter. A família real isolada de qualquer um que pudesse ajudá-los. Deve ter incitado Balequim a orquestrar um ataque no único. Momento em que ninguém esperaria. Deve até ter percebido que. O único jeito de não ativar a maldição fatal da coroa seria agindo. Quando ela não estivesse na cabeça de ninguém. Conhecendo-o. Como conheço. Tenho certeza de que foi ele quem planejou esse. Golpe. Madok traiu Eldred. E Dain está morto. Levando com ele todas. As minhas esperanças e planos. Coroações são um momento em que muitas coisas são. Possíveis. Balequim parece insuportavelmente satisfeito consigo. Entregue-me a coroa. Eldred largue o aro. Que rola alguns metros pelo chão. Pegue você, se é o que deseja. Kaeli está emitindo um lamento terrível. Ria olha para a coroa, horrorizada. Vaum Moren está ao lado de Eldred, o rosto. Estreito de poeta pálido. Com os cavaleiros ao redor. A plataforma virou um palco bizarro. Onde todos os atores estão. Destinados a executar seus papéis até chegar ao mesmo final. Sangrento. As mãos de Madoka estão cobertas de vermelho. Não consigo. Parar de olhar para elas. Balequim erga a grande coroa. As folhas douradas de carvalho. Brilhem a luz das velas. Você esperou o tempo demais para deixar o trono, pai. Ficou. Fraco. Deixou traidores com pequenos feudos. O poder das cortês. Baixas segue sem verificação e os feéricos selvagens fazem o. Que querem. Dain teria sido igual. Uma covarde que viveria. Escondido por trás de intrigas. Mas não tenho medo de. Derramamento de sangue. Eldred não diz nada. Não faz menção de pegar a coroa ou. Mesmo uma arma. Simplesmente a guarda. Balequim ordena que um cavaleiro leve Taniote até ele. Ou uma. Mulher barrete vermelho de armadura sobe na plataforma para. Pegar a consorte de Eldrede. Que luta para se desvencilhar. Taniote. Sacode a cabeça para trás e para frente. Os chifres pretos é. Compridos cortando o ombro da cavaleira. Não importa. Nada. Importa. São cavaleiros demais. Mais dois passos e não haverá. Mais luta. Balequim se ergue na frente do pai. Declare que sou o grande rei. Põe a coroa na minha. Cabeça e você poderá ir embora daqui. Livre e ileso. Minhas irmãs. Serão protegidas. Sua consorte vai viver. Se você não obedecer. Vou matar Taniote. Vou matá-la aqui mesmo. Na frente de todos. Para que saibam que você permitiu isso. Meu olhar se desvia para Madok. Mas ele está nos degraus. Falando num tom baixo com um de seus oficiais. Entrou que já. Comeu a nossa mesa. Já brincou com a que o fez rir. Eu também. Ri na ocasião. Agora minhas mãos estão tremendo. Meu corpo. Todo está tremendo. Balequim. Primogênito. Independentemente de qual sangue. Derramar. Você nunca vai governar eu fome de Zeldred. Você é indigno da coroa. Fecho os olhos e penso nas palavras de Oriana para mim. Não. É fácil ser amante do grande rei. É ser um peão no tabuleiro. Tempo todo. Taniote segue para a morte com dignidade. Fica parada. Sua. Postura é majestosa e resignada. Como se ela já tivesse passado. Para o plano dos mortos. Seus dedos estão entrelaçados. Ela. Não emite qualquer som quando um dos cavaleiros. A barrete. Vermelho com ombro cortado. A decapita com um único golpe. De espada. Rápido e brutal. A cabeça com chifres de Taniote rola. Um pouco até bater no cadáver de Dain. Sinto algo molhado no rosto. Como chuva. Muitos feéricos têm prazer em assistir assassinatos. E há. Muitos outros que adoram o espetáculo. Uma espécie de. Loucura eufórica parece se espalhar pela multidão. Um tipo de. Fome por mais matança. Temo pelo excesso de satisfação. Dois. Cavaleiros seguraram Eldred. Não vou pedir de novo desbalequim. Mas Eldred apenas ri. E continua rindo quando o filho o. Perfura. Mas ele não cai como os outros. Em vez de jorrar. Sangue do ferimento. Mariposas vermelhas saem voando. Elas. Saem de dentro dele com tanta rapidez. Que logo o corpo do. Grande rei já não está mais ali. E só restam as mariposas. Vermelhas. Rodopeando numa nuvem imensa. Um furacão de asas. Finas. No entanto. A magia que as criou não dura. Logo elas. Começam a cair. Até ficarem espalhadas na plataforma como. Folhas sopradas. O grande rei Eldred está inegavelmente morto. A plataforma está coberta de corpos e sangue. Vá um moren está. De joelhos. Irmãs diz Balequim. Indo na direção delas. Parte da. Arrogância sumiu de sua voz e foi substituída por uma delicadeza. Horrível. Ele parece um homem em meio a um sonho terrível do. Qual se recusa a acordar? Qual de vocês vai me coroar? Quem? Me coroar vai viver? Penso em Madok mandando minha mãe não correr. Karelia se adianta e larga a faca. Ela usa um corpete dourado é uma saia azul, um aro de frutinhas silvestres nos cabelos soltos. Eu faço diz ela. Já chega. Vou fazer de você o grande. Rei, embora a mancha de seus atos vá permanecer para sempre. Em seu reinado. Nunca como para sempre, penso, e fico com raiva por. Estar me lembrando das palavras de Cardan, principalmente. Agora, parte de mim está feliz por ela ter aceitado o sacrifício. Apesar da abominação de Balequim, do horror inevitável que seu. Reinado trará. Pelo menos dará fim a essa matança. Uma flecha voa das sombras das vigas em uma trajetória. Completamente diferente da anterior. E acerta Karelia bem nu. Peito. Ela regala os olhos, as mãos voam sobre o coração. Como se o ferimento fosse indecente e ela precisasse cobri-lo. É. Então revira os olhos e desaba sem sequer suspirar. É Balequim. Kim grita de frustração. Madok berra ordens aos seus homens. Apontando para o teto. Um falange se separa dos outros e sob a... Escadaria correndo. Alguns guardas levantam o voo com suas. As verdes claras, as lâminas em riste. Ele a matou. Fantasma matou. Abra o caminho cegamente em direção à plataforma do trono. Passando por um espectro que o ivem um pedido por mais. Sangue. Nem sei o que estou achando que vou fazer quando... Chegar lá. Rilia pega a faca da irmã e a empunha com mãos trêmulas. Uh. Vestido azul a deixa parecida com um pássaro. Capturada pouco. Antes de levantar voo. Ela é a única amiga verdadeira de viver no... Reino das fadas. Você vai mesmo lutar contra mim, irmã? Pergunta. Balequim. Você não tem espada nem armadura. Chega. É tarde. Dê mais para. Para isso. É tarde demais. Repete ela. Levando a faca até a própria garganta e encostando a ponta bem abaixo da orelha. Não. Grito. Mas minha voz é sobreposta pela multidão. Sobreposta pelo grito de Balequim também. E então, como não consigo suportar mais nenhuma morte, fecho os olhos. Deixo-os fechados enquanto sou empurrada por algo pesado e peludo. Balequim começa a gritar para que alguém encontre Cardan. Para que Cardan seja levado até ele. E então meus olhos se abrem automaticamente. Mas Cardan não está por perto. Só tem o corpo caído de Rilia e mais horror. Arqueiros alados miram no amontoado de raízes onde o fantasma esteve escondido. Um momento depois, ele cai na multidão. Segura o fôlego, temendo que tenha sido alvejado. Mas fantasma rola, fica de pé e sobe correndo a escada, com os guardas em seu encalço. Ele não tem chance. São muitos, e o palácio está lotado. Não há saída desimpedida. Quero ajudá-lo. Quero ir até ele. Mas estou cercada. Não posso fazer nada. Não posso salvar ninguém. Balequim se vira para o poeta da corte e ergue um dedo em sua direção. Você vai me coroar. Diga as palavras da cerimônia. Eu não posso, responde Valmoren. Não sou seu parente. Não sou parente da coroa. Vai, sim, insiste Balequim. Sim, meu senhor, diz o poeta da corte com voz trêmula. Ele recita uma versão rápida da coroação enquanto a colina fica em silêncio. Mas quando pede que a plateia aceite Balequim como o novo grande rei, ninguém diz nada. A coroa dourada de folhas de carvalho está nas mãos de Balequim. Não em sua cabeça. O olhar do príncipe percorre a plateia. E embora eu saiba que não vai parar em mim, eu me encolho. A voz dele retumba. Jurem lealdade a mim. Nós não juramos nada. Os monarcas não se ajoelham. Os nobres estão em silêncio. Os feéricos selvagens observam e avaliam. Vejo a rainha Unete da corte e um célia do sul. A corte de mariposas. Sinalizando para que seus cortesãos saiam do salão. Ela se vira com uma expressão de desprezo. Vocês estão jurados ao grande rei de Sbalequim. E eu sou o rei agora. Ele levanta a coroa e coloca na própria cabeça. Um momento depois, ele grita e a joga no chão. Tem uma queimadura em sua cabeça. A sombra vermelha de um círculo. Nós não nos juramos para o rei. Mas para a coroa grita alguém. É Lord Royben, da corte de cupins. Ele agora está na linha de frente dos cavaleiros. E, apesar de ter mais de doze cavaleiros entre ele e Balequim, Royben não parece particularmente preocupado. Você tem três dias para colocá-la na cabeça, matador de família. Em três dias vou embora daqui, sem juramento, sem reconhecimento de poder e nem um pouco impressionado. E tenho certeza de que não serei o único. Há uma onda de gargalhadas e sussurros conforme as palavras se espalham. Um grupo variado ainda ocupa o ambiente, celis cintilantes e uncelis apavorantes, os feéricos selvagens que raramente saem de suas colinas, rios e montes sepulcrais, goblins e agues, pichês e pulcas. Eles testemunharam quase toda a família real ser massacrada em uma única noite. Fico pensando em quanto a violência ainda vai surgir se não houver um novo monarca para orientá-los. Fico me perguntando quem gostaria disso. Criaturas se entiram no ar com cheiro de sangue derramado. A festa vai continuar, percebo? Tudo vai continuar. Mas não sei se eu consigo continuar. Livro 2 Esvazia seu coração do sonho mortal. Os ventos despertam, as folhas dançam no ar, nossas bochechas pálidas, o cabelo a voar, o peito arfa, o olhar sentimental, os braços trêmulos, a boca entreaberta. E se alguém vislumbrar nosso grupo opressado, teremos entrado entre ele o que tinha planejado, teremos entrado entre ele o que seu coração espera. William Butler Yeats, the hosting of a Sidha... Capítulo 21 Sou criança de novo, escondida embaixo da mesa. A festa se desenrolando à minha volta. Levo a mão ao peito e sinto as batidas disparadas. Não consigo pensar. Não consigo pensar. Não consigo pensar. Tem sangue no meu vestido, pontinhos de sangue penetrando no céu azul. Eu pensei que não ficaria chocada com a morte, mas... Foram tantas. Um excesso constrangedor e ridículo. Minha mente fica voltando para as costelas brancas do príncipe Dain, para o jor de sangue do pescoço de Eloine e para o grande renegando Balequim repetidamente enquanto morria. Para as pobres Tanyot, Kaili e Riliá, que foram obrigadas a descobrir, cada uma por sua vez, como a coroa de Faer era mais importante do que a vida delas. Penso em Madok, que esteve ao lado direito de Dain todos esses anos. Os feéricos podem não conseguir mentir abertamente, mas Madok mentiu a cada gargalhada, a cada tapinha nas costas, a cada taça compartilhada de vinho. Madok, que deixou que nos arrumássemos e que me deu uma linda espada para usar esta noite, como se realmente estivéssemos indo a uma festa divertida. Eu sabia o que ele era, tento dizer a mim mesma. Eu vi o sangue seco no capuz. Se me permitia esquecer, a idiota sou eu. Pelo menos os cavaleiros levaram minha família embora antes de a matança começar. Pelo menos nenhum deles teve que assistir. No entanto, a não ser que estivessem muito longe, talvez não tenham deixado de ouvir os gritos. Pelo menos o Acnum vai crescer como eu, com a morte como patrimônio. Fico sentada ali até meu coração desacelerar. Preciso sair da colina. Esta festa vai ficar ainda mais louca, e sem o grande rei no trono, não vai dar para controlar as pessoas caso elas queiram se dedicar a alguma outra diversão. Muito provavelmente não vai ser a melhor hora para ser um humano aqui. Tento me lembrar de quando olhei a organização da sala do trono lá de cima, com fantasma. Procuro relembrar as entradas da parte principal do castelo. Se eu conseguisse encontrar um dos guardas e fizesse com que acreditasse que sou parte da família de Madok, talvez ele pudesse me levar até o restante da minha família. Mas não quero ir. Não quero ver Madok coberto de sangue, sentado ao lado de Balequim. Não quero fingir que o que aconteceu é qualquer outra coisa além de horrível. Não quero disfarçar minha repulsa. Tem outra saída. Posso engatinhar por baixo das mesas até a escada e subir até o parapeito perto da sala de estratégia de Madok. Acho que de lá vou conseguir escalar e chegar na parte do castelo que provavelmente estará deserto e terei acesso aos túneis secretos. De lá, posso sair sem me preocupar com cavaleiros, guardas e nem mais ninguém. Adrenalina faz meu corpo todo cantarolar com o desejo de me apressar, mas apesar de eu ter algo que parece um plano, ainda não é. Eu posso sair do palácio, mas não tenho para onde ir depois. Resolva quando estiver do lado de fora, manda-me o instinto. Tudo bem, meio plano basta. De quatro, sem me preocupar com o vestido, sem me preocupar com o modo como a bainha de minha espada arrasta no chão de terra batida, sem me preocupar com a dor na mão, saio engatinhando. Acima, ouço música. Ouço outras coisas também. O estalo do que podem ser ossos, um choramingo, um uivo. Ignoro tudo. De repente a toalha de mesa é levantada, e quando meus olhos se adaptam à luminosidade das velas, uma figura mascarada segura meu braço. Não existe um jeito fácil de sacar a espada estando encolhida embaixo da mesa, então pego a faca dentro do corpete. Estou prestes a tacar quando reconheço os sapatos ridículos com bicos de ferro. Cardan. O único que pode coroar Balequim com legitimidade. O único outro descendente da linhagem grembriar que sobrou. Todo mundo no reino das fadas parece estar à sua procura, e aqui está ele, vogando com uma frágil máscara prateada de raposa, me olhando com confusão bêbada e cambaleando levemente. Quase dou uma gargalhada. Imagine minha sorte por ter sido o responsável por encontrá-lo. Você é mortal, informa ele. Na outra mão, está segurando um cálice vazio, inclinado com distração, como se ele tivesse se esquecido de que o está carregando. Não é seguro para você aqui. Principalmente se sair por aí esfaqueando todo mundo. Não é seguro para mim? Deixando o absurdo da declaração de lado, não faço ideia de por que motivo ele está agindo como se já tivesse pensado na minha segurança que não fosse para acabar com ela. Tento lembrar a mim mesma de que ele deve estar em choque e em luto, e que isto pode estar fazendo com que se comporte de forma estranha. Mas é difícil pensar em Cardan como uma pessoa capaz de nutrir afeto por alguém a ponto de ficar de luto. No momento, ele não parece ligar nem para si mesmo. Entre aqui embaixo antes que você seja reconhecido. Quer brincar de esconde-esconde embaixo da mesa? Encolhida na terra. Típico da sua espécie, mas muito abaixo da minha dignidade. Ele ri de maneira hesitante, como se esperasse que eu risse também. Mas eu não rio. Simplesmente fecho a mão e dou um soco em seu estômago, bem onde sei que vai doer. Cardão cai de joelhos. O cálice tomba na terra com um soco. Aí! Grita o príncipe, e permite que eu o puxe para debaixo da mesa. Vamos sair daqui sem ninguém reparar. Falo para ele. Vamos ficar embaixo das mesas e seguir até a escadaria que leva aos andares superiores do palácio. E não me diga que engatinhar está abaixo da sua dignidade. Você está tão bêbado que nem consegue ficar em pé direito. Ouço rir com um deboche. Se você insiste, responde Cardão. Está escuro demais e não consigo ver sua expressão. Mas, ainda que estivesse claro, ele está de máscara. Vamos seguindo embaixo das mesas, com baladas e canções sobre bebedeira entoadas acima, gritos e sussurros no ar, e os passos suaves dos dançarinos ecoando feito chuva no telhado. Meu coração está disparado pelo derramamento de sangue, por sentir Cardão tão pertinho, por ter batido nele sem sofrer as consequências. Eu me concentro nele engatinhando atrás de mim. Tudo tem cheiro de terra batida, vinho derramado e sangue. Sinto meus pensamentos em disparada. Consigo sentir que estou começando a tremer. Mordo o lábio com força para gerar uma nova dor na qual me concentrar. Preciso segurar as pontas. Não posso perder o controle agora, não com Cardão presenciando. E não com um plano começando a se formar em minha mente. Um plano que exige a presença deste último príncipe. Olho para trás e percebo que ele parou de engatinhar. Está sentado no chão, olhando para a mão. Olhando para o anel. Ele me desprezava. A voz de Cardão sua leve, em tom de conversação. Como se tivesse se esquecido de onde está. Balequim? Pergunto, pensando no que vi na mansão Olou. Meu pai zombi a Cardão. Eu não conhecia os outros direito, meus irmãos e irmãs. Não é engraçado. O príncipe Dain, ele não me queria no palácio e me forçou a sair. Fico à espera, sem saber o que dizer. É perturbador vê-lo assim, se comportando como se fosse capaz de nutrir emoções. Depois de um momento, ele parece voltar a si. Seus olhos se concentram em mim, cintilando no escuro. Agora estão todos mortos. Graças a Madok. Nosso honorável general. Não deviam ter confiado nele. Mas sua mãe descobriu isso muito tempo atrás, não foi? Você me cerra os olhos. Continue engatinhando. Ele dá um sorriso de canto de boca. Você primeiro. Vamos seguindo de mesa em mesa, até finalmente estarmos ó. Mais perto possível da escada. Cardão afasta a toalha de mesa é. Estica a mão para mim de um jeito galante, como um. Conquistador durante um encontro amoroso. Talvez Cardão. Pudesse aligar estar fazendo isso por causa de possíveis. Espectadores. Mas nós dois sabemos que ele está apenas. Debochando de mim. Eu me levanto sem tocar nele. A única coisa que importa é sair do salão antes que a festa. Fique mais sangrenta. Antes de a criatura errada decidir que sou. Um brinquedinho divertido, antes de Cardão ser estripado por. Alguém que não deseja nenhum grande monarca no poder. Começo a andar em direção à escada, mas ele me faz parar. Assim não. Os cavaleiros de seu pai vão reconhecer você. Não sou a única que estão procurando lembra ele. Cardão faz uma careta, apesar de a máscara esconder a maior. Parte de sua expressão. Mesmo assim, vejo na cuva da boca. Se eles virem seu rosto, vão prestar atenção demais a... Quem está com você? Isso é bem irritante, mas ele está certo. Se me conhecessem, saberiam que eu jamais andaria com... Você. Mas isso é ridículo, pois no momento estou ao lado dele. Embora eu me sinta melhor por ter verbalizado isso... Com... Suspiro, solto as tranças e passo as mãos pelos cabelos até as... Mexas caírem desgrenhadas no meu rosto. Você está. Diz ele, mas para, piscando algumas vezes. Aparentemente sem conseguir terminar. Estou supondo que o... Truque do cabelo funcionou melhor do que ele esperava. Me dão um segundo peço, e mergulham na multidão. Não. Gosto de correr esse risco, mas cobrir meu rosto é mais seguro... Do que não cobrir. Vejo uma nissi de máscara preta de veludo. Comendo o coração de um pardal em um espetinho. Eu me... Aproximo sorrateiramente por trás. Corto as fitas e seguro a... Máscara antes que ela bata no chão. A criatura se vira... Procurando onde caiu, mas já estou longe. Logo ela vai parar de... Procurar e vai comer outra iguaria. Ou pelo menos é o que espero... Que faça. Afinal, é só uma máscara. Quando volto, Cardan está se embebedando com mais vinho. O olhar ardente em mim. Não faço ideia do que ele quer, do que... Está procurando. Um filete de líquido verde escorre por sua... Bochecha. Ele pega a jarra pesada de prata como se fosse servir. Mas... Vem a chamo, puxando a mão levada dele com a... Minha. Estamos a caminho da escada quando três cavaleiros... Bloqueiam nossa passagem. Procurem outro lugar para seu prazer e informam deles. Este é o caminho para o palácio, proibido para vocês. Sinto Cardan enrijecer ao meu lado, porque ele é um idiota é. Se importa mais com o fato de ser chamado de comum do que... Com a segurança de qualquer um que seja, infelizmente até... Mesmo a própria. Puxo seu braço. Vamos fazer o que nos mandam garanto ao cavaleiro. Tentando puxar Cardan antes que ele faça alguma coisa da qual... Vamos nos arrepender. Mas Cardan nem se mexe. E diz, você está muito enganado. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. O grande rei Balequim e amigo da corte de minha dama continua Cardan... A voz persuasiva por trás da máscara prateada. Ele ostenta um meio sorriso tranquilo. Está falando a língua do... Privilégio. Adotando aquele tom arrastado... Com os membros... Relaxados... Como se acreditasse ser o dono de tudo o que vê. Mesmo bêbado... Ele é convincente. Você talvez tenha ouvido... Falar da rainha Glitem do Noroeste. Balequim mandou uma... Mensagem sobre o príncipe desaparecido. Está guardando pela... Resposta. Imagino que você não tem provas disso. Pergunta a um... Dos cavaleiros. Claro que tenho. Cardan estica a mão fechada. Então... Abre e revela um anel regio cintilando no meio da mão. Não. Tenho ideia de quando ele o tirou do dedo... Um movimento... Sorrateiro que eu não imaginava que ele fosse capaz de fazer. Ainda mais estando tão embriagado. Me deram este objeto. Para que vocês me reconhecessem. Quando vê o anel... Eles abrem caminho. Com um sorriso arrogante e encantador demais... Cardan pega. Meu braço e me puxa por eles. Embora eu precise trincar os... Dentes. Permita o gesto. Agora estamos na escadaria. É. Unicamente por causa dele. E a mortal? Grita um dos guardas. Cardan se vira. Ah, bem. Vocês não estão completamente enganados. Ah. Meu respeito. Pretendo guardar alguns dos prazeres da festa só. Para mim diz ele. E todos dão sorrisinhos. Preciso me segurar para não nocauteá-lo. Mas não dá para. Negar que Cardan é bom com as palavras. De acordo com as... Regras barrocas que governam as línguas féricas. Tudo o que ele... Disse era verdade suficiente. Mas é preciso se concentrar só nas... Palavras, claro. Balequim é amigo de Madoc. E eu sou da corte de... Madoc. Se a gente forçar um pouco a barra. Então, eu sou a... Dama. E os cavaleiros devem ter ouvido falar da rainha Gluten. Ela é bem famosa. Tenho certeza de que Balequim está esperando. Uma resposta sobre o príncipe desaparecido. Ele deve estar... Desesperado. E ninguém pode alegar que o anel de Cardan não. É um objeto pelo qual ele é reconhecido. Quanto ao que quer levar da festa, pode ser qualquer coisa. Cardan é inteligente, mas não é um tipo bom de inteligência. É. Está um pouco próximo demais da minha própria propensão a... Mentir para eu ficar à vontade. Mesmo assim, estamos livres. Atrás de nós, o que devia ser a comemoração pela coroação de... Um novo grande rei continua, os gritos, o banquete, os rodopios. Em danças infinitas. Olho para trás uma vez quando estamos. Subindo e observo o mar de corpos e asas. Olhos de tinta é... Dentes afiados. Estremeço. Subimos os degraus juntos. Deixo que lhe mantenho aperto. Possessivo no meu braço, me guiando. Permito que abra as... Portas com suas chaves. Deixo que faça o que quiser. E então? Quando estamos no salão vazio e no andar de cima do palácio, eu... Me viro e encosto a ponta da faca diretamente abaixo do queixo. De Cardan. Jude. Pergunta a ele, encostado na parede, pronunciando. Meu nome com cuidado, como se para evitar a voz arrastada. Não sei bem se já ouvi chamar meu nome antes. Surpreso. Pergunto. Um sorriso feroz surgindo em meu... Rosto. O garoto mais importante do reino das fadas. Meu grande... Inimigo. Finalmente está em meu poder. A sensação é ainda... Melhor do que eu achei que seria. Não deveria estar. Capítulo 22. Aperto a ponta da faca na pele para que lhe sinta pressão. Seus olhos negros se concentram em mim com nova... Intensidade. Por quê? Pergunta. Apenas isso. Raramente tive uma sensação tão forte de triunfo. Tenho que... Me concentrar para impedir que suba a cabeça, mais forte do... Que vinho. Porque sua sorte é péssima e a minha é ótima. Faça o quê? Eu mandar e vou adiar o prazer de machucar você. Está planejando derramar mais sangue real hoje? Ele faz... Uma expressão de desprezo e se mexe numa tentativa de se... Desvencilhar da faca. Acompanha o movimento, mantendo a... Lâmina em seu pescoço. Ele continua falando. Está se... Sentindo excluída da matança. Você está bêbado, comento. Ah, estou mesmo. Ele apoia a cabeça na pedra e fecha. Os olhos. A luz das tochas próximas deixa seus cabelos negros. Da cor do bronze. Mas você acredita mesmo que vou deixar... Que me leve para a frente do general, como se eu fosse um... Inferior. Aperto a faca com mais força. Ele inspira e contém o fim da... Frase. Claro, diz ele, um momento depois, com uma gargalhada. Cheia de autoironia. Eu estava desmaiado enquanto minha... Família estava sendo assassinada. É difícil ficar abaixo disso. Chega de falar ordeno, afastando qualquer sentimento. Pena. Ele nunca teve qualquer compaixão por mim. Ande. Se não... Pergunta a ele, ainda sem abrir os olhos. Você. Não vai me furar. Qual foi a última vez que você viu seu querido amigo? Valerian? Sussurro. Não hoje, apesar do insulto implicado. Pela ausência dele. Você já se perguntou sobre isso. Ele abre os olhos. Parece que levou um tapa na cara. Sim, já me perguntei. Onde ele está? Apodrecendo perto do estábulo de Madok. Eu o matei. Enterrei. Então, acredite quando eu ameaçar você. Por mais... Improvável que pareça, você é a pessoa mais importante neste reino. Quem estiver com você terá poder. E eu quero poder. Acho que você estava certa, no fim das contas. Cadã. Observa meu rosto, mas sua expressão não revela nada. Acho. Que eu não sabia do que você era capaz. Tento não deixar que ele perceba a quanto sua calma me abala. Faz com que eu sinta que a faca é minha mão, que deveria me. Conferir autoridade, não é o suficiente. Faz com que eu queira. Feri-lo só para convencer a mim mesma de que ele pode ser. Amedrontado de algum modo. Ele acabou de perder a família. Toda, eu não devia estar pensando assim. Mas não consigo deixar de pensar que Cardã vai explorar. Qualquer sentimento de pena da minha parte. Qualquer fraqueza. Hora de andar. Repito a ordem rispidamente. Vá até a... Primeira porta e abra. Depois que entrarmos, vamos até o... Armário. Tem uma passagem por lá. Sim, certo diz ele, irritado. Tentando afastar a faca. Eu a seguro com firmeza. De forma que a lâmina corte a pele. Ele solta um palavrão e coloca um dedo sujo de sangue na boca. Para que isso? Diversão digo. E afasto a faca de seu pescoço. Lenta é. Deliberadamente. Dou um sorriso bem sutil. Mas, tirando isso. Mantenho a expressão dura como uma máscara. Daquele jeito. Que sei bem fazer. Cruel e fria como o rosto recorrente em meus. Pesadelos. Só quando faço isso é que percebo a quem estou. Imitando. Qual rosto me assustou a ponto de eu querê-lo para... Mim. O dele. Meu coração está tão disparado que sinto enjoo. Você pode pelo menos me dizer para onde estamos indo? Pergunta cardão quando o empurro para frente com a mão. Livre. Não. Agora, vá. O rosnado na minha voz é todo o meu. Incrivelmente, ele obedece, cambaleando pelo corredor até o... Escritório para o qual aponto. Quando chegamos à passagem. Secreta. Ele entra engatinhando, com um único olhar inescrutável. Para mim. Talvez esteja mais bêbado do que pensei. Não importa. Logo o cardão vai estar sóbrio. A primeira coisa que faço quando chego ao ninho da corte das... Sombras é amarrar o príncipe a uma cadeira usando tiras do... Meu vestido. Em seguida, retiro as máscaras de nossos rostos. Ele não resiste, mas ostenta uma expressão estranha. Não tem... Ninguém ali. E não faço ideia de quando alguém pode aparecer. Nem se vai aparecer. Não importa. Consigo resolver sem eles. Afinal, cheguei até aqui. Quando o cardão me encontrou, eu... Sabia que controlá-lo era o único caminho para obter algum... Controle sobre o destino do meu mundo. Penso em todas as promessas que fiz a Dain, inclusive uma... Que nunca verbalizei. Em vez de sentir medo, vou me tornar algo... A ser temido. Se Dain não vai me dar poder, vou tomá-lo eu. Mesma. Por não ter passado muito tempo na corte das sombras, não. Conheço bem os segredos desse lugar. Circulo pelos aposentos. Abrindo portas de madeira pesadas. Abrindo armários. Fazendo. Inventário dos suprimentos. Descubro uma despensa cheia de... Venenos e também de queijos e linguiças. Uma sala de... Treinamento com serragem no chão. Armas nas paredes e um... Boneco de madeira novinho no centro. O rosto pintado de forma... Rudimentar com um sorriso repugnante. Vou para o salão dos... Fundos, o qual tem quatro colchões no chão e algumas canecas é... Roupas espalhadas nos arredores. Não toco em nada até chegar... Na sala de mapas, que tem uma mesa. A mesa de Dain, cheia de... Pergaminhos, canetas e cera de lacre. Por um momento, fico impressionada com a dimensão do que... Aconteceu. O príncipe Dain se foi. Se foi para sempre. E o pai é. As irmãs foram junto. Volto para o salão principal e arrasto o cardé e a cadeira até o... Escritório de Dain. Apoiando-o na porta aberta para poder ficar de... Olho nele. Pego uma besta pequena e algumas flechas na parede. Da sala de treinamento. Com a besta ao meu lado. Armada é... Preparada, eu me sento na cadeira de Dain e apoio a cabeça nas... Mãos. Você pode me contar onde exatamente estamos, agora que... Estou amarrado para sua satisfação? Tenho vontade de... Esmurrá-lo sem parar, até arrancar aquele sorrisinho arrogante... De sua cara. Mas se eu fizesse isso, ele saberia quanto me... Assusta. Aqui é onde os espiões do príncipe Dain se reúnem e informa ele, Tentando afastar o medo. Preciso me concentrar. Cardan não é nada, é um instrumento, uma ferramenta de jogo. Ele me olha de um jeito estranho, sobressaltado. Como você sabe disso? O que deu em você para me trazer? A quê? Estou tentando decidir o que fazer agora confesso com... Uma sinceridade desconfortável. E se algum dos espiões voltar? Pergunta a ele. Despertando do estupor e parecendo preocupado de verdade. Vão descobrir você no esconderijo deles, é? Ele para de falar assim que vê meu sorrisinho e cai um... Silêncio estupefato. Consigo ver o momento em que Cardan... Conclui que sou um deles. Que aqui é meu lugar. Ele volta a ficar calado. Finalmente. Finalmente eu o fiz reagir. Faço uma coisa que jamais teria ousado antes. Reviro a mesa. Do príncipe Dain. Há montanhas de correspondência. Listas. Bilhetes que não foram destinados a Dain ou escritos por ele. Provavelmente foram roubados. Mais coisa em andamento. Movimentos. Enigmas. Propostas de leis. Convites formais. Cartas informais inócuas. Inclusive algumas de Madok. Não sei. Bem o que estou procurando. Estou passando os olhos por tudo. O mais rápido que consigo em busca de alguma coisa. Qualquer. Coisa que possa me dar uma ideia de porque ele foi traído. Em toda a minha vida. Cresci pensando no grande reino. Príncipe Dain como nossos governantes inquestionáveis. Acreditei que Madok era totalmente leal a eles. Eu também era. Leal. E sabia que Madok tinha sede de sangue. Acho que sabia. Que ele queria conquistar mais. Mais guerras. Mais batalhas. Mas. Achei que ele considerasse o desejo de guerra como parte de. Seu papel como general. Enquanto parte do papel do grande rei. Era mantê-lo sob controle. Madok falava sobre honra. Sobre. Obrigação. Sobre dever. Ele nos criou sob a chancela dessas. Coisas. Parecia lógico que estivesse disposto a aguentar outros. Percalços. Eu nem achava que Madok gostasse de Balequim. Volto a me lembrar da mensageira morta com a flecha. Disparada por mim e do bilhete no pergaminho. Mate o portador. Desta mensagem. Era para enganar. Para deixar os espiões de. Dain ocupados correndo atrás do próprio rabo enquanto Balequim. E Madok planejavam agir no único lugar em que ninguém havia. Pensado bem na cara de todo mundo. Você sabia? Pergunta Cardan. Sabia o que Balequim. Ia fazer? É por isso que ficou longe de sua família? Ele solta uma gargalhada. Se pensa isso. Por que acha que não corri direto para os. Braços amorosos de Balequim? Conte-me mesmo assim peço. Eu não sabia diz ele. Você sabia? Afinal. Madok é seu. Pai. Pego uma barra comprida de cera na mesa de Dain. Uma das. Pontas escurecida. Que importância tem o que digo? Posso mentir. Conte-me mesmo assim. Zomba ele. E boceja. Tenho vontade de sucá-lo. Eu também não sabia sumo. Sem olhar para ele. Estou. Fitando a pilha de anotações. As marcas na cera macia. Uma. Gravura do avesso. E deveria. Meu olhar se desvia para Cardan. Vou até ele. Me agacho. Começo a tirar seu anel real. Ele tenta puxar a mão. Mas está. Preso de tal forma que não consegue. Eu arranco a joia de seu. Dedo. Odeio como me sinto ao seu lado. O pânico irracional quando. Toco sua pele. Só estou pegando esse anel idiota emprestado. Explico. O cinete se encaixa perfeitamente na impressão da carta. Os. Anéis de todos os príncipes e princesas devem ser idênticos. Isso. Quer dizer que a marca de um é bem semelhante a de outro. Pego um pedaço de papel e começo a escrever. Será que não tem nada para beber aqui? Pergunta. Cardan. Imagino que o que vai acontecer agora não será. Particularmente confortável para mim. E gostaria de ficar bêbado. Para aguentar. Você acha mesmo que ligo se você está confortável? Pergunto. Ouço passos e me levanto de trás da mesa. Um som de vidro. Se quebrando vem da sala comum. Enfio o anel de Cardan. Dentro do corpete. Onde pesa contra a minha pele. E sigo para o. Corredor. Barata derrubou uma fileira de putzes da estante E. Rachou a madeira de um armário. Vidro quebrado em fusões. Derramadas cobrem o piso de pedra. Mandrágora. Serpentina. Delfino. Fantasma está segurando o braço de Barata. Puxando-o. Para que não quebre mais coisas. Mesmo com o filete de sangue. Escorrendo pela perna. Com a rigidez dos movimentos. Fantasma. Esteve metido numa briga. Ei cumprimento. Os dois parecem surpresos em me ver. Ficam ainda mais. Surpresos quando reparam no príncipe Cardan amarrado a uma. Cadeira na porta da sala de mapas. Você não devia estar comemorando com seu pai? Provoca fantasma com desprezo. Dou um passo para trás. L. Sempre foi um modelo de calma absoluta e nada natural. Mas. Nenhum dos dois parece calmo agora. Bomba ainda está por. Aí. E os dois quase deram a vida para me libertar do calabouço. De balequim. Só para dar de cara com você aqui. Se gabando. Não. Protesto. Me mantendo firme. Pense bem. Se eu. Soubesse o que ia acontecer. Se estivesse do lado de Madok. Ah. Única maneira de eu estar aqui seria com um grupo de. Cavaleiros. Vocês teriam sido alvejados ao entrar pela porta. Eu. Não viria sozinha. Arrastando um prisioneiro que meu pai adoraria. Fisgar. Calma. Vocês dois. Todos estamos atordoados diz. Barata. Olhando para o estrago que fez. Ele balança a cabeça é. Desvia a tensão para Cardan. Caminha até ele. Observando o. Rosto do príncipe. Os lábios negros de Barata se repuxam sobre. Os dentes em uma careta de avaliação. Quando se vira para. Min. Ele está nitidamente impressionado. Se bem que parece. Que um de nós manteve a cabeça no lugar. Oi diz Cardan. Erguendo as sobrancelhas e olhando para. Barata como se eles estivessem se sentando para beber chá. Juntos. As roupas de Cardan estão bagunçadas e sujas por ter. Engatinhando embaixo das mesas e por ter sido capturado é. Amarrado. A famosa cauda está aparecendo por baixo da barra. Da camisa. É fina. Quase pelada. Com um tufo de pelos pretos na. Ponta. Enquanto observo. A cauda faz um movimento depois do. Outro. Serpenteando para frente e para trás. Traindo o rosto. Tranquilo de Cardan. Contando sua história particular de incerteza. E medo. Agora entendo porque ele esconde aquela coisa. A gente devia matar ele diz fantasma. Encolhido no. Corredor. O cabelo castanho claro caído na testa. Ele é o único. Membro da família real que pode coroar Balequim. Sem Cardan. Uh. Trono vai estar perdido para sempre. E nós teremos vingado Dain. Cardan inspira fundo e solta o ar devagar. Eu preferiria viver. Nós não trabalhamos mais para Dain. Lembra a barata. A fantasma. Dilatando as narinas do nariz verde e comprido feito. Uma lâmina. Dain está morto e não liga mais para Tronos é. Coroas. Vamos vender o príncipe para Balequim pelo maior valor. Que conseguimos ir embora em seguida. Vamos viver entre as. Cortes baixas ou entre o povo livre. Há diversão e ouro. Venha. Junto. Jude. Se quiser. A proposta é tentadora. Incendiar tudo. Fugir. Recomeçar em. Um lugar onde ninguém me conheça. Só fantasma e barata. Eu não quero dinheiro de Balequim. Fantasma cospe no. Chão. E. Fora isso. O príncipe é inútil para nós. Jovem demais. Fraco demais. Se não for por Dain. Vamos matá-lo em favor de. Toda faere. Jovem demais. Fraco demais. Mal demais retruco. Esperem pé de cardã. Eu imaginei com medo muitas. Vezes. Mas a realidade supera a imaginação. Ver a respiração. Dele se acelerar. O jeito como ele repuxa meus nós cuidadosos. Me dá um grande prazer. Esperem. Eu posso contar o que sei. Tudo o que sei. Qualquer coisa sobre Balequim. O que vocês. Quiserem. Se desejarem ouro e riquezas. Posso conseguir pra. Vocês. Sei o caminho para o tesouro de Balequim. Tenho as dez. Chaves das dez trancas do palácio. Posso ser útil? Só nos meus sonhos Cardan já esteve assim. Implorando. Infeliz. Impotente. O que você sabia sobre o plano do seu irmão? Pergunta. Fantasma. Se afastando da parede. Ele se aproxima. Mancando. Cardan balança a cabeça. Só que Balequim desprezava Dain. Eu também o desprezava. Ele era desprezível. Eu não sabia que ele tinha conseguido. Convencer Madu o que dá aquilo. O que você quer dizer com desprezível? Pergunto. Indignada. Mesmo com o ferimento ainda em cicatrização na. Mão. A morte de Dain levou embora o ressentimento que eu. Nutria por ele. Cardan me lança um olhar indecifrável. Dain envenenou o próprio filho. Ainda no útero. Depois foi. Fazendo a cabeça de nosso pai até que não confiasse em. Ninguém além dele. Pergunte a eles. Os espiões de Dain sabem. Como ele fez Eldred acreditar que Elohim estava tramando. Contra ele. O convenceu de que Balequim era um tolo. Dain. Orquestrou minha expulsão do palácio para eu precisar ser. Acolhido pelo meu irmão mais velho ou ficar sem casa na corte. Ele até persuadiu Eldred a abdicar depois de envenenar o vinho. Dele aos poucos para que ficasse cansado e doente. A maldição. Da coroa não impede isso. Não pode ser verdade. Penso em Liriope. Na carta. No. Modo como Balequim queria provas sobre a origem do veneno. Mas Eldred não podia ter sido envenenado com corgumelo. Amanita. Pergunte aos seus amigos diz Cardan. Indicando Barata. E Fantasma. Foi um deles que administrou o veneno que. Matou a criança e a mãe. Balança a cabeça. Mas Fantasma não me encara. Por que Dain faria isso? Porque ele era o pai da criança com uma consorte de. Eldred. E tinha medo de que nosso pai descobrisse e escolhesse. Outro de nós para herdeiro. Cardan parece satisfeito consigo. Por ter me surpreendido. Nos surpreendido. Pela expressão de. Barata e Fantasma. Não gosto do jeito como estão olhando para. Cardan agora. Como se ele pudesse ter valor. Afinal. Nem eu. Rei de Faere gosta de pensar no filho assumindo seu lugar na. Cama de uma amante. Eu não deveria estar chocada com o fato de a corte de Faere. Ser tão corrupto e meio nojenta. Eu sabia disso. Assim como. Sabia que Madoka era capaz de fazer coisas atrozes com os seus. Assim como sabia que Dain nunca foi um sujeito gentil. Ele me. Fez esfaquear minha própria mão. Até varar. Ele me convocou por. Minha utilidade. Mais nada. O reino das fadas podia ser lindo. Mas a beleza é comparável. A carcaça de um corcel dourado cheio de larvas se contorcendo. Por baixo da pele. Prontas para explodir. Fico enjoada com o cheiro de sangue. Está no meu vestido. Embaixo das minhas unhas. No meu nariz. Como posso ser pior. Do que os feéricos. Vendo o príncipe para Balequim. Revirou a ideia na mente. Balequim ficaria com uma dívida comigo. Então me tornaria. Membro da corte. Do jeito que eu quis um dia. Ele me daria. Qualquer coisa que eu pedisse. Qualquer uma das coisas que. Dain me ofereceu e mais. Terras. Um título de cavaleira. Ou uma. Marca de amor na testa. Para que todos que me olhassem. Ficassem doentes de desejo. Uma espada capaz de incitar feitiços. A cada golpe. Mas nenhuma dessas coisas parece tão valiosa agora. Nenhuma delas é um super poder de verdade. O verdadeiro. Poder não é dado. O verdadeiro poder não pode ser tirado. Penso em como seria ter Balequim como grande rei. O círculo. Dos quiscalos devorando todos os outros círculos de influência. Penso nos servos passando fome. Em sua ordem para matar um. Deles como treinamento. Na maneira como mandou Cardan levar. Uma surra enquanto declarava amor pela família. Não. Não consigo me enxergar servindo Balequim. O príncipe Cardan e meu prisioneiro lembram a eles. Andando de um lado ao outro. Não sou boa em muita coisa. E me. Revelei boa em espionagem há pouco tempo. Não estou pronta. Para abrir mão disso. Eu decido o que vai acontecer com ele. Barata e fantasma trocam olhares. A não ser que a gente lute e sugiro. Porque eles não são. Meus amigos. E preciso me lembrar disso. Mas eu tenho. Acesso a uma doc. Tenho acesso a Balequim. Sou a melhor chance. De negociar um acordo. Jude avisa Cardan da cadeira. Mas já passei do ponto da. Cautela. Principalmente quando o aviso vem dele. Há um momento de tensão. Mas Barata abre um sorriso. Não, garota. Nós não vamos lutar. Se você tem um plano. Fico feliz. Não sou muito bom em planejar coisas. A não ser jeitos. De arrancar uma pedra preciosa de um lugar bonito. Você. Sequestrou o príncipe. Essa jogada é a sua se você acha que dá. Conta. Fantasma franze a testa. Mas não o contradiz. O que tenho que fazer é juntar as peças do quebra-cabeça. Tem uma coisa que ainda não faz sentido. Porque Madoka está. Apoiando Balequim. Balequim é cruel e volátil. Duas qualidades não. Muito estimadas em um monarca. Mesmo que Madoka acredite. Que Balequim vá dar a ele o que deseja. A impressão que tenho é. De que ele poderia conseguir essas coisas de outro modo. Penso na carta que encontrei na mesa de Balequim para a mãe. De Necasia. Sei da proveniência do cogumelo amanita que você. Pede. Por que. Depois de tanto tempo. Balequim iria querer uma. Prova de que Dainor orquestrou o assassinato de Liriope. E se ele. Tinha uma. Por que não a levou para Eldred. A não ser que ele. Tivesse levado e Eldred não tivesse acreditado nele. Ou mesmo. Se importado. Ou. A não ser que a prova fosse para outra. Pessoa. Quando Liriope foi envenenada. Pergunto. Sete anos atrás. No mês das tempestades diz fantasma. Com um retorcer de lábios. Dain me contou que havia recebido. Uma previsão sobre a criança. Isso é importante ou é só? Curiosidade sua. Qual foi a previsão? Insisto. Ele balança a cabeça. Como se a lembrança fosse indesejada. Mas responde mesmo assim. Se o menino nascesse. O príncipe Dain nunca seria rei. Que profecia típica de Feéricos. Que dá um aviso sobre o que. Você vai perder. Mas não garante nada. O garoto está morto. Mas o príncipe Dain nunca será rei de qualquer modo. Que eu não seja esse tipo de tolo. Que baseia as estratégias. Em enigmas. Então é verdade. Diz Barata baixinho. Foi você quem a. Matou. Fantasma Franze. Mas a testa. Não tinha me ocorrido. Até esse momento. Que eles podiam não estar cientes das tarefas. Uns dos outros. Os dois parecem pouco a vontade. Eu me pergunto se Barata. Teria aceitado. E me pergunto o que significa o fato de fantasma. Ter feito isso. Quando olho para ele agora. Não sei bem o que. Vejo. Eu vou para casa aviso. Vou fingir que me perdi na. Festa de coroação e descobrir o que Cardan vale para eles. Volto. Amanhã e conto tudo para vocês e para Bomba. Se ela já tiver. Voltado. Me dê um dia para ver o que posso fazer e jurem que. Não tomarão decisões até lá. Se Bomba tiver mais bom senso do que a gente. Ela já. Sumiu do mapa. Barata aponta para um armário. Sem dizer. Nada. Fantasma vai até lá. Pega uma garrafa e coloca na mesa. Gasta de madeira. Como vamos saber que você não vai nos. Trair? Mesmo que você esteja do nosso lado agora. Pode voltar. Para aquela fortaleza de Madok repensar tudo. Olho para Barata e para Fantasma de maneira especulativa. Vou ter que deixar Cardan aqui. O que quer dizer que estou. Confiando em vocês. Prometo não cometer traição. E vocês me. Prometam que o príncipe estará aqui quando eu voltar. Cardan parece aliviado pela ideia de haver um adiamento. Independentemente do que possa acontecer depois. Ou talvez só. Esteja aliviado pela presença da garrafa. Você pode nomear um novo rei desfantasma. Isso é. Sedutor. Você pode fazer Balequim ficar ainda mais endividado com. Seu pai. Ele não é meu pai. Retruco rispidamente. E se eu. Decidir que quero ficar ao lado de Madok. Bem. Desde que vocês. Sejam pagos. Não vai fazer diferença. Vai? Acho que não desfantasma-me e o carrancudo. Mas se. Você voltar com Madok ou qualquer outra pessoa. Nós vamos. Matar Cardan. E depois vamos matar você. Entendido? Faço que sim. Se não fosse o geias do príncipe Dain. Eles. Poderiam ter me compelido. Claro que não sei se o geias ainda. Estava lendo depois da morte de Dain. E estou com medo de. Descobrir. E se você demorar mais do que o pretendido. Nós vamos. Matá-lo e acabar com tudo antes que piore. Continua. Fantasma. Prisioneiros são como abrunhos. Quanto mais você. Fica com eles. Menos valiosos se tornam. Com o tempo. Acabam. Estragando. Um dia e uma noite. Não se atrase. Cardan faz uma careta e tenta chamar minha atenção. Mas eu. O ignoro. De acordo concordo. Afinal não sou boba. Nenhum de. Nós está sentindo muita confiança no momento. Desde que. Vocês jurem que Cardan vai estar aqui ileso quando eu voltar. Amanhã sozinha. E como também não são bobos nem nada. Eles juram. Capítulo 23. Não sei o que espero encontrar quando chegar em casa. É uma. Longa caminhada pelo bosque. Mais longa ainda porque contorno. A ilha para passar longe dos acampamentos dos feéricos que. Vieram para a coroação. Meu vestido está sujo e rasgado na. Barra. Meus pés estão doloridos e gelados. Quando chego. Ah. Propriedade de Madoka está como sempre. Tão familiar quanto. Meus próprios passos. Penso em todos os outros vestidos pendurados no meu. Armário. Esperando para serem usados. Os sapatinhos prontos. Para dançarem pela pista. Penso no futuro que achei que teria é. No outro que se escancar a minha frente como um abismo. No salão, vejo que há mais cavaleiros do que estou. Acostumada. Entrando e saindo da sala de Madok. Servos. Correm para lá e para cá levando canecas, tinteiros e mapas. Poucos se dignam a me olhar. Há um grito do outro lado do salão. Viviene. Ela e Oriana. Estão na sala. Vivi corre até mim e me abraça com força. Eu ia matá-lo diz ela. Eu ia matá-lo se se plano. Idiota machucasse você. Percebo que não me mexi. Levo a mão até os cabelos de Vivi. Deixo os dedos escorregarem até o ombro. Estou bem respondo. Só fui levada pela multidão. Estou bem. Está tudo bem. Claro que não está tudo bem. Mas ninguém tenta me. Contradizer. Onde estão os outros? O A que está na cama responde Oriana. E Tarina está na. Porta do escritório de Madok. Ela já vai voltar para cá. A expressão de Vivi muda ao ouvir isso. Mas não sei muito. Bem como interpretá-la. Subiu a escada até meu quarto. Onde lava a tinta do rosto e a. Lama dos pés. Vivi vem atrás de mim e se empulerem um. Banco. Os olhos de gato estão dourados à luz do sol que entra. Pela varanda. Ela permanece calada quando começo a pentear o. Cabelo. Soltando os nós. Eu me visto de cores escuras. Uma. Túnica azul marinho com gola alta e manga justas. Botas pretas. Reluzentes e luvas novas cobrindo as mãos. Prendo o cair da noite. Em um cinto mais pesado e discretamente guardo o anel com o. Selo real no bolso. É tão surreal estar no meu quarto. Com meus bichos de. Pelúcia. Meus livros e minha coleção de venenos. Com o. Exemplar de Cardan de Alice no país das maravilhas e Alice. Através do espelho na mesa de cabeceira. Uma nova onda de. Pânico me assola. Tenho que descobrir como transformar a. Captura do príncipe desaparecido em algo vantajoso. Aqui. No. Meu lar de infância. Tenho vontade de rir da minha ousadia. Quem eu penso que sou. O que aconteceu com o seu pescoço. Pergunta Vivi. Franzindo a testa. E qual é o problema na sua mão esquerda. Tinha-me esquecido do cuidado com que escondi os. Ferimentos. Não é nada. Não depois de tudo o que aconteceu. Por que? Ele fez aquilo? Você quer dizer porque Madoka ajudou Balequim? Diz ela. Baixando a voz. Não sei. Política. Ele não liga pra matar. Não. Liga de ser o culpado pela morte da princesa Riliá. Ele não está. Nem aí, Jude. Nunca ligou. É isso que faz dele um monstro. Madoka não pode estar querendo que Balequim governe. Eu fã me digo. Balequim influenciaria o jeito como o reino das. Fadas interage com o mundo mortal. Bem como a quantidade de. Sangue derramado de quem. Todo o reino seria como a. Mansão olhou. É nessa hora que ouço a voz de Tain junto à escada. Locke está falando com Madoka há séculos. Ele não sabe. Onde Cardan está escondido. Vivi fique imóvel e observa meu rosto. Jude. Começa ela. A voz é um sussurro. Provavelmente Madoka só está tentando deixá-lo com medo de Isoriana. Você sabe que ele não vai planejar um. Casamento no meio desse tumulto todo. Antes que vivi possa dizer qualquer outra coisa. Antes que. Possa me segurar. Corro para o topo da escada. Relembro as palavras que Locke disse para mim depois que. Lutei no torneio e deixei Cardan irritado. Porque você é como uma. História que ainda não aconteceu. Porque quero ver o que vai. Fazer. Quero ser parte do desenrolar da história. Quando ele. Disse que queria ver o que eu faria. Se referia a descobrir o que. Aconteceria caso ele partisse meu coração. Se não consigo encontrar alguma história boa o suficiente. Eu. Invento uma. As palavras de Cardan quando perguntei se ele achava que eu. Não merecia Lockeco ou na minha cabeça. Ah, não. Disser a ele. Com um sorrisinho debochado. Eu acho vocês perfeitos um para. O outro. E na coroação. Hora de trocar de parceiros. Ah, roubei. Sua fala. Ele sabia. E como deve ter dado risada. Todos devem ter. Morrido de rir. Então parece que agora eu sei quem é seu namorado. Digo para minha irmã gêmea. Tarina ergue o olhar e fica pálida. Desço a escadaria. Lentamente. Com cuidado. Eu me pergunto se. Quando Locke e os amigos ficaram rindo. Ela também riu junto. Todos os olhares estranhos. Atenção na voz dela quando eu. Falava sobre Locke. A preocupação sobre o que andei fazendo. Com ele no estábulo. O que fizemos na casa dele. De repente. Tudo faz um sentido grotesco. Sinto a pontada da traição. Saco cair da noite da bainha. Eu desafio você digo para Tarina. Há um duelo. Pela. Minha honra. Que foi gravemente traída. Tarina regala os olhos. Eu queria contar. Justifica ela. Houve tantas vezes em. Que comecei a dizer alguma coisa. Mas não consegui. Locke. Disse que. Se eu conseguisse aguentar. Seria um teste de amor. Eu me lembro das palavras dele na festa. Você me ama ou. Suficiente para abrir mão de mim. Isso não é um teste de amor. Acho que ela passou no teste. Eu não. Então ele pediu você em casamento. Comento. Enquanto a família real era massacrada. Que romântico. Oriana arqueja baixinho. Provavelmente com medo de Madok. Me ouvir. De ele não gostar da minha interpretação. Tarina. Também está um pouco pálida. Acho que. Como nenhuma delas. Viu. Podem ter ouvido praticamente qualquer versão. Não é. Preciso mentir para enganar. Minha mão aperta o cabo da espada. O que Cardan disse para fazer você chorar naquele dia em. Que voltamos do mundo mortal. Eu me lembro das minhas. Mãos no gibão de veludo do príncipe. De suas costas batendo na. Árvore quando empurrei. E depois. De quando ela negou que. Tivesse a ver comigo. Quando não quis me contar o motivo de. Sua tristeza. Por um longo momento. Tarin só fica calada. Pela expressão. Em seu rosto. Sei que não quer me contar a verdade. Era isso. Não era. Ele sabia. Todos sabiam. Penso em. Nicasia sentada à mesa de jantar de Loki. Parecendo por um. Momento confiar em mim. Ele estraga as coisas. É disso que ele. Gosta. De estragar as coisas. Eu achei que ela estivesse se referindo a Cardan. Ele contou que chutou terra na sua comida por mim a causa de Tarin. A voz baixa. Loki os enganou para que. Pensassem que foi você quem o roubou de Nicasia. Então era. Você quem precisavam punir. Cardan disse que você estava. Sofrendo no meu lugar e que se você soubesse o motivo. Recuaria. Mas que eu não podia contar. Por um longo momento. Não faço nada além de pensar nas. Palavras de Tarin. Em seguida. Jogo minha espada entre nós. O. Metal tilinta no chão. Pegue e digo a ela. Tarin balança a cabeça. Eu não quero lutar contra você. Tem certeza disso? Paro na frente dela. Irritantemente. Próxima. Consigo sentir quanto Tarin está se coçando para. Agarrar meus ombros e me dar um safanão. Ela deve ter ficado. Enlouquecida por eu ter beijado Loki. Por eu ter dormido na. Cama dele. Acho que talvez queira. Sim. Acho que você. Adoraria bater em mim. E sei que quero bater em você. Tem uma espada pendurada na parede acima da lareira. Abaixo de uma faixa de seda com brasão de lua virada de. Madok. Subo em uma cadeira próxima. Piso na prateleira acima. Da lareira e tiro a espada do gancho. Vai servir. Então pulo no chão e me aproximo. Apontando o aço para o. Coração de Tarin. Estou sem prática diz ela. Eu não. Diminuo a distância entre nós. Mas você vai. Ficar com a espada melhor. E pode dar o primeiro golpe. É justo. Mais do que justo. Tarin fica me olhando por um tempão e finalmente pega a cair. Da noite. Ela dá vários passos para trás e desembanha a. Espada. Do outro lado da sala. Oriana se apruma com um arquejo. Mas. Não venha até a gente. Não tenta nos impedir. Há tantas coisas quebradas que não sei como consertar. Mas. Sei lutar. Não sejam idiotas. Grita a vivida sacada. Não posso dar. Muita atenção a ela. Estou concentrada demais em Tarin. Que se. Desloca pelo piso. Madok ensinou a nós duas e ensinou bem. Ela golpeia. Bloqueia a investida. Nossas espadas se chocam. O metal. Ecoa pela sala como um sino. Foi divertido me enganar. Você gostou da sensação de ter. Alguma coisa a mais que eu. Gostou de ver que louco estava. Flertando comigo e me beijando ao mesmo tempo que prometia. Que você seria esposa dele. Não. Ela para meus primeiros golpes com certo esforço. Mas seus músculos ainda se lembram da técnica. Tarin mostra. Os dentes. Eu o odiei. Mas não sou como você. Eu quero me. Encaixar neste lugar. Desafiá-lo só piora as coisas. Você nunca. Me perguntou nada antes de se opor ao príncipe Cardan. Talvez. Ele tenha começado tudo por minha causa. Mas foi você quem. Fez tudo continuar. Você não ligou para o que gerou para nós. Duas. Eu precisei provar a Loki que eu era diferente. Alguns servos se reuniram para assistir. Eu os ignoro. Ignoro a dor nos braços por ter cavado um. Túmulo na noite anterior. Ignoro a dor do ferimento na palma da. Mão. Minha lâmina corta a saia de Tarin. Quase chegando a. Pele. Ela regala os olhos e cambaleia para trás. Em seguida trocamos uma série de golpes rápidos. Ela está. Ofegante. Pouco acostumada a ser enfrentada desse modo. Mas. Também não recua. Bato a lâmina na dela. Sem lhe dar tempo de fazer mais do que. Se defender. Então foi vingança. Nós lutávamos quando éramos mais. Jovens. Com varas de treino. E. Desde então. Nos enveredamos. Por cabelos puxados. Disputas de gritos e pirraças. Mas nunca. Lutamos assim. Nunca com aço vivo. Tarin. Jude. Grita Vivi. Correndo até a escadaria em. Espiral. Parem. Ou serem obrigada a parar vocês. Você odeia os feéricos. Os olhos de Tarin faíscam. Quando ela gira a espada em um golpe elegante. Você nunca. Ligou para Loki. Ele era só mais uma coisa tirar de cardã. Isso me abalo bastante para ela conseguir passar por minha. Guarda. A lâmina beija a minha lateral antes de eu desviar de seu. Alcance. Ela continua. Você me acha fraca. Você é fraca acuso. Você é fraca e patética. E eu. Eu sou um espelho grita ela. Eu sou o espelho para o. Qual você não quer olhar. Avanço para Tarin outra vez. Colocando todo o meu peso no. Golpe. Estou com tanta raiva. Raiva de tantas coisas. Odeio ter. Sido burra. Odeio ter sido enganada. A fúria ruge na minha. Cabeça. Alto bastante para afogar todos os pensamentos. Desço a espada em direção a lateral do corpo de Tarin em um. Arco reluzente. Eu disse parem grita Vivi. O feitiço cintilando na voz feito. Uma rede. Agora. Parem. Tarin parece murchar. Relaxar os braços. Deixar cair da noite. Ficar mole entre os dedos subitamente frouxos. Ela agora ostenta. Um sorriso vago nos lábios. Como se estivesse ouvindo uma. Música ao longe. Tento controlar meu golpe. Mas é tarde demais. Solto a espada. Então. O impulso a joga do outro lado da sala. Até bater em uma estante e derrubar uma cabeça de carneiro no. Chão. O impulso também me faz cair esparramada. Eu me viro para Vivi. Chocada. Você não tinha o direito. Uspo as palavras. Na dianteira. De outras mais importantes. Eu poderia ter cortado Tarin no. Meio. Ela parece tão atônita quanto eu. Você está usando algum amuleto. Vi você trocar de roupa. É. Você não tinha nenhum. O Geas de Dain. Continuou valendo depois da morte dele. Meus joelhos parecem ralados. Minha mão está latejando. Minha lateral arde no local onde cair da noite raspou minha pele. Estou furiosa por ela ter cessado a luta. Estou furiosa por ela ter. Tentado usar magia na gente. Eu me levanto. Respiro com. Dificuldade. Tem suor na minha testa. E meus membros estão. Tremendo. Mãos me seguram por trás. Mais três servos se adiantam. Se. Colocam entre a gente e agarram meus braços. Dois outros estão. Segurando Tarin. Arrastando-a para longe de mim. Vivi só para no. Rosto de Tarin e ela desperta. Babuceando. É nessa hora que vejo Madok diante de sua sala. Os tenentes é. Cavaleiros em volta. E Loki. Sinto um frio no estômago. Qual é o problema de vocês? Grita Madok. Raivoso de um. Jeito que eu nunca tinha visto. Já não tivemos uma cota de. Morte suficiente por hoje. Parece uma coisa paradoxal de se dizer. Considerando que ele. Foi a causa de boa parte do que aconteceu. Vocês duas vão me esperar na sala de jogos. Só consigo. Pensar nele na plataforma. A lâmina cortando o peito do príncipe. Dain. Não consigo encará-lo. Estou tremendo inteirinha. Quero. Berrar. Quero voar para cima dele. Sinto-me uma criança de. Novo. Uma criança impotente num abatedouro. Quero fazer alguma coisa. Mas não faço nada. Ele se vira para Gnarborne. Vá com elas. Cuide para que fiquem longe uma da outra. Sou levado à sala de jogos e me sento no chão. A cabeça nas. Mãos. Quando as afasto. Estão molhadas de lágrimas. Limpos. Dedos rapidamente na calça. Antes que Tarine possa ver. Ficamos aguardando por pelo menos uma hora. Não troco. Nenhuma palavra com Tarine. Que também não fala nada. Ela. Funga um pouco. Limpa o nariz e não chora. Para me animar. Penso em Cardan amarrado na cadeira. Hein? Seguida. Penso em como ele me olhou pela cortina de cabelos. Pretos. Nas beiradas curvas do sorriso bêbado. E não me sinto. Nem um pouco reconfortada. Estou exausta e total e completamente derrotada. Odeio Tarine. Odeio Madok. Odeio Loki. Odeio Cardan. Odeio. Todo mundo. Só não odeio o suficiente. O que ele deu a você? Pergunto a Tarine. Finalmente me. Cansando do silêncio. Madok me deu a espada que papai fez. A que você usou para lutar. Ele disse que tinha uma coisa pra. Você também. Ela fica em silêncio por tempo suficiente para eu achar que não. Vai responder. Um conjunto de facas de carne. Supostamente. Cortam até. Orso. A espada é a melhor. Tem nome. Você pode botar nome nas facas de carne. Carnudo Sênior. Destruidor de cartilagem brinco. E ela solta um ronco que. Parece uma risada sufocada. Mas. Depois disso. Voltamos a ficar em silêncio. Finalmente. Madok entra na sala. A sombra chegando antes. Se espalhando no chão como um tapete. Ele joga a cair da noite. Desembanhada no piso. A minha frente. Depois se acomoda em. Um sofá com pernas em formato de pés de ave. O sofá arranja. Desacostumado com tanto peso. Gnarboni assente para Madok. E sai. Tarin. Eu gostaria de falar com você sobre Loki. Começa. Madok. Você o machucou? Ela mal disfarça o choro na voz. Amarga. Eu me pergunto se ela está fingindo por causa de. Madok. Ele ri. Como se talvez estivesse pensando a mesma coisa. Quando ele pediu sua mão. Me disse que embora os. Feéricos sejam estáveis. Fato que já sei. Ele ainda gostaria de ter. Você como esposa. Acho que isso quer dizer que você não vai. Encontrar nele uma pessoa particularmente constante. Ele não. Disse nada sobre o envolvimento com Judy. Mas quando. Perguntei um momento atrás. Ele me respondeu que os. Sentimentos mortais são tão volatas que é impossível não. Brincar um pouco com eles. Ele me disse que você. Tarin. Mostrou que pode ser como nós. E. Sem dúvida. O que quer que. Você tenha feito para provar sua lealdade a ele. Foi a fonte do. Conflito entre você e sua irmã. O vestido de Tarin está fofo a sua volta. Ela parece composta. Embora tenha um pequeno corte na lateral do corpo e a saia. Esteja rasgada. Parece uma dama. Isso se você não reparar. Dê mais nas cuvas arredondadas das orelhas. Quando me. Permito pensar direito. Não posso culpar Loki por escolhê-la. Sou violenta. Estou me envenenando há semanas. Sou. Assassina. Mentirosa e espiã. Entendo porque ele a escolheu. Só queria que ela tivesse me. Escolhido. O que você disse para ele? Pergunta Tarin. Que nunca me percebi como particularmente instável diz. Madok. E que o achava indigno de vocês duas. Tarin cerra as mãos juntas laterais do corpo. Mas não há. Nenhum outro sinal de que esteja com raiva. Ela dominou uma. Espécie de compostura nobre que eu não tenho. Enquanto eu. Estudava com Madok. A tutora dela foi Oriana. Você me proíbe de aceitá-lo. Não vai acabar bem diz Madok. Mas não vou. Atrapalhar sua felicidade. Não vou nem atrapalhar a infelicidade. Que você mesmo escolher. Tarin não diz nada. Mas o jeito como ela exala demonstra. Alívio. Vá dizer-lhe para ela. E chega de brigar com sua família. Qualquer que seja o prazer que você encontra ao lado de Loki. Sua lealdade ainda para com sua família. Eu me pergunto o que ele quer dizer com isso. Quando fala de. Lealdade. Eu achava que Madok fosse leal a Dain. Achei que. Estivesse jurado a ele. Mas ela. Começa Tarin. E Madok levanta a mão. Com a. Ameaça das unhas pretas curvas. Foi quem propôs o desafio. Quem enfiou uma espada em. Sua mão e obrigou a brandi-la. Acha mesmo que sua irmã não. Tenho honra. Que cortaria você em pedacinhos com você parada é. Desarmada. Tarin faz cara feia e empina o queixo. Eu não queria lutar. Então não lute no futuro diz Madok. Não faz sentido. Lutar se você não tem a intenção de vencer. Pode ir. Deixe-me. Aqui para conversar com sua irmã. Tarin se levanta e vai até a porta. Com a mão na maçaneta. Pesada de metal. Ela se vira. Como se prestes a dizer alguma. Coisa. A camaradagem que tivemos quando Madok não estava. Aqui sumiu. Veja no rosto de Tarin que ela quer que ele me. Castigue. Mas acha que Madok não vai fazer isso. Você devia perguntar a Jude onde está o príncipe Cardan diz ela. Os olhos semi-cerrados. Na última vez que o vi. Os dois. Estavam dançando juntos. Com isso. Ela sai. Me deixando com o coração disparado e o. Selo real queimando em meu bolso. Ela não sabe. Só está sendo. Maldosa. Só está tentando me encrencar com um disparo final. Não consigo acreditar que Tarin revelaria alguma coisa caso. Soubesse. Vamos falar sobre o seu comportamento hoje diz Madok. Se inclinando para frente. Vamos falar sobre o seu comportamento retruco. Ele suspira e passa a mão pelo rosto. Você estava lá. Não estava. Tentei tirar todos de lá para que. Vocês não precisassem ver. Pensei que você amasse o príncipe Dain. Pensei que você. Fosse amigo dele. Eu o amava bastante. Responde Madok. Mais do que. Vou amar Balequim. Mas existem outros que exercem poder sobre. Minha lealdade. Penso novamente nas peças do meu quebra-cabeças. Nas. Respostas que vim buscar em casa. O que Balequim poderia ter. Oferecido ou prometido a Madok a ponto de persuadi-lo a agir. Contra Dain? Quem? Questiono. O que poderia valer tanta morte? Chega a rosna ele. Você ainda não está no meu. Conselho de guerra. Vai saber o que há para saber com o tempo. Até lá. Quero garantir que. Embora as coisas estejam confusas. Meus planos não foram alterados. O que preciso agora é do. Príncipe caçula. Se você souber onde Cardan está. Posso fazer. Com que Balequim ofereça uma bela recompensa. Uma posição na. Corte dele. E a mão de qualquer pessoa que você queira. Ou. Coração ainda palpitante de qualquer pessoa que você despreze. Olho para ele com surpresa. Você acha que eu tiraria louca de Tari? Ele dá de ombros. Parecia que você queria arrancar a cabeça de Tariandu. Pescoço. Ela enganou você. Não sei o que você poderia. Considerar uma punição adequada. Por um momento. Ficamos apenas nos olhando. Ele é um. Monstro. Então. Se eu quisesse fazer alguma coisa muito ruim. Ele não me julgaria por isso. Não muito. Pelo menos. Se quiser meu conselho diz Madoku lentamente. Uh. Amor não cresce bem se alimentado pela dor. Aceite que pelo. Menos isso eu sei. Eu amo você. E também amo Tariandu. Mas não. Acho que ela seja adequada para Loki. E eu sou. Não consigo evitar pensar que a ideia que. Madoku tem de amor não parece muito confiável. Ele amava. Minha mãe. Amava o príncipe Dain. O amor dele por nós é capaz. De nos render toda proteção quanto rendeu a eles. Não acho o Loki adequado para você. Ele abriu um. Sorriso. E se sua irmã estiver certa e vocês souberam de Uh. Príncipe Cardan está. Entregue-o a mim. Ele é uma almofadinha. Não serve de nada com a espada. É encantador. De certa forma. E também é inteligente. Mas nada que vale a pena proteger. Jovem demais. Fraco demais. Mal demais. Penso de novo no golpe que Madoku planejou com Balequim é. Me pergunto qual deveria ser a conclusão original das coisas. Matar os dois mais velhos. Os que tinham influência. Depois. Disso. Claro que o grande rei cederia e colocaria a coroa na. Cabeça do príncipe com mais poder. Aquele que tinha os militares. Ao seu lado. Talvez contra a vontade. Mas depois de ameaçado. Eu dei de coroaria a Balequim. Só que ele não fez isso. Balequim tentou. Forçar a barra. E todo mundo morreu. Todo mundo. Menos Cardan. O tabuleiro ficou quase sem. Nenhum jogador. Esse não pode ser o jeito como Madoku imaginava que as. Coisas seriam. Mas. Mesmo assim. Me lembro de suas lições. Sobre a estratégia. Todos os resultados de um plano devem levar a. Vitória. Só que ninguém consegue se planejar para todas as variáveis. Isso é ridículo. Eu achei que você fosse fazer um sermão sobre não lutar. Com espadas dentro de casa recomeço. Tentando desviar a. Conversa do paradeiro de Cardan. Recebi exatamente o que. Prometi a corte das sombras. Uma proposta. Agora só tenho que. Decidir o que fazer com ela. Preciso dizer que se a lâmina tivesse atingido e machucado. Tarine. Você passaria o restante de seus dias se lamentando. De. Todas as lições que dei a vocês. Pensei que esta seria aqui. Ensinei com mais precisão. O olhar dele está fixo no meu. L. Está falando sobre minha mãe. Está falando sobre ter. Assassinado minha mãe. Não consigo responder nada. É uma pena você não ter descontado essa raiva em alguém. Que merecesse mais. Em épocas assim. Os feéricos somem. Ele me dá um olhar cheio de significado. Ele está me dizendo que não tem problema eu matar Loki. Eu me pergunto o que Madouk diria caso soubesse que já matei. Um nobre. Se eu mostrasse o corpo. Aparentemente. Talvez eu. Ganhasse um parabéns. Como você dorme a noite. Pergunto. É uma coisa. Péssima de se dizer. E sei que só estou falando isso porque ele. Me mostrou como estou próxima de me tornar tudo o que mais. Desprezo nele. Madouk franze a testa e me olha como se estivesse avaliando. Que tipo de resposta dar. Imagino como ele deve me ver. Uma. Garotinho emburrado julgando. Alguns são bons com instrumentos de sopro ou tintas. Alguns tem habilidade no amor diz ele por fim. Meu talento. É para a guerra. A única coisa que me manteve acordado foi. Negar isso. Eu faço que sim lentamente. Ele se levanta. Pense no que eu disse. E pense em quais são seus. Verdadeiros talentos. Nós dois sabemos o que isso quer dizer. Nós dois sabemos no. Que eu sou boa. O que eu sou. Acabei de perseguir minha irmã lá. Embaixo com uma espada. Mas o que fazer com esse talento é a. Grande questão. Quando saio da sala de jogos. Percebo que Balequim deve ter. Chegado com seus criados. Cavaleiros com seu uniforme. Três. Aves risonhas estampadas no tabardo estão em posição de. Sentido no salão principal. Eu passo por eles e subo a escadaria. Arrastando a espada atrás de mim. Exaustada e mais para. Qualquer outra coisa. Percebo que estou com fome. Mas estou enjoada demais para. Comer. Ficar de coração partida é assim. Não sei se estou. Chateada por causa de Loki. Ou se pelo mundo como era antes. De a coroação começar. Mas se pudesse desfazer a passagem. Dos dias. Por que não voltar para antes de eu matar Valerian. Por. Que não voltara quando meus pais estavam vivos. Por que não. Voltar para o começo. Ouço uma batida e minha porta é aberta sem que haja. Qualquer sinalização da minha parte. Vivi entre a carregando um. Prato de madeira com um sanduíche e uma garrafa de vidro. Ambar com rolha. Sou um imbecil. Sou um idiota digo. Eu assumo. Não precisa me dar sermão. Achei que você fosse pegar no meu pé por causa do feitiço diz ela. Sabe qual é. Aquele ao qual você resistiu. Você não devia fazer magia nas suas irmãs. Tiro a rolha. Da garrafa aí bebo um gole caprichado de água. Eu não tinha. Percebido o quanto estava com sede. Bebo mais e quase esvazio. O recipiente de uma vez só. E você não devia tentar cortar a sua no meio. Ela se acomoda nos meus travesseiros. Nos meus bichos de pelúcia. Distraidamente. Pega a cobra e mexe no bifurcado da língua de feltro. Eu achava que tudo isso. O jogo de espadas. Essa coisa. De ser cavaleira. Eu achava que tudo fosse só uma brincadeira. Eu me lembro da raiva que ela sentiu quando Tarine e eu. Cedemos ao reino das fadas e começamos a nos divertir. Com. Coroas de flores na cabeça. Disparando flechas no céu. Comendo. Violetas açucaradas e adormecendo com a cabeça apoiada em. Troncos. Éramos crianças. Crianças podem rir o dia inteiro. É. Ainda assim chorar até dormir a noite. Mas segurar uma espada. Nas mãos. Uma espada como a que matou nossos pais. E achar. Que era um brinquedo. Ela teria que acreditar que eu era. Desamada. Não a falei finalmente. Não reforça Vivi. Enrolando a cobra de pelúcia no gato de. Pelúcia. Ela contou para você a respeito dele. Quero saber. Me. Acomodando ao lado dela na cama. É bom me deitar. Talvez bom. Até demais. Fico sonolenta na mesma hora. Eu não sabia que Tarena estava com Loki. Desvivi. Me. Oferecendo deliberadamente a frase inteira para eu não ter que. Me perguntar se ela está tentando me enganar. Mas não. Quero falar sobre Loki. Esqueça ele. Quero ir embora de Faere. Com você. Esta noite. Isso me faz me sentar ereta. O que? Ela ri da minha reação. É um som tão normal. Tão. Tão. Completamente descompassado comparado ao alto nível de. Drama dos dois últimos dias. Achei que isso surpreenderia você. Olha. O que quer que. Aconteça que agora. Não vai ser bom. Balequim é um babaca. E é. Burro. Além de tudo. Você devia ter ouvido papai xingando o nu. Caminho até em casa. Vamos embora. Itari. Pergunto. Eu já falei com ela. E não vou dizer se ela concordou em vir. Ou não. Quero que você responda por você. Jude. Escute. Sei. Que está guardando segredos. Tem alguma coisa deixando você. Doente. Você está mais pálida e mais magra. E seus olhos estão. Com um brilho estranho. Eu estou bem e insisto. Mentirosa diz ela. Mas a acusação não tem vigor. Sei. Que você está preso aqui em Faeré por minha causa. Sei que as. Piores coisas que aconteceram na sua vida foram por minha. Causa. Você nunca expressou isso. O que é gentileza sua. Mas. Eu sei. Você teve que se transformar em outra coisa e conseguiu. Às vezes. Quando olho em sua direção. Não sei nem dizer se. Você saberia ser humana de novo. Não sei como lidar com isso. Um elogio e um insulto de uma. Vê só. Mas. Por trás. Há uma sensação de profecia. Você se encaixa aqui melhor do que eu continuo a viver. Mas aposto que tem um custo. Não gosto de imaginar a vida que poderia ter tido. A vida sem. Magia. Aquela na qual eu deveria estudar em uma escola comum. E aprender coisas comuns. Vivos. Na qual eu teria um pai e uma mãe. Vivos. Na qual minha irmã mais velha que seria considerada a. Esquisitona. Na qual eu não sentiria tanta raiva. Na qual minhas. Mãos não estariam manchadas de sangue. Eu a imagino agora é. Me sinto estranha e toda tensa. Meu estômago embrulhado. O que sinto é pânico. Quando os lobos vierem para que ela ajude. Ela será comida em. Um instante. E os lobos sempre vêm. Fico assustada ao pensar. Em mim mesma tão vulnerável. Mas. Pelo andar das coisas. Agora. Estou quase me tornando um dos lobos. Qualquer que. Seja a coisa essencial que a outra ajude possui. Qualquer que seja. A parte inteira dela é danificada em mim. Essa coisa pode ser. Irrecuperável. Vivi está certa. Tem um preço ser do jeito que sou. Mas não sei qual é. E não sei se consigo recuperar. Não sei nem. Se quero. Mas talvez eu possa tentar. O que a gente faria no mundo mortal. Pergunto. Vivi e sorri e empurro o prato com o sanduíche na minha direção. Iria ao cinema. Visitaria cidades. Aprenderia a dirigir. Muitos. Feéricos. Não vivem nas cortês. Não se envolvem com política. Nós poderíamos viver como quiséssemos. Em um loft. Em uma. Árvore. O que você quiser. Com é a ter. Pego o sanduíche e dou uma mordida. Enorme. Cordeiro fatiado e folhas de dente de leão em conserva. Meu estômago ronca. Espero que sim diz ela. Você pode me ajudar a. Explicar as coisas para ela. Então me ocorre pela primeira vez que. Quer ela saiba ou não. Vivi não está sugerindo fugir para ser humana. Está sugerindo. Que a gente viva como os feéricos selvagens. No meio dos. Mortais. Mas não com eles. Nós roubaríamos o creme de suas. Xícaras e as moedas de seus bolsos. Mas não nos. Estabeleceríamos nem teríamos empregos chatos. Não vivi. Pelo. Menos. Fico pensando o que a ter vai achar disso. Quando a questão do príncipe Cardan estiver resolvida. O que. Vai acontecer. Mesmo que eu descubra o mistério das cartas de. Balequim. Ainda não há lugar bom para mim. A corte das sombras. Vai debandar. Tarin vai se casar. Vivi vai embora. Eu poderia ir. Com ela. Poderia tentar entender o que está danificado em mim. Tentar recomeçar. Penso na proposta de Barata. De ir com eles para outra corte. De recomeçar no reino das fadas. As duas coisas soam como. Uma desistência. Mas o que mais há para se fazer. Achei que. Quando chegasse em casa. Elaboraria um plano. Mas até agora. Nada. Eu não poderia ir. Hoje digo com hesitação. Vivi aqui já e leva a mão ao peito. Você está pensando de verdade no assunto. Tem coisas que preciso terminar. Me dê um dia. Fico. Negociando pela mesma coisa. Sem parar. Tempo. Mas em um dia. Terei acertado as coisas com a corte das sombras. Providências. Serão tomadas para cardã. De uma forma ou de outra. Tudo vai. Ser resolvido. Vou arrancar o pagamento que puder deste reino. E se continuar sem plano. Vai ser tarde demais para elaborar um. O que é um dia na sua vida eterna. Infinita e interminável. Um dia para decidir. Ou um dia para fazer as malas. Dou mais uma mordida no sanduíche. As duas coisas. Vive e revir os olhos. Só tenha em mente que no mundo mortal não vai ser como. É aqui. Ela caminha até a porta. Você não teria que ser. Como é aqui. Ouça os passos de vivi no corredor. Dou outra mordida no. Sanduíche. Mastigo e engulo. Mas não sinto gosto nenhum. E se o jeito como eu sou aqui for o jeito como eu sou e ponto. E se, quando tudo for diferente, eu permanecer igual? Tiro o anel real de cardã no bolso e o coloco no meio da. Palma. Eu nem devia estar com isto. Mãos mortais não deviam. Segurá-lo. Até olhar de pertinho parece errado. Mas olho o mesmo. Assim. O ouro é tomado por uma vermelhidão intensa. E as. Beiradas estão gastas pelo uso constante. Tem um pouco de cera. Presa no relevo. E tento arrancá-la com o canto da unha. Fico. Pensando no quanto este anel valeria no mundo dos humanos. Antes que consiga me persuadir a não fazê-lo, eu o coloco nu. Meu dedo indigno. Capítulo 24. Acordo na tarde seguinte sentindo o gosto de veneno. Peguei nu. Sono de roupa. Encolhida em volta da bainha de cair da noite. Embora não queira. Vou até a porta de Tarine e bato. Tenho que. Dizer alguma coisa para ela antes que o mundo vire de cabeça. Para baixo de novo. Preciso resolver as coisas entre nós. Mas. Ninguém atende. E quando gira uma saneta e entro. Encontro o. Quarto vazio. Sigo para os aposentos de Oriana. Torcendo para que ela saiba. Onde posso encontrar a Tarine. Espio pela porta aberta e a vejo na. Sacada. Admirando as árvores e o lago. O vento balança seus. Cabelos como um estandarte descorado. Infla o vestido fino. O que você está fazendo? Pergunta ao entrar. Oriana se vira. Surpresa. E é para estar mesmo. Acho que. Nunca a procurei antes. Meu povo já teve asas de zela. A vontade é evidente na. Voz. E. Apesar de nunca ter tido um par. Às vezes sinto falta. Delas. Queria saber se. Quando se imagina com asas. Oriana se vê. Voando pelos céus. Para longe disso tudo. Você viu Tarine? Tem trepadeiras enroladas nos dois céis. Da cama de Oriana. Os caules de um verde vívido. Há flores azuis. Penduradas acima do colchão onde ela dorme. Formando um. Todo ricamente perfumado. Não há nenhum lugar para sentar. Que não esteja coberto de plantas. Tenho dificuldade para. Imaginar Madoka a vontade aqui. Ela foi para a casa do noivo. Mas eles estarão na mansão. Do grande rei Balequim amanhã. Você também vai. Ele vai. Oferecer um banquete para seu pai e alguns governantes. Se ele. E um se ele. Esperamos que vocês sejam menos hostis uma com. A outra. Não consigo nem imaginar o horror. O constrangimento de. Estar vestida com roupas finas. O cheiro de fruta férica denso no. Ar. Enquanto tenho que fingir que Balequim é qualquer coisa. Diferente de um monstro assassino. O Haki vai. Quero saber. E sinto a primeira pontada de. Sofrimento genuína. Se for embora. Eu não vou ver o Haki crescer. Oriana junta as mãos e caminha até a penteadeira. As joias. Delas estão penduradas lá. Pedaços de água tem correntes. Compridas de contas rudimentares de cristal. Gargantilhas com. Pedras da lua. Heliotropos verdes escuros em cordões e um. Pingente de opala. Intenso como fogo à luz do sol. E. Em uma. Bandeja de prata. Ao lado de um par de brincos de rubis nu. Formato de estrelas. Há uma bolota dourada. Uma bolota dourada. Gêmea da que encontrei no bolso do. Vestido que Loki me emprestou. O vestido que foi da mãe dele. Liriope. A mãe de Loki. Penso nos vestidos excêntricos é. Alegres dela. No quarto coberto de poeira. Em como a bolota do. Bolso dela se abriu e revelou uma ave dentro. Tentei convencer Madouk de que o Aki era pequeno demais é. Que o jantar vai ser chato. Mas ele insiste para que o filho vá. Talvez você possa se sentar ao lado dele e distraí-lo. Penso na história de Liriope. Que Oriana me contou quando. Achou que eu estava ficando envolvida demais com o príncipe. Dain. Oriana foi consorte do grande rei Eudrey antes de si. Ornare esposa de Madouk. Penso no motivo de ela precisar fazer. Um casamento rápido. No que ela pode ter tido que esconder. Penso no bilhete que encontrei na mesa de Balequim. O que. Continha a caligrafia de Dain. Um soneto para uma dama com. Cabelo de alvorecer e olhar estrelado. Penso no que a ave disse. Minha querida amiga. Essas são as. Últimas palavras de Liriope. Tenho três pássaros dourados para. Espalhar. Três tentativas para que um chegue em suas mãos. Meu estado já está muito além da capacidade de qualquer. Antídoto. E se você ouvir isto. Deixo com você o peso de meus. Segredos de último desejo em meu coração. Proteja-o. Leve-o. Para longe dos perigos desta corte. Faça com que ele fique em. Segurança e nunca. Nunca conte a ele a verdade do que. Aconteceu comigo. Penso de novo em estratégia. Em Dain e Oriana e Madouk. Lembro-me de quando Oriana chegou aqui. De como o Ark. Nasceu após um breve espaço de tempo. E que não tivemos. Permissão para vê-lo durante meses. Porque ele era muito frágil. Doente. Que ela sempre foi protetora com ele perto da gente. Mas talvez tenha sido por determinado motivo. E eu supus que. Fosse por outro. Assim como supus que o filho que Liriope queria que a amiga. Protegei se fosse Loki. Mas e se o bebê que ela estava. Gestando não morreu com ela? Sinto como se tivessem roubado meu ar. Como se emitir. Qualquer palavra fosse uma luta contra o oxigênio em meus. Pulmões. Não consigo acreditar no que estou prestes a dizer. Mesmo sabendo que é a conclusão que faz sentido. O Ark não é filho de Madouk. É? Ou, pelo menos, tão filho de. Madouk quanto eu. Se o menino nascer. O príncipe Daini nunca será rei. Oriana tapa minha boca. Sua pele tem cheiro de brisa depois. De uma nevasca. Não diga isso. Ela fala perto do meu rosto. A voz tremula. Nunca mais repita isso. Se você já amou o Ark na vida. Não. Diga essas palavras. Eu afasto a mão dela. O príncipe Daini era o pai dele. Liriope era a mãe. O Ark foi o... Motivo para Madouk apoiar Balequim. O motivo para querer Daini. Morto. E, agora, ele é a chave para a coroa. Ela regala os olhos e pega a minha mão fria. Oriana jamais me... Pareceu tão singular. Uma criatura de conto de fadas. Pálida. Como um fantasma. Como você pode saber disso? Como pode saber qualquer... Uma dessas coisas, criança humana. Eu achava que o príncipe Cardan era o indivíduo mais valioso. Em todo o reino. Eu não fazia ideia. Rapidamente, fecho a porta e isolo a sacada. Ela me observa e... Não protesta. Onde ele está agora? Pergunto. O Ark. Com a babá sussurra ela, me puxando para o... Pequeno divã no canto, com estampa de brocado de cobra e... Coberto de pele. Fale rápido. Primeiro, me conte o que aconteceu sete anos atrás. Oriana respira fundo. Você pode achar que eu teria ciúmes de Liriope por ser... Outra consorte de Eldrede, mas não era o caso. Eu a amava. Ela... Estava sempre rindo. Era impossível não amá-la. Apesar de o... Filho de Liriope ter se colocado entre você e Itarine, não consigo... Deixar de amá-lo um pouco por causa dela. Eu me pergunto como foi para Loki saber que a sua mãe era... Amante do grande rei. Fico dividida entre pena e um desejo de... Que a vida dele tenha sido a mais infeliz possível. Nós éramos confidentes, continua Oriana. Ela me... Contou quando começou o caso com o príncipe Dain. Não. Pareceu estar levando nada a sério. Acho que ela amou muito o... Pai de Loki. Dain e Eldrede eram namoricos. Distrações. Nossa. Espécie é não se preocupa muito com descendentes. Você sabe. O... Sangue férico é ralo. Acho que não passou pela cabeça aquela. Poderia ter um segundo filho apenas uma década depois de ter... Tido Loki. Alguns de nós esperam séculos entre um filho é... Outro. Alguns de nós nunca tem nenhum. Eu faço que sim. É por isso que os homens e mulheres... Humanos são a necessidade pouco apreciada que são. Sem o... Fortalecimento deles para a linhagem. Os feéricos se extinguiriam. Apesar da duração interminável de suas vidas. O Corgumelo Amanita é um método de homicídio horroroso de Isoriana. A mão no pescoço. Você começa a ficar lenta. Os membros tremem até você não conseguir mais se mexer. Mas... Continua consciente até tudo dentro de você parar. Como um... Mecanismo paralisado. Imagine o horror disso. Imagine ter... Esperanças de ainda se mexer. Imagine se esforçar para si. Mexer. Quando a mensagem dela chegou a mim. Liriope já... Estava morta. Eu cortei. A voz de Oriana falha. Sei qual deve... Ser o restante da frase. Ela deve ter cortado a barriga de Liriope. Para tirar a criança. Não consigo imaginar Oriana fazendo uma... Coisa tão brutal e corajosa. Encostando a ponta da faca na carne. Encontrando o ponto certo e cortando. Tirando uma criança de... Um útero. Segurando o corpinho molhado contra o dela. Mas... Quem mais poderia ter feito isso? Você o salvou digo. Porque se ela não quiser falar sobre... Essa parte... Não precisa. Eu o batizei por causa da bolota de carvalho de Liriope. Revela a ela... A voz pouco mais de um sussurro. Meu pequeno... O aqui dourado. Como o carvalho. Eu queria tanto acreditar que estar a serviço de Dain era uma... Honra. Que ele era alguém que valia ser seguido. É nisso que dá. Ansiar tanto por uma coisa. Você se esquece de verificar se está... Podre antes de engolir. Você sabia que foi Dain quem envenenou Liriope. Oriana balança a cabeça. Não. Por muito tempo. Poderia ter sido outra amante de... Eudred. O Balequim. Houve boatos de que o responsável tinha... Sido ele. Eu até me perguntei se poderia ter sido Eudred. Se ele a... Havia envenenado por se envolver com seu filho. Mas então... Madok descobriu que Dain tinha conseguido o corgumelo. A manita. Ele insistiu para que eu não deixasse o Aki chegar perto. Do príncipe. Ficou furioso. Com uma raiva apavorante que eu... Nunca tinha visto. Não é difícil entender por que Madok ficaria furioso com Dain. Madok. Que já tinha achado que a esposa e a filha estivessem... Mortas. Madok. Que amava o Aki. Madok. Que nos lembrava sem... Parar que a família vinha antes de tudo. E você se casou com Madok porque ele poderia te... Proteger? Só tenho lembranças indistintas de quando ele... Cortejou Oriana. Depois os dois fizeram seus juramentos e logo... Havia uma criança a caminho. Talvez eu tivesse achado um tanto... Incomum, mas qualquer um pode ter sorte. E me pareceu a Zana. Época, porque Tarin e eu ficamos com medo do que o bebê... Significaria para nós. Nós achamos que Madok poderia se cansar... Da gente nos largar em algum lugar com o bolso cheio de ouro. E bilhetes presos em nossas blusas. Ninguém suspeita do... Infortunio do destino. Oriana olha pelas portas de vidro, para o vento soprando as... Árvores. Madok e eu temos um acordo. Nós não fingimos um para o... Outro. Não tenho ideia do que isso quer dizer, mas parece levar a um... Casamento frio e cuidadoso. E qual é a jogada dele? Pergunto. Imagino que ele não... Pretenda que Balequim fique no trono por muito tempo. Acho que... Consideraria uma espécie de crime contra a estratégia deixar um... Ato tão óbvio e inexplorado. O que você quer dizer? Ela parece sinceramente... Perplexa. Eles não fingem para outro... Tá bom. Madok vai colocar Wak no trono digo a ela, como se... Fosse óbvio. Porque é óbvio. Não sei como ele pretende fazer. Isso, nem quando, mas tenho certeza de que pretende. Claro que... Sim. Wak diz ela. Não, não, não. Jude, não. Ele é uma... Criança. Leve-o para longe dos perigos desta corte. Foi o que disse o... Recado de Liriope. Talvez Oriana devesse ter ouvido. Eu me lembro do que Madok nos disse à mesa de jantar. Séculos atrás. Que o trono fique vulnerável durante uma troca de... Poder. O que quer que ele pretendesse. E agora estou-me... Perguntando se ele esperava que tanto Dain quanto Balequim... Morressem, assim o grande rei cancelaria a coroação em Madok. Ficaria livre para fazer uma jogada diferente. Ele deve ter visto a... Oportunidade à frente. Com apenas três pessoas da realeza. Sobrando. Se Wak se tornasse o grande rei, Madok poderia ser... Regente. E governaria até Wak chegar à maioridade. E então... Quem sabe o que poderia acontecer? Se ele... Conseguisse manter o Wak sob controle. Poderia governar para... Sempre. Eu também já fui apenas uma criança argumento. Acho que Madok não estava muito preocupado com o que eu era. Capaz de aguentar na época. E não creio que ele fique muito... Preocupado com o Wak agora. Não é que eu ache que ele não ama o Wak. Claro que ama. Ele... Também me ama. Amou minha mãe. Mas Madok é o que é. Não. Tem como se desvencilhar de sua natureza. Oriana segura minha mão e aperta com força suficiente para... As unhas afundarem na minha pele. Você não entende. Reis infantes não sobrevivem muito. É. Wak é um menino frágil. Ele era pequeno demais quando foi... Trazido para este mundo. Nenhum rei ou rainha de corte alguma. Vai baixar a cabeça para ele. Ele não foi criado para esse fardo. Você precisa impedir que aconteça. O que Madok poderia fazer com tanto poder à disposição? O... Que eu poderia fazer com um irmão no trono? E eu realmente... Tenho como colocá-lo lá. Tenho a carta da vitória para jogar. Porque embora Balequim não fosse querer coroar Joak, aposto. Que Cardan não ofereceria resistência. Eu poderia tornar meu... Irmão o grande rei e eu mesmo uma princesa. Todo esse poder... Está bem aí, pronto para ser tomado. Tudo o que preciso fazer é... Estender a mão. Tem algo de curioso nessa questão da ambição. Você pode... Pegá-la como uma febre. Mas não é tão fácil se livrar dela. Houve... Uma época em que eu ficava satisfeita em esperar para mim... Tornar cavaleira e para obter poder a fim de obrigar Cardan e os... Amigos a me deixarem em paz. Eu só queria encontrar um lugar... Para mim nesse reino. Agora eu me pergunto como seria escolher o próximo rei. Penso na maré de sangue escorrendo pela plataforma de... Pedra até o piso de terra batida da colina. Escorrendo até a base... Da coroa... De modo que... Quando Balequim ergueu... Suas mãos... Ficaram sujas. Imagino a coroa na cabeça de Joak e me encolho... Com a imagem... Também me lembro de como foi ser enfitiçada por Joak. Sem... Parar... Estapendo minha bochecha até ficar vermelha e quente é... Ardida... Um hematoma surgiu na manhã seguinte... Um hematoma... Que demorou uma semana para assumir. É isso que as crianças... Faz enquanto obtêm poder. O que faz você achar que posso impedir alguma coisa? Indago. Oriana não solta minha mão. Você disse uma vez que eu estava enganada seu... Respeito... Que você jamais faria mal ao Ak. Diga... Você é capaz de... Fazer alguma coisa. Existe alguma chance? Eu não sou um monstro. Eu disse a ela na época em que... Afirmei que jamais faria mal ao Ak. Mas talvez ser um monstro. Seja minha vocação. Talvez digo... O que não é resposta. Quando estou saindo... Vejo meu irmãozinho. Ele está no jardim. Colhendo um buquê de dedalheiras. O Ak está rindo... A luz do sol. Deixando o cabelo castanho de um tom dourado. Quando o babá... Vai em sua direção. Ele sai correndo. Aposto que ele nem faz ideia de que aquelas flores são... Venenosas. Capítulo 25. Sou recebida por gargalhadas quando volto a corte das... Sombras. Estou esperando encontrar Cardan do jeitinho que o... Deixei... Intimidado e calado. Talvez ainda mais infeliz do que... Antes. Mas as mãos dele foram desamarradas. E ele está a... Mesa. Jogando cartas com barata. Fantasma. E bomba. No... Centro tem uma pilha de joias e uma jarra de vinho. Há duas... Garrafas vazias embaixo da mesa. O vidro verde capturando a luz... Da vela. Jude desbomba com alegria. Senta aqui. Vamos botar. Você no jogo. Fico aliviada por ver-lhe ilesa. Mas nada mais no cenário é bom. Cardan sorri para mim como se tivéssemos sido grandes. Amigos a vida toda. Eu tinha me esquecido do quanto ele pode... Ser encantador. E do quanto isso é perigoso. O que vocês estão fazendo? Explodo. Ele devia estar... Amarrado. Cardan é nosso prisioneiro. Não se preocupe. O que ele vai fazer? Pergunta barata. Você acha mesmo que ele dá conta de passar por nós três? Não me importo de usar só uma das mãos de escadã. Mas se vocês forem amarrar as duas, vão ter que derramar o... Vinho direto na minha boca. Ele nos contou onde o velho rei guardava as garrafas boas. Explica a bomba. Afastando o cabelo branco do rosto. Sem... Contar um depósito de joias que pertenceram a Elohim. L. Imaginou que no meio de toda aquela confusão, ninguém... Perceberia se sumisse. E até agora ninguém percebeu mesmo. Foi o trabalho mais fácil que barata já fez. Tenho vontade de gritar. Eles não deviam gostar de Cardan. Mas por que não gostariam? Ele é um príncipe que os está... Tratando com respeito. É irmão de Dain. É feérico, como eles. Tudo está espiralando para o caos mesmo, diz Cardan. Que ao menos a gente se divirta um pouco. Então... Você não... Acha, Jude? Respira o fundo. Se eliminar minha posição aqui... Se conseguir... Fazer com que eu seja vista como intrusa... Eu nunca vou... Convencer a corte das sombras a seguir o plano que ainda está... Confuso na minha cabeça. Já não consigo descobrir como ajudar... A todos. A última coisa da qual preciso é que Cardan piore a... Situação ainda mais. O que ele ofereceu a vocês? Pergunto, como se... Estivéssemos todos envolvidos na mesma piada. Sim, é um jogo. Talvez Cardan não tenha oferecido nada ainda. Tento disfarçar que estou prendendo a respiração. Tento não. Mostrar como Cardan faz eu me sentir pequena. Fantasma me oferece um de seus raros sorrisos. Principalmente ouro, mas também poder. Posição. Muitas coisas que ele não tem completa bomba. Pensei que fôssemos amigos de Cardan com desânimo. Vou levá-lo para os fundos e aviso. Colocando a mão no... Encosto da cadeira do príncipe cheia de propriedade. Preciso. Tirá-lo daqui antes que ele leve a melhor em cima de mim. Preciso dele longe daqui agora. Para fazer o quê? Pergunta barata. Ele é meu prisioneiro lembro a eles. Me agachando é... Cortando as tiras de pano que ainda prendem as pernas de... Cardan a cadeira. Percebo que ele deve ter dormido assim. Sentado. Isso se dormiu. Mas não parece cansado. Cardan sorri. Para mim, como se o fato de eu estar ajoelhada fosse uma... Espécie de reverência. Tenho vontade de arrancar aquele sorrisinho da cara dele, mas... Talvez eu não possa. Talvez ele vá sorrindo assim para o túmulo. A gente não pode ficar aqui? Pergunta Cardan. Tem. Vinho. Isso fez barata dar uma risadinha. Tem alguma coisa incomodando você, principezinho? Você. E Jude não se dão bem, no fim das contas. A expressão de Cardan muda para algo semelhante a... Preocupação. Ótimo. Eu o levo até o escritório de Dain, o qual acho que acabei de... Tomar como meu. Ele anda cambaleante, as pernas. Provavelmente doendo de ficarem amarradas. E também porque... Ele ajudou meu pessoal a acabar com várias garrafas de vinho. Mas ninguém me impede de levá-lo. Eu fecho a porta e giro a... Tranca. Senta-a e ordeno, apontando para uma cadeira. Ele obedece. Dou a volta e me acomodo do outro lado da mesa. Então me ocorre que, se eu matá-lo, Cardan finalmente vai sair. Dos meus pensamentos. Se eu matá-lo, não vou mais precisar. Me sentir assim. Sem ele, não há caminho direto para levar o arca ao torno. Eu... Teria que acreditar que Madok tem algum meio para obrigar. Balequinha cruá-lo. Sem ele, fico sem cartas para jogar. Fico sem... Plano. Não vou ter como ajudar meu irmão. Fico sem nada. Talvez valesse a pena. A besta está onde deixei, na gaveta da mesa de Dain. Eu a... Pego, prendo a flecha e aponto para Cardan. Ele respira fundo. Trêmulo. Você vai disparar em mim? Ele pisca. Agora. Meu dedo acaricia o gatilho. Estou calma, gloriosamente. Calma. Isso é fraqueza. Colocar o medo acima da ambição. Acima. Da família. Acima do amor. Mas a sensação é boa. É a sensação. De ser poderosa. Entendo suas motivações. Diz ele. Como se lendo o meu. Rosto e tomando uma decisão. Mas eu preferia que não. Fizesse isso. Então não devia ter sorrido com deboche para mim. Você. Acha que vou tolerar deboches aqui. Agora. Você ainda tem. Tanta certeza de que é melhor do que eu. Minha voz treme um. Pouco. E o odeio ainda mais por isso. Trenei diariamente para. Ser perigosa. E ele está totalmente sob meu domínio. Mas sou eu. Quem está com medo? Sentir medo de Cardan é um hábito. Um hábito que eu poderia. Destruir com uma flecha no coração dele. O príncipe ergue as mãos em protesto. Abrindo os dedos. Compridos e desprovidos de qualquer adorno. O anel real. Continua em minha posse. Estou tenso. Diz ele. Eu sorrio muito quando estou. Tenso. Não consigo evitar. Não era o que eu esperava que lhe fosse dizer. Baixo a besta. Por um momento. Ele continua falando. Como se não quisesse me deixar muito. Tempo para pensar. Você é apavorante. Quase toda a minha família está morta. E apesar de eles nunca terem demonstrado muito amor por mim. Não quero me juntar a eles. Passei a noite toda preocupado com. Suas intenções. E sei exatamente o que mereço. Eu tenho. Motivos para estar tenso. Ele está falando comigo como se. Fossemos amigos. Não o contrário. E funciona. Eu relaxo um. Pouco. Quando percebo isso. Fico quase assustado bastante para. Disparar nele na mesma hora. Eu conto o que você quiser. Continua ele. Qualquer. Coisa. Nada de jogos de palavras. A tentação é enorme. Tudo. O que Thayne me contou ainda está reverberando na minha. Cabeça. Me lembrando do quanto sou ignorante. Ele coloca a mão bem onde o seu coração deveria estar. Eu juro. E se eu atirar em você mesmo assim. Pode ser que atire diz ele. Sardônico. Mas quero sua. Palavra de que não vai fazer isso. Minha palavra não vale muito lembra ele. É o que você fica repetindo. Cardan ergue as. Sobrancelhas. Não é reconfortante. Devo dizer. Solta uma gargalhada surpresa. A besta oscila na minha mão. O olhar de Cardan está grudado nela. Com lentidão deliberada. Eu a coloco no tampo da mesa. Você vai me contar o que eu quiser saber. Tudinho. E então. Não vou atirar em você. E o que posso fazer para persuadir você é não me entregar. Para Balequim e Madok. Ele ergue uma sobrancelha. Não estou. Acostumada com essa intensidade da tensão de Cardan em. Cima de mim. Meu coração acelera. Só me resta fazer cara feia em resposta. Que tal você se concentrar em ficar vivo? Ele dá de ombros. O que você quer saber? Encontrei uma folha de papel com meu nome nela. Começo. A página inteira preenchida com meu nome. Ele faz uma leve careta. Mas não diz nada. E então? Insisto. Isso não é uma pergunta. Ele geme. Como se estivesse. Exasperado. Faça uma pergunta decente e lhe darei uma. Resposta. Você é péssimo nessa coisa de contar o que eu quiser. Saber. Minha mão vai até a besta. Mas não a pego. Ele suspira. Só me pergunte alguma coisa. Pergunte sobre a minha. Calda. Você não quer ver. Ele erga as sobrancelhas. Eu já vi a tal calda. Mas não vou dar a ele a satisfação de. Revelar isso. Você quer que eu pergunte alguma coisa? Tudo bem. Quando Tarin começou o relacionamento dela com Loki. Cardan ri de prazer. Essa parece uma discussão que ele não. Está interessado em evitar. Típico. Ah. Eu estava me perguntando quando você iria abordar o. Assunto. Foi alguns meses atrás. Ele contou para todos nós que. Jogou pedras na janela dela. Que deixou bilhetes para que ela. Fosse encontrá-lo na floresta. Que a cortejou ao luar. Ele nos fez. Jurar segredo. Fez com que tudo parecesse uma brincadeira. Acho que no começo ele fez para deixar-me casia com ciúmes. Mas depois. Como ele soube qual era o quarto dela? Pergunto. Franzindo a testa. Isso faz o sorriso dele crescer. Talvez não soubesse. Talvez qualquer uma de vocês. Servisse como primeira conquista mortal de Loki. Acredito que. O objetivo dele seja ficar com as duas no final. Não estou gostando disso. E você? Ele me olha rapidamente. De um jeito estranho. Loki ainda não tentou me seduzir. Se é isso que está. Perguntando. Acho que eu deveria me sentir insultado. Não é isso que quero dizer. Você e Nicasia estavam. Não sei como chamar isso. Juntos não é a palavra certa para. Uma equipe malvada e linda que destrói as pessoas e sente. Prazer nisso. Sim. Loki a roubou de mim. Confirma Cardan com uma. Rigidez do maxilar. Ele não sorri. Não mexe a boca. Claramente. É. Custoso para ele me contar isso. E não sei se Loki a queria. Só para deixar alguma outra amante com ciúmes ou se para mim. Deixar com raiva ou se só por causa da magnificência de Nicasia. E também não sei que defeito meu fez com que ela o. Escolhesse. Agora você acredita que estou dando as respostas. Que prometi. A ideia de Cardan de coração partido quase não toma forma. Na minha imaginação. Eu simplesmente faço o que sim com a. Cabeça. Você amava? Que tipo de pergunta é essa? Indaga ele. Dou de ombros. Eu quero saber. Sim diz ele. O olhar na mesa. Na minha mão apoiada ali. Fico com vergonha repentina das minhas unhas. Ruídas até o. Sabugo. Eu a amava. Por que você me quer morta? Pergunto. Pois quero. Lembrar a nós dois que responder a perguntas constrangedoras é. O mínimo que ele merece. Nós somos inimigos. Independentemente de quantas piadas ele conte e do quanto. Pareça simpático. Encantadores são encantadores. Mas não. Passam disso. Cardan solta o ar lentamente e apoia a cabeça nas mãos. Sem. Ligar para a besta. Você está falando das mexis. Era você quem estava se. Debatendo e jogando coisas nelas. São criaturas extremamente. Preguiçosas. Mas achei que você acabaria irritando alguma delas. A ponto de levar uma mordida. Posso ser podre. Mas minha. Única virtude é que não sou assassino. Eu queria assustar você. Mas nunca quis você morta. Eu nunca quis ninguém morto. Penso no rio e no momento em que uma nichia se separou das. Outras. Cardan aguardou até que ela parasse e então foi embora. Para podermos sair da água. Fico olhando para ele. Para os. Rastros de tinta prateada da festa no rosto. Para o lápis preto nos. Olhos. De repente. Me lembro de como ele puxou o valerian de. Cima de mim quando eu estava sufocando com fruta feérica. Eu nunca quis ninguém morto. Contra minha vontade. Me lembro da forma como ele segurou. A espada no escritório de Balequim e de sua técnica desajeitada. Achei que ele estivesse fazendo aquilo de modo deliberado. Para. Irritar o irmão. Agora. Pela primeira vez. Cogito a possibilidade de. Que ele simplesmente não goste muito de lutar com espadas. De. Que nunca aprendeu direito. De que. Se lutássemos. Eu venceria. Penso em todas as coisas que fiz para me tornar uma adversária. Digna dele. Mas talvez eu não estivesse lutando contra Cardan. Hora nenhuma. Talvez eu estivesse lutando contra a minha própria. Sombra. Valerian tentou me assassinar abertamente. Duas vezes. Primeiro na torre. Depois do meu quarto. Na minha casa. Cardan levanta a cabeça. E sua postura toda se enrijece. Como? Se uma verdade desconfortável tivesse acabado de acometê-lo. Quando você disse que tinha matado Valerian. Achei que. Você estava dizendo que tinha ido atrás dele. É. Ele para de. Falar e recomeça. Só um tolo invadiria a casa do general. Puxo a gola da camisa para que Cardan veja onde Valerian. Tentou me estrangular. Tenho outro hematoma no ombro de quando ele me. Derrubou no chão. Acredita em mim agora. Ele estica a mão para mim. Como se fosse passar os dedos. Nos hematomas. Ergo a bestia e ele hesita. Valerian gostava de dor. De qualquer um. Até da minha. Eu. Sabia que ele queria machucar você. Cardan faz uma pausa. Parecendo se dar conta das próprias palavras. E tinha. Machucado. Achei que se daria por satisfeito ali. Nunca me ocorreu pensar em como seria nutrir uma amizade. Com Valerian. Não me parece muito diferente de ser sua inimiga. Então tanto faz se Valerian queria me machucar? Questiono. Contanto não me matasse. Você tem que admitir. Estar vivo é melhor retrucar Cardan. Aquele tom levemente divertido na voz. Pouso as mãos na mesa. Só me diga porque você me odeia. De uma vez por todas. Os longos dedos acariciam a madeira da mesa de Dain. Você quer mesmo sinceridade? Sou eu quem está com a besta. Evitando atirar porque você. Me prometeu respostas. O que você acha? Muito bem. Ele me lança um olhar maldoso. Eu te odeio porque seu pai te ama apesar de você ser uma pestinha. Humana nascida de sua esposa infiel. Enquanto o meu nunca. Ligou pra mim. Apesar de eu ser um príncipe de Faere. Eu te odeio porque você não tem um irmão que bate em você. E te odeio porque Loki usou você e sua irmã pra fazer-me casia. Chorar depois do que ele a roubou de mim. Além disso, depois do torneio. Balequim nunca deixou de esfregar na minha cara aqui. Você foi a mortal capaz de me superar. Eu achava que Balequim nem soubesse quem eu era. Ficamos nos encarando. Relaxado na cadeira, Cardan parece. Todinho um príncipe malvado. Eu me pergunto se ele espera. Levar uma flechada. Isso é tudo? Provoco. Por que é ridículo? Você não. Pode ter inveja de mim. Você não precisa viver resignado sob o teto da pessoa que assassinou seus pais. Não precisa passar o tempo todo com raiva para evitar cair em um poço de medo sem. Fundo, pronto para se abrir sob seus pés. Paro de falar. Abruptamente, surpresa comigo mesma. Eu disse que não ia me deixar encantar, mas permiti que ele. Me enganasse e assim abri meu coração. Quando penso nisso, o sorriso de Cardan vira uma expressão. Mais familiar, de desprezo. Ah, é? Eu não sei como é sentir raiva. Não sei como é sentir medo. Não é você que está negociando pela própria vida. Esses são os motivos pelos quais você me odeia mesmo. Insisto. Só isso? Não tem outra razão melhor? Por um momento, acho que ele está me ignorando, mas então... Percebo que não está respondendo porque não tem como mentir. E não quer me contar a verdade. Bem? Pressiono, levantando a besta de novo. Feliz por ter... Um motivo para reforçar minha posição de domínio aqui. Fala. Logo. Ele se recosta e fecha os olhos. Mais do que tudo, eu te odeio porque penso em você. Com... Frequência. É nojento e eu não consigo parar. Fico muda de choque. Talvez você devesse atirar em mim de uma vez, diz ele. Cobrindo o rosto com a mão de dedos longos. Você está me manipulando, digo. Não acredito nele. Não. Vou cair em nenhum truque bobo só porque Cardan acha que... Sou uma dessas tolas que perdem a cabeça pela beleza. Se eu... Fosse, não conseguiria durar um dia neste reino. Eu me levanto. Pronta para desafiá-lo. Bestas não são muito boas para curto alcance. Então troco a... Minha por uma daga. Ele não levanta o olhar quando contorno a mesa. Coloco a... Ponta da faca sob seu queixo, assim como fiz no dia anterior no... Salão, e inclino o rosto de Cardan para o meu. Ele então me... Encara com relutância óbvia. Mas o pavor e a vergonha em seu rosto são genuínos demais. De repente, não sei bem em que acreditar. E então continuo me aproximando, chego perto o bastante. Para um beijo. Ele arregala os olhos. Sua expressão se... Transforma em uma mistura de pânico e desejo. É uma sensação... Inebriante essa de exercer poder sobre alguém. Sobre Cardan. Que sempre achei que fosse desprovido de sentimentos. Você realmente me deseja comento, perto o suficiente. Para sentir o calor do hálito do príncipe quando sua respiração. Vacila. E odeia isso. Inclui no ângulo da faca, virando-a. Para que fique encostado em seu pescoço. Ele não chega nem... Perto de ficar tão alarmado pelo meu gesto quanto eu esperava. Nem tão alarmado quanto na hora em que colo minha boca na... Dele. Capítulo 26. Não sou muito experiente com beijos. Beijei Loki e... Antes dele. Ninguém. Mas beijar Loki nunca foi do jeito como está sendo. Beijar Cardan. É como aceitar um desafio de correr sobre brasas. Como um raio de adrenalina vindo diretamente do céu. Como... Aquele momento em que você resolve nadar no mar e de repente... Se dá conta de que se afastou demais da costa e não há mais... Volta. Só as águas escuras e gélidas se fechando sobre sua... Cabeça. A boca mordaz de Cardan é surpreendentemente macia e... Por... Um longo momento depois que nossos lábios se tocam... Ele fica... Imóvel feito uma estátua. E então fecha os olhos... Os cílios... Roçando minha bochecha... Estremeço... Daquele jeito que acontece... Quando sentimos um calafrio de origem indefinida... As mãos de... Cardan correm pelos meus braços com muita delicadeza. Se eu... Não soubesse das coisas... Diria que o toque foi respeitoso... Mas... Eu sei... Cardan está deslocando as mãos lentamente porque está... Tentando se conter. Ele não deseja isso. Ele não quer desejar... Isso... Ele tem gosto de vinho azedo. Consigo sentir o momento em que Cardan cede e desiste... É... Então me puxa apesar da ameaça da faca. Ele me beija com... Força... Com uma espécie de desespero devorador... Os dedos... Afundando em meus cabelos... Nossas bocas deslizam uma na... Outra... Dentes sobre lábios sobre línguas... O desejo explode em... Mim como um chute no estômago... É como lutar... Só que estamos... Lutando para irritar um ao outro... É nesse momento que o terror toma conta de mim... Que tipo de... Vingança insana existe em ficar exultante com a repulsa de... Cardan... E pior... Bem pior... Estou gostando disso... Estou gostando... De tudo no ato de beijá-lo... Do tremor familiar de medo... De saber... Que o estou punindo... Da prova de que ele me deseja... A faca em minha mão é inútil... Eu a jogo na mesa e mal registro... Quando a ponta crava na madeira... Sobressaltado... O príncipe se... Afasta de mim ao ouvir o som... Sua boca está rosada... As pupilas... Dilatadas... Ele vê a faca e solta uma gargalhada surpresa... Isso basta para que eu cambaleie para trás... Quero debuchar... Dele... Mostrar sua fraqueza sem deixar transparecer a minha... Mas não confio que meu rosto não vá revelar demais... É isso que você imaginou? Pergunto... E fico aliviada por... Perceber que minha voz sua ríspida... Não diz ele sem emoção na voz... Então me conte e peço... Ele balança a cabeça... Um tanto humilhado... Se você não for me esfaquear de verdade... Não vou contar... E talvez nem conte mesmo que você me esfaqueie... Subo na mesa de Dany para abrir uma certa distância entre... Nós... Estou no auge do desconforto e de repente a sala aparece... Pequena demais... Ele quase me fez rir... Vou fazer uma proposta de escardã... Não quero botar a... Coroa na cabeça de Balequim só para perder a minha... Peço que... Quiser para você... Para corte das sombras... Mas peça alguma... Coisa para mim também... Faça com que ele me dê terras longe... Daqui... Diga que serei gloriosamente irresponsável bem longe... Dele... Balequim nunca mais vai precisar pensar em mim... Ele pode... Gerar algum pestinha para ser herdeiro e lhe passar a grande... Coroa... Ou talvez o moleque corte a garganta dele... Uma nova... Tradição familiar... Não ligo... Fico ressentida e impressionada por ele ter conseguido... Elaborar uma barganha razoavelmente decente... Embora tenha... Passado boa parte da noite amarrado a uma cadeira... É... Provavelmente bastante bebado... Levante-se e ordeno... Então você não está com medo de eu tentar fugir correndo... Pergunta a ele... Esticando as pernas... As botas pontudas reluzem... Na sala... E me pergunto se devo confiscá-las por serem armazém... Potencial... Mas então me lembro de como ele é ruim com a... Espada... Depois do nosso beijo... Estou tão doida por você que mal... Consigo me conter digo com o máximo de sarcasmo que... Consigo... Só quero fazer coisas boas e que deixem você feliz... Claro... Faço qualquer barganha que você quiser... Desde que você... Me beije de novo... Pode fugir... Não vou atirar nas suas costas... Ele pisca algumas vezes... Ouvir você mentir descaradamente é meio desconcertante... Então vou dizer a verdade... Você não vai fugir por que não... Tem para onde ir... Vou até a porta... Abro a tranquilo lá fora... Bomba está... Deitada em um catre no quarto... Barata ergue as sobrancelhas... Para mim... Fantasma está apagado em uma cadeira... Mas... Desperta assim que entramos... Tenho a sensação de estar... Totalmente enrubecida e espero não estar transparecendo isso... Acabou de interrogar o príncipe... Pergunta a barata... Faço que sim com a cabeça... Acho que sei o que temos que fazer... Fantasma lança um olhar demorado para ele... Então vamos vender... Comprar... Limpar as tripas dele do... Teto... Vou dar uma volta digo... Tomar um ar... Barata suspira... Só preciso organizar os pensamentos... Justifico... Daqui... Há pouco explico tudo... É mesmo... Pergunta a fantasma... Fixando um olhar em... Mim... Fico me perguntando se ele faz ideia de como as... Promessas caem com facilidade dos meus lábios... Estou usando-as como ouro encantado... Destinado a virar folhas secas em... Caixas por toda a cidade... Conversei com Madok... Ele me ofereceu o que quisesse em... Troca de cardã... Ouro... Magia... Glória... Qualquer coisa... A primeira... Parte dessa negociação está feita... E ainda nem assumi saber... Onde o príncipe perdido está... Fantasma sorria ao ouvir o nome de Madok... Mas fica em... Silêncio... E qual é o problema? Pergunta barata... Eu gosto de... Todas essas coisas... Só estou decidindo os detalhes... Explico... E vocês... Precisam me dizer o que querem... Exatamente o que querem... Ah... Quantidade de ouro... O que mais? Escrevam... Barata resmunga... Mas não parece inclinado a me contradizer... Ele sinaliza com uma mão em garra... Para Cardan voltar para a... Mesa... O príncipe cambaleia... Se apoiando na parede para chegar... Lá... Confiro se todas as coisas afiadas... Estão onde as deixei e sigo... Para a porta... Quando olho para trás... Vejo que as mãos de... Cardan estão cortando o baralho... Obviamente... Mas os olhos... Negros cintilantes estão em mim... Vou até o lago das máscaras... E me sento em uma das pedras... Negras sobre a água... O sol poente deixou o céu em chamas... É... As copas das árvores parecem estar pegando fogo... Fico sentada ali durante um bom tempo... Admirando as ondas... Que se quebram na margem... Acima... Ouço o trinado de pássaros... Chamando uns aos outros enquanto se preparam para a noite... Vejo luzes cintilantes em buracos oucos quando fadinhas... Minúsculas acordam... Balequim não pode se tornar o grande rei... Não se eu puder... Impedir... Ele ama a crueldade e odeia mortais... Seria um péssimo... Governante... Por enquanto... Existem regras que ditam nossas... Interações com o mundo humano... Mas tais regras poderiam... Mudar... E se não fosse mais necessário fazer baganhas para... Sequestrar mortais... E se qualquer um pudesse ser levado... A... Qualquer momento... Costumava ser assim... Ainda em alguns... Lugares... O grande rei poderia tornar os dois mundos bem piores... Do que eles são... Poderia favorecer as cortesões se ele... Poderia... Semear discorde e terror por mil anos... Mas e se eu entregar Cardan para Madok? Ele colocaria Wak no trono e depois governaria como um... Regente tirano e brutal... Declararia a guerra contra as cortesques... Resistissem a se jurar ao trono... Criaria Wak em meio a tanto... Banho de sangue que meu irmão se tornaria alguém como... Madok... Ou talvez alguém mais secretamente cruel... Como Dain... Mas seria melhor do que Balequim... E ele ainda faria um acordo... Justo comigo e com a corte das sombras... Pelo menos por mim... É... Eu... O que eu faria? Poderia ir embora com Vivi... Acho... Ou poderia negociar para me tornar cavaleira... Poderia ficar é... Ajudar a proteger Wak... Aliviando a influência que Madok tentasse... Exercer sobre ele... Mas claro que não teria muito poder para fazer... Isso... O que aconteceria se eu tirasse Madok da jogada? Significaria... Nenhum ouro para corte das sombras... Nenhum acordo com... Ninguém... Significaria de algum modo tomar a coroa e colocá-la... Na cabeça de Wak... E depois... Madok ainda se tornaria regente... Eu não poderia impedi-lo... Wak ainda daria ouvidos a ele... Wak se... Tornaria sua marionete... Ainda estaria em perigo... A não ser que... A não ser que Wak pudesse ser coroado é... Levado para longe daqui... Tornar-se o grande rei em exílio... Quando estivesse crescido e preparado... Poderia voltar... Auxiliado... Pelo poder da coroa grembriar... Madok ainda exerceria certa... Autoridade sobre o reino das fadas até Wak voltar... Mas não... Deixaria meu irmão tão sedento por sangue inclinada para a... Guerra quanto ele... Madok não teria autoridade absoluta que... Poderia ter caso fosse o regente com o grande rei ao seu lado... E com Wak crescendo no mundo humano... Ele com sorte seria... Pelo menos um pouco solidário com o local onde fora criado é... Pelas pessoas que conheceram lá quando voltasse a Faere... Dez anos... Se pudéssemos manter o Ak longe do reino das... Fadas por dez anos... Ele poderia crescer e virar a pessoa que... Deve se tornar... Claro que... Quando voltasse... Ele talvez precisasse lutar para... Recuperar o trono... Alguém... Provavelmente Madok... Possivelmente... Balequim... Talvez até um dos outros reis ou rainhas menores... Poderia ficar ocupando o espaço como uma peça sobressalente... Consolidando o poder... Se me encerro os olhos para as águas negras... Se houvesse um... Jeito de manter o trono desocupado por tempo suficiente para... Wak crescer pacificamente... Sem Madok fazendo guerra... Sem... Regente nenhum... Eu me levanto... Decisão tomada... Por bem ou por mal... Sei o que... Vou fazer... Tenho meu plano... Madok não aprovaria essa... Estratégia... Não é do tipo que ele gosta... Daquelas em que se há... Múltiplas maneiras de vencer... Está mais para o tipo em que só... Existe um jeito... E é meio difícil de dar certo... Quando me levanto... Vejo meu reflexo na água... Olho de novo é... Percebo que não pode ser eu... O lago das máscaras nunca... Mostra seu próprio rosto... Chego mais perto... A lua cheia está... Luminosa no céu... O bastante para mostrar minha mãe olhando... Para mim... Ela está mais jovem do que me lembro... E está rindo... Chamando alguém que não consigo ver... Depois de um tempo... Ela aponta para mim... Quando fala... Consigo ler seus lábios... Olha... Uma garota humana... Ela parece... Satisfeita... De repente... O reflexo de Madok se junta ao dela... A mão dele... Envolvendo a cintura delgada... Ele não parece mais jovem... Mas... Tem uma sinceridade em seu rosto que nunca vi... Ele acena para... Mim... Sou uma estranha para eles... Corram... Tenho vontade de gritar... Mas... Claro... Essa é a única... Coisa que não preciso dizer para ela fazer... Bomba olha quando eu entro... Está sentada a mesa de madeira... Medindo um pó cinzento... Ao lado dela... Há vários palões de... Laboratório de vidro fino... Todos fechados por rolhas... O cabelo... Branco magnífico está preso com o que parece ser um pedaço de... Barbante sujo... Uma mancha de sujeira cobre seu nariz... Os outros estão nos fundos diz ela... Com o príncipe... Dormindo um pouco... Eu me sento à mesa com um suspiro... Andei bem tensa... Doida... Para me explicar... E agora toda essa energia não tem para onde... Ir... Tem alguma coisa para comer? Ela abre um sorriso breve enquanto enche mais um frasco... Então o coloca com cuidado em uma cesta aos seus pés... Fantasma trouxe pão preto e manteiga... Nós comemos as... Linguiças e o vinho acabou... Mas pode ser que ainda tenha queijo... Remexo o armário... Pego a comida e como mecanicamente... Sirvo uma xícara de chá de funcho... Revigorante e amargo... Faz... Com que eu me sinta um pouco mais firme... Fico um tempinho... Observando bomba montando seus explosivos... Enquanto... Trabalha... Ela subia um pouco... Desafinada... É estranho ouvir... A... Maia dos feéricos possui dom musical... Mas gosto mais da... Música de bomba justamente por ser imperfeita... Parece mais... Feliz... Mais tranquila... Menos sinistra... Aonde você vai quando isso tudo tiver acabado? Pergunto... Ela olha para mim... Intrigada... O que faz você pensar que vou para algum lugar? Enruga a testa para a xícara de chá quase vazia... Porque Dana está morto... Não é isso que fantasma e barata... Vão fazer? Você não vai com eles? Bombada de ombros e aponta o dedo do pé descalço para a... Cesta de balões de vidro... Está vendo isto aqui? Assinto... Toda esta parafernália não se dá bem em deslocamentos... Longos diz ela... Vou ficar aqui com você... Você tem um plano... Né? Estou perplexa demais para saber o que dizer... Abro a boca é... Começo a gaguejar... Ela ri... Cardan disse que você tem... Que se fosse simplesmente... Negociar uma troca... Já teria feito... E se você fosse nos trair... Já... Teria nos traído a essas alturas também... Mas... Uma começo... E perco a linha de raciocínio... Alguma... Coisa a ver com o fato de que Cardan não devia estar prestando... Tanta atenção... O que os outros acham? Bomba volta a encher a vidraria... Eles não disseram... Mas nenhum de nós gosta de baliquim... Se você tiver um plano... Bem... Que bom pra você... Mas se quiser... Que a gente fique do seu lado... Talvez você pudesse ser um pouco... Menos reticente sobre o que pretende fazer... Respiro fundo e decido que... Se vou mesmo fazer isso... Vou... Precisar de ajuda... O que acha de roubar uma coroa? Bem na frente dos reis é... Das rainhas de Faire... Ela dá um sorriso sutil... É só me dizer o que preciso explodir... Vinte minutos depois... Aceno um cotoco de vela e sigo até o... Quarto cheio de catres... Tal como Bomba disse... Cardan está... Deitado em um deles... Parecendo repulsivamente lindo... Ele levou... O rosto e tirou o casaco... Que agora está dobrado debaixo de sua... Cabeça como travesseiro... Cutuca o braço dele... E ele acordará... Mesma hora... Levantando a mão em um gesto para me afastar... S-H-H-H-H-Sussurro... Não acorde os outros... Preciso falar... Com você... Vá embora... Você disse que não me mataria se eu... Responde-se suas perguntas... E eu respondi... Ele não parece... Mas o garoto que me beijou... Doente de desejo... Algumas horas... Atrás... Agora está sonolento... Arrogante e irritado... Vou oferecer uma coisa melhor do que sua vida digo... Agora... Venha... Ele se levanta... Veste o casaco e me segue até o escritório de... Dine... Quando chegamos lá... Ele se apoia no batente da porta... Os... Olhos estão pesados... Os cabelos... Desgrenhados... Fico quente de... Vergonha só de olhar para ele... Tem certeza de que me trouxe aqui só para conversar? Acontece que... Depois de se beijar uma pessoa... Há possibilidade... De beijo sempre fica pairando acima de tudo... Por pior que tenha... Sido a ideia da primeira vez... A lembrança dos lábios dele nos... Meu cintila no ar entre nós... Eu trouxe você aqui para fazer um acordo... Ele erga as sobrancelhas... Intrigante... E se você não precisasse se esconder no campo... E se... Houvesse uma alternativa para Balequim subir ao trono... Fica... Claro que não era isso que ele esperava que eu dissesse... Por um... Momento... A postura despreocupada desaparece... E há diz ele lentamente... Eu... Só que eu seria um... Péssimo rei... E odiaria a posição... Além do mais... É improvável que... Balequim ponha a coroa na minha cabeça... Nós nunca nos demos... Particularmente bem... Eu pensei que você morasse na casa dele... Cruz-os... Braços de forma protetora... Tentando afastar a imagem de Balequim... Punindo Cardan... Não posso sentir pena dele agora... O príncipe inclina a cabeça para trás e me olha por entre os... Cílios escuros... Talvez morar junto seja o motivo para não nos darmos bem... Eu também não gosto de você... Lembra ele? Você já disse... Ele abre um sorriso languido... Então... Se... Não for eu e não for Balequim... Quem? Meu irmão há que revelo... Não vou entrar em detalhes... Sobre os meios... Mas ele é da linhagem certa... A sua linhagem... Ele pode usar a coroa... Cardan franja a testa... Tem certeza? Assinto... Acho meio desagradável revelar esse tipo de coisa... Para Cardan antes mesmo de pedir para que ele faça o que é... Necessário... Mas... Bem... Ele não pode fazer muita coisa com a... Informação... Pode? Eu não vou entregá-lo para Balequim... Não há... Ninguém para contar além de Madok... E ele já sabe... Então Madok vai ser regente... Conclui Cardan... Assinto... É por isso que preciso da sua ajuda... Quero que você coroe... O Haki como grande rei... Depois vou mandá-lo para o mundo... Mortal... Para dar uma chance dele aproveitar a infância... Para ali... Dar uma chance de se tornar um rei justo um dia... O Haki pode fazer escolhas diferentes das que você planeja... Para ele alerta Cardan... Ele pode... Por exemplo... Preferir... Madok a você... Eu já fui uma criança roubada... Falo... Cresci em uma... Terra estranha por um motivo bem pior e mais solitário do que... Esse... Vive e vai cuidar dele... E... Se você concordar com o meu plano... Vou conseguir tudo o que pediu e muito mais... Mas preciso de... Uma coisa de você... Um juramento... Quero que se jure a meu... Serviço... Ele solta a mesma gargalhada surpresa de quando joguei a... Faca na mesa... Quer que eu me coloque em seu poder? Voluntariamente... Você não acha que estou falando sério... Mas estou... Não... Poderia estar falando mais sério... Ainda de braços cruzados... Belisco minha pele para impedir qualquer tremor... Qualquer... Revelação... Preciso soar totalmente composta... Totalmente... Confiante... Meu coração está disparado... É a mesma sensação... Que eu enfrentava quando criança ao jogar xadrez com Madok... Eu enxergava minhas futuras jogadas vitoriosas... Me esquecia de... Ser cautelosa e era derrotada por uma jogada dele que eu não... Tinha previsto... Lembra a mim mesma de respirar... De me... Concentrar... Nossos interesses estão alinhados diz ele... Por quê? Você precisa do meu juramento... Respiro fundo... Preciso ter certeza de que não vai me trair... Você é perigoso... Dê mais com a coroa nas mãos... E se acabar colocando-a na... Cabeça de seu irmão... E se a quiser para si... Ele parece pensar bem na questão... Vou dizer exatamente o que quero... As propriedades onde... Moro... Quero que sejam dadas a mim com tudo e todo mundo... Que tem dentro... A mansão holô... Eu a quero... Faço o que sim... Feito... Quero todas as garrafas da adega real... Por mais velhas é... Raras que sejam... Serão suas confirmo... Quero que barata me ensine a roubar... Surpresa... Fico calada por um instante... Ele está brincando... Não... Parece... Por quê... Quero saber... Pode acabar sendo útil... Declara ele... Além do mais... Eu... Gosto dele... Tudo bem... Digo com incredulidade... Vou dar um jeito de... Providenciar isso... Você acha mesmo que pude me prometer isso tudo? Ele... Me lança um olhar avaliador... Posso... Prometo... E prometo que vamos impedir Balequim... Nós... Vamos pegar a coroa de Faer e digo sem preocupação... Quantas promessas ainda consigo fazer e permanecer digna de... Confiança de que irei cumpri-las... Mais algumas... Eu espero... Cardan se senta na cadeira de Dain... De trás da mesa... Ele me... Olha friamente de sua posição de autoridade... Alguma coisa se... Contrai na minha barriga... Mas ignoro a sensação... Consigo fazer... Isso... Eu dou conta... Prendo a respiração... Você pode ter meu serviço por um ano e um dia... Diz ele... Não é suficiente... Insisto... Não posso... Ele ri... Tenho certeza de que seu irmão já vai estar coroado e terá... Ido embora até lá... Ou vamos ter perdido... Apesar de suas... Promessas... E aí não vai ter importância nenhuma... Você não vai... Receber uma proposta melhor da minha parte... Principalmente se... Me ameaçar de novo... Ao menos assim posso ganhar tempo... Exalo... Tudo bem... Temos um acordo... Cardan atravessa a sala... Vindo em minha direção... E não tenho... Ideia das intenções dele... Se me beijar... Tenho medo de ser... Consumida pela urgência faminta e humilhante que senti dá... Primeira vez... Mas... Quando ele se ajoelha na minha frente... Fico... Surpresa demais para formular qualquer pensamento... Ele segura... Minha mão... Os dedos frios se fechando em volta dos meus... Muito bem diz ele com impaciência... Muito longe de si... Parecer um vassalo prestes a se jurar para a sua dama... Jude... Duarte... Filha da lama... Eu me juro aos seus serviços... Vou agir... Como sua mão... Vou agir como seu escudo... Vou agir de acordo... Com sua vontade... Que assim seja por um ano e um dia... E nem... Mais um minuto depois disso... Você realmente melhorou o juramento de Igo... Embora... Minha voz saia tensa... Enquanto lhe falava... Senti que de alguma... Forma conseguiu sair por cima... De alguma forma... É ele quem... Está no controle... Cardan se levanta em um movimento fluido e me solta... E agora... Volte para a cama de Igo... Vou acordar você daqui a... Pouco explicar o que temos que fazer... Como quiser diz Cardan... O sorriso debochado repuxando... A boca... Ele volta para o quarto dos catres... Presumivelmente para... Se deitar... Pensa no quanto a presença dele aqui é peculiar... Dormindo em lençóis caseiros... Usando as mesmas roupas por... Dias seguidos... Comendo pão e queijo... Sem reclamar de nada... Quase parece que ele prefere um ninho de espiões e assassinos... Ao esplendor de sua cama real... Capítulo 27... Os monarcas das Cortês se eleiam se eleiam os féricos... Selvagens não aliados que vieram para a coroação montaram... Acampamento no canto oriental da ilha... São várias barracas... Algumas de retalhos... Outras de seda de afana... Condomí... Aproximo... Vejo fogueiras ardendo... Vinho de mel e carne... Estragada perfumam o ar... Cardan está ao meu lado... Vestido de preto... Os cabelos negros... Penteados para trás exibindo um rosto limpo... Ele está pálido... Parece cansado... Apesar de eu ter permitido que ele dormisse o... Máximo possível... Não acordei fantasma nem barata depois que Cardan fez o seu... Juramento... Mas conversei sobre estratégias com bomba durante... Quase uma hora... Foi ela quem conseguiu as mudas de roupa... Para Cardan... Foi ela quem concordou que ele podia ser útil... E foi... Assim que vim parar aqui... Prestes a tentar encontrar um monarca... Disposto a apoiar um governante diferente de Balequim... Para meu... Plano ter sucesso... Preciso de alguém naquele banquete que... Esteja aberto a um novo rei... Preferivelmente alguém com poder... De impedir que um jantar vire um novo massacre se as coisas... Não derem tão certo... Se não houver outro jeito... Vou precisar de muitas interferências... Para ter certeza de que vai ser possível tirar o Ack daqui... Os... Frascos de explosivos de bomba não serão suficientes... E não sei... Bem o que vou poder oferecer em troca... Já gastei todas as... Minhas promessas... Agora... Vou começar a gastar as da coroa... Respiro fundo... Quando me postar na frente dos Lordes é... Damas do reino das fadas e declarar minha intenção de ir... Contra a Balequim... Não haverá mais volta... Não vai dar para mim... Esconder embaixo das cobertas da minha cama... Não vai dar para... Fugir... Se eu fizer isso... Ficarei presa que até o Ack se sentar no... Trono... Nós temos esta noite e metade de amanhã até o banquete... Até... Eu ter que ir à mansão ou low... Até meus planos se realizarem ou... Dar tudo errado... Só há um jeito de manter o reino das fadas preparado para... O Ack... Eu tenho que ficar... Tenho que usar o que aprendi com... Madok e com a corte das sombras para manipular e matar a fim... De manter o trono pronto para ele... Eu disse dez anos... Mas talvez... Sete sejam suficientes... Não é tanto tempo assim... Sete anos... Tomando veneno... Sem dormir... Vivendo em alerta total... Mais sete... Anos... E talvez Fairei seja uma terra mais segura e melhor... E vou... Ter conquistado meu lugar nela... O grande jogo... Foi assim que Loki o chamou quando me... Acusou de julgá-lo... Na ocasião... Eu não estava jogando... Mas... Agora estou... E talvez eu tenha aprendido uma coisa ou outra... Com o próprio Loki... Ele me transformou em uma história... É... Agora vou transformar outra pessoa em outra história... Então tenho que ficar aqui passando informações... Diz... Cardan... Se recostando a uma nogueira enquanto você vai... Encantar a realeza... Está tudo às avessas... Lanço um olhar para ele... Eu posso ser encantadora... Eu encantei você... Não encantei... Ele revira os olhos... Não espere que os outros compartilhem dos meus gostos... Depravados... Preciso dar ordens a você... Digo para ele... Certo... Um músculo lateja no maxilar de Cardan... Tenho certeza de... Que não é coisa pequena... Um príncipe de Faer é aceitar ser... Controlado... Principalmente por mim... Mas ele assente... Recito as palavras... Ordeno que você fique aqui e espere até eu estar pronta... Para sair desta floresta... Até houver perigo iminente ou se um dia... Inteiro tiver-se passado... Enquanto espera... Ordeno que não emita... Som nem faça sinal que possa atrair alguém... Se houver perigo... Iminente ou um dia tiver-se passado sem o meu retorno... Ordeno... Que volte para corte de sombras... Fazendo o possível para si... Esconder da melhor forma até chegar lá... Até que não foi ruim diz ele... Conseguindo manter o ar... Rege arrogante de algum modo... É irritante... Tudo bem digo... Conte-me o que puder sobre a rainha... Anete... O que sei é o seguinte... Ela saiu da cerimônia de coroação... Antes de todos os outros lords e damas... Isso quer dizer que ela... Odeia a ideia de balequim se tornar rei... Ou a ideia de haver qualquer... Grande monarca... Só tem que descobrir qual das duas... A corte das mariposas é ampla e tradicionalmente um seili... Ela tem mente prática e é direta... Valoriza o poder puro sobre... Todas as coisas... Eu também soube que ela devora os amantes... Quando se cansa deles... Ele erga as sobrancelhas... Apesar de tudo... Eu sorrio... É bizarro estar nisso com o Cardan... Dentre todas as pessoas... E ainda mais estranho ele falar comigo... Assim... Do mesmo jeito que falaria com Nikasi ou Loki... Então por que ela foi embora da coroação? Pergunto... Pelo jeito como você falou... Parece que ela e balequim seriam... Perfeitos um para o outro... Ela não tem herdeiros revela a ele... E morre de medo de... Não gerar um... Acho que não teria gostado de ver o desperdício... Que seria a matança de uma linhagem inteira... Além do mais... Acho que ela não ficaria impressionada por balequim ter matado... Todos e ainda ter descido da plataforma sem a coroa... Certo respondo... Inspirando... Ele segura meu pulso... Fico chocada pela sensação da pele... Quente de Cardan na minha... Tome cuidado diz ele... E sorri... Seria muito chato ter... Que ficar sentado um dia inteiro aqui só porque você foi lá é... Acabou sendo morta... Meus últimos pensamentos seriam no seu tédio digo para... Ele... E sigo em direção ao acampamento um celia da rainha... Anete... Não tem fogueiras acesas... E as barracas são de um tecido... Esverdeado áspero... Da cor do pântano... Há sentinelas na frente... Sou um trô e um goblin... O trô está usando armadura pintada de... Uma cor muito semelhante a sangue seco... Um... Oi cumprimento... E percebo que preciso aperfeiçoar... Minha abordagem... Sou uma mensageira... Preciso ver a rainha... O trô me olha... Obviamente surpreso por dar de cara com uma... Humana... E quem ousa enviar uma mensageira tão deliciosa para... Nós... Acho que ele pode estar me elogiando... Embora seja... Difícil saber... O grande rei Balequim minto... Acho que usar o nome dele... É o jeito mais rápido de entrar... Isso o faz sorrir... Mas não de um jeito simpático... O que é um rei sem uma coroa... Isso é uma charada... Mas... Todos nós sabemos a resposta... Não é rei... A outra sentinela ri... Não vamos deixar você passar... Delicinha... Volte correndo... Para seu mestre diga que a rainha Anete não o reconhece... Embora admire o conceito que ele tem de espetáculo... Ela não vai... Ao banquete... Não importa quantas vezes ele convide nem qual... Suborno deleitável seja enviado junto aos recados... Não é o que vocês estão pensando digo... Muito bem... Fique um pouco conosco... Aposto que seus... Ossos devem ser deliciosamente crocantes... O troll é todo... Dentes afiados e ameaças veladas... Sei que ele não está falando... Sério... Se estivesse... Teria dito uma coisa totalmente diferente em mim... Engolido em seguida... Mesmo assim... Eu recuo... Todos que vieram para a coroação... Tem deveres de convidados... Mas deveres assim entre os feéricos... São frágeis o suficiente para eu nunca ter certeza se me... Protegem ou não... O príncipe Cardan está me esperando na clareira... Deitado de... Costas... Como se estivesse contando estrelas... Ele me olha com uma pergunta no olhar... E eu balanço a... Cabeça antes de me sentar na grama... Não consegui nem falar com ela... Ele se vira para mim... O luar acentuando os traços planos de... Seu rosto... O ângulo das maçãs e a ponta das orelhas... Então você fez alguma coisa errada... Minha vontade é ser ríspida... Mas ele está certo... Eu fiz... Besteira... Preciso ser mais formal... Mais segura de que é meu... Direito poder ser levada perante um monarca... Como se já... Estivesse plenamente acostumada... Eu treinei tudo o que diria para... Ela... Mas não como chegaria a ela... Essa parte pareceu fácil... Agora... Vejo o que não será... Eu me deito ao lado dele e olho para as estrelas... Se eu tivesse... Tempo... Poderia traçar um mapa e marcar minha sorte nele... Tudo bem... Se você fosse eu... Com quem solicitaria falar? Com Lorde Royben e com filho de Alder King... Severin... O... Rosto dele está próximo do meu... Enruga a testa... Mas eles não fazem parte da grande corte... Não são... Jurados a coroa... Exatamente diz Cardan... Esticando o dedo para trilhar o... Contorno da minha orelha... A curva... Eu percebo... Estremeço... Fechando os olhos contra a onda tépida de vergonha... L... Continua falando... Mas parece reparar no que está fazendo é... Puxa a mão de volta... Agora nós dois estamos com vergonha... Eles têm menos a perder e mais a ganhar ao participar de um... Plano que alguns poderiam chamar de traição... Severin é famoso... Por favorecer um cavaleiro mortal e por ter uma amante mortal... Então vai falar com você... E o pai dele foi exilado... Então o... Reconhecimento de sua corte seria uma coisa importante... Quanto a Lorde Royben... As histórias fazem com que ele pareça... Uma figura de tragédia... Um cavaleiro se ele é torturado por... Décadas como servo na corte e um se ele é que passou a governar... Não sei o que é possível oferecer alguém assim... Mas ele... Possui uma corte grande o suficiente para tirar Balequim do sério... Caso você consiga convencê-lo a apoiar o Ark... Fora isso... Sei que... Ele tem uma consorte favorita... Embora seja de posição baixa... Tente não irritá-la... Eu me lembro de Cardanos guiando... Bêbado... Em meio aos... Guardas durante a saída da coroação... Ele conhece aquelas... Pessoas... Os costumes delas... Por mais arrogante que sou eu andar... Conselhos e por mais que eu me irrite... Eu seria um tanto tola se não... Lhe desse ouvidos... Eu me levanto... Torcendo para minhas... Bochechas não estarem coradas... Cardan também se senta... Parecendo prestes a falar alguma coisa... Já sei... Já sei digo... Seguindo de novo em direção do... Acampamento... Eu tenho que tomar cuidado para não morrer é... Deixar você entediado... Decido tentar a sorte com Severin... O filho de Alder King... Primeiro... O acampamento dele é pequeno... Assim como seus... Domínios... Um bosque perto da corte de cupins de Roy Ben... Nem... Se ele é nem um se ele é em sua natureza... A barraca dele é feita de tecido pesado... Pintada de prateado é... Verde... Alguns cavaleiros estão sentados ali perto... Em volta de... Uma fogueira animada... Nenhum deles está de armadura... Apenas... De túnicas de couro pesadas e botas... Um deles está mexendo... Em um dispositivo para pendurar uma chaleira sobre o fogo é... Ferver água... O garoto humano que vi com Severin na coroação... O... Ruivo que me flagrou olhando para ele... Está conversando com... Dos cavaleiros em voz baixa... Um instante depois... Os dois... Gargalham... Ninguém repara em mim... Vou andando até a fogueira... Perdão começo... Me perguntando se mesmo isso é... Educado demais para uma mensageira real... Ainda assim... Não... Tenho escolha se não prosseguir... Tenho uma mensagem para... O filho de Alder King... O novo grande rei deseja fazer um acordo... Com ele... Ah... É... O humano me surpreende ao falar primeiro... Sim... Mortal digo... Como a hipócrita que sou... Mas... Ora... É... Assim que um dos servos de Balekin falaria com ele... O garoto revira os olhos e diz alguma coisa para um dos outros... Cavaleiros quando se levanta... Demoro um momento para... Perceber que estou diante de Lord Severin... Cabelo da cor de... Folhas de outono... Olhos verde musgo e chifres se curvando por... Trás da testa... Acima das orelhas... Estou surpresa com a ideia de... Ele estar sentado junto ao restante do grupo na frente de uma... Fogueira... Mas me recupero com rapidez suficiente para mim... Lembrar de fazer uma reverência... Devo falar a sós com o senhor solicito... Ah é? Pergunta a ele... Eu não respondo... E Severin ergue as... Sobrancelhas... Claro diz por fim... Por aqui... Você devia dar um jeito nela... Grita o garoto mortal atrás... De nós... Falando sério... Servos humanos enfeitiçados são... Sinistros... Severin não responde... Sigou até o interior da barraca... Nenhum dos outros nos... Acompanha... Mas... Quando entramos... Há visto algumas mulheres de... Vestidos sentadas em almofadas e um flautista tocando uma... Melodia... Uma cavaleira está acomodada ao lado delas... A espada... No colo... A lâmina é bonita o bastante para chamar minha... Atenção... Severin me leva até uma mesa baixa cercada por bancos... Forrados e abarrotada de petiscos... Uma jarra d'água prateada é... Com alça de chifre... Um prato de uvas e damascos e vários... Docinhos de mel... Ele faz sinal para eu me sentar e... Quando o... Faço... Ele se acomoda em outro banco... Coma o que desejar oferece... Fazendo parecer uma... Proposta e não uma ordem... Quero que o senhor testemunhe uma cerimônia de... Coroação começo sem rodeios... Ignorando a comida... Mas... Não é balequim quem vai ser coroado... Ele não parece muito surpreso... Só um pouco mais... Desconfiado... Então você não é mensageira dele? Eu sou a mensageira do próximo grande rei... Digo... Tirando o anel de cardan do bolso... Como prova de que tenho... Ligação com a família real... De que não estou inventando essa... História do nada... Balequim não vai ser o próximo grande rei... Entendo... A postura dele é impassível... Mas o olhar é... Atraído para o anel... E posso prometer que sua corte vai ser reconhecida como... Soberana se você nos ajudar... Não vai haver ameaça de... Conquista do novo grande rei... Nós oferecemos uma aliança... O medo soube pela minha garganta... E quase não consigo dizer as... Últimas palavras... Se ele não me ajudar... Há uma chance de me... Trair para a balequim... Se isto acontecer... Tudo vai ficar bem mais... Complicado... Posso controlar bastante coisa... Mas não posso controlar isso... O rosto de Severin está ilegível... Não vou insultá-la perguntando quem você representa... Só... Há uma possibilidade... O jovem príncipe cardan... De quem ouço... Falar muitas coisas... Mas não sou o candidato ideal para ajudar... Você... Pelo mesmo motivo de sua proposta ser tão tentadora... Minha corte sofre poucas consequências... Além do mais... Sou filho... De um traidor... Então minha honra não deve ter lá muito peso... O senhor já vai ao banquete de balequim... Só preciso de sua... Ajuda no momento crítico... Ele está tentado... Já admitiu isso... Talvez só precise de mais um empurrãozinho para ser... Convencido... Não sei o que você ouviu sobre o príncipe... Cardan... Mas ele será um rei melhor do que o irmão... Pelo menos nisto não estou mentindo... Severin olha para a beirada da barraca... Como se imaginando... Quem poderia me ouvir? Ajudo você... Desde que eu não seja o único... Digo isso pelo... Seu bem... Tanto quanto pelo meu... Com isso... Ele se levanta... Desejo bem a você e ao príncipe... Se precisar de mim... Farei o que... Puder... Eu me levanto do banco e faço outra reverência... É muita generosidade sua... Saio do acampamento com a mente em turbilhão... Por um lado... Eu consegui... Conversei com um dos governantes do reino das... Fadas sem fazer papel de boba... Até meio que o persuadiar... Participar do meu plano... Mas ainda preciso que outro monarca... Um mais influente... Concorde em nos oferecer apoio... Tem um lugar que andei evitando... O maior acampamento... Pertence a Roy Ben... Da corte dos cupins... Notoramente sedento... Por sangue... Por sangue... Ele conquistou suas duas coroas em batalha... E por... Isso não tem motivo para ser contra o golpe sangrento de... Balequim... Ainda assim... Roy Ben parece ser de opinião bem... Parecida com a Dianete... Da corte das mariposas... Balequim não é... Grande coisa sem a coroa... Talvez ele também não queira ver uma mensageira de Balequim... E... Considerando o tamanho de seu acampamento... Não consigo... Sequer imaginar o número de guardiões pelos quais eu teria que... Passar para falar com ele... Mas é possível que eu possa entrar sorrateiramente... Afinal... Com tantos féricos espalhados... O que seria uma pessoa a mais? Ou a menos? Pego um conjunto de galhos caídos... Grandes o suficiente para... Ser uma contribuição respeitável para uma fogueira... E caminho... Até a corte dos cupins com a cabeça baixa... Há cavaleiros... Espalhados pelos arredores... Mas eles de fato mal prestam... Atenção em mim quando passo... Sinto-me eufórica com o sucesso do meu plano... Quando eu... Era criança... Às vezes Madoka precisava interromper nossas... Partidas de trilha... O tabuleiro então permanecia como estava... Esperando voltarmos de onde paramos... Durante todo o dia é... Toda noite... Eu imaginava minhas jogadas e as dele até que... Quando nos sentávamos... Não estávamos mais jogando o jogo... Original... O que eu mais falhava em fazer era prever suas jogadas... Com precisão... Eu tinha uma ótima estratégia para mim... Mas não... Para o jogo do qual estava participando... A sensação é a mesma quando entro no acampamento... Estou... Jogando contra Madok... E embora consiga elaborar meus planos é... Esquemas... Se não conseguir imaginar os dele... Estou ferrada... Largo a pilha de gravetos ao lado de uma fogueira... Uma... Mulher de pele azul e dentes pretos me olha por um momento... Então volta a conversar com um homem com pés de bode... Limpo... As cascas de árvore de minhas roupas e caminho para a maior... Barraca... Mantenho os passos tranquilos e ando de maneira... Calma e regular... Quando encontro uma área assombreada... Aproveito para passar por baixo do pano da tenda... Fico deitada... Ali por um momento... Meio escondida dos dois lados é o mesmo... Tempo exposta para ambos... O interior da barraca é iluminado por lamparinas ardendo com... Fogo verde alquímico... Tingindo tudo de uma cor adoentada... Mas... De todas as outras formas... O interior é luxuoso... Há camadas de... Tapetes... Um sobre o outro... Há mesas pesadas de madeira... Cadeiras e uma cama cheia de peles e mantas de brocado com... Romãs bordadas... Mas na mesa... Para minha surpresa... Há caixinhas de comida... Feitas de papel... A pixia de pele verde que estava com o roi bená... Coroação usa-se-se para levar o macarrão à boca... Ele está... Sentado ao lado dela... Quebrando cuidadosamente um biscoito da... Sorte... O que diz? Pergunta a garota... Que tal a viagem que... Você disse que seria divertida... Acabou em derramamento de... Sangue... Como sempre... Diz seus sapatos vão deixar você feliz... Hoje recita ele... A... Voz seca... E passa o papelzinho por cima da mesa para a pixie... Verificar... Ela olha para as botas de couro de roi ben... Ele dá de ombros... Um sorrisinho lhe tocando os lábios... De repente... Sou arrastado do meu esconderijo... Eu rolo de... Costas para o lado de fora da barrada e encontro uma cavaleira... Acima de mim... A espada na mão... A única culpada sou eu... Eu... Devia ter continuado em movimento... Devia ter encontrado um... Jeito de me esconder dentro da barraca... Não devia ter parado... Para escutar uma conversa... Por mais surpreendente que eu a... Tivesse considerado... De pé diz a cavaleira... É dou camara... Mas seu rosto não... Demonstra me reconhecer... Eu me levanto... E ela me leva para dentro da barraca... Me... Chutando nas pernas quando entramos para que eu caia nos... Tapetes... Tenho que agradecer pela maciência deles... Por um... Momento... Fico ali caída... Ela pisa na minha lombar como se eu... Fosse uma presa morta... Peguei uma espiana e anuncia... Devo quebrar o pescoço... Dela... Eu poderia rolar e agarrar o tornozelo da cavaleira... Isso... Acabaria com o equilíbrio dela por tempo suficiente para eu poder... Me levantar... Se eu torcesse sua perna e fugisse... Talvez... Conseguisse escapar... Na pior das hipóteses... Eu estaria de pé... Podendo pegar uma arma para entrar em combate... Mas vim aqui para encontrar Lord Roy Ben... E agora consegui... Fico parada e deixo que Doucámara me subestime... Lord Roy Ben sai de trás da mesa e se inclina por cima de... Mim... Os cabelos brancos caindo em volta do rosto... Olhos... Prateados me observam sem qualquer compaixão... E de qual corte você faz parte? Da corte do grande rei respondo... Do verdadeiro... Grande rei... É o Drede... Que foi morto pelo filho... Não sei se acredito em você... Ele me surpreende tanto... Com a brandura da declaração quanto com a suposição de que... Estou mentindo... Venha se sentar conosco e comer... Quero... Saber mais da sua história... Doucámara... Pode nos deixar a sós... Você vai alimentar isto aí? Pergunta a ela... Mal-humorada... Ele não responde... E depois de um momento de silêncio pétreo... Ela parece se tocar... Com uma reverência... A cavaleira sai... Eu vou até a mesa... A pixie me encara com os olhos negros... Iguaizinhos aos de Taterfeu... Reparo na junta mais em seus... Dedos quando ela estica a mão para pegar um rolinho primavera... Vá em frente oferece... Tem bastante... Mas já usei a... Maior parte dos pacotinhos de mostarda picante... Rui bem espera... Me observando... Comida mortal digo no que espero ser um jeito neutro... Nós vivemos junto a mortais... Não é? Pergunta a ele... Acho que ela mais do que mora junto deles... Protesta a... Pixie... Olhando para mim... Perdão diz ele... E aguarda... Percebo que os dois realmente esperam que eu coma alguma... Coisa... Espeto um bolinho com um azia e enfio na boca... Está gostoso... A pixie volta a comer o macarrão... Rui bem faz um sinal na direção da fada... Esta é Kai... Imagino que você saiba quem eu sou... Considerando que entrou escondida no meu acampamento... Que... Nome você usa... Não estou acostumada a me oferecerem uma educação tão... Escrupulosa... Ele está me dando a corteza de não me perguntar... Meu verdadeiro nome... Jude digo... Porque nomes não tem poder sobre imortais... E vim aqui porque posso colocar uma pessoa diferente de... Balequim no trono... Mas preciso da sua ajuda para isso... Alguém melhor do que Balequim ou só alguém? Pergunta... L... Franzo atesta... Sem saber direito como responder... Alguém que não assassinou boa parte da família em um... Palco... Isso não é automaticamente melhor? A pixie... Kai... Ri... Lorde Rui bem olha para a própria mão sobre a mesa de... Madeira e depois para mim... Não consigo interpretar seu rosto... Sério... Balequim não é diplomata... Mas talvez possa aprender... Obviamente... Ele é ambicioso e executou um golpe brutal... Nem... Todo mundo tem estômago para isso... Eu quase não tive estômago para assistir... Discai... Ele só conseguiu executar mais ou menos lembro a eles... E eu imaginei que você não gostasse muito dele... Considerando o que disse na coroação... Rui bem dá um meio sorriso... É um gesto mínimo... Quase... Imperceptível... Não gosto mesmo... Acho que ele é um covarde por matar as... Irmãs e o pai no que pareceu ser um ataque de raiva... E ele se... Escondeu por trás dos militares e deixou que o general acabasse... Com herdeiro escolhido pelo grande rei... Isso é sinal de... Fraqueza... Do tipo que inevitavelmente vai ser explorada... Um arrepio gélido de premonição subi pelas minhas costas... O que preciso é de alguém para testemunhar uma... Coroação... Alguém com poder suficiente para que seu testemunho... Tem importância... Você... Vai acontecer no banquete de Balequim... Amanhã à noite... Se você permitir que aconteça e fizer seu... Juramento ao novo grande rei... Sem querer ofender dizcai... Mas o que você tem a... Ver com essas coisas... Que importância tem para você quem vai... Subir ou não ao trono... Porque aqui é onde eu moro retruco... Foi onde cresci... Mesmo odiando por boa parte do tempo... Este lugar é meu... Lorde Roy bem assente devagar... E você não vai me dizer quem é esse candidato nem... Como você vai colocar uma coroa na cabeça dele... Prefiro não dizer confirmo... Eu poderia fazer do Camara machucar você até que... Implorasse para ter permissão de me contar seus segredos... Ele diz isso com brandura... Só mais um fato... Mas me lembra de... Sua reputação horrorosa... Não há comida chinesa nem educação... O suficiente para me fazer esquecer de com quem e com o que... Estou lhe dando... Isso não o tornaria tão covarde quanto o Balequim... Provoco... Tentando projetar a mesma confiança que eu mostrei na corte... Das sombras... A mesma confiança que demonstrei para Cardan... Não posso deixar que ele veja que estou com medo ou... Pelo... Menos... Quanto estou com medo... Ficamos nos encarando por um longo momento... A Pixie... Observando a nós dois... Finalmente... Lorde Roy bem exala... Provavelmente mais covarde... Muito bem... Jude... Fazedora de... Reis... Nós vamos jogar com você... Coloque a coroa em uma... Cabeça que não seja de Balequim... E vou ajudar a mantê-la... Ele faz uma pausa... Mas você vai fazer uma coisa por mim... Fico esperando o resto... Tensa... Ele estica os dedos compridos... Um dia... Vou pedir um favor ao seu rei... Você quer que eu aceite sem nem saber o que é? Questiono... O rosto estoico de Roy bem revela pouco... Agora estamos nos entendendo perfeitamente... Assinto... Que escolha eu tenho? Algo de igual valor esclareço... E ao nosso alcance... Foi um encontro muito interessante... Diz Lorde Roy bem com... Um sorrisinho inescrutável... Quando me levanto para sair... Cai e dá uma piscadela com seu... Olho preto... Boa sorte... Mortal... Com as palavras dela ecoando atrás de mim... Deixo... Acampamento e volto para Cardan... Capítulo 28... Quando retornamos... Fantasma está acordado... Ele saiu e voltou... Com um punhado de maçãs pequenas... Um pouco de carne seca... De cervo... Manteiga fresca e várias dezenas de garrafas de vinho... Também trouxe alguns móveis que reconheço do palácio... Divã forrado de seda... Almofadas de cetim... Uma colcha... Resplandecente de seda de aranha e um conjunto de chá de... Calcedônia... Ele ergue olhado o divã onde está sentado... Parecendo ao... Mesmo tempo tenso e exausto... Acho que está sofrendo luto... Mas... Não de um jeito humano... E então... Acredito que me prometeram ouro... E se eu pudesse prometer vingança... Pergunto... Novamente consciente do peso das dívidas já nos meus ombros... Ele troca um olhar com bomba... Então ela tem mesmo um plano... Bomba se acomoda em uma almofada... Um segredo... O que é bem melhor do que um plano... Pego uma maçã... Vou até mesa e subo nela... Nós vamos entrar no banquete de balequim e roubar o reino... Na cara dele... Que tal isso como vingança... Ousada... É isso que preciso ser... Como se eu já fosse dona de... Tudo... Como se fosse a filha do general... Como se fosse mesmo... Capaz de executar isso... Fantasma dá um sorrisinho... Então pega quatro cálices de prata... No armário e os coloca na minha frente... Bebida... Balança a cabeça e observo enquanto ele nos serve... Fantasma volta para o divã... Mas fica sentado na beirada... Como... Se tivesse que pular a qualquer momento... Ele toma um gole... Caprichado de vinho... Você falou do assassinato do filho natimorto de Dain... Digo... Fantasma sente... Eu vi sua cara quando Cardan contou sobre Liliopié... Quando você entendeu minha parte nisso... E me pegou de surpresa... Respondo com sinceridade... Eu queria pensar que Dain era diferente... Cardan riu com deboche e pega o cálice de prata que era para... Ser meu junto com o dele... Assassinato é um ofício cruel... Desfantasma... Acho que... Dain seria tão justo como o grande rei quanto qualquer príncipe... Férico... Mas meu pai era mortal... Ele não teria considerado Dain... Um sujeito bom... E também não teria me considerado bom... Seria... Interessante resolver quanto você se importa com bondade antes... De se enveredar pelo caminho da espionagem... Ele provavelmente está certo... Mas tenho pouco tempo para... Pensar nisso agora... Você não entende Digo... O filho de Liliopié sobreviveu... Ele se vira para a bomba... Claramente atônito... É esse o segredo... Ela sente... Um pouco arrogante... É esse o plano... Fantasma olha para ela por bastante tempo e então se vira... Para mim... Eu não quero procurar uma nova posição... Quero ficar aqui é... Servir ao próximo grande rei... Então... Sim... Vamos roubar o reino... Nós não precisamos ser bons Digo para Fantasma... Mas vamos tentar ser justos... Tão justos quanto qualquer príncipe... De Faere... Fantasma sorri... E talvez um pouco mais completo... Olhando para Cardan... Fantasma sente... Eu adoraria isso... Ele sai para acordar barata... E... Então... Tenho que explicar tudo... De novo... Quando chego na parte do banquete... O que acho que... Vai acontecer lá... Barata me interrompe tantas vezes que mal... Consigo concluir uma frase... Quando termino de falar... Ele saca um... Rolo de velhino e uma caneta mordida de um dos armários e anota... Quem deve estar onde... Em qual momento para o plano... Funcionar... Você está replanejando meu plano censuro... Só um tiquinho diz ele... Lambendo a ponta da caneta é... Voltando a fazer anotações... Você está preocupada com... Madok... Ele não vai gostar disso... Claro que estou preocupada com Madok... Se não estivesse... Não estaria fazendo nada disso... Bastaria entregar a ele a chave... Do reino... Eu sei digo... Olhando para os resíduos de vinho no cálice... De fantasma... Assim que eu entrar na festa com o cardão meu... Lado... Madok vai saber que estou tramando um joguinho... Particular... Quando descobrir que vou tirar dele a posição de... Regente... Vai ficar furioso... E ele fica ainda mais sedento por sangue quanto está furioso... Você tem alguma coisa adequada para vestir? Pergunta... Barata... Diante do meu olhar surpreso... Ele levanta as mãos... Você está fazendo política... Você e cardão precisam aparecer em... Esplendor naquele banquete... Seu novo rei vai precisar que tudo... Esteja perfeito... Repassamos os planos... E cardão nos ajuda a mapear a... Mansão olhou... Tento não prestar muita atenção nos dedos... Longos se arrastando pelo papel... Na emoção atordoante que sinto... Toda vez que ele me olha... Ao amanhecer... Bebo três xícaras de chá e saio sozinha para... Procurar a última pessoa com quem preciso conversar antes do... Banquete... Minha irmã Viviane... Vou para casa... A casa de Madok... Lembro a mim mesma... Nunca... Fui minha e... Depois desta noite... Nunca nem será... Quando o sol... Nasce em uma explosão de dourado... Sinto-me uma sombra... Quando subo a escadaria em espiral... Enquanto passo por todos... Os aposentos onde cresci... No meu quarto... Arrumo a mala... Veneno... Facas... Um vestido de joias que imagino que barata vá... Achar adequadamente extravagantes... Com relutância... Deixo-os... Bichos de pelúcia da cama... Também deixo sapatos e livros... É... Bibelos favoritos... Saio da minha segunda vida da mesma forma... Que saí da primeira... Carregando poucas coisas e com o grande... Incerteza do que virá a seguir... Vou até a porta de Vivi e bato de leve... Depois de alguns... Momentos... Ela... Sonolenta... Me deixa entrar... Ah... Que bom murmura... Bocejando... Você arrumou sua... Mala... Ela então vê meu rosto e balança a cabeça... Não me... Diga que você não vem... Aconteceu uma coisa a começo... Colocando a bolsa no... Chão... Mantenho a voz baixa... Não existe motivo real para... Esconder que estou aqui... Mas me esconder acabou por se tornar... Um hábito... Só me escute... Você desapareceu diz ela... Fiquei esperando você... Indefinidamente... Fingindo para nosso pai que estava tudo bem... Você me deixou preocupada... Eu sei e reconheço... Ela me olha como se estivesse cogitando me dar um tapa... Fiquei louca de medo de você estar morta... Eu não estou nem um pouco morta... Digo... Segurando o... Braço dela e puxando-a para poder falar em um sussurro... Mas... Tenho que dizer uma coisa que sei que você não vai gostar... Eu... Estava trabalhando como espiando o príncipe Dain... Ele pôs um... Geas em mim e eu não tive como contar nada a respeito antes de... Sua morte... As sobrancelhas delicadamente arqueadas se erguem... Spin... O que isso envolve? Ficar me esgueirando por aí e conseguir informações... Matar... Pessoas... E... Antes que você diga qualquer coisa... Eu me revelei... Muito boa nisso... Certo diz ela... Vivi e sabia que tinha alguma coisa... Acontecendo comigo... Mas a julgar pela expressão em seu rosto... Percebo que nem em um milhão de anos ela teria adivinhado... Continuo... E descobri que Madok vai fazer uma jogada política que... Envolve o arque... Explico mais uma vez sobre Liriope... Oriana é... Dain... A essa altura... Já contei essa história vezes suficientes para... Ficar fácil me concentrar só nas partes necessárias... Para passar... As informações de forma rápida e convincente... Madok vai... Colocar o arque no trono e assumir a posição de regente... Não sei se... Esse sempre foi o plano dele... Mas tenho certeza de que agora é... E é por isso que você não vai para o mundo humano... Comigo... Quero que você leve o arque no meu lugar... Digo para ela... Que o mantenha longe disso tudo até ele ficar um pouco mais... Velho... O bastante para não precisar de regente... Vou ficar aqui é... Cuidar para que ele tenha algo para o qual voltar... Vivi coloca as mãos nos quadris... Um gesto que me lembra... Nossa mãe... E como exatamente você pretende fazer isso... Deixe essa parte comigo a seguro... Desejando que vivi... Não me conhecesse tão bem quanto conheci... Para distraí-la... Explico sobre o banquete de Balequim... Sobre como a corte das... Sombras vai me ajudar a obter a coroa... Preciso que ela prepare... O arque para a coroação... Quem controlar o rei também controla o... Reino alerto... Se Madouk for regente... Você sabe que o reino... Das fadas estará sempre em guerra... Deixa eu ver se entende... Você quer que eu leve o arque para... Longe de Faere... Para longe de todo mundo que ele conhece... E o... Ensine a ser um bom rei... Ela ri com tristeza... Certa vez... Nossa mãe raptou uma criança feérica... Eu... Você sabe o que... Aconteceu... Como isso vai ser diferente... Como você vai impedir... Que Madouk e Balequim... Saiam caçando o Ac até o fim do mundo... Alguém pode ser enviado para protegê-lo... Para proteger... Vocês... Mas quanto ao restante... Eu tenho um plano... Madouk não... Vai atrás dele... Convivi... Me sinto eternamente destinada a ser... A irmãzinha... Tole prestes a cair de cara... Talvez eu não queira ser babá desvivi... Talvez eu... Perca em um estacionamento ou esqueça na escola... Talvez... Ensine truques horríveis a ele... Talvez ele me culpe por tudo isso... Então me dê outra solução... Você acha mesmo que é isso... Que eu quero... Tenho noção de que parece que estou... Suplicando... Mas não consigo evitar... Durante um momento tenso... Ficamos nos olhando... Ela se joga... Em uma cadeira e recosta a cabeça na almofada atrás... Como vou explicar isso para a ter... Acho que o Ac é a parte menos chocante de tudo o que... Você tem para contar a ela... Digo... E são só alguns anos... Você... É imortal... O que... Aliás... É uma das coisas mais chocantes que... Você tem que contar a ela... Vivi me lança um olhar capaz de fazer criança chorar... Prometa que isso vai salvar a vida de Wack... Eu prometo digo para ela... E prometa que não vai custar a sua... Assinto... Não vai... Mentirosa diz Vivi... Você é uma mentirosa imunda e eu... Odeio isso e odeio essa história toda... É respondo... Eu sei... Pelo menos ela não disse que também me odeia... Estou saindo de casa quando Tarin abre a porta do quarto... Ela... Está usando uma saia marfim... Com bordado que forma um... Padrão de folhas em queda... Minha respiração trava... Eu não estava planejando vê-la... Nós nos olhamos por um longo momento... Ela percebe que... Carrego uma bolsa pendurada no ombro que estou com a... Mesma roupa que usei quando lutamos... Tarin fecha a porta novamente e me deixa com o meu destino... Capítulo 29 Eu nunca entrei pela porta da frente da mansão Olou... Antes... Sempre entrava sorrateira pela cozinha... Vestida de serva... Agora estou bem diante das portas de madeira polida... Iluminadas por duas lâmpadas de fadinhas aprisionadas... Voando em círculos desesperados... Elas iluminam o entalhe de um rosto enorme e sinistro... A Aldrava... Um círculo perfurando o nariz... Cardan estica a mão para Aldrava e... Como cresci no reino das fadas... Não fico surpresa a ponto de dar um berro quando os olhos se abrem... Meu príncipe diz o entalhe... Minha porta responde ele... Com um sorriso que transmite ao mesmo tempo afeição e familiaridade... É bizarro ver o charme irritante de Cardan ser usado para uma coisa que não seja maléfica... Viva... E seja bem-vindo diz a porta... Se abrindo e revelando um dos servos feéricos de Balequim... Ele olha a boca e aberto para Cardan... O príncipe desaparecido de Faere... Os outros convidados estão por aqui declara... Cardan entrelaça o braço ao meu com firmeza antes de sair andando... E sinto uma onda de calor enquanto acompanho o passo... Não posso me dar ao luxo de ser menos do que brutalmente sincera comigo... Apesar de tudo o que passei... Embora ele seja um sujeito terrível... Cardan também é divertido... Talvez eu devesse ficar feliz conquanto isso vai ter pouca importância em breve... Mas... Agora... É imensamente irritante... Cardan está usando um traje escolhido dentre as roupas de Dain... Surrupiado do guarda-roupas do palácio... E alterado por uma fada de dedos hábeis que tinha uma dívida de jogo com barata... Ele está majestoso em tons variados de creme... Um paletó sobre um colete e uma camisa frouxa... Calce e lenço de pescoço... Mas as mesmas botas com bico de prata que ele usou na coroação... Uma única safira cintila em sua orelha esquerda... Ele tem que estar majestoso... Eu ajudei a escolher as roupas... Ajudei a deixá-lo assim... Mas o efeito não passa despercebido por mim... Estou usando um vestido verde garrafa com brincos no formato de frutas silvestres... No meu bolso está a bolota dourada de Liriope... E no meu quadril está a espada do meu pai... Ao longo do corpo... Tem uma coleção de facas... Não parece suficiente... Quando atravessamos o salão... Todos se viram para olhar... Os lords e damas de Faere... Reis e rainhas de outras Cortês... O representante da rainha submarina... Balequim... Minha família... Oaki... Oriana e Madok... Olho para Lorde Roy Ben... O cabelo branco destacando na multidão... Mas ela não demonstra me reconhecer... Seu rosto permanece ilegível... Uma máscara... Tenho que acreditar que Roy Ben vai cumprir sua parte no acordo... Mas não gosto de contar com a sorte... Cresci sendo ensinada a sempre procurar uma fraqueza nos outros e explorá-la... Disse eu entendo... Mas daí a fazer as pessoas gostarem de você... A quererem escolher você e ficar do seu lado... Nisto sou bem menos hábil... Meu olhar vai da mesa de petiscos para os vestidos elaborados das damas... E logo corre para um rei goblin mastigando um osso ruidosamente... Então pôs os olhos na coroa de sangue do grande rei... Está na prateleira acima de nós... Apoiada em uma mofada... Ali... Senti-la com uma luz sinistra... Ao vê-la... Imagino todos os meus planos desmoronando... A ideia de roubar a coroa na frente de todo mundo me apavora... Por outro lado... Ter que procurá-la na mansão ou lô também seria apavorante... Vejo Balequim parar de falar com uma mulher que não reconheço... Ela está usando um vestido de algas marinhas trançadas e colar de pérolas... Os cabelos negros estão presos por uma coroa decorada com mais pérolas... Se assimilhando a uma teia acima da cabeça da Feérica... Demoro um momento para me dar conta de que esta pode ser a rainha Olag... Mãe de Nicasia... Balequim se afasta dela e atravessa o salão em nossa direção com determinação... Cardan avista o irmão e nos desvia para os vinhos... Há garrafas e mais garrafas da bebida... Verde claro... Amarelo como ouro... O vermelho arrocheado escuro do sangue do meu coração... O aroma é de rosas... De dentes de leão... De ervas moídas e gruselha... Só um cheiro já quase faz minha cabeça girar... Irmãozinho diz Balequim para Cardan... Ele está vestido de preto e prata da cabeça aos pés... O veludo do gibão com um bordado tão denso no desenho de coroas e aves... Que parece pesado como uma armadura... Na cabeça... Balequim usa um aro de prata... O qual combina com seus olhos... Não é a coroa... Mas é uma coroa... Procurei você por toda parte... Duvido... Cardan sorri como o vilão que sempre acreditei que fosse... Acabou que me tornei útil... Que surpresa terrível... O príncipe Balequim sorri como se os sorrisos de ambos pudessem duelar por si só... Tenho certeza de que ele adoraria poder insultar Cardan... Espancá-lo até fazê-lo se render às suas vontades... Mas como o restante da família real morreu por meio de uma espada... Balequim deve ter aprendido a lição sobre precisar de um participante disposto em uma coroação... No momento... A presença de Cardan é suficiente para garantir a todos os presentes que Balequim em breve será o grande rei... Se Balequim chamar os guardas ou aprisionar o irmão... Essa ilusão vai se dissipar... E você diz Balequim... Voltando o olhar para mim... Consigo ver a crueldade surgindo em seus olhos... O que tem a ver com isso? Deixe-nos... Jude chama Madok... Se aproximando para se colocar ao lado do príncipe Balequim... Que parece finalmente perceber que eu posso ter alguma coisa a ver com isso... Afinal... Madok parece insatisfeito... Mas não alarmado... Tenho certeza de que está me achando uma tola que espera um cafuné de agradecimento por ter encontrado o príncipe desaparecido... E que está se amaldiçoando por não ter deixado mais claro que queria que Cardan fosse levado para ele... Não para Balequim... Abro meu melhor sorriso de alegria... Como de uma garotinha que acredita que resolveu os problemas de todo mundo... Como deve ser frustrante chegar tão perto de seu objetivo... Ter Oaki e a coroa no mesmo lugar... Ter os lords e damas do reino das fadas reunidos... E então a filha bastarda de sua primeira esposa dá um nó em seus planos entregando ao seu rival a única pessoa com mais probabilidade de botar a coroa na cabeça de Oaki... Mas reparo no olhar avaliador que ele está lançando para Cardan... Madok está refazendo seus planos... Ele coloca a mão pesada no meu ombro... Você o encontrou... Então se vira para Balequim... Espero que recompense minha filha... Tenho certeza de que não foi fácil persuadir Cardan a vir até aqui... Cardan olha para Madok de um jeito estranho... Lembro que ele disse sobre ficar incomodado por Madok me tratar tão bem... Quando eu dreima olhava em sua cara... Mas pelo jeito como ele está olhando agora... Fico pensando se só está estranhando nos ver juntos... O general e a garota humana... Darei tudo o que ela pedir e muito mais promete Balequim com extravagância... Vejo Madok franzir a testa e abro um sorriso breve para ele enquanto sirvo duas taças de vinho... Um claro e um escuro... Sou cuidadosa ao fazer isso... Não derramo uma gota... Mas em vez de entregar uma para Cardan... Ofereço as duas para Madok escolher... Sorrindo... Ele pega o vinho da cor de sangue... Eu fico com o outro... Ao futuro de Faer ebrindo... Dilintando as taças de leve... Fazendo-as ressoar como sinos... Bebemos... Na mesma hora... Sinto os efeitos... Uma espécie de leveza... Como se eu estivesse nadando no ar... Não quero nem olhar para Cardan... Ele vai rir demais se achar que não aguento nem uns golinhos de vinho... Cardan serve uma taça para se vir a tudo de uma vez... Peguei a garrafa e oferece Balequim... Estou preparado para ser muito generoso... Vamos discutir o que você quiser... Qualquer coisa... Não temos pressa... Temos... Pergunta Cardan... Languidamente... Balequim olha para ele com a dureza de alguém que mal está a si... Controlando para não partir para a violência... Acho que todo mundo gostaria de ver a questão resolvida... Ainda assim diz Cardan... Pegando a garrafa de vinho é... Bebendo diretamente do gargalo... Nós temos a noite toda... O poder está nas suas mãos... Retruca Balequim de uma... Forma enigmática... Que deixa-o por enquanto pesadamente... Subentendido... Vejo um músculo tremelicar no maxilar de Cardan... Tenho... Certeza de que Balequim está imaginando como vai puni-lo por... Qualquer atraso... O peso está em cada uma de suas palavras... Madok... Por sua vez... Está observando a situação... Sem dúvida... Avaliando o que poderia oferecer a Cardan... Quando sorri para... Minha e bebi outro gole de vinho... O sorriso é genuíno... Cheio de... Dentes e aliviado... Consigo ver que ele acha que Cardan será... Mais manipulável do que Balequim em qualquer circunstância... De repente... Tenho certeza de que se fôssemos para outro... Aposento... Balequim veria a espada de Madok enfiada em seu... Peito... Depois do jantar... Apresentarei minhas condições diz... Cardan... Mas... Até lá... Vou aproveitar a festa... Eu não tenho paciência infinita... Arroz na Balequim... Cultive-a... Então provoca Cardan... E... Com uma pequena... Reverência... Nos leva para longe de Balequim e Madok... Deixo minha taça de vinho perto de um prato cheio de... Corações de pardal perfurados por espetinhos de prata e cigo... Pelo meio da multidão com o príncipe... Nicasia nos para... Pousando a mão de dedos compridos no... Peito de Cardan... O cabelo celeste vibrante em contraste ao... Vestido bronze... Por onde você andou? Pergunta a ela... Com um olhar para... Nossos braços dados... Nicasia franza o nariz delicado... Mas ó... Pânico ressoa em suas palavras... Ela está fingindo calma... Assim... Como o restante de nós... Tenho certeza de que Nicasia achou que Cardan estava morto... Ou pior... Deve haver muitas coisas que ela deseja perguntar a ele... E nenhuma delas pode ser na minha frente... Ajude-a que me fez prisioneiro diz ele... E tenho que lutar... Contra a vontade de dar um pisão em seu pé... Os nós dela são... Muito apertados... Nicasia claramente não sabe se deve rir... Quase sou solidária... Eu também não sei... Que bom que você finalmente conseguiu fugir das amarras diz ela... Enfim... Cardan erga as sobrancelhas... Consegui... Retruca ele... Uma condescendência arrogante... Na voz... Como se ela tivesse se mostrado menos inteligente do... Que ele esperava... Você precisa ser desse jeito agora... Pergunta Nicasia... Decidindo deixar a cautela de lado... Ela coloca a mão no braço de... Cardan... O rosto do príncipe se suaviza de um jeito que não estou... Acostumada a ver... Nicasia diz ele... Se desvencilhando do toque... Fique... Longe de mim hoje... Para seu próprio bem... Dói um pouco ver que ele tem essa gentileza dentro de si... Não... Quero assistir a isso... Nicasia me olha de um jeito estranho... Sem dúvida tentando... Decidir porque o pronunciamento dele não se aplica a mim... Mas... Logo Cardan está se afastando... E sigo com ele... Vejo Tarindu... Outro lado do salão... Loki ao seu lado... Ela regala os olhos ao... Perceber com quem estou... Alguma coisa passa por seu rosto... Algo que parece ressentimento... Ela está com Loki... Mas eu estou aqui com um príncipe... Não é justo... Não tenho como saber se ela está pensando isso... Só de olhar... Parte 1 concluída digo... Afastando os olhos de minha... Irmã... Eu me dirijo a Cardan bem baixinho... Nós chegamos... Aqui... Entramos e ainda não estamos acorrentados... Sim diz ele... Acredito que Barata tenha chamado essa... De a parte fácil... O plano... Conforme expliquei a Cardan... Tem 5 etapas... Básicas... 1... Entrar... 2... Fazer todos os outros entrarem... 3... Pegar a... Coroa... 4... Colocar a coroa na cabeça de Oak... 5... Sair... Solto nossos braços... Não vai a nenhum lugar sozinho... Lembra Cardan... Ele me oferece um sorriso de lábios apertados... Como o de... Alguém que está sendo abandonado... E a sente uma vez... Sigo até Oriana e o Aki... Do outro lado do salão... Vejo Severin... Interrompendo uma conversa e caminhando em direção ao... Príncipe Balequim... O suor se acumula acima dos meus lábios... Hein? Minhas axilas... Meus músculos se contraem... Se Severin disser a coisa errada... Vou ter que abandonar todas... As fases do plano... Exceto a de sair... Oriana levanta as sobrancelhas assim que me aproximo... As... Mãos pousando nos ombros escoálidos de o Aki... Ele levanta as... Mãos... Quero niná-lo em meus braços... Quero perguntar se vivi... Explicou o que vai acontecer... Quero dizer que vai ficar tudo bem... Mas Oriana segura os dedos dele... Aperta entre os dela e coloca... Fim a dúvida de quantas mentiras eu aguento... O que é isso? Pergunta Oriana... Me aneando a cabeça em... Direção ao Cardan... O que você pediu... Explico... Acompanhando o seu olhar... De algum jeito... Balequinha traiu Cardan para uma conversa com... Severin... Cardan ri de alguma coisa que o irmão diz... Parecendo... Tão confortavelmente arrogante quanto em qualquer outra... Ocasião que eu já tenha visto... Fico chocada com o... Reconhecimento... Se você vive sempre com medo... Sempre com o... Perigo em seu encalço... Não fica tão difícil assim fingir que não... Existe mais perigo... Eu sei disso... Mas não achei que justo o Cardan... Também saberia... Balequinha está com a mão no ombro do irmão... Consigo imaginar seus dedos afundando no pescoço de Cardan... Não é fácil... Espero que você entenda que vai haver um... Preço... Eu pago... Responde Oriana rapidamente... Nenhum de nós sabe o custo... Digo... E espero que... Ninguém repare na rispidez do meu tom... E todos nós vamos... Ter que pagar uma parte... Minha pele está corada por causa do vinho... E sinto um gosto... Metálico na língua... Está quase na hora de botar a parte seguinte... Do plano em ação... Olho ao redor... Procurando o Vivi... Mas ela está... Do outro lado do salão... Não há tempo para dizer nada a ela... Agora... Mesmo se eu soubesse o que falar... Ofereço ao Aku que espero ser um sorriso encorajador... Muitas vezes me perguntei se meu passado é o motivo para eu... Ser como sou... Se foi isso que me tornou uma pessoa... Monstruosa... Se sim... Será que também vou transformar o Aken? Um monstro... Vivi não vai... Digo para mim mesma... O trabalho dela é ajudá-lo... A se importar com coisas diferentes de poder... E meu trabalho é... Apenas me importar com poder a fim de poder abrir espaço para... O retorno de Aku... Respirando fundo... Sigo para as portas que... Levam ao corredor... Passo pelo par de cavaleiros e do bruma... Esquina... Para longe do campo de visão deles... Respiro fundo... Algumas vezes e destranco as janelas... Aguardo durante alguns minutos de plena torcida... Se barata é... Fantasma passarem pela janela... Poderei explicar a localização... Da coroa... Mas são as portas do banquete que se abrem... E ouço... Madok mandando os cavaleiros saírem... Eu me mexo para que... Ele possa me ver... E... Quando isso acontece... Ele vem em minha... Direção com muita determinação... Jude... Imaginei que tivesse vindo para cá... Eu precisava de ar fresco... Respondo... Um indicativo do... Quanto estou nervosa... Já respondi a pergunta que ele ainda não... Fez... Mas Madok descarta a minha resposta... Você devia ter me procurado quando encontrou o príncipe... Cardan... Nós poderíamos ter negociado de uma posição de força... Achei mesmo que você fosse dizer alguma coisa assim... Comento... O que importa agora é que preciso falar a sós com o Cardan... Eu gostaria que você fosse até lá e o trouxesse até aqui... Para... Podermos conversar... Nós três podemos conversar... Eu me afasto da janela e vou para o espaço aberto do... Corredor... Fantasma e Barata estarão aqui em um momento... É... Não quero que Madok os veja... Sobre o Aki... Pergunto... Como eu esperava... Madok me segue para longe da janela... Franzindo a testa... Você sabia... Que você tem um plano para governar eufame... Provoco... Eu acabei percebendo... Ele me olha como se eu fosse uma estranha... Mas nunca me... Senti menos estranha... Pela primeira vez... Estamos os dois sem... Mas caras... E mesmo assim você trouxe o príncipe Cardan para cá... Direto para Balequim diz ele... Ou foi para mim... Temos que... Negociar agora... Tem que ser um ou outro... Não é... Madok está ficando irritado... Você prefere não ter grande rei nenhum... Se a coroa for... Destruída... Vai haver guerra... E se houver guerra... Eu vou vencê-la... De uma forma ou de outra... A coroa será minha... Jude... E você só... Se beneficia disso... Não há motivo para se opor a mim... Você pode... Se tornar uma cavaleira... Pode ter tudo com o que sempre sonhou... Ele dá outro passo na minha direção... Estamos a uma... Distância mínimum do outro... Você disse a coroa vai ser minha... Sua lembra a ele... Colocando a mão no cabo da espada... Você mal falou o nome... De Wack... Ele é só o meio para um fim... E esse fim é poder... Poder... Para você... Jude... Começa Madok... Mas eu interrompo... Vamos negociar... Jure para mim que nunca vai erguer a mão... Contra Wack... Eu ajudo... Prometa que... Quando ele for maior de... Idade... Você vai se afastar do cargo de regente na mesma hora... Que vai entregar a Wack o poder que tiver sedimentado... E que vai... Fazê-lo voluntariamente... Madok retorce a boca... Serra os punhos... Eu sei que ele ama... Wack... Que ele me ama... Sei que amou minha mãe também... Do... E não é capaz de... Fazer essas promessas... Saco minha espada... E ele também... O ruído de metal tinindo no... Ambiente... Ouço gargalhadas distantes... Mas estamos a sós no... Corredor... Minhas mãos estão suando... Mas o ato carrega uma sensação... De inevitabilidade... Como se fosse para isso que eu estivesse... Despencando o tempo todo... Durante toda a minha vida... Você não consegue me derrotar... Diz Madok... Assumindo... Postura de combate... Já derrotei desafio... Não tem como você vencer... Madok brande a espada... Me... Incentivando a avançar... Como se fosse apenas um treinamento... O que você pode querer fazer com um príncipe desaparecido? Na fortaleza de Balequim? Eu vou vencer e vou tirá-lo de você... Você poderia ter qualquer coisa que quisesse... Mas agora não vai... Ter nada... Ah... Sim... Claro... Quero mesmo revelar meu plano todo... Você... Me levou a ele... Faça uma careta de deboche... Não vamos... Enrolar mais... Essa é a parte em que lutamos... Pelo menos você não é covarde... Madok parte para cima... De mim com tanta força que... Ainda que eu bloqueie o golpe... Sou... Jogada no chão... Rolo para uma posição de pé... Mas estou... Abalada... Ele nunca lutou comigo assim... Contudo... Não vai ser... Uma troca gentil de golpes... Madok é o general do grande rei... Eu sabia que era melhor do... Que eu... Mas não o quanto... Arrisco um olhar para a janela... Não tenho como ser mais forte... Que ele... Mas não preciso ser... Só preciso aguentar mais um... Pouco... Então ataco... Torcendo para pegá-lo de surpresa... Ele me... Ataca de volta... Eu desvio e me viro... Mas Madok espera o golpe... E tenho que cambalear sem elegância nenhuma para trás é... Bloquear uma nova investida pesada de sua lâmina... Meus braços... Doem por causa da força dos golpes do general... Isso está acontecendo rápido demais... Invisto com uma série de técnicas que ele mesmo me ensinou... E uso um pouco do jogo de espadas que aprendi com o fantasma... Faço finta para a esquerda e acerto Madok nas costelas... É um... Golpe superficial... Mas surpreende a nós dois quando uma linha... Vermelho me desce seu casaco... Ele volta a me agredir... Dou um... Pulo para o lado... E então tomo uma cota velada no rosto... Que me... Derruba no chão... Escorre sangue do meu nariz... Eu me levanto... Tonta... Estou com medo... Por mais que tente fingir que não... Fui... Arrogante... Estou tentando ganhar tempo... Mas um dos golpes de... Madok pode me partir no meio... Renda-se diz ele... A espada é apontada para a minha... Garganta... Foi uma boa tentativa... Vou perdoar você... Jude... É... Vamos voltar ao banquete... Você vai persuadir Cardan a fazer o... Que preciso que lhe faça... Tudo será como deveria ser... Uspo sangue nas pedras do piso... Percebo que o braço da espada de Madok treme um pouco... Renda-se você desafio... Ele ri como se eu tivesse contado uma piada boa... Em seguida... Paraí faz uma careta... Imagino que você não esteja se sentindo muito bem em Snu... A espada estremece mais um pouco... E ele olha para mim com... Uma compreensão repentina... O que você fez? Envenenei você... Mas não se preocupe... Foi uma dose bem... Pequena... Você vai sobreviver... As taças de vinho compreende ele... Como você sabia? Qual eu escolheria? Eu não sabia confesso... Achando que ele vai ficar ao... Menos um pouco satisfeito com a resposta... Apesar de tudo... É o... Tipo de estratégia que Madok venera... Envenenei as duas... Você vai se arrepender muito... Ameaça ele... O tremor está... Nas pernas agora... Eu sei... Sinto eco nas minhas também... Ah... Diferença é que agora já estou acostumada a tomar veneno... Eu encaro e guardo minha espada... Pai... Eu sou o que você fez de mim... Finalmente me tornei... Sua filha... Madok levanta a espada novamente... Como se fosse partir para... Cima de mim uma última vez... Mas a espada... Assim como ele... Cai... No piso de pedra... Quando o fantasma e Barata entram... Apenas alguns tensos... Minutos depois... Eles me encontram sentada ao lado do general... Cansada demais para sequer pensar em deslocar o corpo... Sem dizer nada... Barata me entrega um lenço... E começo a... Limpar o sangue do nariz... Vamos para a fase 3 diz fantasma... Capítulo 30... Quando volto para a festa... Todos estão ocupando seus devidos lugares para o banquete... Caminho até Balequim e faço uma reverência... Meu senhor saúdo... Baixando a voz... Madok me pediu para avisar que vai se atrasar e que devemos começar sem ele... O general não quer que o senhor fique preocupado... Mas alguns espiões de Dain estão aqui... Ele enviará notícias quando estiver capturado ou matado... Balequim me olha com lábios ligeiramente repuxados e olhos semi-cerrados... E capta qualquer rastro de sangue que eu talvez não tenha conseguido lavar das narinas... Qualquer gota de suor que não tenha limpado... Madok está apagado no antigo quarto de Cardan e... Pelos meus cálculos... Temos pelo menos uma hora até ele acordar... Tenho a sensação de que se Balequim olhasse com atenção... Também poderia ler essas informações na minha testa... Você foi mais útil do que eu imaginava diz ele... Apoiando de leve a mão no meu ombro... Balequim parece ter se esquecido de como estava furioso quando entrei com Cardan... E provavelmente espera que eu também esqueça... Continue e será recompensada... Você gostaria de viver como uma de nós? Gostaria de ser uma de nós? Será que o grande rei de Faere poderia mesmo me proporcionar isso? Poderia me tornar outra coisa além de humana... Outra coisa além de mortal? Penso nas palavras de Valerian quando ele tentou me encantar para saltar da torre... Nascer mortal equivale a já ter nascido morta... Balequim vê minha expressão e sorri... Seguro de que descobri o desejo secreto do meu coração... E, de fato, quando sigo para o meu lugar... Estou perturbada... Deveria me sentir triunfante... Mas só me sinto enjoada... Super amador que não foi tão satisfatório quanto eu esperava... Principalmente depois de vencer apenas porque ele jamais havia pensado em mim como uma traidora em potencial... Talvez daqui a alguns anos minha fé nesse plano se mostre justificada... Mas terei que conviver com essa sensação de ácido na boca do estômago até lá... O futuro do reino depende de meu desempenho nesse jogo longo e que exige nada a menos que perfeição de minha parte... Vejo o vivi sentada entre Nikasi e Lord Severin e lanço um sorriso breve em sua direção... Minha irmã me devolve uma careta triste... Lord Royben me olha de seus laio... Ao seu lado... A pichê verde sussurra alguma coisa e ele balança a cabeça... Do outro lado da mesa... Loki beija a mão de Tarin... A rainha Ulag me fita com curiosidade... Só há três mortais aqui... Tarin... Eu e o garoto ruivo de Severin... Pelo jeito como nos olha... A mãe de Nikasia está vendo ratos se apresentando para um grupo de gatos... Acima de nós... Há um candelabro feito de folhas finas de mica... Fadinhas pequeninas e luminosas estão presas ali dentro apenas para acrescentar um brilho caloroso ao salão... De vez em quando... Elas voam e fazem as sombras dançarem... Judy chama Loki... Tocando meu braço e me assustando... Os olhos de raposa se enrugam de diversão... Admito que estou com um certo ciúme por ver Cardan de braços dados com você... Dou um passo para trás... Não tenho tempo para isso... Eu gostava de você... Sabe diz ele... Ainda gosto... Por um momento... Me pergunto o que aconteceria caso eu recuasse o braço e o acertasse em cheio com um soco... Cai fora... Loki... O sorriso do férico volta... O que mais gosto em tudo isso é que você nunca faz o que imagina o que vá fazer... Por exemplo... Nunca imaginei que duelaria por minha causa... Não duelei por sua causa... Eu me desvencilho do aperto e sigo para a mesa... Os passos um pouco vacilantes... Aí está você diz Cardan quando assumo meu lugar ao lado dele... Como está indo sua noite... A minha está cheia de um papo chato sobre como minha cabeça vai acabar pendurada em uma estaca... Minhas mãos tremem quando me sento... Digo para mim mesmo que é o veneno... Minha boca está seca... Não estou com cabeça para uma batalha verbal... Servos trazem os pratos... Ganso assado brilhando com molho de groselha... Ostras e alho poró ensopado... Bolos de frutas e peixes inteiros recheados com bagas de rosas... O vinho servido é verde escuro com pedaços de ouro flutuando... Vejo-os afundando até o fundo da taça... Um sedimento reluzente... Já comentei sobre quão horrorosa você está hoje... Pergunta Cardan... Se recostando na cadeira elaboradamente entalhada... O calor das palavras transformando a pergunta em algo similar um elogio... Não respondo... Feliz por estar irritada com o presente outra vez... Por favor... Me conte... Não posso diz ele... E Franz atesta... Jude... Acho que nunca vou me acostumar com o som de meu nome saindo dos lábios de Cardan... Ele enruga as sobrancelhas... Tem um hematoma surgindo no seu queixo... Bebe um gole de água... Eu estou bem... Não falta muito agora... Balequim se levanta e erga a taça... Empurro a cadeira para trás e consigo ficar de pé segundos antes da explosão acontecer... Por um momento... Tudo fica tão ruidoso que parece que a sala está virando de cabeça... Para baixo... Os feéricos berram... Globos de cristal caem e se estilhaçam... Bomba atacou... Na confusão... Uma única flecha preta voa de uma alcova escondida e afunda na mesa de madeira... Bem na frente de Cardan... Balequim fica de pé com um salto... Ali... Grita ele... O assassino... Cavaleiros correm para a barata... Que saltita da escuridão e dispara novamente... Mais uma flecha voa na direção de Cardan... Que finge estar atordoado demais para se mexer... Exatamente como treinamos... Barata explicou com muitos detalhes para o príncipe como seria bem mais seguro ficar imóvel... Mais fácil para ele errar as flechadas assim... Só não esperávamos que Balequim fosse derrubar Cardan da cadeira... Jogando no chão e cobrindo o corpo do irmão como o próprio... Quando olho para eles... Percebo como entendi mal o relacionamento dos dois... Porque... Sim... Balequim está alheio ao fato de que Fantasma subiu no parapeito onde está a coroa de sangue... Sim... Ele mandou os cavaleiros atrás de Barata... Permitindo assim que Bomba fechasse as portas deste salão... Mas ele também deu a Cardan motivo para não seguir em frente com esse plano... Eu pensava em Balequim como o irmão que Cardan odiava... O irmão que matara a família inteira... Eu havia me esquecido de que Balequim é da família de Cardan... De que ele foi a pessoa que o criou quando Dain tramou contra ele... Quando o pai o expulsou do palácio... Balequim é tudo que ele tem... E embora eu tenha certeza de que Balequim seria um péssimo rei... Um rei que machucaria Cardan e muitos outros... Tenho igual certeza de que ele daria poder ao irmão... De que Cardan poderia ser cruel... Desde que ficasse claro que Balequim era mais... Colocar a coroa na cabeça de Balequim seria uma aposta segura... Bem mais segura do que confiar em uma mortal... Do que acreditar em um oak do futuro... Mas Cardan se jurou a mim... Só preciso garantir que ele não encontre um modo de contornar minhas ordens... Estou um pouco atrasada... E é mais difícil abrir caminho pela multidão do que eu imaginava... Por isso não estou onde disse para a fantasma que estaria... Quando olho para o parapeito... Eu vejo lá... Saindo das sombras... Fantasma joga a coroa... Mas não para mim... Para mim a gêmea é idêntica... A peça cai aos pés de Tarin... Vivi agarra a mão de oak... Observo o Lorde Roy bem abrir caminho pela multidão... Tarin pega a coroa... Entregue para Vivi e grito para ela... Fantasma... Ao perceber o erro... Aponta a besta armada para minha irmã... Mas todos temos noção de que não dá para salvar a situação com disparos... Ela me lança um olhar terrível... Traído... Cardan se levanta... Balequim também está de pé... Atravessando o salão... Criança... Se você não me entregar isso... Vou cortar você ao... Meio diz Balequim para Tarin... Serei o grande rei... E quando... Isso acontecer... Vou punir qualquer um que me for inconveniente... Ainda segurando a coroa... Tarin alterna o olhar entre Balequim... Vivi e eu... Em seguida... Se volta para todos os lords e damas no... Salão... Me dê a coroa rosna Balequim... Andando em direção a... Minha irmã... Lord Roy bem entra no caminho do príncipe mais velho e pousa... A mão em seu peito... Espere... O Lord não sacou a espada... Mas posso ver o... Brilho de faca sob seu casaco... Balequim tenta afastar a mão de Roy bem... Mas este não se mexe... Fantasma está com a besta apontada para o príncipe... E todos os... Olhos no salão estão voltados para ele... A rainha Ulaga está... Vários passos de distância... A violência paira pesada no ar... Tento me aproximar de Tarin... Protegê-la... Se Balequim puxar uma arma... Se abandonar a diplomacia é... Simplesmente atacar... O salão estará pronto para explodirem... Derramamento de sangue... Alguns vão lutar ao seu lado... Outros... Contra... Nenhuma promessa importa agora... E ver o príncipe... Assassinar a própria família não deixou ninguém com sensação... De segurança... Ele reuniu todos os lords e damas de Faeresta... Noite com o objetivo de conquistá-los... Até mesmo o Balequim... Parece entender que mais assassinatos provavelmente não vão... Ajudá-lo em nada... Além do mais... Fantasma pode disparar antes que Balequim... Chega Tarin... E ele não está vestindo armadura por baixo da... Roupa... Por mais pesado que seja o bordado de seu traje... Não... Vai salvá-lo de uma flechada no coração... Ela é só uma garota mortal... Tenta Rui bem... Este banquete está incrível... Balequim... Filho de Eldrete diz a... Rainha Orlag... Mas... Infelizmente... Faltava diversão até agora... Que esse seja nosso entretenimento... Afinal... A coroa está a salvo... Neste salão... Não está... Você e seu irmão caçula são os únicos... Que podem usá-la... Que a garota escolha para quem vai entregar... Lá... Que importância tem... Se nenhum dos dois quer coroar ou... Outro... Fico surpresa... Eu acreditava que a Rainha Orlag fosse aliada... De Balequim... Mas talvez a amizade de Nicasia com Cardan tenha... Feito com que ela o favorecesse... Ou talvez ela não goste de... Nenhum dos dois e só queira que o mar obtenha poder... Diminuindo a influência de outros reinos... Isso é ridículo diz ele... Que tal a explosão? Não foi... Entretenimento é suficiente... Certamente aumentou o meu interesse confirma Lorde... Rui bem... Parece que seu general também sumiu... Esse governo... Nem começou formalmente... Mas já parece caótico... Eu me viro para Tarina e fecho os dedos no metal frio da coroa... De perto... A joia é ainda mais exótica... As folhas parecem brotar... Do ouro escuro... Parecem vivas... Os caules se entrecruzando em... Um nó delicado... Por favor apelo... Ainda há tanta coisa ruim entre nós... Tanta raiva... Traição e ciúme... O que você está fazendo? Sibila Tarine para mim... Atrás... Dela... Loki me encara com um brilho estranho nos olhos... Minha... História acabou de ficar mais interessante... E sei como ele ama... Uma boa história acima de tudo... O melhor que posso respondo... Puxo a coroa... E por um longo momento... Tarina a segura com... Força... Mas acaba abrindo a mão... E eu cambaleio para trás... Vivi trouxe o Aki para o mais perto possível de mim... Oriane está... Com a multidão... Abrindo e fechando as mãos... Ela deve ter... Reparado na ausência de Madok... Deve estar se perguntando o... Que eu quis dizer quando falei sobre um preço... Príncipe Cardan digo... Isto é para você... A multidão se abre para deixá-lo passar... O outro ator principal... Desse drama... Ele se aproxima e para o meu lado... Parem... Grita Balequim... Façam com que eles parem... Agora mesmo... Ele saca uma espada... Claramente cansado de... Brincar de política... Em todo o salão... Outras espadas são... Desembanhadas em um eco terrível... Consigo ouvir o tinido de... Metal encantado no ar... Estico a mão para cair da noite no mesmo instante em que... Fantasma solta a flecha... Balequim cambaleia para trás... Ouça o arquejo de todos os... Presentes... Disparar no rei... Mesmo que ele ainda não tenha sido... Coroado... Não é pouca coisa... Quando a espada de Balequim cai no... Tapete antigo... Veja onde o disparo acertou... A mão do príncipe mais velho está pregada na mesa de jantar... Por uma flecha... Que parece ser de ferro... Cardan grita Balequim... Eu conheço você... Sei que... Preferiria que eu fizesse o difícil trabalho de governar enquanto... Você só curte o poder... Sei que despreza os mortais... Os rufiões é... Os tolos... É verdade... Eu nem sempre dancei conforme a sua... Música... Mas você não tem estômago para me contrariar de... Verdade... Para que possa vê-la... Para que ele possa se acostumar a segurá-la... Vivida a tapinhas... De incentivo em suas costas... Traga a coroa para mim... Cardan repete Balequim... O príncipe Cardan se vira para o irmão mais velho... Ele carrega... O mesmo olhar frio e calculado com o qual já fuzilou tantas outras... Criaturas antes de cortar suas asas... Antes de atirá-las em riozou... De expulsá-las da corte... Não... Irmão... Acho que não vou fazer isso... Mesmo que eu... Não tivesse motivos para contrariar você... Faria isso só por... Desprezo... O Haku olha para mim... Buscando a confirmação de que está... Fazendo a coisa certa no meio de tantos gritos... Eu a sinto com... Um sorriso encorajador... Mostra ele sussurro para Cardan... Mostra o Haku... Que ele tem que fazer... Ajoelhe-se... Vão achar... Começa o príncipe... Mas eu interrompo... Anda logo... Cardan então se ajoelha... E um silêncio se espalha pela... Multidão... Espadas são guardadas novamente nas bainhas... Os... Movimentos ficam lentos... Ah... Isso é divertido... Comenta Lord Roy bem em voz baixa... Quem é essa criança? Ou de quem? Ele é rainha Anette? Compartilha um sorriso bastante... Um se ele... Está vendo? Diz Cardan para o Haku... E faz um gesto... Impaciente... Agora... A coroa... Olho para os Lordes e Damas de Faere... Nenhum rosto me... Parece amigável... Todos estão cautelosos... Expectantes... Balequim... Exibe uma careta louca de fúria enquanto tenta puxar a mão... Presa pela flecha... Como se fosse capaz de partir os próprios... Osso só para não deixar a coroação acontecer... O Haku dá um... Passo hesitante na direção de Cardan... Depois mais outro... Fase 4... Sussurra Cardan para mim... Ainda... Acreditando que estamos do mesmo lado... Penso em Madouk cochilando no andar de cima... Em seus... Sonhos de assassinato... Penso em Orianna e o Haku sendo... Separados por anos... Penso em Cardan e no quanto ele vai me... Odiar... Penso no que significa me tornar a vilã da história... Durante o próximo minuto inteiro... Eu ordeno que você não... Se mexa sussurra em resposta... Cardan fica totalmente imóvel... Vá em frente diz Vivi para o Haku... Do jeito que nós... Treinamos... E... Com isso... O Haku coloca a coroa sobre a cabeça de Cardan... Eu coroou você... A vozinha sua é insegura... Rei... Grande... Rei de Faere... Ele olha para Vivi... Para Orianna... Está esperando... Que alguém diga que ele fez tudo certo... Que já terminou... As pessoas ofegam... Balequins soltam o Ivo frustrado... Ah... Gargalhadas de raiva e de prazer... Todo mundo gosta de uma... Surpresa... E os féricos apreciam uma mais do que qualquer outra... Coisa... Cardan olha para mim com uma fúria impotente... Quando o... Minuto inteiro da minha ordem termina... Ele se levanta muito... Devagar... A fúria em seus olhos é familiar... O brilho parece fogo... Contido... Parece carvão mais quente do que qualquer chama... Poderia ficar... Desta vez... Eu mereço... Prometi que ele poderia ir... Embora da corte de todas essas manipulações... Prometi que... Ele ficaria livre de tudo isso... Eu menti... Não é que eu não queira que o Haku se torne o grande rei... Eu... Quero... E ele vai se tornar... Mas só há um jeito de garantir que o... Trono aguarde enquanto Haku aprende tudo o que precisa saber... Se for ocupado por outra pessoa... São só sete anos... E Cardan... Pode escolher sair... Abdicar a favor de Haku ou fazer o que quiser... Mas até lá... Ele vai ter que manter o trono do meu irmão quente... Lorde Royben se apoia em um joelho... Como prometeu... Meu rei diz ele... Eu me pergunto o que tal promessa vai... Custar... Eu me pergunto o que ele vai pedir de nós agora aqui... Ajudou a dar a coroa a Cardan... De repente... As palavras são ecoadas pelo salão... Pela rainha... Anete... Pela rainha Olag... Por Lord Severin... Do outro lado... Tarin... Me olha... Claramente chocada... Para ela... Devo parecer louca por... Colocar alguém que desprezo no trono... Mas não tenho como me... Explicar... Fico de joelhos assim como todo mundo... E ela também... Todas as minhas promessas se realizaram... Por um longo momento... Cardan só olha ao redor... Mas tem... Pouca escolha e deve saber disso... Levantem-se diz ele... E nós nos levantamos... Dou um passo para trás e me perco na multidão... Cardan foi príncipe de Faire a vida inteira... Independentemente do que queira... Ele sabe o que se espera... Dele... Sabe como encantar uma multidão... Como entreter... Sua... Primeira ordem é que o vidro quebrado seja retirado... Manda... Trazer novos cálices... Que vinho fresco seja servido... O brinde que... Faz... As surpresas e os benefícios de ter estado bêbado demais... Para aparecer na primeira coroação... Faz todos gargalharem... E se... Eu reparo que sua mão aperta a taça de vinho com força... Suficiente para deixar os dedos brancos... Imagino que seja a... Única... Mas fico surpresa quando ele se vira para mim... Os olhos... Resplandecentes... Parece que o salão está vazio... Que estamos só... Nós dois ali... Ele ergue a taça novamente... A boca se curvando em... Um sorriso debochado... E ajude... Que me dê um presente esta noite... Um que... Pretendo devolver na mesma moeda... Tento não me encolher quando taças são erguidas ao meu... Redor... Cristal ecoa... Mais vinho servido... Mais gargalhadas... Ecoam... Bomba me cutuca nas costelas... Nós já temos seu apelido... Comunica... Eu nem a vi passar... Pelas portas trancadas... Qual? Estou mais cansada do que nunca... Mas sei que... Por sete anos... Não poderei descansar de verdade... Espero que diga mentirosa... Bomba abre um sorriso travesso... Cheio de segredos... Qual poderia ser... Rainha... Acontece que ainda não sei como rir... Epílogo... Estou no meio da tarjeta... Empurrando o carrinho enquanto há que é... Vive e escolhe em lençóis e lancheiras... Calças jeans e sandálias... O Ac... Olha ao redor com uma leve confusão e um certo prazer... Ele fica... Pegando coisas... Observando e colocando de volta no lugar... No... Corredor de doces... Coloca barras de chocolate no carrinho... Junto... Com jujubas... Pirulitos e um pedaço de gengibre caramelizado... Vive não o impede... Então também não digo nada... É esquisito ver o Ac assim... Os chifres escondidos por feitiço... As... Orelhas tão redondas quanto as minhas... É estranho vê-la em um... Corredor de brinquedo... Testando um patinete... Carregando uma... Mochila com formato de coruja em um ombro... Eu achei que seria difícil persuadir Oriana a deixá-lo ir com... Vivi... Mas depois da coroação de Cardan... Ela concordou que... Realmente seria melhor para o Ac ficar longe da corte por alguns... Anos... Balequinho está preso em uma torre... Madoka acordou furioso... É... Descobriu que seu momento para roubar a coroa já tinha... Passado... Então ele é mesmo seu irmão... Né? E até pergunta... Para Vivi enquanto o Ac dá impulso no patinete e sai disparado... Pelo corredor de cartões de aniversário... Você poderia me... Contar se fosse seu filho... Vivi dá uma risada alegre... Eu tenho segredos... Mas este não é um deles... E a ter não ficou empolgada quando Vivi e me apareceu com... Um garotinho e uma explicação meio estranha para justificar a... Presença dele ali... Mas também não os expulsou... O sofá de... E a ter é daqueles que se abrem e viram cama... E elas... Concordaram que o Ac poderia dormir lá até Vivi arrumar um... Emprego e elas conseguirem um apartamento maior... Sei que Vivi não pretende arranjar um emprego convencional... Mas ela vai ficar bem... Mais do que bem... Em outro mundo... Considerando nossos pais e nosso passado... Eu teria incentivado... Vivi a contar a verdade para a ter... Mas... Depois de tudo... Se ela... Acha que precisa continuar fingindo... Não estou em posição de... Contradizê-la... Enquanto Vivi paga as compras com folhas enfeitiçadas para... Parecerem notas de verdade... Penso de novo no que aconteceu... Depois do banquete que virou cruação... Na confusão dos... Feéricos comendo e brincando... Em todo mundo maravilhado com... O Ac... Que pareceu ao mesmo tempo satisfeito e em pânico... Hein? Oriana... Sem saber se devia me parabenizar ou me estapear... Hein? Tarine... Sempre quieta... Pensativa... Apertando a mão de Loki com... Força... Em Nicasia... Dando um beijo demorado na bochecha real... De Cardan... Eu fiz aquilo tudo acontecer... E agora tenho que conviver com... As consequências de meus atos... Eu menti... Traí e triunfei... Se ao menos houvesse alguém para... Me parabenizar... E a ter suspir e sorri... Sonhadora... Para Vivi Enquanto... Colocamos as compras no porta-malas do Prius Dela... No... Apartamento... E a ter pega a massa pronta na geladeira é... Explica como fazer pizzas individuais... Mamãe vem me visitar... Não vem... Pergunta o Ac... Enquanto coloca pedaços de chocolate e marshmallow sobre a... Maza... Aperta o braço de meu irmão enquanto a ter põe a comida... No forno... Claro que vem... Pense no seu período ao que convivi como... Um aprendizado... Você vai aprender o que precisa saber... E depois... Voltará para casa... Como vou saber que já aprendi se não sei agora... Indaga... L... A pergunta parece uma charada... Volte quando voltar parecer uma escolha difícil em vez de... Uma escolha fácil... Respondo finalmente... Vive olha para mim... Como se tivesse ouvido... A expressão em seu rosto é pensativa... Como um pedaço da pitiça de uá que lambo chocolate dos... Dedos... Está tão doce que faço uma careta... Mas não me importo... Só quero ficar mais alguns momentos com ele antes de voltar... Sozinha para o reino das fadas... Quando desço do cavala de erva de Santiago... Sigo diretamente... Para o palácio... Tenho aposentos lá agora... Uma sala ampla... Um... Quarto de portas duplas com tranca... E um closet com armários... Ainda vazios... Só tenho o que peguei na propriedade de Madoké... Algumas coisas que comprei na tarjeta para pendurar... É aqui que vou morar... Para ficar perto de Cardan... Para exercer... Meu poder sobre ele garantir que as coisas corram bem... Ah... Corte das sombras vai crescer por baixo do castelo... Alimentada... Pelos espiões do grande rei e seus guardiões... Eles vão ter ouro... Vindo diretamente da mão do rei... O que não fiz ainda foi falar com Cardan... Eu o deixei com... Algumas ordens... O ódio familiar em seu rosto sendo o suficiente... Para me acovardar... Mas vou ter que conversar com ele em algum... Momento... Não dá para adiar mais... Mesmo assim... É com o coração pesado e passos de chumbo... Que sigo para os aposentos reais... Eu bato a porta... Mas sou... Informada por um cervo afetado e com flores entrelaçadas na... Barbalura que o grande rei está no salão do palácio... Eu o encontro lá... Recostado contra o trono de Faere... Olhando... De cima da plataforma... O aposento está vazio... Exceto por nós... Dois... Meus passos ecoam quando atravesso o salão... Cardan está de calça... Cazaque e outro paletó por cima... Ajustado... Nos ombros... Acinturado e comprido... O tecido é um veludo vinho escuro... Com mais veludo marfim nas lapelas... Nos ombros e na... Cazaca... A costura é toda com fios dourados... Assim como os... Botões e as fivelas da bota de cano autocombinando... No... Pescoço... Ele carrega uma gola de penas desbotadas de coruja... O cabelo preto cai em cachos volumosos em volta das... Bochechas... As sombras destacam os ângulos dos ossos... O... Comprimento dos cílios... A beleza impredosa do rosto... Fico horrorizada com quanto lhe parece o grande rei de... Faere... Fico horrorizada com o meu impulso de me ajoelhar diante dele... Com o meu desejo de permitir que ele toque minha cabeça... Não há... Mão que carrega o anel... O que eu fiz... Por tanto tempo... Não houve alguém em quem eu... Confiasse menos... E agora tenho que aguentá-lo... Tenho que... Combinar a vontade dele e a minha... O juramento não parece... Antídoto suficiente contra a inteligência de Cardan... O que diabos eu fiz... Mas continuo andando mesmo assim... Mantenho a expressão... Fria... Como sei bem fazer... É ele quem sorri... Mas o sorriso é mais... Frio do que qualquer expressão severa que pudesse fazer... Um ano e um dia diz Cardan... É só piscar e esse... Tempo passa... O que você vai fazer depois? Eu chego mais perto... Espero conseguir persuadir você a continuar no trono até... Ou há que estar pronto para voltar... Talvez eu pegue gosto pela coisa... Diz ele friamente... Talvez não queira desistir nunca... Acho que não digo... Embora saiba que é uma... Possibilidade... Eu sempre soube que tirá-lo do trono talvez fosse... Mais difícil do que botá-lo lá... Eu negociei um ano e um dia... Tenho um ano e um dia para... Pensar em um acordo mais longo que esse... E nem um minuto... Mais... O sorriso de Cardan se alarga... Acho que não serei um bom rei... Eu nunca quis ser um... É... Muito menos ser um dos bons... Você me tornou sua marionete... Muito bem... Jude... Filha de Madoc... Eu serei sua marionete... Você... Comanda... Você enfrenta Balequim... Roibem... Orlag do mundo... Submarino... Você será minha Senescal... Vai fazer o trabalho... E eu... Vou beber vinho e entreter meus súditos... Posso ser o escudo... Sem valor que você botou na frente de seu irmão... Mas não... Espere que eu comece a ser útil... Eu esperava outra coisa... Uma ameaça direta... Talvez... De... Alguma forma... Isto é bem pior... Ele se levanta do trono... Venha se sentar... Sua voz está carregada de perigo... Reverberando a ameaça... Os galhos floridos geraram espinhos tão grossos que mal dá... Para ver as pétalas... Era isso que você queria... Não era... Pergunta a ele... Foi... Por isso que sacrificou tudo... Vá em frente... É todo seu...